Antes de começarmos o livro, quero dizer que, caso esteja pensando em comprar algum livro ou outro item na Amazon, clique no link de afiliado que está na descrição do vídeo e depois busque o produto que deseja adquirir, assim estará ajudando o canal. Lá você encontra também o link para o nosso Catarse onde você pode se tornar um apoiador ou uma apoiadora e receber acesso aos áudios em MP3 e aos PDFs utilizados durante a criação do conteúdo. Desde já agradeço seu apoio. Obrigado. Leitura do livro Cabeça de Campeão Autores, François Ducasse e Maquiche Amalidis Sumário Introdução Parte 1 – O Mapa Mental, por François Ducasse 1 – O Mapa Mental 2 – Você tem um sonho, mas qual é o seu plano? 3 – No final da estrada, a terra da criação 4 – Os dois polos de atuação, sofrimento e prazer Parte 2 – A aura dos vencedores, por François Ducasse 1 – Você vence com sua personalidade 2 – O mau aluno 3 – Força emocional 4 – Os campeões se permitem perder Parte 3 – Cavaleiros dos tempos modernos, por François Ducasse 1 – Esporte Atenção, perigo 2 – Os valores que fazem grandes campeões 3 – O cavaleiro da távola redonda e a busca pelo graal 4 – As qualidades ideais dos campeões da cabeça Parte 4 – As 36 regiões do mapa mental, por François Ducasse e Maquiche Amalidis 1 – As 36 qualidades e fundamentos 2 – Teste de avaliação de suas qualidades mentais e seus valores 5 – A floresta dos druidas, por Maquiche Amalidis 1 – Mas eu não sou louco 2 – Os especialistas da mente Quem faz o quê? 3 – 10 perguntas para um druida Introdução Cabeça de campeão é um livro sobre a mente e a jornada desses personagens extraordinários que são chamados de campeões Isso ajudará a compreender melhor o papel e a importância das qualidades mentais na busca por um sonho no surgimento de talentos e na busca por desempenho O mapa mental, encontrado no início do primeiro capítulo oferece uma representação pictórica e simbólica das qualidades ou ideias atribuídas à mente Esta carta torna visível o que é abstrato em nossas vidas materializa o longo caminho da autorrealização, do desejo à sua realização com suas etapas e armadilhas inevitáveis Como melhorar sua mente? Qual é a mente de um campeão? Como os campeões chegaram lá? Em que são iguais aos outros e em que são diferentes? Como eles treinam? O que todos eles têm em comum? Eles são maus alunos? Quais são seus planos? Que tipo de disciplina eles seguem? Essas questões dão origem a outras questões igualmente fascinantes Como funcionam nossas qualidades criativas? Foco, confiança e estado de graça, estar na zona? Por que estamos perdendo nossos meios diante do desafio? Como se libertar melhor a administrar a pressão? De onde vem o medo de vencer? Resultado de uma longa experiência em esportes de alto nível adquirida tanto no solo quanto nos bastidores e valendo-se de numerosos exemplos este livro busca dar respostas a todas essas perguntas sem usar uma linguagem científica muito pisai nem receitas prontas muito suspeitas As lições deste livro podem ser aplicadas a outras áreas além do esporte arte, educação, trabalho, criação, etc. A aventura humana do esporte pode nos ajudar a entender melhor nossos fracassos e sucessos e nos inspirar a seguir nossos sonhos até o fim O campeão bonito Não se trata de idealizar os campeões nem de negar certos excessos do desporto moderno mas, pelo contrário de mostrar na sua verdadeira luz o difícil mundo dos vencedores cujo código de honra parece ter desaparecido e cuja filosofia muitas vezes se limita a vencer a todo custo Este livro não aborda apenas o aspecto do desempenho mas também se interessa pelos valores veiculados pelo esporte Para ter cabeça de campeão é preciso saber combinar arte com estilo juntar espírito com elegância O esporte é uma escola de combate O objetivo é aprender a vencer mas também a lutar no amor da luta e não no ódio do outro Queremos provar que a competição de alto nível e os melhores desempenhos não são incompatíveis com uma atitude generosa Esta é a segunda mensagem deste livro sua filosofia de certa forma Quem luta por uma ideia ou por um ideal é mentalmente mais forte como um cavaleiro dos tempos modernos também pode defender valores e torna-se como costumávamos dizer o campeão de uma causa Campeão na mente no esporte e na vida Cabeça de campeão aplica-se a esportes coletivos e individuais Futebol, hockey, rugby, basquete e voleibol também são, de certo modo esportes individuais e são considerados como tais O que faz um jogador de futebol perder seus meios em uma grande final o que um cobrador de pênaltis pode repentinamente quebrar sob pressão está relacionado aos mesmos fenômenos psicológicos que observamos no jogador de tênis que está lutando por uma bola de tênis Partido ou com o velocista no início de uma final de 100 metros O jogador de futebol não está sozinho em campo mas é o único que sabe em que qualidades apostar para alcançar o seu melhor assim, servir melhor a sua equipe por meio de seu desempenho individual Podem utilizar este livro atletas profissionais jovens, pais e treinadores mas também todos aqueles que pretendem conhecer-se melhor progredir, ultrapassar marcos Sejam eles jovens esperançosos que embarcam às cegas na aventura da competição obcecados pelo sonho de se tornarem campeões ou entusiastas que se deixam levar por novas aventuras O campo esportivo caminho de excelência pode ser considerado a encenação simbólica da nossa necessidade de enfrentamento Nisso ele nos desafia esporte à vida As situações competitivas são onipresentes no dia a dia no trabalho, na escola no mundo artístico Eles resultam todos os dias em lutas desafios, cara a cara duelos onde todos devem defender seu ponto de vista suas ambições seu salário seu talento sua dignidade etc. A mente para que os atletas atribuem vitórias e derrotas transcendeu as fronteiras do esporte servindo de espelho a uma sociedade cada vez mais individualista obcecada pela performance voltada para a busca às vezes exclusiva de si mesmo As normas cotidianas pressionam pela superação constante o ideal agora é tornar-se o empresário da própria vida e a mente parece ser o ator designado para nos ajudar a alcançar isso Assim, quem não frequenta este domínio privado pode ainda assim inspirar-se nas qualidades mentais e nos princípios que regem a vida dos desportistas As 36 regiões da mente por exemplo numeradas no mapa que você encontrará no início do livro explicadas em detalhes na parte 4 podem atrair todos nós Leve seu sonho a sério 1 O espírito explorador 4 Entusiasmo 6 Disciplina 8 Intensidade 9 Treine seu treinador Converter uma deficiência em um ativo Saber dizer não Cultive sua diferença Lucidez Aceite a frustração Autoconfiança Todos serão capazes de transpor os princípios do esporte de alto nível para a situação que lhes diz respeito Prepare-se para um exame Não perca seus recursos durante uma reunião ou entrevista de emprego Desenvolver um negócio Abordando um novo relacionamento romântico Solte-lhe em público E, de forma mais geral este livro pode ajudar o leitor Conhecer-se melhor Enfrentar seus demônios Liberte-se do olhar dos outros Desenvolver autoridade pessoal Seja mais criativo Como um atleta de ponta em sua disciplina Todos podem se tornar campeões em suas mentes no dia a dia Este livro foi elaborado para servir como um companheiro de viagem e inspirá-lo a estar em busca Pode consultar esta ferramenta de trabalho a qualquer momento Quer esteja sozinho ou com os seus treinadores Em treino ou durante uma competição Por que não? Durante um jogo Durante a pausa para o almoço ou antes de um encontro importante Mostra que se queremos ir longe Hoje é preciso sair da pequena esteira e às vezes aceitar ir aonde os outros não vão Por fim Em determinadas situações e principalmente diante de uma questão importante você pode se perguntar Eu sou o campeão na minha cabeça? Você acabará se perguntando regularmente Fui campeão da cabeça? Definição de dicionário Campeão Aquele que lutou para defender uma causa Por que conquistar o Everest? Por que ele está aí? Jorge Malória Capítulo 1 O mapa mental Tornou-se um hábito atribuir vitórias e derrotas à mente Ouvimos em toda parte É mental A mente fez a diferença Ela tem uma mente boa O que falta é a mente Você tem que trabalhar em sua mente Ele é a nova estrela do esporte moderno Não é um artigo de jornal Não é uma análise de jogo Não é um retrato de um campeão que não se refere à mente famosa Mas a palavra em si não faz sentido É muito vaga Muito genérica Na maioria das vezes usamos quando não conseguimos explicar por que funciona ou por que não funciona Todo mundo fala sobre isso mas sem tentar realmente saber A mente permanece misteriosa nos fascina e nos intimida ao mesmo tempo Para nós a maneira de decifrá-lo é primeiro cortá-lo em pedaços descascá-lo como se estivéssemos dividindo um mapa geográfico em várias regiões prazer, orgulho concentração frustração confiança etc Na verdade existe uma gama de qualidades e valores clássicos com os quais em sua maioria estamos familiarizados A ideia é conhecer esse mapa da mente e identificar cada região com suas peculiaridades Então temos todas as chances de sair do mistério e nos encontrarmos em um território familiar Para desenhar este mapa distinguimos três regiões principais A Terra dos Sonhos O Vale do Plano A Terra da Criação O caminho para ter a cabeça de campeão então passa por O sonho Ouvir o próprio desejo Ter uma paixão ou uma vocação Gozar de um determinado talento etc Desenvolver um plano Transformar o seu sonho em plano de ação Definir objetivos concretos dando-se os meios para alcançar as suas ambições Estabelecer uma disciplina Desenvolver certas qualidades Autoconhecimento Estar na investigação Ter talento para explorar o seu talento etc Criação Concentração Atuação Deixar ir Seguir seus instintos Liberar seu talento etc A Terra dos Sonhos contém qualidades íntimas aquelas que vêm de nós espontaneamente que estão ligadas ao desejo e seus avatares Paixão Prazer Ambição Motivação Ideal Entusiasmo Tudo parte do desejo É o motor A chama E isso nos impulsiona Deixe-nos saber que essas qualidades podem definhar à medida que as coisas se complicam Essas são regiões sensíveis onde é bom vir regularmente para recarregar suas baterias O Vale do Plano O Vale do Plano possui regiões que se relacionam com a aprendizagem com tudo que permite aquisição de conhecimentos e técnicas disciplina exigência intensidade de concentração generosidade no esforço repetição determinação As qualidades em jogo dependem desta vez do ambiente externo em que se manifestam São forjados do trabalho no enfrentamento das dificuldades e na relação com os formadores Veja a quinta parte O Plano Veja o próximo capítulo é o passo necessário para dar forma ao sonho e progredir no domínio de sua disciplina Nesta fase somos enriquecidos por todo tipo de experiências conhecimentos automatismos tantos alimentos assimilados armazenados que irão reaparecer naturalmente se soubermos dar-lhes rédea solta na fase de criação O Plano Valley pode ser visto como a formação que prepara para a competição ou a fase de investigação que antecede a criação artística A Terra da Criação Na Terra da Criação o tempo não é mais para reflexão ou análise mas para concentração para sensações para total compromisso com o desapego para intuição para inventividade qualidades instintivas confusas sobre as quais não temos controle direto O desafio passa a ser deixar as coisas acontecerem não mais controlar ou julgar o que é bom ou ruim mas quebrar as barreiras que impedem o acesso ao talento que vive em nós Curiosamente a eficácia aqui passa pelo desprendimento de si mesmo e de seus pensamentos parasitários relacionados à estaca O atleta se torna o gesto e o músico a música Nesse ponto ter uma boa mente quase consiste em desaparecer em esquecer-se de si mesmo Em suma para libertar o artista em nós A Terra da Criação é sem dúvida a região mais fascinante e misteriosa Os excertos a ele dedicados permitirão memorizar conhecimentos psicológicos sobre o desempenho e o comportamento humano por vezes tão contraditórios Certas qualidades poderiam ter tido lugar noutra região por exemplo o orgulho precisamos dele tanto na Terra da Criação e em situação de competição como na Terra dos sonhos mas consideramos que o orgulho é antes de tudo um ponto de partida à qualidade inscrita na personagem e determinada pela história infantil e que é naturalmente essencial para um dia partir para o assalto de um sonho Autoconfiança também é essencial em todas as etapas mas a colocamos no final do curso na Terra da Criação porque a vemos antes de tudo como resultado do trabalho que podemos depois desfrutar em competição Os países do mapa mental são interdependentes Uma qualidade colocada do outro lado do mundo pode influenciar o bom desempenho de todos os outros e do devemos nos mover constantemente de um país para outro para cruzar o triângulo da criação do plano dos sonhos Passe do sonho à ação Depois pare de pesquisar para se dedicar à criação e depois volte ao trabalho sem se esquecer de voltar de vez enquanto para questionar sua motivação Navegando neste mapa suas etapas essenciais o banho de prazer a fonte da boa atitude Suas armadilhas o poço da não escolha a ponte da facilidade o túmulo da ambiguidade E seus arredores o mar do conflito interno os vulcões da pressão o oceano da dúvida Você poderá se orientar melhor na paisagem interna localizar melhor as qualidades mentais e fazer ligações entre elas Alguns verão o que nós na cabeça outros a história de uma carreira um projeto ou uma vida Cada um pode imaginar sua própria jornada projetar-se em seu próprio mapa fazer um balanço de sua paixão fazer-se novas perguntas sobre o caminho a percorrer sobre o novo plano a ser montado para ter a esperança de um dia alcançar o melhor de si da qual a montanha da realização é o símbolo O mapa O mapa mental ajuda a mudar de planetas e a sair do dévido só existe para permitir o surgimento de uma linguagem metafórica e mais criativa Desempenha uma função de objeto flutuante o que cria um desvio quando nos entregamos a escolha de imagens e palavras no mapa para simbolizar os nossos sonhos ou projetos falamos de nós próprios e dizemos eu sem nos darmos conta O cartão também pode motivar e dar sentido à aventura pessoal porque coloca o trabalho em perspectiva aceitamos mais facilmente fazer esforços quando sabemos por que o fazemos e para onde vamos Os números colocados no mapa na forma de uma rota de flecha correspondem às 36 regiões da mente listadas na margem Essas são qualidades e fundamentos relacionados ao desempenho que pensamos que seriam úteis para analisar e apresentar na forma de planilhas fáceis de consultar Veja a parte 4 A mente torna-se assim um caminho iniciático no qual convidamos todos a se engajarem passo a passo como um cavaleiro em sua busca Nesta paisagem perigosa no meio do mapa ergue-se o castelo Um lugar essencial de refúgio e paz ele está lá para lembrar os 12 valores cavaleirescos ilustrados abaixo por alguns dos atos de fair play mais famosos da história do esporte A qualquer momento você também pode dar um passo para trás relendo histórias ou retratos de campeões extraordinários ou mergulhando na lenda do grau uma busca maravilhosa por um ideal que pode dar sentido à sua luta pelo absoluto As semelhanças entre cavaleiros e campeões modernos são surpreendentes Aqui você está nos bastidores da mente famosa Tornando-se mais concreto toma-o forma O case está quebrado revelando as muitas qualidades que contém Um caminho se abre diante de você Agora você tem uma base de trabalho a partir da qual pode refletir e agir Dentro dependendo de suas necessidades ou de suas perguntas você explorará certas regiões em vez de outras e poderá traduzir seus problemas em palavras com mais facilidade Finalmente Assim como você identificou claramente os objetivos para o desenvolvimento de certas qualidades técnicas ou físicas pode sempre ter em mente as qualidades mentais nas quais deseja concentrar seus esforços Porque uma coisa é certa Se você não tiver talento para explorar seu talento nunca chegará ao auge do seu potencial Se falta intensidade na concentração e no esforço ter a melhor tacada da equipe ou um dom musical excepcional não te levarão longe Se você não conhece o seu demônio e não o enfrenta antes de competir em uma corrida a dúvida pode tomar conta de você no momento crítico para impedi-lo de se libertar e toda a vontade do mundo não poderá fazer nada Se você não é capaz de controlar suas emoções ou se não está apaixonado pela pressão você terá poucas chances de entrar em flow E, amanhã se alguém lhe perguntar quais são os seus pontos fortes você responderá uma certa qualidade técnica ou física e talvez acrescente o espírito de explorador ou autoridade pessoal ou talvez até saber ser o mau aluno O capítulo seguinte diz respeito a todas as pessoas que têm a sorte de ter uma paixão uma ambição um projeto e que têm a boa loucura de ouvir a voz do seu sonho Capítulo 2 Você tem um sonho mas qual é o seu plano? Suponha que você tenha um sonho Questionando-se sobre seu plano é uma forma de se perguntar o que você planejou fazer para tornar seu sonho realidade Essa é a questão central Como no mapa do vale do plano passagem necessária entre a terra dos sonhos e a terra da criação O plano é o que permitirá a transformação de um sonho em plano de ação fixar dois ou três objetivos simples e concretos a serem alcançados durante o ano dar-se os meios para alcançá-los impor uma disciplina e alguns constrangimentos Isso é o que o plano representa O talento para explorar seu talento A ideia é controlar as coisas em vez de passar pelos acontecimentos O plano incentiva as pessoas a se organizarem a fazerem escolhas e até a tomarem algumas decisões excepcionais Ao focar no seu plano você é naturalmente levado a refletir sobre a sua filosofia de trabalho a definir os poucos princípios de formação pessoal que vão dar originalidade à sua preparação e com o tempo se transformarão em fortes convicções Tantos benchmarks que marcam o caminho e permitem que você siga em frente mesmo em tempo de nevoeiro Alguns sentirão necessidade de colocar o seu plano no papel Outros contentar-se ao indefiní-lo oralmente e discutí-lo regularmente com o seu treinador ou familiares para o ter sempre em mente O plano é enfatizar que uma ideia em si não significa muito se você não tiver uma ideia dos meios necessários para implementá-la O sonho nos diz para onde ir O plano nos diz como fazer Então é só depois de ter feito a si mesmo a primeira pergunta Como deveria fazer isso para atingir meu objetivo? Que você pode se perguntar no segundo Será que eu realmente quero isso? Um projeto na vida dele Sonhar é uma coisa Viver o seu sonho é outra É traduzi-lo no seu dia a dia Cada dia dando uma contribuição para a construção Alguns praticam um esporte Outros fazem do esporte um projeto Quem tem um projeto tem muita sorte Seus esforços fazem sentido porque fazem parte de uma visão geral Não nos esforçamos apenas quando temos vontade vamos para levar seu projeto adiante O sonho costuma ser visto como uma fuga da vida cotidiana como um extra É quase normal abusar do seu sonho ser um amador no seu sonho enquanto você é mais profissional em áreas que nem sempre valem o nosso esforço Levar seu sonho a sério começa com um plano E quanto mais a sua vida se funde com o seu sonho e com o seu plano mais as próprias restrições se tornam a razão de ser mais espetacular será o seu progresso e mais longe você irá Os campeões não veem as privações como sacrifícios eles consentem porque não veem a vida de forma diferente É um todo é a vida deles Alguns nunca deixam a terra dos sonhos nunca cruzam o muro da aventura Eles não sabem por onde começar e permanecem no escuro em devaneios Eles gostariam que as coisas acontecessem por si mesmas Os mais numerosos são aqueles que abusam de seus sonhos porque gostariam de pular diretamente da terra do sonho para a terra da criação sem explorar o vale do plano No mapa eles se perdem na floresta ao redor da grande pedra do projeto Eles estão em ação mas de uma forma confusa e desorganizada eles se esforçam mas na verdade não tem um plano Seus objetivos são muito distantes afundam-se no longo prazo Quero ser campeão e acabam criando um abismo entre o seu dia-a-dia e a meta traçada Muitas vezes são muito comuns ou mundanos e parecem com aqueles que todos compartilham Vou trabalhar duro para que isso aconteça Trabalhe duro o quê? Mas como? Ou o quê? Chegar ou? Todo o interesse do plano está na personalização dos objetivos e dos meios e se o plano vai longe sua primeira virtude é traduzir essa visão no curto prazo um ano no máximo e agora veja qual é a próxima etapa Este é o que conta Pequenos passos fazem grandes viagens Aqueles que não têm um plano portanto carecem de referências e muitas vezes mudam a orientação os princípios de treinamento O projeto deles desmorona Eles reagem no dia-a-dia e acabam sem saber o que estão fazendo no terreno Depende do humor do dia ou das circunstâncias Vimos tal campeão e gostaríamos de ser parecidos com ele Depois é outro e assim por diante Um dia treinamos muito Na semana seguinte nada Depois fazemos muito e nos machucamos etc Estar em pesquisa Aqueles que são campeões em suas mentes reconhecerão sua necessidade de buscar e compreender para nutrir constantemente sua paixão ou seu projeto com novos progressos novas descobertas e novos desafios O vale do plano é antes de mais nada a terra da pesquisa É aqui que os campeões são feitos Se há uma qualidade que os une é essa sede de pesquisa Aventura é curiosidade Até onde posso ir? Que áreas ainda desconhecidas da minha paixão eu poderia explorar? Que ponto eu poderia melhorar? O que estou perdendo para dar o próximo passo? O que eu poderia fazer no próximo ano para estar ainda mais pronto ainda mais forte? Como eu poderia me organizar melhor? O que essa nova experiência pode me trazer? O que é bom para mim? Quando não estamos mais neste movimento recuamos porque os outros avançam A melhor maneira de começar de novo é enfrentar novos objetivos novos desafios armado com um novo plano Quando você fica estagnado e não sabe porquê a solução quase sempre a pesquisa a desaceleração em andamento deve-se a uma diminuição na intensidade da pesquisa Na busca de um sonho ou de uma carreira às vezes os problemas parecem opressores Nós somos pesquisa quando você está obcecado com a solução Os campeões como a maioria dos artistas são obsessivos por pesquisa vivem em um mundo de medo o medo de jogar mal então trabalham Para ser um bom pesquisador é preciso também gostar de buscar por buscar porque, na maioria das vezes só se encontra depois Estar errado muitas vezes Saberemos que encontramos o caminho certo porque já tomamos o caminho errado Marcar o progresso é entender um erro Só à custa de múltiplas andanças experimentações e confrontos de ideias à custa desta paciência apaixonada se poderá encontrar o seu estilo os seus conselhos o seu método de trabalho a sua disciplina a sua identidade de lutador ou seu personagem de palco Identificar seu demônio seu método de trabalho sua disciplina escolher o plano certo o treinador certo a equipe certa ou encontre o seu gesto pois o gesto perfeito é uma criação que é objeto de pesquisas constantes Quando procuramos há anos acabamos descobrindo coisas incríveis ao atingirmos esse nível de domínio das sensações delicadeza de percepção de que se pode penetrar no mundo do infinitamente preciso e até tocar o invisível como afirma este campeão dos 400 metros com barreiras um centésimo de segundo A força da busca pela perfeição este centésimo leva um realidade física uma dimensão ela existe no espaço um centésimo podemos ver isso Os grandes atletas assim como os grandes artistas nunca se contentam e podem questionar-se simplesmente pelo desafio o pintor Francis Bacon aos 80 anos admitiu o que chateia nas minhas pinturas é que agora sei fazê-las eles nunca alcançam seu objetivo e nunca param de girar em torno de sua paixão mais uma vez o que lhes interessa eles analisam até a obsessão isso é o que chamamos de estar em busca disciplina e intensidade de foco e esforço na vida e ainda mais no esporte de alto nível o sucesso depende menos do talento que recebemos do que da força que empregaremos para tornar esse talento frutífero todos nós somos parecidos o que realmente faz a diferença é o esforço se tantos jovens aspirantes fracassam geralmente é porque eles são bons demais isso os dissuadiu a estar em pesquisa ter um plano impor disciplina e restrições se não concluem seus projetos não é porque não tenham as qualidades exigidas mas porque eles faltou a criação da estrutura que teria permitido que essas qualidades se manifestassem temos a tendência de colocar a disciplina contra o talento aqueles que tem muitas instalações naturais costumam pegar atalhos e tem menos o hábito de ir longe para conseguir alguma coisa e aqueles que não podem confiar muito em seu talento voltam à disciplina porém um não deve faltar ao outro a disciplina define o cotidiano e as regras necessárias à formação do talento a disciplina está cada vez menos na moda evoca o lado militar a ideia de obediência confinamento constrangimento preferimos nos concentrar na criatividade originalidade personalidade etc mas se queremos ser realmente originais por que não ter uma disciplina original por que não ver a disciplina como uma criação pessoal falar sobre um plano criar um plano é outra variação mais atraente de falar sobre disciplina uma academia esportiva de alto nível começa ensinando a disciplina tudo se resume a aprender a aprender um bom treinador primeiro transmite atitudes antes de transmitir seu conhecimento aos alunos ele deve incutir neles as regras de conduta e atitude corporal que os habilitarão a receber suas mensagens da melhor maneira possível quanto mais os ajudará a ser intensos na concentração e no esforço a mergulhar de corpo e alma no assunto mais progredirão se você não quer treinar reduz a duração e não a intensidade aconselha Andréa H.C. em suas regras de ouro trabalho concentração e repetição são os pilares da disciplina quando você perguntou a Fred Astaire o melhor dançarino de todos os tempos do cinema como ele conseguia parecer tão natural ele respondeu eu faço todos os movimentos 10 mil vezes por dia em vez de falar de prisão vamos falar de uma bolha de concentração ou casulo dentro do qual o talento terá a melhor chance de crescer e um dia se destacar em alguns casos até explodir pode parecer estranho mas quanto mais rigorosa a estrutura mais relaxado você fica e mais pode se expressar livremente não esqueçamos que um artista também tem sua disciplina ele define horários para si mesmo tem que encontrar seu ritmo manter suas ferramentas etc para se concentrar ele precisa mergulhar em uma atmosfera especial delicada muito estudada e quando está criando não pode fazer ou pensar em mais nada essa busca pessoal por condições ideais de trabalho faz parte da criação artística cabe a todos encontrar sua disciplina os procedimentos ou os princípios utilizados não importam o essencial é adquirir uma rotina de esforço graças a qual deixamos de colocar a questão do esforço e ser capaz de se concentrar por muito tempo totalmente em um assunto de cada vez a disciplina adquirida quando as regras se tornam automáticas e você quase não precisa mais pensar nelas é levantar-se a tal hora respeitar tal restrição ou regra de treinamento repetir tal exercício seguir tal dieta etc quando as regras são claras mesmo que seja difícil você se acostuma então fica mais fácil o próprio corpo quebrado com esforço acaba exigindo seus exercícios diários boa disciplina é aquela que permite que todos entendam o interesse da disciplina é realmente eficaz quando é voluntário e se torna um estado de espírito ser disciplinado é um contrato que você faz consigo mesmo qualquer um pode decidir se esforçar mais e se tornar mais exigente mas o mais difícil é manter um alto nível de exigência pessoal ao longo do tempo os que têm sucesso são aqueles que entendem que o caminho mais difícil é sempre mais emocionante e mais gratificante do que o caminho óbvio que todos percorrem e entender o que seu sucesso dependerá por definição de sua capacidade a cada dia de ver pensar e agir de forma um pouco diferente isso vai desde a atitude adotada diante das dificuldades até como lidar com pequenos detalhes práticos por exemplo a garrafa de água ou a barra de chocolate que não deve ser esquecida de colocar na bolsa que dizem muito do atleta estado de espírito podemos considerar que nos dotamos de uma disciplina quando colocamos todas as chances de sucesso a nosso favor inclusive em uma rotina protetora acaba tendo o espírito do difícil as dificuldades nos moldam nos ensinam a paciência e a humildade nos tornam conscientes de nossa natureza de nossas limitações e nos preparam para uma provável elevação o talento portanto nem sempre é o que acreditamos ou o que vemos além disso Picasso dizia que o mais importante na obra é o que não vemos ou seja o pensamento que está por trás da obra da pesquisa do plano o verdadeiro talento é elevar as qualidades naturais até maestria excepcional não devemos confundir dom natural e domínio técnico e entender que o domínio brilhante dos campeões encontra sua origem nas qualidades mentais intensidade de concentração rigor atenção aos detalhes etc que acompanharam o trabalho técnico durante longos anos desde a terra infância o verdadeiro talento dos campeões é essa disciplina mental ou seja o talento para explorar o talento de alguém objetivos excepcionais mais igual decisões excepcionais mais restrições excepcionais o erro que frequentemente se comete é não confrontar as decisões e os constrangimentos que lhes correspondem com seus objetivos a lista de objetivos é ambiciosa mas a dos meios continua banal os sonhos costumam ser grandiosos os planos muitas vezes arbitrários resultados excepcionais nunca vem por acaso mas sim de um plano e preparação excepcionais quem não tem o plano certo ou o esquece ao longo do caminho acaba em algum lugar no vale do plano por que não conseguiu encontrar o equilíbrio entre seus objetivos e suas ações por que não aplicou a equação correta objetivos igual decisões mais restrições não existem homens excepcionais existem apenas ambientes excepcionais os homens que conseguem se superar muitas vezes enfrentaram situações excepcionais em que foram obrigados a vencer um perigo um grupo que não deixe opção de não seguir uma disciplina imposta e particularmente severa se essas situações não existirem elas devem ser criadas quanto mais normal for o seu plano maior será a probabilidade de você ser sugado para a normalidade por outro lado se você almeja alto terá que tomar decisões excepcionais portanto adicione algumas operações de comando ao seu plano faça um sacrifício financeiro ou emocional mude seus hábitos vá e veja o que está sendo feito em outro lugar outros mundos outras habilidades treine com atletas de alto padrão outro esporte envolva-se no trabalho psicológico desistir de um determinado estilo de vida planear uma estadia no estrangeiro ou pelo contrário não desistir do equilíbrio da sua vida apesar de propostas que normalmente não recusamos assim pode criar o seu quadro de requisitos o ambiente vai criar você explorar seu talento ter um plano impor disciplina e restrições a si mesmo são escolhas que você pode ou não fazer o talento também é uma escolha planejamos para abordagem do meu sonho meu plano inclui após análise objetivos de meios que dependem de mim aperfeiçoar uma técnica desenvolver uma qualidade mental resolver um problema quanto mais me dedico a esses objetivos internos a meus pequenos passos diários mais eu me dou chances de alcançar objetivos externos resultado vitória classificação etc o desempenho começa com a eficiência na definição de seus objetivos 1. a análise dos meus pontos fortes e fracos pontos fortes e pontos fracos 2. meus pequenos passos e minhas metas internas para alcançar este ano no nível técnico físico ou outro no nível mental quem é meu demônio meu problema calcanhar de Aquiles ou maior falha que está me bloqueando e me impedindo de conseguir o que mais desejo qual é o meu negócio o ponto forte da minha personalidade que posso cultivar para me destacar e que vai me dar a minha identidade na minha disciplina até mesmo uma imagem eu sou um animal ou tenho um nome artístico consulte a parte 2 capítulo 1 você vence com sua personalidade 3 objetivos excepcionais igual decisões excepcionais mais restrições excepcionais uma decisão excepcional e restrição os exemplos de preparação e decisões excepcionais são inúmeros e muitas vezes engraçados a imaginação nesta área é frequentemente recompensada aqui estão alguns exemplos Marie-Josee Peric tricampeã olímpica deixou a Califórnia para se estabelecer na Alemanha Oriental em Rostock um porto sombrio e acinzentado do Báltico para treinar com Wolfgang Mayer aquele médico engraçado Mabuse renomado por sua disciplina de ferro e por fazer seus atletas correrem em um túnel denominado Corredor da Morte Laura Flessell duas vezes campeã olímpica convida regularmente para treinar esgrimistas deficientes contra os quais ela própria compete sentada em uma cadeira de rodas segundo ela o objetivo é duplo aprender a colocar as mãos mas também a ser humilde a grande equipe de futebol Ajax Amsterdã dos anos 1970 treinou voluntariamente na neve para se preparar para a semifinal da Copa Davis no Brasil a seleção romena convidou os acadêmicos de Bucarest para assistir aos treinos por uma semana com instruções para fazer o máximo de barulho possível Jean Cloquille medalha de ouro triplins que alpino nos Jogos Olímpicos de Grenoble em 1968 teve sua pista de treinamento regada todas as manhãs para se acostumar a esquiar no gelo aqui estão alguns exemplos gerais mergulhador meu objetivo é desenvolver minha capacidade de adaptação pois sou muito sensível na competição com imprevistos e mudanças no programa para conseguir vou treinar-me para fazer saltos ordenado pelo meu treinador no último momento e ele pode me pedir um salto não planejado quando eu colocar o pé na prancha vou ter alguns segundos para me concentrar e fazer tenista incluo no meu programa três sessões de sexta de serviço por semana para serem feitas sozinho no final do treino não direi mais trabalhei muito no meu serviço que é vago e pode significar cinco sextas por semana e nada nas duas semanas seguintes direi segui o meu plano quer dizer três sextas por semana boxeador para melhorar o meu footwork vou ter aulas de dança anônimo vou atacar meu demônio frustração vou fazer guerra contra esse demônio até que ele se transforme em anjo da guarda anônimo eu sigo um programa personalizado de exercícios físicos para ser feito sozinho em casa 15 minutos todos os dias excepcional o plano permite que você se liberte do jogo vamos agora ver quais são as consequências benéficas do plano em particular sobre a pressão e o peso da aposta 1. você move o problema a questão não é mais se você vai ter sucesso o que não podemos controlar mas se você segue seu plano e respeita seus objetivos de trabalho e seus compromissos pessoais que podemos controlar 2. você substitui a incerteza por procedimentos em vez de dizer tenho absolutamente que ganhar este troféu ou terei sucesso você diz é isso que tenho que fazer é assim que vou fazer e eu sei disso que eu posso fazer isso o plano transforma preocupações e questões impossíveis em procedimentos concretos as competições tornam-se testes para verificar os efeitos do plano o que era estressante torna-se emocionante vamos experimentar o que preparamos cada evento é desdramatizado iluminado até mesmo uma partida perdida pois representa apenas uma etapa do plano 3. você aprende a se concentrar nas etapas triviais seu plano solicita que você faça isso passo a passo como maratonista que ao final da corrida pensa quilômetro a quilômetro você mira objetivos intermediários e não o resultado final você se acostuma a lidar com problema após problema e é capaz de se concentrar nos detalhes com calma metodicamente sem ficar obcecado com a finalidade 4. você é levado a encontrar as palavras certas as palavras que falam trabalhar em seu plano força a colocar seus problemas e qualidades em palavras quem é meu demônio o que é meu negócio para ir além de noções muito gerais como meu problema é estresse ou confiança que não fazem as coisas acontecerem quando batemos nas palavras encontrar outras palavras para esclarecer o seu pensamento o estresse pode ser desmontado e reformulado por exemplo o que me preocupa é o olhar dos outros isto é ou seja a presença dos meus pais que pesa sobre mim ou o público que quero seduzir em vez de brincar etc. talvez o exercício mais difícil em palavras seja definir seu ativo sua coisa para torná-lo eficaz claro é uma questão de encontrar as palavras que falam o progresso mental também passa por esse trabalho de verbalização encontrar as palavras para analisar o seu desempenho e traçar o seu plano ser mais preciso com as palavras só pode levar você a ser mais preciso no terreno em suas ações 5. você segue em frente mesmo quando as coisas estão ruins o plano irá atendê-lo especialmente em tempos difíceis se os resultados não forem bons e você estiver no nevoeiro no mapa mental névoas de incerteza você pode se estiver convencido de que seu plano é bom agarrá-lo em vez de entrar em pânico saiba que você está continuando a se mover na direção certa quem se perde no caminho e se cansa hesita tropeça duvida entra em pânico desiste ou se magoa quase sempre quem não tem um plano assim que as coisas dão errado eles têm a impressão de estar diante de um vazio 6 você é guiado por objetivos internos em vez de objetivos externos em vez de definir metas com base em critérios externos como alcançar uma determinada classificação ou ganhar um troféu específico você é guiado por metas internas inscritas no plano seu objetivo não é mais apenas ficar entre os 10 primeiros no final do ano mas manter seu plano em tal e tal ponto você verá no devido tempo se está classificado entre os 10 primeiros de fora é impossível ter uma ideia correta de suas ações do mérito de suas escolhas e da saúde de seu curso observadores fora do plano sem consciência de seus verdadeiros objetivos internos podem colocar uma pressão indevida sobre você por que você fez isso por que você não vence você deveria mudar isso você está no caminho errado não podem saber que por trás de uma aparente mancha ruim se esconde objetivos precisos um questionamento programado e salutar inscrito em uma visão de médio ou longo prazo o julgamento dos outros é frequentemente exercido em um nível diferente do seu próprio julgamento e de acordo com objetivos diferentes curto prazo resultados tranquilizadores reconhecimento imediato etc os maus resultados que os observadores do pânico por mais bem intencionados que sejam podem ter um significado diferente e um impacto totalmente diferente sobre quem os obteve quando previstos no seu plano só quem conhece o plano pode julgar bem as coisas na verdade para muitos o erro clássico se resume em ter apenas objetivos externos André H.C. ao contrário confidência a opção vitória só bem mas não trabalho assim em vez disso é um processo diário um desafio diário mesmo no meu melhor número um do mundo não fui a um torneio dizendo a mim mesmo ok este eu ganhei o tênis nunca foi assim para mim sempre foi um processo uma jornada por muitos anos todos esperavam que eu vencesse exceto eu eu tinha que provar para mim mesmo a todos os dias nunca vejo além da próxima etapa nunca me senti inspirado e pelo contrário muitas vezes fiquei desapontado por dar demasiada importância ao golo final sete as regras são mais fortes do que você finalmente uma boa meta não deve ser muito fácil ou muito difícil é importante não definir a fasquia muito alta mas sim uma vez que as regras definido e aceito é importante ser inflexível e não deixar escapar o menor desvio enquanto o atleta seguir o plano e seguir as regras o treinador deve a ele estima e apoio mesmo que os resultados sejam ruins assim que o atleta se afasta do plano assim que fica fora de jogo o treinador tem o dever de o educar imediatamente o fato de se referir as normas em vigor facilita tal intervenção desdramatiza e preserva a qualidade da relação professor-aluno para concluir não é uma questão de afirmar estar sempre no excepcional mas às vezes podemos fazer coisas excepcionais a exceção é o que interessa no percurso dos campeões com os altos e baixos as andanças os erros as intuições as obsessões que isso implica mesmo a loucura essa loucura necessária que significa que paradoxalmente mais quanto mais dificuldades houver mais o campeão eclodirá exatamente o oposto da lógica humana ao invés de apenas sonhar e ficar paralisado pela imensidão da tarefa sofrer o medo da incerteza da pressão do julgamento dos outros navegar no dia a dia e entrar em pânico quando as coisas derem errado sugerimos que você pegue seu projeto nas mãos se o seu plano estiver certo se as decisões forem certas e a disciplina for respeitada ele está parcialmente ganho você vai seguir em frente e até o que está faltando será útil porque em um bom plano mesmo um passo perdido leva a algum lugar um bom plano já está na metade do caminho a outra metade será cumpri-lo graças ao seu plano você terá benchmarks e criará a estrutura que permitirá explorar seu talento vamos dizer de novo você cria a estrutura que irá criar você no mapa mental no final do vale do plano a terra da criação é agora anunciada o mar do conflito interno amplo imprevisível os separa como o último grande obstáculo antes da terra prometida todos aqueles que se sentem proibidos de vencer que quebram no pior momento ou que tem dificuldade em largar de expressar seu talento de reproduzir em competição o que fazem em treinamento vão descobrir porque é aconselhável melhor compreender as surpreendentes leis da terra da criação 3 no final da estrada a terra da criação a terra da criação é o lugar de escolha onde o atleta se torna um artista a última etapa que pode levar ao estado de graça a zona o estado mental perfeito este momento de pura criação onde o talento parece surgir a superfície onde tudo dá certo onde o corpo se torna inteligente onde a pessoa se sente inspirada poderosa no mapa mental dois caminhos podem levá-lo à terra da criação à ponte da facilidade ou à passagem da verdade castigada pelas ondas e pelo vento ao longo da costa dos demônios os demônios simbolizam nossas fraquezas nossas dúvidas nossos problemas não resolvidos nossas ambiguidades nossos conflitos internos é claro que é esse caminho o mais difícil que deve ser percorrido convido a você a identificar e enfrentar seus problemas se não quiser vê-los ressurgir mais tarde porque seus demônios estarão lá para impedi-lo de progredir com confiança em direção à terra da criação eles que sabem fazer isso tão bem por você perder seus recursos em momentos críticos as sessões a seguir pretendem explicar algumas noções psicológicas básicas para familiarizá-lo com a complexidade do ser humano para melhor entender o que favorece ou o que bloqueia a criação a criação de um atleta é a sua performance o primeiro passo é entender que o indivíduo não é feito de um bloco que ele não é dotado apenas de uma vontade que sempre pode ser controlada sua mente não é um músculo a mente não é um músculo não é possível programar a mente da mesma forma que você programa o físico porque a mente não é um músculo que você possa tocar e que possa fortalecer simplesmente aplicando fórmulas simplistas alguns especialistas prometem forjar a mente veja a quinta parte de que mente estamos falando? não existe uma mente uniforme ideal para se tornar um campeão não existe um único mapa mental mas tantos mapas quanto existem diferentes pessoas e diferentes histórias em nosso planeta outros falam muito sobre como controlar a energia energizar potenciais energéticos usar o corpo energético eles colocam a energia adiante quando é apenas um resultado a consequência de muitas outras disposições mentais a atitude a atitude certa também está na moda e é popular entre aqueles que se sentem seguros com a preparação mental uma vez que a palavra mente é uma palavra abrangente você coloca o que quiser nela pela nossa parte quando falamos de atitude queremos dizer atitude corporal a linguagem do corpo é um corpo que muitas vezes expressa um estado de espírito por exemplo confiança bom humor motivação tédio derrotismo etc podemos começar pelo corpo para influenciar a mente relaxar respirar etc pode acalmar a ansiedade com a prática podemos instalar um táxi vai vem entre a cabeça e o corpo o corpo é uma boa referência para desencadear e promover certas qualidades mentais presença e concentração tão preciosas por exemplo no entanto ser às vezes tem sua própria vida e seu próprio poder sobre nossas cabeças de um modo geral as técnicas de condicionamento mental tem seus limites estimulam a simplificação a ideia do pronto a vestir da prática mental os problemas são silenciados e podem reaparecer em outro lugar como as bandagens essas técnicas podem ajudá-lo mas não irão curá-lo o esporte é uma área onde a crença mágica em soluções rápidas é muito forte atletas que esperam muito dos métodos e dependem muito de crenças externas influências de gurus ou certos tipos de preparação mental superstições pensamento mágico geralmente são frágeis quando estão em plena confiança por exemplo alguns têm medo de perdê-la de repente por uma simples palavra ou sinal externo podemos ver dois cenários quem não tem medo de perder a confiança tem uma crença interior está neles é adquirida e aqueles que têm medo têm uma crença exterior a mente vem da experiência não de uma fórmula nossa abordagem portanto não é sugerir técnicas mas antes de tudo entender como funciona e qual é a harmonia psíquica necessária para o sucesso nas próximas sessões tentaremos explicar a origem de certos fenômenos psicológicos percebidos por muitos como obscuros e perturbadores e que o mundo dos esportes por desconfiança tende a ignorar ou rejeitar para ter uma chance de ver com clareza comecemos por aceitar a complexidade do ser humano e por esquecer os métodos para regular o estresse e as vibrações e os pensamentos mágicos do tipo eu irei te programar para vencer tal ritual me torna invencível ou tal pensamento positivo causará inevitavelmente tal efeito a experiência mostra que certas qualidades não aparecem sob comando eles não gostam de receber ordens isso é especialmente verdadeiro na terra da criação as qualidades necessárias para a criação são sensíveis até caprichosas concentração confiança intuição lucidez inspiração inventividade etc eles só vêm se você permitir que eles venham e quanto mais você deseja controlá-los menos eles respondem existem estados que não podem ser convocados é um pouco como mandar um artista se inspirar no ato isso definitivamente o bloquearia na competição como na criação artística funciona portanto ao contrário para domar as suas qualidades criativas a abordagem certa é aceitar não controlá-las e sair do é necessário por exemplo você tem que deixar ir você tem que ter confiança ou mesmo vá concentre-se divirta-se para não falar você não é o que faz bem pense nisso esses métodos não funcionam mas são usados regularmente as contradições internas podem ir ainda mais longe pode acontecer que alguém se torne o seu próprio adversário quando uma força misteriosa parece querer exatamente o oposto do que mais se deseja no mundo podemos então ter a impressão de que uma parte de nós mesmos está nos abandonando covardemente muitas vezes quando mais precisamos às vezes no final metros embora tudo parecesse ganho é como se fossemos vítimas de nosso próprio talento para fracassar diante do sucesso em muitas situações principalmente aquelas sujeitas a um assunto importante pode acontecer que uma voz diga vá e outra você não tem permissão para ir que uma voz diga quero ganhar e outra não tem o direito de ganhar um verdadeiro quebra-cabeça cada indivíduo seja ele quem for está sujeito a conflitos internos ver o mapa mental o mar do conflito interno esses antagonismos entre diferentes partes de si mesmo entre diferentes atores internos podem resultar na impossibilidade de convergir todas as forças na mesma direção ou em problemas de concentração lucidez e inspiração com o resultado garantido um mau desempenho pelo qual você é o único responsável não há uma vontade única que tudo decida mas sim partes que podem concordar ou ao contrário estar em conflito vejamos agora entre esses personagens que parecem coexistir em si mesmos quais são aqueles capazes de nos pregar peças e aqueles que podem nos ajudar a expressar nossas qualidades criativas nossos personagens internos o mestre o artista e o corpo se o indivíduo é plural quem são esses personagens que o constituem em vez de dar-lhes nomes eruditos iremos chamá-los de mestre artista parece um conto de fadas em nossa história esses atores principais mais o corpo podem se dar maravilhosamente bem mas seus relacionamentos são muitas vezes tensos porque tem talentos diferentes não querem necessariamente a mesma coisa e nem sempre falam a mesma língua tudo fica claro quando você sabe como eles funcionam o mestre como o nome sugere é o mestre quem comanda incorporando nosso raciocinador e sensor é aquele em nós que reflete julga o que é bom ou mal condena proíbe é também ele quem ao contrário dá luz verde ou é sábio às vezes até demais tem medo do ridículo faz com que nos sintamos culpados lamenta espera exige responsabilização é também ele que às vezes se deixa devorar pelo orgulho ou pela falta de autoestima em suma é ele quem assume a liderança e quem numa situação de performance quer fazer muito pensa muito o que pode levá-lo a duvidar de si mesmo nos piores momentos o artista é sobre nosso eu liberado do eu tirânico nosso lado espontâneo e instintivo artista é aquele que segue os seus desejos que gosta de brincar sentir imaginar que não tem medo do ridículo que vive no presente sem assumir a liderança ele fala a linguagem das sensações e imagens o artista sabe comunicar-se com o seu corpo tem o dom de tornar o seu corpo inteligente consegue criar sem negar a sua animalidade o corpo é um intérprete que se expressa de forma tensa e desajeitada ou de forma fluida e inspirada dependendo se é bem tratado ou não ele tem sua própria maneira de julgar o que é certo ou errado durante uma competição o atleta passa por uma experiência semelhante a de um artista em meio à criação como o pintor em sua tela ele expressa seu conhecimento seu estilo sua inteligência sua técnica no solo no dia a dia são muitas as situações criativas uma entrevista para defender um projeto um exame um papel numa peça a sedução de um ente querido etc este é o momento da verdade para todos porém neste momento em ação o mestre muitas vezes tem a tendência de querer fazer muito de raciocinar demais e corre o risco de fazer tudo falhar ficar tenso levantar dúvidas problemas inibições etc que podem causar hesitação fatal no gesto em suma é o colapso o desempenho está bloqueado ao passo que o artista quando sabemos deixá-lo fazer isso pode nos levar a realizar grandes coisas que o mestre muitas vezes nos teria acreditado incapazes os casos de colapso devido aos maus pensamentos do mestre são conhecidos por todos você não precisa competir em alto nível para experimentá-lo centenas de vezes aqui está um exemplo clássico você está jogando tênis com um amigo está tudo bem você está relaxado focado na bola centraliza bem as suas jogadas então um espectador aparece sua própria presença pode desencadear o pânico é o mestre que chamado de volta aos controles preocupa-se quem é este espectador por que ele está olhando para mim ele acha que estou jogando bem eu absolutamente tenho que mostrar a ele o que posso fazer etc esta projeção intervenção do mestre tem o efeito imediato de tensioná-lo e distraí-lo você não consegue mais centralizar uma bola na raquete como se não pudesse mais olhar para a bola e quanto mais importante o espectador for para você um pai um treinador mais o mestre vai querer controlar o artista criando uma dualidade insolúvel quanto mais preocupado eles tiverem jogar bem mais mal você começará a jogar isso diz respeito é claro a todos os performers especialmente os atores entendemos porque Steven Spielberg confidenciou o que admiro nos atores eles não tem medo de ser ridículos considere outro exemplo de um filme de Chaprin a cena em que o herói patina com os olhos vendados o nosso homem está apaixonado é feliz e evolui como num sonho encadeando as piruetas com a graça de um bailarino deixando-se guiar por uma música imaginária e maravilhosa de repente ele desamara o lenço que traz nos olhos e percebe que está patinando à beira de um abismo no mesmo momento ele que até então patinava como um deus fica paralisado de terror e torna-se terrivelmente desajeitado a ponto de não conseguir ficar em pé este episódio ilustra bem o princípio da criação artística aqui corporal enquanto estiver com os olhos vendados Charlotte livre das garras do mestre ignora o perigo e nada em felicidade ele esquece que não sabe patinar o artista nele solta e seu corpo expressa coisas que ele não sabia que poderia fazer de mestre a artista o princípio da criação é portanto colocar uma parte de si mesmo em banho maria para deixar outra acender trata-se de acalmar o mestre de lhe dar confiança suficiente para que se deixe entregar ao artista é perseguindo os pensamentos ruins do mestre de sua mente medos ligados ao assunto pensamentos parasitas inibições etc que a pessoa pode se concentrar e dar réde a solta as qualidades criativas mas também pelo relaxamento pela calma pela fluidez dos movimentos pela respiração enfim por uma atmosfera benevolente que tens de saber identificar e reproduzir nossas qualidades criativas terão assim luz verde e poderemos largar os cavalos às vezes o mestre não consegue relaxar porque os pensamentos parasitas são muito fortes pesam mais do que o normal se eu ganhar esta partida vou jogar a minha primeira final devo fazer um saque vencedor meu pai está lá ele se sacrificou tanto por mim não tenho o direito de decepcioná-lo estamos jogando contra os alemães que nunca vencemos etc para manter a distância esses pensamentos que desencadeiam emoções e causam inquietação dúvida a que o inimigo número um pode se recorrer a um desfile de pensamentos ou seja um pensamento para não pensar por exemplo eu fico no meu corredor não vou exagerar para seduzir quanto mais pressão houver mais calmo eu fico os pensamentos parra e falam a linguagem do artista chamam-no para os comandos e visam dirigir a nossa atenção para a nossa partitura técnica os nossos sentimentos o nosso plano de jogo o gesto a realizar e não para o resultado do gesto que preocupa os mestres é necessário portanto identificar os pensamentos bons e maus aqueles que nos concentram no ato e aqueles que nos distraem dele ter um bom plano de jogo também lhe dará uma chance melhor de fazer a transição de mestre para artista o mestre ainda quer ganhar tanto mas ele está relegado às sombras o próprio artista pensa apenas em brincar enquanto o corpo o terceiro ator essencial torna-se inteligente aberto e receptivo a todas as suas sensações graças à liberdade que o artista lhe dá pode por sua vez entrar em cena a corrente passa de um para o outro durante essa fase se você desistir de entender o que está fazendo mergulhará muito mais fundo no que está fazendo o que deve dominar é a ausência do sentimento do que se está fazendo a autoconsciência está subordinada à concentração não é o escultor que esculpe mas sim as suas mãos o artista está no auge de sua arte no exato momento em que se abandona sua mente não se opõe mais a qualquer resistência já não é realmente a cabeça do escultor que decide mas suas mãos que agem instintivamente ele não pensa em fazer sua estátua a estátua está pronta na mesma linha citemos a jovem dançarina do filme Billy Eliotum perguntamos o que ele procura na dança e ele responde estou tentando desaparecer ou um famoso jogador de futebol americano sobre a qualidade do seu jogo já não pensava tinha me tornado um animal ou o avançado da grande equipe do UFC Barcelona Ludovic Giuli descrevendo o gol mais importante da sua carreira eu sabia que o Ronaldinho ia me dar uma bola de ouro este jogador é fora do comum definitivamente um artista incrível ele colocou a bola exatamente onde queria e onde eu queria ele chegou bati sem pensar eu não calculei nada fiz tudo por instinto e tudo voltou ou o escritor Marcel Morald escrevo com o estômago o corpo sabe e Ed MC Ban autor de romances policiais sempre escrevo no computador qualquer coisa que liberte a mente é bem-vinda as frases passam diretamente do cérebro para os dedos em seguida para o teclado é como ouvir duas três ou quatro pessoas falando comigo ao mesmo tempo surpreendentemente mesmo as atividades puramente intelectuais que requerem análise e julgamento podem estar sujeitas ao mesmo princípio de distanciamento como testemunha esta declaração de um dos mestres da terapia familiar Cal White Taker trabalho principalmente com o meu inconsciente é como se estivesse na margem a pescar não procuro apanhar nada em particular mas de vez em quando algo fica preso na minha linha e por isso puxo uma das ilustrações mais espetaculares da passagem do mestre ao artista fenômeno também denominado deixar ir permanece sem dúvida a fornecida pelo pintor Matisse que no final da vida desenhava retratos de olhos fechados para o afim de levar ainda mais longe a exploração de sua verdade e a liberdade da criação pura até o ponto culminante que ele tão lindamente chamou de momento em que minha mão canta por si mesma ele disse devo ser tão penetrado tão imbuído do meu tema que posso desenhá-lo de olhos fechados na criação o que está em jogo é fazer desaparecer a consciência de si mesmo não se preocupar mais com sua pequena pessoa aí está a mente mais o ego é concentração é uma mente no presente o ato se torna todo poderoso só ele conta sua inteligência qualidade do mestre está sempre presente mas na forma de um espectador na beira do chão ou na margem pescando ela está determinada a não mais atrapalhar a ação ela pode voltar a qualquer momento mas só o fará se necessário quando ela apenas observa o que está acontecendo tudo flui você está no fluxo de ação você age como se alguém dentro de você soubesse o que fazer melhor do que você pode-se dizer que você colocou sua mente em banho-maria no mapa mental esse é o fim da mente o estágio geralmente conhecido como limpeza harmonia se você vai ao final do processo de libertação você entra em flow da expressão americana estou em flow o estado mental perfeito onde o mestre o artista e o corpo estão em comunhão terra de harmonia onde a autoconfiança e a concentração são tais que durante um jogo um concerto ou um exame dão a impressão de estar em estado de graça é precisamente em flow que o artista encontra a inspiração que o ator se torna seu personagem o músico a música o atleta o gesto onde o cavaleiro se mistura com o corpo de seu cavalo meu cavalo me respondeu como um braço e uma perna qualquer que seja disciplina a intenção conta mais do que o pensamento ou as palavras e a pessoa se torna um com o seu assunto quando um músico toca bem ele esquece a técnica e seu instrumento ele esquece as teclas as cordas o arco ele vive a música podemos ver neste aumento da concentração final e nesta harmonia entre a cabeça e o corpo a meta ideal da criação pela qual os campeões e os artistas fazem sua busca falamos também de um segundo estado para designar o momento em que as resistências e inibições são apagadas o que mais uma vez mostra a dualidade coordenada entre o mestre e o artista por fim chegamos a esta observação ao contrário do vale do plano onde se trata de adquirir e desenvolver qualidades habilidades e conhecimentos a terra da criação permite nos livrar-nos do que nos impede o acesso às nossas qualidades o ato criativo consiste em fazer sair o que já existe prisioneiro de si mesmo em derrubar as muralhas para chegar às portas do nosso talento do nosso reino escondido resumindo o objetivo é neutralizar o que pode atrapalhar os artistas são precisamente aqueles que o sabem fazer bem aqueles que tem o dom ou a loucura de silenciar o seu mestre e a sua tentação de duvidar de querer fazer bem demais ou de dominar tudo nada que não pode mais ser forçado calculado julgado daí a importância do desprego daí a importância de deixar ir faça começa com deixa acontecer o mito da vontade a ideia de que existem vários personagens em si mesmo é de suma importância para capturar o humano ajuda a entender porque um indivíduo às vezes pode agir contra sua própria vontade é claro que a vontade continua sendo uma qualidade essencial para o sucesso de qualquer negócio mas não basta querer é preciso ter o próprio acordo para ter sucesso um alto nível de desempenho é alcançado quando as oposições entre as diferentes partes desaparecem quando todo o conflito interno cessa você vence quando se permite vencer devemos portanto pensar duas vezes antes de dizer que tudo é uma questão de vontade você pode pensar que quer vencer mas o que as outras pessoas estão dizendo um mestre vai ajudá-lo dar seu consentimento ao artista ou colocá-lo no caminho no calor do momento ele aceitará ser apenas um espectador ouvir a pesar exercer pressão adicional quebrar harmonia e lançar dúvidas em sua mente qual seria o sentido de dizer a si mesmo precisamos vencer se não para piorar as coisas e na arte não é ao contrário quando esquecemos o que queremos que lá chegamos mesmo que seja difícil de admitir especialmente para aqueles que acreditam apenas na razão pura na terra da criação mesmo que seja difícil de acreditar e com todo o respeito pelas pessoas racionais que aliás não são bons artistas seja você um pintor autor músico ator ou atleta profissional o que faremos de melhor é o que nos escapará então aqui está o mito da vontade destruída mostramos que a posse dos próprios meios é mais uma questão de harmonia entre nosso caráter interior do que uma questão de vontade unilateral e autoritária na criação ou na hora de realizar uma performance o fato de estar demais na vontade portanto prisioneiro do orgulho e da estaca é mesmo um mau sinal o sinal de um domínio muito grande por parte de um mestre para nos desligarmos dela antes de nos jogarmos na arena vamos nos lembrar deste preceito da arte do combate para se tornar um com sua espada esvazie sua mente de todos os seus desejos a perda de recursos diante do desafio vamos ver com mais detalhes o que pode impedir a harmonia entre nosso caráter interior tornar-se artista concentrar-se ter acesso aos seus sentimentos e ao seu talento é o pão de cada dia do desportista mas permanece o medo de perder os seus meios ou mesmo de quebrar sob pressão os maus pensamentos que invadem a mente geram dúvidas põem o corpo em pânico provocam hesitações fatais sai do jogo todos os concorrentes os conhecem bem embora nem sempre saibam como identificá-los o nome às vezes dado a esses pensamentos ruins e demônios os atletas estão acostumados a vê-los girando acima de suas cabeças como pássaros sinistros companheiros de viagem curiosos que às vezes são esquecidos e que de repente reaparecem assim que esperamos não os ver mais meu demônio me visitou de novo ou eu ainda sou uma vítima dos meus demônios no momento crucial no último buraco no golfe um pênalti no futebol a última volta o match point uma final tão sonhada os demônios vêm de problemas não resolvidos de conflitos internos que o competidor não sabia ou não queria resolver e que o mestre nele não consegue esquecer esses problemas têm origem no passado mas regularmente vêm à tona e podem reaparecer a qualquer momento como uma ferida que nunca cicatrizou esses são os pensamentos maus do mestre que usa demônios como mensageiros são mais ou menos graves e profundos e podemos dizer que existem demônios pesados e demônios clássicos demônios pesados são a manifestação de desequilíbrios desde a infância sentimentos de inferioridade ou culpa falta de autoestima vergonha e humilhações ansiedade traumas ainda mais enterrados ou reprimido que pesavam muito nós os reprimimos tanto que não sabemos mais nada sobre eles são as lembranças inconscientes de problemas não resolvidos que podem fazer o atleta perder seus meios fazê-lo duvidar quebrá-lo ou mesmo impedí-lo de ter sucesso por que nosso sucesso não agrada a todos os nossos personagens internos parte de nós pode se opor a isso isso pode preocupar até mesmo campeões que, embora tenham conseguido subir ao topo não se permitem passar de último nível para realmente ter sucesso e que sempre tropeçam em uma grande final por exemplo nessas condições passar do mestre para o artista colocar sua mente em banho-maria torna-se impossível os demônios são muito fortes e esses conflitos só serão resolvidos por um trabalho psicológico aprofundado o trabalho de superfície preparação mental não será eficaz demônios pesados são lembretes de acontecimentos infelizes que nunca nos consolamos luto familiar por exemplo que envolve irmãos doença ou infortúnio de um ente querido que não fomos capazes de evitar a culpa nascida de uma dívida o que você fez com o seu irmão? também podem ser mensagens ancoradas em si mesmo das quais não temos consciência e as quais uma parte de nosso ser é no entanto obrigada a obedecer por exemplo aquelas pequenas frases assassinas repetidas ao longo da infância como quem você pensa que é? você nunca vai chegar lá você nunca será forte você vai acabar mal ou certos julgamentos seu irmão é muito mais talentoso do que você olhe para os outros como eles são melhores do que nós ou palavras não ditas gerando profunda culpa você não tem o direito de ir além do seu pai ou do seu ambiente ou nós sacrificamos tudo por você esses problemas devido à educação ou à história familiar às vezes remontando a várias gerações costumam ser difíceis de suportar eles vão despertar em alguns o demônio do medo de vencer ou o demônio do complexo em outros o demônio da culpa eles podem impedir o atleta de se imaginar digno do lugar do vencedor ou de se permitir vencer o melhor mesmo quando a dominação é óbvia muitas vezes no último momento o demônio pode dominar o competidor sussurrando em seu ouvido desista de ocupar um lugar que não é o seu esses pensamentos inconscientes é claro nunca aparecem tão claramente mas eles fazem traduzir no terreno por dúvidas bloqueios freios que parecem surgir de repente esses demônios podem ser tão implacáveis que alguns atletas se queixam de dar azar ou mesmo de estar malditos um campeão europeu de boxe sem conseguir reconquistar o sucesso falou da sensação de estar fascinado não sabia para onde fugir um adversário invisível barras invisíveis forças ocultas queriam me prejudicar podemos entender quem vê neste sentimento de impotência uma maldição tudo aparentemente funciona maravilhosamente bem a técnica é quebrada o físico está no seu melhor e de repente a técnica para a mente para turvo o corpo torna-se sem resposta a harmonia é destruída por demônios que não podem ser identificados você tem que pagar uma dívida que não sabe que existe somos prisioneiros de uma herança secreta da qual nem sequer temos conhecimento somos atraídos por sua história demônios clássicos estão mais conectados ao seu negócio e tudo relacionado a ele embora também se relacionem com o passado são conflitos mais comuns inerentes à vida as relações humanas e claro à competição ao contrário dos demônios pesados aqueles velhos demônios nascidos conosco transmitidos com a história da família os demônios clássicos nascem ao longo do caminho temos a vantagem de vê-los chegando melhor e podemos dominá-los com mais facilidade esses demônios dependem em parte da qualidade da preparação eles incorporam as deficiências do plano a falta de rigor ou concentração a incapacidade de controlar as próprias emoções a sensação de ter trapaceado na preparação um problema de relacionamento o peso do olhar dos outros etc assim o demônio da culpa não deixará de se manifestar quando a importância da estaca fizer emergir suas fraquezas como se você secretamente soubesse que é culpado e seu demônio viesse fazer justiça ao lembrá-lo de que você não merece vencer o demônio do olhar alheio surge quando queremos provar algo a uma pessoa ou ao público atribuindo muita importância aos olhos dos outros você ficará obcecado com a necessidade de fazer muito bem e com medo de ser julgado de decepcionar de ser ridículo essa é a famosa pressão esse medo a menos que você saiba como tirar proveito dele é a causa mais comum de inibição a chave para dançar bem por exemplo é se libertar do olhar dos outros consulte região 16 não mais preocupar-se em ser olhado não mais ouvir o julgamento dos outros para poder ouvir a música e se deixar levar por ela o demônio da ambiguidade leva o competidor a mentir para si mesmo ele não gosta mais do esporte mas não ousa admitir para si mesmo ele se sente prisioneiro do desejo de seus pais por exemplo que se tornou mais forte do que o seu a derrota pode ser usada como uma forma de colocar as coisas de volta no lugar este demônio surgirá no momento escolhido para dizer perca já que você não está lutando por si mesmo perca para mostrar a eles que você não concorda para se vingar do que eles estão fazendo com você é claro que superficialmente as derrotas e a perda de recursos parecerão incompreensíveis ou serão atribuídas a falta de concentração ou as mais escolhas táticas pode ser que você perceba que até busca a derrota mas não saberemos porquê você mesmo não estará ciente do que está acontecendo quanto ao demônio do excesso de confiança ele pode fazer você dizer palavras impensadas um dia antes de uma competição vou esmagar meu oponente esse tipo de comentário pode colocar pressão adicional sobre o competidor no momento do teste especialmente se as coisas não saírem como planejado o peso das palavras será difícil de suportar e a culpa de ter jogado antes do tempo pode atrapalhar sua concentração e impedi-lo de entrar no jogo real o demônio da raiva ou da frustração são mais fáceis de identificar porque são mais visíveis aqueles que ficam com raiva ou sistematicamente insatisfeitos com seu desempenho regularmente perdem seus meios muitas vezes têm uma boa desculpa perdem o controle porque gostam de ganhar demais eles gostariam de ter sucesso e são muito perfeccionistas no entanto o resultado é o mesmo como se eles desistissem não aceitar erros ou tempos difíceis é como recusar adversidades enfrentar o campo é desistir da luta ficar com raiva não é se revoltar é desistir todo mundo tem seu problema você reconhecerá facilmente os demônios que o habitam o demônio da distração mau humor medo de vencer muito respeito pelo oponente inquietação recusa em lutar etc na verdade é deles de quem devemos nos libertar dos quais nos aliviamos quando dizemos pronto eu soltei joguei libertado não é a ideia de liberdade que mais frequentemente emerge da boca dos atletas sabendo que está em jogo seu destino mas também questionando o que esta força negra que os impede pode impedir de permanecerem serenos e livres quando tudo os convida a alegrar-se com o seu talento os atletas falam de seus demônios sem nomeá-los muitas vezes sem compreender a origem da dúvida fatal que os oprimia compreender o seu problema é precisamente o primeiro passo para a liberdade o confronto de seus demônios o verdadeiro adversário como podemos perceber não é o corredor da próxima raia nem o jogador do outro lado da rede nem mesmo a bola que ricocheteia mas sim a dúvida a sensação de estar sobrecarregado de problemas a profunda sensação de não ser puro o suficiente para vencer esses são nossos piores adversários nossos complexos nosso sentimento de culpa a proibição de vencer o braço trêmulo a incapacidade de se imaginar no lugar do vencedor e todos os demônios que atraem nossa atenção fora da partida fora daqui e agora e isso mostra as verdadeiras questões a verdadeira luta é muito mais consigo mesmo do que contra o outro muito jovem se beneficiariam se lembrassem disso e usassem sua energia com sabedoria qualquer competidor se tornaria mais eficiente se tentasse se conhecer melhor entender seus bloqueios e enfrentar seus demônios cujos efeitos vão desde uma simples perda de concentração ou controle emocional até a sensação de não poder vencer além um certo nível não poder ir além de um marco psicológico a recusa em enfrentar os problemas está muitas vezes na origem de um nível impossível de ultrapassar a todos os níveis a esperança jovem que não consegue romper o bom competidor que não consegue subir ao topo profissionais o campeão que falha em obter um ótimo título etc cenários de falha repetidos podem ocorrer novamente desde que certas lacunas não sejam preenchidas até que o que está realmente no caminho seja compreendido e aceito os bloqueios e cenários dos desportistas que craque não são irremediáveis desde que deixem de se mentir e deixem de se esconder atrás de superstições ou rituais com a condição de identificar o seu problema e lidar com ele a solução está na reflexão sobre a personalidade e a história do indivíduo acontecimentos vividos que o desencantaram culpa inconsciente ou dores emocionais que, para se libertarem devem aceitar pagar o preço você não pode se tornar você mesmo sem fazer um esforço para integrar todas as partes de sua vida incluindo aquelas que você gostaria de esquecer ser você mesmo é assumir a responsabilidade pela própria história a descoberta dos demônios de alguém e o trabalho de exploração que se segue é uma forma de reconciliação consigo mesmo quando algo pesar sobre você não tenha medo de fazer as perguntas que o incomodam mesmo que nem sempre haja uma resposta clara quando decidimos ir aonde não queríamos é porque já estamos melhores e que algo se desvendou estamos mudando os problemas são praticamente os mesmos para todos mas a diferença está em como você os aborda identificar o problema falar sobre ele é em parte resolvê-lo colocar bem o problema já é antever uma resposta é entender o problema portanto desarmá-lo vivê-lo melhor uma pergunta bem feita geralmente exige uma boa resposta os demônios nunca se deixam ir por conta própria pode acontecer que surjam na forma de atos falhados incidentes em que se age contra si mesmo de forma aparentemente incoerente como perder objetos de que se preocupa ferir-se chegar a se provocar derrota a ponto de fracassar em sua carreira como espetacular fracasso citemos o caso dessa caminhante chinesa desclassificada na final dos Jogos Olímpicos de Sydney quando nada poderia privar da vitória voltando sozinho ao estádio para a última volta bem à frente depois de dezenas de quilômetros percorridos e milhares de uma carreira inteira em duas passadas de repente o caminhante começa a correr o que é reprimido também pode manifestar-se na forma de lesões ou doenças caso em que o corpo é a testemunha para testar que algo está errado lesões repetidas geralmente são atribuídas a má sorte no entanto quebras entorces e outros acidentes muitas vezes não são apenas casualidades na verdade por trás de muitas feridas se esconde uma doença psíquica como se o corpo estivesse lançando pedidos de ajuda eu me bato porque tenho medo de não estar à altura da tarefa eu me mutilo porque tenho que me punir por alguma coisa causo um acidente na véspera de uma competição porque inconscientemente tenho bons motivos para não competir talvez seja o que aconteceu com a Nick Noah em 1986 chegando ao aeroporto para recuperar seu título de Roland Garros ele largou a mala no pé a lesão o forçou a se retirar do torneio é certo que você não conseguirá derrotar seus demônios no calor do momento em plena competição quando eles surgem já é tarde demais você tem que cuidar disso primeiro diante da aposta as dúvidas do mestre serão mais fortes do que o desejo do artista de jogar e você lutará por conta própria um atleta cai ou racha no campo quando não jogou pela primeira vez a partida contra seus demônios nas semanas e meses anteriores ao dia D mesmo durante seus anos de treinamento este trabalho pode ser feito com a ajuda de treinadores e por que não no próprio campo onde às vezes os treinadores estariam bem inspirados para substituir ação por palavras e reflexão palavras podem resolver dificuldades e pelo simples poder do pensamento livrar o atleta das correntes invisíveis que o prendem e o privam del voo em direção a si mesmo ver o mapa da mente uma sessão prática pode ser substituída por uma discussão e muitas vezes essas são as que mais importam especialmente quando acontecem no momento certo dependendo do caso e dos problemas demônios pesados ou clássicos o trabalho em si mesmo pode ser realizado fora do âmbito do treinamento com vários especialistas veja a quinta parte grandes campeões desnudados na batalha aqueles que não enfrentam seus problemas se esquivam porque tem medo de tornar mais visíveis as fraquezas que superestimam pesquisar a si mesmo sua história buscar o espaço interior é para eles uma constatação do fracasso eles pensam contanto que eu consiga resistir e não agite muitas coisas tudo bem eles tendem a acreditar que um campeão não tem problemas e é exatamente por isso que ele é um campeão você precisa começar admitindo que aceitar suas fraquezas é um sinal de força os grandes campeões nada recusam a vencer eles se expõem na batalha pois não dão desculpas para o fracasso seja na competição ou em seu percurso aquele que esconde ou que esconde uma fraqueza enfraquecerá no topo aquele que é impuro fracassará na batalha no momento crítico é a lei do combate a lei do esporte de alto nível um teste permanente da verdade os grandes estão presentes nas grandes ocasiões dizem estar no seu melhor quando a pressão está no auge isso não é prova de grande liberdade mental prova de que demônios se transformaram em anjos da guarda os adultos podem dar tudo isso é o que é excepcional nada os está impedindo nada impede seu sucesso não deu tudo certo mas o que os incomodou certamente foi se eles resolveram seus problemas naturalmente ajudados por aqueles ao seu redor ou por alguém de fora não importa desde que um processo tenha ocorrido isso pode ser traduzido simplesmente pelo desejo de não sofrer mais pela coragem de falar e perguntar-se qual é a minha fraqueza como posso ser mais livre mais leve mais sereno encontrar um interlocutor certo e poder dizer aí está um problema estou bloqueando a tenista mel e mauresmo já passou por isso quando você atinge um determinado nível técnico e físico a diferença está em outro lugar em sua cabeça não é o meu calcanhar de Aquiles mas um ponto que trabalho há mais de um ano com uma psicóloga do esporte de discussões a realizações cruzei cantos quebrei bloqueios e me livrei de reflexos ruins esperançosamente esta conclusão dará coragem àqueles que tem medo de ser os únicos com problemas aqueles que tem medo de ter medo campeões não são aqueles que não tem problemas mas sim aqueles que sabem enfrentá-los como eles foram capazes de reconhecer suas deficiências técnicas até mesmo suas deficiências físicas eles foram capazes de corrigi-los às vezes até transformá-los em ativos de qualquer forma os atletas em geral não gostam de assumir a liderança eles estão errados e certos eles estão errados porque é a única maneira de vencer a luta contra você mesmo eles não aprenderam a tirar suas mentes de forma eficaz acham que vai durar ficar pesado voltar eles não veem o efeito libertador e catártico que tal abordagem pode causar mas ao mesmo tempo eles estão certos em não assumir a liderança quando se trata de entrar em ação por fim para não pensar na área você não deveria ter pensado bem antes? e aquele que fecha os olhos para se esconder não é aquele que terá todas as chances de se atormentar na hora errada? essas duas fases geralmente andam de mãos dadas como reconciliá-los? para assumir a liderança ou não assumir a liderança? que surpresas a nossa cabeça nos reserva ser vários personagens ao mesmo tempo possuindo ambas qualidades regidas pela reflexão inteligência e julgamento e outras mais instintivas mais selvagens que às vezes parecem fugir de nós quando as invocamos ou quando pensamos muito nelas? essa complexidade explica em parte a confusão sobre a mente e a dificuldade dos atletas em entender completamente o que está acontecendo com eles a conclusão também é perturbadora ter uma mente forte em última análise equivaleria a esquecê-la seria preciso dominar a mente para poder esquecê-la às vezes seria necessário pensar às vezes seria necessário evitar pensar conhecemos esse clichê bem ancorado no imaginário esportivo e nos pensamentos do vestiário dos quais o esporte às vezes tem dificuldade de sair para ser campeão é melhor não ser muito inteligente em outras palavras você não deve pensar muito durante a competição com certeza mas vamos assimilar os atletas quando se apresentam artistas em fase de criação quem ousaria dizer que os artistas a pretexto de saberem ser dotados de instinto não são inteligentes? temos demonstrado a importância de resolver o assunto com as próprias mãos e ter um plano pensar nos problemas e depois deixar rolar para se tornar um artista leve inspirado não há contradição apenas diferentes fases e prioridades vamos ver como reconciliar os períodos em que você deve assumir a liderança com aqueles em que você não deve assumir a liderança essas duas atitudes são igualmente importantes e até dependem uma da outra a segunda fase só é realmente possível se a primeira tiver sido bem executada quem se recusa a assumir a liderança privar-se-á de evoluir e resolver certos bloqueios mas aquele que assumisse a liderança demais teria dificuldade em mergulhar um competidor que é muito cerebral muito pensativo não será um bom artista por outro lado aqueles que são muito artísticos na fase de pesquisa não apelam para o pensamento e não se questionam limitarão a qualidade de sua pesquisa seu progresso e seu potencial de expressão cuidado aconselhou o cômico Raymond Devos a um de seus colegas se você ficar na improvisação jogará seu próprio medo não será livre quanto mais você trabalha mais você caminha para a verdadeira liberdade tudo fica mais claro quando você separa as duas fases vamos resumi-los assim quando vou na frente adquiro conhecimentos automatismos eu trabalho para corrigir minhas falhas e destacar meus pontos fortes eu identifico e confronto meu demônio eu trabalho meu plano eu faço escolhas eu experimento se necessário destruo para reconstruir eu exploro vou procurar em outro lugar estou ajustando os detalhes estou na fase de pesquisa vale do plano quando deixo de assumir a liderança me afasto da fogueira do orgulho do mestre e de seus pensamentos parasitas se necessário com a ajuda de meu pensamento aparador para não pensar estou focado ouço os meus sentimentos e confio nas minhas qualidades naturais eu faço o que sei fazer desistindo de querer controlar tudo concordo em ir aonde devo sem realmente saber aonde isso me levará eu acesso minha animalidade esqueço minha técnica para ir em direção ao conforto entrei na fase de performance ou liberdade artística terra da criação como disse René Char um grande poeta e jogador de rugby nas horas vagas e que conhecia bem a passagem de uma fase a outra conceba como estrategista haja como primitivo em sua pesquisa você alimenta sua memória com informações de todos os tipos então esse novo alimento será assimilado e integrado naturalmente ao gesto como mostramos nos capítulos anteriores por numerosos exemplos extraídos de diferentes disciplinas e destinados a descrever as ações caminhos comuns do processo criativo a passagem do mestre ao artista o trabalho do ator é claro uma boa ilustração desse caminho singular Robert De Niro um dos atores mais talentosos explicou seu trabalho mental nestes termos antes de um filme eu pesquiso o assunto o personagem que vou interpretar leio tudo que encontro vou aos lugares da história absorvo a atmosfera encontro os habitantes então quando considero que sei o suficiente que estou pronto não me pergunto mais nada mergulho no filme taxista De Niro levou sua pesquisa ao ponto de se tornar um motorista de táxi na cidade de Nova York nas semanas que antecederam a filmagem tendo conseguido entrar na pele do personagem ele teria dito ao filmar as primeiras cenas que seu trabalho agora consistia em deixar o taxista agir por ele a profissão de ator ajuda a distinguir bem o tempo da preparação e o tempo da ação em que se trata de se soltar das amarras e aceitar ir ao desconhecido Kevin Costner descreveu o momento nestes termos na hora das filmagens a chave para o ator é se tornar solto relaxado desamarrado solto na hora das filmagens a chave para o ator é se tornar solto relaxado desamarrado solto concluindo temos que encontrar o equilíbrio certo entre pesquisa e criatividade quanto mais você assume a liderança em sua preparação quanto mais problemas você resolveu ou desenvolveu habilidades menos você assumirá a liderança na competição assim você poderá saborear a recompensa suprema brincar atuar competir ser livre com todas as chances de entrar em flow esteja em flow no mapa mental bem no final da terra da criação você ocasionalmente terá o privilégio de voar sobre o estado de graça passar você terá então alcançado um estado superior de concentração você estará na área você conhecerá a plenitude total dos seus meios técnicos físicos e mentais momentos mágicos de harmonia entre a cabeça e o corpo onde tudo flui naturalmente onde tudo é fácil onde tudo dá certo para você o estado mental perfeito não faltam termos para descrever o fenômeno do flow eu estava atordoado joguei na nuvem como em um sonho eu estava no piloto automático eu era outro meus golpes vieram de uma parte ainda desconhecida para mim estar em flow é sinônimo de performance para um atleta ou inspiração para um artista frequentemente eles experimentam as maiores vitórias e as maiores realizações mas para além da performance é o poder das sensações que está em jogo e, no topo o gozo da liberdade absoluta qualquer atleta ou criador que conheceu a área buscará reviver esse estado de graça depois de anos de esforço e combate depois de tantos troféus e glórias o que ainda faz correr os campeões se não em grande parte as sensações do flow o que os faz sonhar não é essa promessa de fuga eles não tentam reviver eternamente o momento mágico em que você sai de si mesmo para escapar de suas correntes parar de pensar e voar para longe o flow faz você fantasiar porque incorpora a perfeição a quinta essência das qualidades mentais o ideal de concentração confiança e criação mas é uma busca sem fim o segredo do fogo é o mistério inviolável de nossa mente o ponto nunca totalmente alcançado para o qual tendemos aproximar-se já é uma vitória veremos no próximo capítulo por enquanto imagine entrar na área a confiança supera as suas últimas resistências e você atinge o pico de sua concentração o que realmente está acontecendo o que sentimos estou em flow não espero nada não me arrependo de nada estou livre esvaziei minha mente de todo julgamento não há nada a provar nenhum orgulho a lisonjear nenhum olhar externo pesado nenhum efeito espetacular buscado as coisas simplesmente acontecem estou imerso na minha bolha de concentração estou isolado do mundo tudo é silêncio só existe a música dos movimentos do baile da corrida que dá ritmo a minha atuação no tempo e no espaço meu movimento minhas sequências são fluídas meus gestos são fáceis eu flutuo entrei na dança nada do que aconteceu ou vai acontecer importa vivo no momento presente só me preocupo com o que depende de mim o momento anterior já é história só me interessa o gesto cumprir o caminho o como e não o porquê nada me representa mais problema certamente os problemas existem mas eu os aceito minhas qualidades e meus defeitos parecem combinar os gestos fáceis não são fáceis os difíceis não são difíceis cada um merece ser executado por sua vez como vem se eu falhar a vontade de tentar novamente é mais forte do que a minha decepção eu tenho tempo tudo é sensação e concentração daí a capacidade de antecipar e reagir rapidamente como se tudo fosse óbvio a ação mesmo sustentada me dá a impressão de se passar em câmera lenta sou rápido sem pressa como tenho tempo todos os meus movimentos mesmo os mais ousados parecem ter uma margem adicional de segurança eu sinto que não posso perder minha chance de que tudo está funcionando para mim as distâncias a serem percorridas parecem mais curtas as bolas maiores as zonas a serem alcançadas mais largas estou lúcido como se tivesse antenas a inteligência que uso na vida para entender analisar e resolver problemas é substituída no calor do momento pela lucidez a inteligência do corpo minhas antenas me dão uma visão clara e global do campo sou receptivo a tudo o que acontece a posição do adversário as suas intenções as suas fraquezas e faço as escolhas certas de acordo com o placar a lucidez em ação abre as portas da inspiração para mim instantaneamente me permite sentir a cena certa trazer a resposta certa estou relaxado e agressivo ao mesmo tempo é o casamento da água e do fogo o fogo é agressividade poder força de ataque a água é o relaxamento que canaliza a força sou muito agressivo e a água não pode conter o fogo estou muito fluido e o fogo está apagado começo a jogar assim que encontro o equilíbrio certo entre os dois fico calmo e dinâmico ao mesmo tempo como uma bomba adormecida todas as luzes do painel estão acesas o corpo o corpo começa cedo de forma compacta sem gestos desnecessários quando eu salto o poder não transborda eu ataco com firmeza sem forçar eu sei como usar músculos flexíveis e músculos explosivos apropriadamente eu me torno animal meu olhar tem agudeza de um animal selvagem minhas sensações tem a intensidade de um animal selvagem eu tenho a habilidade de um macaco a flexibilidade de um gato aqui estão alguns exemplos de situações fortuitas em que você pode entrar na área estou ferido ou com câimbras devo salvar meus movimentos de repente minha técnica de braço no basquete ou tênis por exemplo é perfeitamente fluida e precisa o mestre está totalmente preocupado com o handicap físico e nada com o resto daí nenhuma resistência sem dúvida de sua parte chego atrasado para uma competição não tenho tempo para pensar entender o que está acontecendo comigo e consigo meu melhor desempenho um dia depois de uma festa tudo flui tudo dá certo para mim o mestre está cansado ele solta aqui também estão os casos em que o medo de vencer pode nos tirar do flow estou prestes a vencer uma partida importante tênis por exemplo onde lhe deram 7 a 0 e 5 games a 2 até então eu jogava como na nuvem mas de repente o mestre volta aos comandos pois percebe o que está acontecendo você percebe o que está fazendo se você vencer esse cara é bom para o seu ranking você vai entrar a final pela primeira vez eu entro em pânico fico tensa incapaz de me soltar é por isso que muitas vezes a parte mais difícil é concluir uma partida ao mesmo tempo para piorar a situação o adversário vai na direção contrária está de costas para a parede não tem mais nada a perder o mestre por despeito retira-se do jogo e permite que eles joguem livremente alguns jogos isso geralmente dá golpes espetaculares e eficazes conhecidos como reação do urso ferido é comum o jogador que está perdendo que soltou os chutes e jogou bem duas ou três partidas uma vez de volta a marca 5-5 volte a jogar mal é o mestre que novamente se interessa pelo resultado se preocupa e põe fim ao período de liberdade podemos controlar a área alguns campeões admitem conhecer a área poucas vezes no ano outros dirão que a conheceram três ou quatro vezes em toda a carreira isso corresponde aos momentos em que realizaram suas façanhas e vivenciaram suas maiores emoções quando todas as condições foram satisfeitas eles estavam no auge sem dúvida a sorte também estava lá circunstâncias favoráveis um pouco de sucesso o oponente ideal etc no treinamento embora seja menos perceptível é mais comum chegar à zona mas ainda é um fenômeno excepcional a questão que obviamente interessa a qualquer atleta é como reproduzir tal estado em competição como recriar o excepcional você pode causar a entrada na área aceita ciclos de preparação física e saber esperar o momento certo a experiência mostra que os picos de forma ocorrem especialmente quando você não os espera como vimos as qualidades que desempenham um papel em flow confiança concentração bons sentimentos lucidez inspiração ganham força desde que não sejam forçadas a forma em si é cítrica por definição surge porque não existia antes como uma bateria ela se desgasta o corpo os neuronios e as sensações se cansam e se regeneram em seu próprio ritmo de acordo com leis que a razão ignora é um fenômeno natural como as estações as marés a rotação dos planetas vem passa depois volta não podemos nos opor a natureza ou a sua natureza mas podemos lidar com ela os atletas que vivem uma crise de confiança que dizem ter perdido todos os seus sentimentos que se perguntam como recuperar as forças geralmente são aqueles que lutam muito que se recusam a ouvir os ciclos e não sabem esperar o seu momento pelo contrário aqueles quando pulamos estágios geralmente voltamos ao ponto de partida há muitos que não sabem esperar porque requer muita confiança eles querem muito e ficam presos ouvimos então fiz tantos sacrifícios e quero pagar tanto que fico tenso devemos portanto aceitar este fato não temos poder sobre a área não tem segredo não controlamos os picos o que fazer então prepara o terreno não há como ficar de braços cruzados não tentar controlar ou saber esperar não significa não fazer nada se você não pode realizar o estado de graça pode por outro lado colocar-se nas melhores condições para recebê-lo você deve estar preparado se clicar você estará pronto para lucrar e decolar os cliques estão lá mas você não deve esperar muito deles algumas pessoas pensam que um clique pode resolver seus problemas por exemplo uma partida vencida contra um adversário famoso e dar a elas a confiança de que precisam na verdade as coisas funcionam ao contrário se você fizer a coisa certa se consertar os problemas ele clicará e a confiança virá isso deve inspirar a todos a se concentrar em seus fundamentos a trabalhar duro a seguir seus planos quanto mais um que esteja em um período sombrio Picasso disse o que eu faço se não tiver inspiração? estou trabalhando aqui está a margem de ação equilibrada por um lado seja um pouco fatalista por outro agir criando as condições para atuação sabendo que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde assim você pode alcançar a área isso é o melhor que você pode fazer aproximando-se dele entrando na antessala da área isto pelo menos lhe dará garantia de um nível de desempenho correto e regular enquanto espera por melhor tome seu nível médio como referência concretamente o erro frequente dos atletas consiste em mirar alto demais e tomar como referência seu melhor nível antes de uma competição por por exemplo eles esperam um alto nível de desempenho quando deveriam esperar um desempenho médio cinco vezes por ano você será mágico na quadra e cinco vezes por ano você se sentirá infeliz o resto das partidas são essas que fazem de você um jogador de tênis 13 na maioria das vezes você está em forma mediana o que importa é o que você faz dada essa condição isso é o que chamamos de jogar mal consulte região 21 277 um competidor é julgado por sua habilidade de obter regularmente o melhor da forma média de jogar sua partida apesar de tudo o nível abaixo do qual ele não poderá descer esse é o seu nível real como tal vencer jogando mal é sempre um bom sinal aquele que executa mesmo quando está jogando mal não é apenas um competidor formidável cuja firmeza mental coloca pressão sobre o oponente mas também ele frequentemente estará bem colocado para receber os picos de forma e acessará o flow com mais frequência do que o outros a única coisa que pode ser controlada é o nível de desempenho médio podemos então tentar aumentá-lo deve começar no treinamento trabalhando regularmente os fundamentos gestos simples e básicos em um ritmo de cruzeiro depois de dominar o jogo básico gestos simples executados com perfeição podemos tentar aumentar o ritmo subir um degrau desta plataforma tranquilizadora onde nada é deixado ao acaso onde nada desfavorável pode acontecer o atleta terá mais conforto para lançar seus ataques arriscando-se de vez em quando decolando ter a confiança para não exagerar e se concentrar em apenas jogar o básico resume bem a excepcional resistência mental de Tiger Woods um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos hoje não fiz nada grande eu não queria fazer nada de especial apenas colocar minha bola no gramado se possível dar apenas um put no máximo dois Woods apenas segue o procedimento ou seu plano muitas pessoas querem ter um bom desempenho aqui vou tentar manter a bola no jogo e nos grans espero espero fazer muitas tacadas em aclive por sorte o tenista Pat Sampras recordista de vitórias no Grand Slam parece compartilhar a mesma força silenciosa o mesmo fatalismo parece residir nele vou tentar o máximo que puder farei o meu trabalho e deixarei os números da roleta ao cassino saírem quando tiverem que sair gerenciar a descida agora vamos ver o que acontece quando deixarmos a área quando você sentir que a forma está se afastando de você que a nuvem em que você estava flutuando está se dissipando você tenderá a resistir a querer evitar que tais sentimentos bons o abandonem isso também pode deixá-lo tenso alguns campeões estão obcecados em perder a confiança que tanto lutaram para ganhar frequentemente eles se fecham sobre si mesmos vivem na angústia em vez de aproveitar o voo e recuam antes mesmo de ter tempo de tirar vantagem disso saber manter a confiança gerir a sua forma é muito forte requer o mesmo relaxamento e a mesma serenidade que lhe permite subir a ciência da dosagem também permitirá que você estenda seus períodos de desempenho máximo depende de cada um saber medir os treinos as competições conhecer bem o seu corpo respeitar períodos de recuperação para manter um certo frescor a verdade é que você não pode evitar a descida não pode ficar muito tempo no topo você não precisa lutar contra o tempo e ciclos querer ficar no topo é a melhor maneira de estragar tudo este princípio reduzido ao nível de um teste permanece válido durante uma partida uma luta ou um confronto a concentração nem sempre pode permanecer no nível máximo quando a concentração cai temos a infeliz tendência de querer manter o nível de jogo que tínhamos alguns momentos antes infelizmente está é a melhor maneira de sair do jogo com todas as dificuldades que representará para entrar nele novamente é melhor não começar uma partida muito forte para que você ganhe impulso mas a descida é tão importante quando você sente o declínio do poder tem que aceitar ser um pouco menos bom gerenciar a descida significa não ficar para trás na pontuação não perder terreno então quando voltar ainda estamos na corrida estamos prontos para pegar a onda novamente atletas experientes sabem disso instintivamente de acordo com as suas necessidades a pontuação ou as suas intuições gerem o seu capital energético e a sua concentração da melhor forma possível sem apressar na subida como na descida como se estivessem equipados com um termômetro interno em conclusão saiba aceitar ciclos de fitness e saber esperar não vise o excepcional tome seu nível médio como referência atenha-se aos fundamentos e reforce o jogo básico resolva seus problemas para saber cliques agir sem querer controlar tudo preparar o terreno para receber essas são as melhores maneiras de ganhar impulso e às vezes ter boas surpresas para estar em posição de tirar proveito do excepcional no dia D todos nós precisamos desses benchmarks estruturantes tranquilizadores o seu plano de jogo na página seguinte vai nesse sentido e vai dar-lhe se não a garantia de entrar em flow a garantia de entrar no jogo de não perder os meios e de assegurar regularmente um bom nível de rendimento ter um bom plano de jogo é a melhor maneira de lidar com a pressão e passar do mestre ao artista claro a ideia é ter isso na cabeça vamos começar por escrever aqui está uma maneira de fazer isso planejamos o jogo não se preocupe muito com o resultado ou com todas as coisas que você não pode controlar o adversário a multidão o vento para ficar no momento presente concentre-se apenas no seu desempenho e no que você pode controlar sua pontuação técnica o caminho o uso de seu ponto forte sua atitude etc pense no jogo não na aposta o ponto técnico para me levar ao banho meu projeto de jogo o que posso fazer bem minha tática valeu a pena meus pensamentos desfilam em momentos críticos ou para concluir meu pensamento é não pensar afugentar pensamentos parasitas meu nome artístico ou minha coisa consulte o capítulo você ganha com sua personalidade segunda parte capítulo 1 e meu plano para chegar mais perto do meu sonho eu tenho um lema por exemplo que eu receba a força para aceitar as coisas que não posso mudar a coragem para mudar as que posso mudar e a sabedoria para distinguir as primeiras das últimas marque a Aurélie fizemos uma primeira visão geral do mapa mental juntos voltaremos mais tarde para visitar algumas regiões em detalhes veja a parte 4 por enquanto examinemos os dois polos da atuação as duas noções entre as quais qualquer projeto bem como qualquer tentativa de se superar e qualquer aventura humana deve encontrar um equilíbrio aprender a sofrer e encontrar prazer fizemos uma primeira visão geral do mapa mental juntos voltaremos mais tarde para visitar algumas regiões em detalhes veja a parte 4 por enquanto examinemos os dois polos da atuação as duas noções entre as quais qualquer projeto bem como qualquer tentativa de se superar e qualquer aventura humana deve encontrar um equilíbrio aprender a sofrer e encontrar prazer 4 os dois polos de atuação sofrimento e o prazer a sociedade moderna é construída sobre o culto ao desempenho todos têm que ter sucesso todos querem vencer ao mesmo tempo estamos cada vez mais consolados com a ilusão de que tudo pode ser obtido rapidamente e sem danos a geração zapping o hábito de zapping mover-se consistentemente em direção ao que é mais atraente tornou difícil para muitos se concentrarem por muito tempo e totalmente em um assunto por vez querendo estar em todo lugar o zapper não está em lugar nenhum hoje queremos ser ronaldo ou britney spears antes de ser jogador de futebol ou cantor muito dinheiro poucos sonhos imagens cada vez mais espetaculares na mente cada vez menos gosto pela aventura e disposição para riscos e esforço essa é uma das contradições de nosso tempo a televisão por exemplo não se contenta em promover o prazer fácil em excitar essa parte medíocre em todo homem que tende para o que é acessível banal vulgar a televisão se apodera de nossa mediocridade para torná-la regra acreditar de fato que nossos defeitos se tornaram qualidades quem não ficou chocado fascinado ou confuso com novos programas como loto história onde estar academy 1 quanto mais você está dentro da norma mais sorte você tem eles nos dizem e em poucas semanas faremos de vocês estrelas em todos os canais os novos heróis agora são pessoas comuns ousamos chamar de reality show fazer estrelas cuja principal qualidade é não ter nenhum talento particular estrelas cuja virtude é não brilhar este desenvolvimento perturbador de nossa civilização poderia ser resumido na seguinte frase a única que justificaria este capítulo e até mesmo todo livro comum é tomado por um valor enquanto é desesperador o comum só a televisão pode criar a ilusão fazer as pessoas acreditarem no milagre do sucesso fácil e imediato principalmente porque esses falsos campeões nascidos na caixa da imagem serão condenados a viver na caixa da imagem os vencedores desses programas serão os futuros apresentadores que recrutarão os futuros candidatos a glória ou os futuros cantores produzidos pelos próprios canais de tv alguns tornando-se convidados de outras pessoas aqui está um novo sonho ser campeão em um mês torne-se um campeão no blefe ou com um golpe de sorte este sonho é uma miragem emergindo do deserto da inteligência e do pânico das imagens a fantasia de uma época que procura novos deuses mais acessíveis porque mais humanos medíocres manipuláveis tranquilizadores consumíveis os deuses desceram do céu ou o céu caiu sobre nossas cabeças para onde foi a transcendência o excepcional o único e o absoluto para o qual os verdadeiros campeões os verdadeiros criadores as verdadeiras estrelas convidam os homens a subir o talento não é mais um critério então por que perder tempo construí-lo dentro de tal ideologia onde só contam a imagem e a notoriedade ainda é possível viver plenamente uma paixão e ainda gozar sem se preocupar muito com a finalidade no passado nascia-se camponês na maioria das vezes continuava-se camponês ou vinha-se de uma família de comerciantes e com algumas exceções tornava-se comerciante etc a vida das pessoas estava sujeita a um destino específico das classes sociais o indivíduo contentava-se em obedecer onde hoje deve atuar decidir superar-se realizar-se agora tudo é apresentado como acessível a todos essa aparente prosperidade pode causar imenso desencanto pois traz consigo promessas impossíveis de cumprir é difícil ser responsável pelo seu destino encontrar-se um empresário em sua própria vida e viver com a ideia de que cabe a nós ter sucesso ser um campeão estrela ou estrela isso é claro insinuando astutamente que se não conseguirmos não valemos nada e que a culpa é nossa muito dessa crescente inquietação no mundo moderno decorre disso a depressão é uma doença de responsabilidade diz o sociólogo Alain Reimber autor de culto ao desempenho ele acrescenta toda a responsabilidade por nossas vidas está alojada em cada um de nós em vez de a pessoa ser governada por uma ordem externa ela deve confiar em suas fontes internas recorrer às suas habilidades mentais nesse tipo de existência que encoraja o indivíduo a se tornar ele mesmo se possível um eu heróico cada um se torna um fardo crescente para si mesmo e para aumentar a confusão à medida que essa responsabilidade pela iniciativa individual aumenta e há cada vez mais candidatos à glória e ao sucesso paradoxalmente a filosofia do esforço e as leis de excelência não estão na moda as palavras disciplina sacrifício constrangimento e rigor são amedrontadoras a autoridade não é mais tida como certa é cada vez mais difícil impor qualquer coisa os mestres professores treinadores pais para transmitir e fazer passar as suas mensagens devem procurar novos métodos os alunos estão confusos os professores desamparados o tédio na escola por exemplo tornou-se objeto de debates preocupantes onde antes não era um problema quando era praticamente parte do processo de aprendizagem em suma não é politicamente correto hoje falar em aprender a sofrer a se concentrar a esperar a suportar uma disciplina a se forçar a repetição a escalas etc no entanto são as leis imutáveis que é melhor lembrar as qualidades e valores inevitáveis o caminho no mapa mental que geram o sucesso porque a gente vê muito campeão mas não sua jornada longa dolorosa solitária e em muitos aspectos excessiva na verdade ser campeão é uma espécie de loucura que se cultiva nos up dificuldades confiar demais na notoriedade esquecer que todo sucesso é fruto de longa e intensa pesquisa pessoal esquecendo que na maioria das vezes se resume a quem soube arriscar e aceitar sofrer para explorar seu talento esquecendo que o talento é conquistado corremos o risco de perder o essencial e de sofrer amargas decepções a definição de sucesso a ideia do mapa mental é uma resposta ao cultivo de zapping a materialização de um caminho ao longo do qual cada um pode se construir enriquecer seu ser se conhecer cultivar suas qualidades superar seus medos criar extrair de si coisas que não conhece é fundamental libertar os jovens da pressão do resultado e reorientá-los para as questões reais o seu progresso o prazer de aprender a relação com o professor a exigência pessoal todos podem trilhar esse caminho se nem todo mundo for campeão nas pernas todo mundo pode se tornar campeão na cabeça o caminho para se tornar um campeão mental leva a excelência e não ao status de estrela vamos parar de confundir excelência com triunfo o esporte competitivo assim como todo projeto de excelência e toda criação excepcional é uma jornada até o fim de si mesmo a qualidade da viagem não depende apenas do destino final mas do nível de exigência do viajante o verdadeiro objetivo não é atingir um determinado nível tal classificação nem superar a grande montanha gloriosa mas dar-se meios reais para ir aonde se pode ir você terá ganho sua aposta se chegar ao topo de sua montanha pessoal veja The Mind Map The Mountain of Ativement isto é se você alguma vez atingir os limites de seu potencial ter sucesso é querer ver até onde você consegue escrever a sua vida e um dia poder se olhar no espelho dizendo a si mesmo eu tentei fiz o que pude lamento claro poder ter evitado certos erros mas gostava de caminhar e fui até o fim do meu mapa ter sucesso é responder ao chamado dos próprios heróis interiores e não a eles é ser campeão aos seus próprios olhos frequentemente ouvimos que tal e tal indivíduo teve sucesso o que ele conseguiu ele atingiu um bom nível ganhar dinheiro foi reconhecido ele só teve sucesso aos seus próprios olhos só ele pode saber ele atingiu seus objetivos internos veja o capítulo 2 ele seguiu seu plano podemos ser campeões não estamos imunes a essas questões quantos campeões ao final da carreira são habitados por um sentimento de incompletude que às vezes pode se transformar em amargura quantos se arrependem de não ter tentado de tudo quando ainda dava tempo por outro lado quantos concorrentes ou artistas de menor valor tem orgulho de sua carreira mesmo que ela não seja reconhecida essa é toda a diferença entre valor e potencial o valor é o que eu posso fazer o potencial o que eu poderia fazer e a luta que leva de um para o outro e é essa luta que deve ser vencida e os troféus prêmios diplomas que costumam coroar o sucesso só quem já as obteve sabe que essas homenagens não contam tanto quanto pensamos mas qual é o valor da palavra do rico que diz aos pobres se você tivesse dinheiro não seria mais feliz ou do campeão que Jean Paul Sartre escreveu eu queria ser um grande escritor e era queria conhecer a glória e sabia disso e depois também queria outra coisa e não sabia o que era e nunca tive isto sim sempre haverá algo faltando sempre haverá um vazio as vitórias as medalhas as honras o sucesso social tudo preencherá lacunas mas são apenas etapas assim que você responder a uma pergunta outras surgirão nunca tivemos sucesso de verdade nunca tivemos sucesso total e é isso que também nos faz continuar mas o que importa no fundo se temos orgulho do que tentamos aprenda a sofrer seguir em frente para se conquistar e atingir os limites de suas potencialidades não é para todos qualquer grande conquista em qualquer campo esporte arte estudo etc é inconcebível sem um elemento de sofrimento que o sofrimento nem sempre é vivenciado como tal é uma questão que abordaremos mais tarde na sessão encontrar prazer a metáfora da montanha nos lembra que dar um passo à frente a um degrau ascendente que terá de escapar ao peso do conforto e da complacência longe de todas as boas desculpas que os homens têm o gênio de inventar para não conseguir nenhum dos caminhos para a excelência segue em linha reta sua montanha pessoal ainda é virgem resta descobrir o caminho que leva ao topo como vimos também é seguindo os caminhos errados que saberemos qual é o certo lembre-se deste ditado de Lao Tzu o fracasso é a base do sucesso no mapa mental também o caminho passa por muitas provações podemos evitar as névoas da incerteza terá que cruzar constantemente o caminho submerso de déclico e o caminho da obstinação mergulhar todos os dias na cascata da repetição tropeçar no túmulo da ambiguidade seguir a rota das petites paz regar o campo do progresso descer a torrente do excesso atravesse a planície de Inui atravesse o deserto isso é o que leva à excelência tentar já é vencer mas quem está realmente se comprometendo com isso? quem se atreve a caminhar até o fim? na verdade a excelência tem um preço muito alto tanto no treinamento quanto na competição trata-se de atacar regularmente o famoso ponto de ruptura veja a parte 2 onde as coisas resistem a você onde dói onde os elementos são hostis a você onde você só pode passar fazendo violência a si mesmo o princípio do treinamento é brincar com os limites e provocar dificuldades que estimulem as capacidades como os obstáculos na pista de um cavalo se as dificuldades não existem naturalmente devemos inventá-las encená-las qualquer bom treinamento deve vir com sua cota de surpresas desagradáveis cada dia tem sua dificuldade cada dia seu obstáculo portanto a conclusão de cada sessão de treinamento pode ser eu dei um pequeno passo na minha montanha hoje? cada guia tem seu método de escalada cada treinador tem sua técnica para ensinar seus alunos a sofrer tal treinador sem aviso trapaceia na pontuação para testar as reações do aluno outro impõe um tipo de treino onde cada sessão inclui um momento da verdade ou a sua sequência emocional chamemos como quisermos ou seja um exercício mais doloroso que os outros a aposta pode ser intensidade ou duração também pode significar repetir o exercício desta vez apesar do cansaço nestes tempos difíceis o atleta terá que tirar de sua reserva as forças máximas que só podem ser retidas em caso de emergência saber usar a reserva é uma experiência que é bom viver regularmente porque o final exaustivo de um jogo muitas vezes se ganha com os nervos a flor da pele independentemente da fadiga física ou lesão tudo que não me mata me torna mais forte disse Nietzsche obviamente a encenação do esforço deve ser perfeitamente calculada um treinador forte tem que ser muito mais preciso do que os outros exigir o melhor é uma profissão em si que nada tem a ver com a de instrutor de esportes esse treinador não tem margem para erros e regularmente anda na corda bamba pedir muito pode quebrar o cordão ou pedir muito pode fazer com que perca toda a credibilidade para justificar as passagens difíceis para torná-las aceitas é imprescindível propor sequências mais fáceis e também saber como colocar os alunos em situação de sucesso a simples repetição de fundamentos e gestos básicos também traz seus benefícios a dificuldade está escondida em tudo até nos gestos mais simples e óbvios o que parece fácil sempre é muito difícil fazer muito bem a maior dificuldade não é fornecer intensidade quando nada nos impele a fazê-lo escalas executadas sem intensidade sem compromisso sem envolvimento realmente servem algum propósito as dificuldades estão por toda a parte para aqueles que têm grandes demandas pessoais uma delas consiste em não cair na armadilha de uma rotina preguiçosa como o aluno bom demais que treina bem que faz bem o que lhe é pedido mas que não se investe realmente o bom é um falso amigo na escola de excelência onde a intensidade da concentração e do esforço é a referência o rumo a não perder de vista a garantia de que estamos a caminhar na direção certa e de que colocamos o vento nas velas ser intenso em vez de apenas focado ser intenso quando não somos solicitados ser intenso quando os outros não o são ser intenso quando nada está indo bem essa é a luta diária uma concentração média sensações aproximadas uma pequena forma cansaço lacidão nervosismo fracasso frustração são as dificuldades regulares que devemos sentir no treino porque as encontraremos na competição onde muitos outros se juntarão o adversário a aposta o público a arbitragem a diferença horária etc quando é difícil é onde sabemos quanto valemos como tal treinos ruins aqueles em que as coisas vão mal são interessantes às vezes são aquelas onde mais aprendemos e que a médio prazo trazemos mais desde que compreendamos o interesse o objetivo do treinamento não é jogar bem mas treinar bem o atleta está no limite do que pode aguentar as sensações não respondem a uma nova situação uma barra adicional no curso é um problema não funciona mais muito melhor saberemos como ele reagirá ele aceitará arregaçar as mangas para procurar a solução a competição pode ser vista como um jogo para testar sua habilidade de lidar com as dificuldades poucos competidores sabem da existência desse jogo muitos esperam ao contrário que a partida seja fácil que o adversário não seja muito vigoroso e vem treinar sem estar preparados para sofrer para jogar o jogo com o passar dos dias somos treinados para nos machucarmos programados para buscar soluções é uma ginástica mental extrair novos recursos de dentro torna-se um reflexo o sofrimento pode ser aprendido e não só quando você quer senão não é mais dor de verdade em plena competição você não escolhe os momentos em que tem que se superar podemos ir mais longe para ver desta forma o treino torna-se um jogo é aqui que aprendemos o essencial por isso é onde ganhamos ou perdemos e o jogo torna-se um treino é aqui que testamos o que temos aprendeu vamos ver se consigo resolver os problemas vira um jogo podemos ficar mais descontraídos alunos de Robert Lansdorp 3 treinador de 3 campeões mundiais de tênis Pat Sampras Lindsay Davenport e Tracy Austin costumava dizer uma partida de torneio é fácil ao lado de uma aula com ele por causa da empolgação associada ao assunto é mais natural em uma competição oficial aceitar a ideia de se machucar mas esta é a armadilha o competidor que não adquiriu o reflexo do sofrimento durante o treinamento que não conseguirá enfrentar as dificuldades acabará admitindo a derrota frequentemente os pais ficam surpresos e ofendidos ao ver que seu jovem aspirante a campeão não sabe como enfrentar as adversidades em competições importantes e ainda assim eles permaneceram em silêncio por meses sem dizer nada testemunhando uma preparação ruim em sessões de treinamento medianas permitindo complacência pequenas trapaças internas perda de controle caprichos direitos de aprovação etc no mapa mental a ponte da facilidade leva direto para os pântanos racorci cada atalho cada desculpa que damos a nós mesmos para evitar o sofrimento cada violação de nosso plano e contrato moral vai pagar caro e gerar uma infinidade de fracassos um pouco de nervosismo em um momento crucial falta de confiança ou lucidez um mau começo uma queda um tiro na barra um voleio perdido fácil e a Nick Noah fala da lógica da vitória e afirma que nada do que acontecerá em uma partida poderia surpreender quem pudesse ter presenciado em detalhes a preparação do evento por cada um dos adversários ele explica a partida perdida de dois de seus jogadores na final da Copa Davis da seguinte forma os pontos que faltavam nós os semeamos no caminho uns poucos na segunda dois ou três outros na terça ainda um punhado na quarta etc eles receberam exatamente o que deram claro o acaso existe no esporte mas tão pouco é melhor entender que é o jogo da preparação que não deve ser perdido consulte o capítulo sobre o plano objetivos excepcionais igual decisões excepcionais mais restrições excepcionais não existe destino existem escolhas o talento é uma escolha casar com dificuldade focar no assunto e aprender a ter paciência em um mundo onde tudo passa rápido e onde há tantas tentações de se distrair respeite o professor ou treinador que o lembra do requisito quando o mestre e o discípulo se tornaram iguais etc isso complica a tarefa aprender a sofrer neste contexto não é fácil no entanto tenha em mente que ao longo de sua pesquisa no vale do plano e quando estiver em treinamento tanto o seu progresso quanto o desabrochar de seu talento dependerão de sua capacidade de sofrer encontre o seu prazer o capítulo anterior se relaciona diretamente com o vale do plano e a terra da criação no entanto nenhum dos estágios principais pode ser considerado sozinho sua interdependência nos leva de volta ao primeiro a terra dos sonhos a terra onde nossos desejos nossos ideais nossas motivações profundas nascem e vivem prazer veja o mapa mental o banho de prazer que é tão fácil esquecer quando tudo fica sério a criação é a recompensa pelos esforços feitos rio acima mas também nasce de um desejo que permaneceu intacto um desejo que deve ser cuidado para não perder como um fogo que deve ser continuamente aceso o círculo é de certa forma completo tudo parte do desejo leva a felicidade de criar passa por sofrimentos que nos remetem constantemente ao nosso desejo quem poderia suportar um longo sofrimento sem paixão sacrifícios significativos sem motivação inabalável esforço físico repetido sem prazer o mapa mental sugere este equilíbrio prazer sofrimento criação para ir até o fim para manter seu plano no nível exigido sua motivação deve permanecer sincera e inequívoca você resistirá se achar conveniente se achar agradável de uma forma ou de outra o puro prazer do jogo o despreocupado dos começos da infância o prazer do belo jogo o prazer de aprender o prazer de um trabalho bem feito o prazer do relacionamento da cumplicidade com seu treinador ou um dos pais o prazer do reconhecimento vale bem a pena o sofrimento na realidade prazer e esforço estão frequentemente ligados e o rigor não impede a alegria da mesma forma a disciplina nem sempre é mal vivida sente-se mais livre mais seguro e criativo quando se evolui em uma estrutura de acordo com regras firmes e claras que funcionam como paredes protetoras tudo depende muito do humor é mais fácil fazer um esforço quando o ambiente está bom e todos estão fazendo o mesmo o sofrimento é medido por comparação se todos sofrem no treinamento ninguém sofre depende também do equilíbrio entre momentos de dificuldade e momentos de relaxamento e da forma como as dificuldades se apresentam um treinador forte também pode ter senso de humor tornar mais difícil e divertido seria um bom lema os obstáculos podem ser apresentados como um jogo como um desafio e as surpresas desagradáveis de que falamos anteriormente incluídas no programa de treinamento como uma forma de apimentar a rotina a profissão docente comparável a de um ator como o ator no palco o professor existe pelo interesse que desperta seu talento para transmitir suas mensagens despertará o desejo de aprender com seus alunos e talvez até de se superar por ele criar inveja não é a menor das missões de um treinador o formulário às vezes é mais importante do que o conteúdo e o personalidade de professor seu charme sua imaginação seu carisma o respeito que demonstra pelos alunos e por que não sua gentileza são os motivos que os farão querer segui-lo mesmo em suas mais altas exigências a aposta para um mestre é menos dominação do que compartilhamento faça seus alunos sonharem respeitá-los levá-los a sério ter a capacidade de se maravilhar com o seu progresso dar-lhes confiança são qualidades educacionais das quais não falamos muito e ainda assim o relacionamento afetivo é fundamental para a obtenção de resultados amar seus alunos é indiscutivelmente mais importante do que qualquer diploma é isso que faz com que os alunos queiram estar à altura da situação para não decepcionar o professor como trair a confiança de um treinador que nos vê melhor do que acreditamos por que decepcionar um treinador que acredita em nós o prazer de agradar a seus mestres deve, portanto ser adicionado à lista de motivações que os empurram no caminho da excelência podemos ter sucesso para agradar às vezes nos perguntamos para quem é o sucesso para quem é o fracasso quem consegue a quem ele quer agradecer e aquele que falha quem ele quer punir muitos alunos trabalham principalmente para o professor e para o prazer do relacionamento todos precisam ser estimados reconhecidos incentivados por aqueles que são importantes para eles o desempenho depende da nossa motivação e a motivação depende da nossa necessidade de sermos valorizados o combustível do indivíduo é a estima que recebe de um terceiro privilegiado quando a necessidade de autoestima não é atendida ou frustrada ocorre desmotivação déficit de energia redução do desempenho fadiga doença quando a necessidade de estima é satisfeita leva a competência e eficiência os treinadores amadores às vezes são os melhores pois se maravilham facilmente com o progresso do aluno e recompensam bem o esforço isso explica em parte o sucesso de muitos pais treinadores especialmente no tênis que não tinham experiência como treinador na maioria das vezes nenhum conhecimento antes de levar sua filha ao topo Mônica Seles as irmãs Williams Mary Pierce etc Por outro lado muita demanda por parte de um especialista cansado e nunca satisfeito pode degradar o relacionamento e cortar asas Poucos treinadores percebem o efeito muitas vezes devastador de suas críticas e o fato de que conflitos latentes com um atleta serão resolvidos na competição O que fará o aluno maltratado pelo professor e cuja confiança é violada com sua humilhação e sua raiva Se ele não souber expressar seus sentimentos pode começar a perder para punir seu treinador eu perco para mostrar ao meu treinador que ele me machucou e que é um péssimo treinador pensamento inconsciente Curiosamente no nível superior os raros casais professor-aluno que perduram são aqueles em que a relação é dominada pelo afeto o que não significa no entanto que o professor seja frouxo ou que não deva manter distância Necessário Se é impensável alcançar as alturas sem derramar suor e lágrimas os treinadores que tiveram que brutalizar moralmente seu aluno para fazê-lo ultrapassar um marco certamente o pagarão um dia Lágrimas sessões de choque vexames humilhações mesmo que tenham sido considerados necessários se pagarão um dia e terminarão em uma ruptura muitas vezes repentina e injusta onde ressentimentos e reprovações prevalecerão sobre a gratidão Enfim é melhor nunca perder de vista os resultados na competição mas também o progresso a forma a criatividade a combatividade são bons indicadores da qualidade da relação entre um treinador e um jogador em geral recebemos os alunos que merecemos não existem maus alunos existem mais duplas professor-aluno alguns treinadores conseguem ver os dons em vez das falhas eles veem seus alunos como superdotados e acabam sendo superdotados o talento existe nos olhos do treinador a ligação agora está claramente estabelecida entre sofrimento e prazer sofrer sem ser retribuído sem motivação trabalhando apenas por dever e não por prazer não leva longe com a vontade movemos pedras com motivação movemos montanhas sofrer para sofrer corre o risco de ter surpresas desagradáveis reservadas para você quantas vezes uma carreira promissora fracassou um sofrimento não consentido mal vivenciado causando uma implosão no atleta porque ele vai aproveitar a primeira oportunidade puberdade casamento para se voltar não apenas contra seus algozes treinadores ou pais mas também contra seu esporte em detrimento de si mesmo e do que havia começado como todas as paixões em um banho de prazer o senso de aventura a imagem de motivações profundas e genoninas seria incompleta sem coroá-la com o prazer aventureiro é comum ver atletas de alto nível perturbados e sem motivação perguntando o que estou fazendo aqui em campo por que sofrer me machucar de que adianta isso mostra que eles não estão mais sonhando que não tem ideais para defender você precisa ter imaginação para perceber que o que está experimentando é excepcional mas isso falta para que se projetem no futuro para encontrar a causa que vale a pena sacrificar por ela eles não são mais capazes de dar sentido às suas ações porque não aceitam mais a incerteza da aventura eles gostariam de encontrar respostas prontas de inventar certezas eles não percebem o valor de ainda não ter todas as respostas de ainda serem capazes de mudar de criar o seu próprio destino o que é fascinante na aventura é precisamente o mistério o desconhecido a promessa de um outro lugar de novos mundos ocultando tesouros de talvez e por que não para se abrir para a vida esses são os pontos de interrogação que é interessante conhecer não é a dúvida que te deixa louco é a certeza o escritor Clemen Rossetti nos avisa encontrar sentido na beleza da aventura é isso que pode salvar os combatentes do tédio todos aqueles que avançam mecanicamente com a cabeça baixa o coração pesado os gestos vazios por que não veem mais a chance de terem a oportunidade de vivenciar seu esporte sua profissão e sua vida como aventura que sorte é aquele que vê sua chance o que seria dos conquistadores dos inúteis se não mais vissem a beleza dos inúteis como disse Bertrand Picard autor de uma viagem de balão ao redor do mundo em 1999 o benefício de um problema sem resposta é extraordinário o que poderia ser mais estimulante do que manter a mente e o coração abertos diante de um problema que ainda não tem solução assim que encontramos uma solução nos reasseguramos e adormecemos como não pensar também nos maravilhosos aventureiros das lendas da távola redonda e na busca pelo graal veja a parte 3 símbolos de um ideal impossível que sempre lhes escapa a sua mera menção seria quase suficiente para dar sentido a todas as nossas buscas para nos convencer a também partir para a conquista de nós mesmos nosso grau o tesouro escondido na alma humana para nos dar essa coragem ou essa bela inconsciência de obter por um sonho que talvez seja no fundo apenas um desejo de liberdade então vá em frente quando for difícil não reclame mas busque soluções aceite a dúvida aprecie a luta e até as crises sinônimo de mudança portanto também de oportunidades ame esses momentos da verdade porque é você o que as pessoas razoáveis vão querer mudar em você mantenha-se firme porque é o melhor que você tem vá em excesso não tenha medo do fracasso até ame seus erros corrija-os eles o levarão ao sucesso seus erros e suas divagações podem um dia considerá-los muito preciosos as tuas melhores recordações serão talvez aqueles anos de espera de dúvida de investigação e mesmo os anos de adversidades difíceis mais lindas onde tudo era para aprender onde tudo ainda era possível você tem que ter bons motivos para se superar e aceitar sofrer a busca pela aventura este ponto de interrogação constantemente renovado não é esta a melhor razão de um ser humano os campeões sejam atletas artistas empresários ou cientistas são aventureiros quem não tem alma de explorador nem sentido de aventura não vai chegar ao fim das suas criações e um dia saber o seu valor a força de quem vai longe é inicialmente aceitar não saber para onde vai as mais belas viagens e as mais belas realizações humanas tem sido muitas vezes obra de homens e mulheres que não perceberam o que estavam realizando levados pela força de uma convicção quase cega só depois se pode dizer era impossível mas ele não sabia então ele fez isso parte 2 a aura dos vencedores por François Ducasse capítulo 1 deixe seu like brincadeira esse não é o título do capítulo mas com certeza seria uma ótima hora para você dar um like no vídeo e ajudar a levar este conteúdo para mais pessoas agora vamos voltar para a leitura não há nada a ganhar nunca sendo moderado Voltaire capítulo 1 você vence com sua personalidade um jovem tenista conta a você sobre sua partida aos 4'3 meu oponente tinha um backhand longo a bola estava em chamas eu contra não tenho sorte a bola bate no tabuleiro ao 0'30 isso aconteceu em 30'30 isso aconteceu em 5'5 o oponente comete uma falta dupla seu treinador fala com ele em 3'1 no segundo set eu ainda acredito em 3'2 é o enésimo ponto de viragem da partida os jovens atletas geralmente contam suas vitórias e derrotas com uma profusão de detalhes análises intermináveis que muitas vezes obscurecem os verdadeiros problemas a maioria deles não sabe falar bem sobre o jogo porque tem dificuldade em ir direto ao ponto ver onde foi disputado onde dói um observador experiente treinador pai certamente usaria um vocabulário menos técnico para descrever a mesma partida ele poderia dizer por exemplo você perdeu porque em um desses momentos você teve uma atitude que teve um efeito enorme no seu jogo poderia até dispensar um vocabulário esportivo você perdeu porque tinha muito respeito você era o bom aluno ou se fosse uma corrida você venceu antes da largada porque mostrou a eles que não tinha medo o que significam essas imagens ser um bom aluno demais ter muito respeito como a personalidade a autoridade pessoal a aura dos vencedores em certos esportes a atitude demonstrada antes da competição pode influenciar o resultado de uma partida para ilustrar as palavras a seguir escolhemos muitos exemplos e comentários de campeões esportivos muitos dos quais vem do mundo todo do tênis pelo confronto aberto que este esporte encena e pela diversidade de estilos e personalidades sem direito de vencê-los em igualdade de condições o vencedor não é aquele que joga melhor ou que está na melhor forma nem o mais empreendedor ou o mais espetacular é aquele que tem a aura de vencedor o vencedor sabe como vencer porque tem uma vantagem psicológica sobre seus oponentes em certos pontos chave da luta tudo se desenrola em uma sutil batalha de nervos na qual o vencedor costuma ser aquele com a personalidade mais forte o vencedor nem sempre vence mas pelo seu carisma pelo seu ritmo pela sua presença e pela confiança que demonstra impõe respeito impressiona intimida faz duvidar do adversário o que torna o vencedor não é sua autoconfiança mas sua capacidade de fazer os outros acreditarem que ele confia nele os vencedores não apenas derrotam seus oponentes mas frequentemente os forçam a derrotar a si mesmos eles não apenas produzem ondas positivas em si mesmos mas também projetam ondas negativas nos outros emana de sua personalidade de sua autoconfiança dessa estranha sensação de que sabem melhor do que os outros o que estão fazendo como se adivinhassem o que iria acontecer eles se comportam como se não tivéssemos o direito de vencê-los seu talento é que acreditamos neles muito respeito pelo adversário posso vencer os adversários melhor do que eu? é uma pergunta que todos deveriam começar a fazer a resposta dará indicações do respeito demonstrado por rankings hierarquias ou quaisquer outros critérios estabelecidos o excesso de respeito pelo adversário pela sua classificação reputação ou imagem constitui um dos obstáculos mais difíceis de ultrapassar na competição e a raiz de muitas derrotas respeitar demais o valor do adversário não confundir com respeito moral resulta na incapacidade de se imaginar como vencedor a culpa é daqueles que vencem apenas quando lhes parece legítimo não se permitem vencer para além de um certo limite artificial e psicológico que se impõe à medida que os vencedores vencem adversários que se presume serem mais fortes do que eles por que não os veem como mais fortes elas estão jogando contra um adversário que só vale o que vale na jornada os vencedores têm a particularidade de não seguir outra lógica senão a sua as classificações devem ser apressadas não respeitadas antes de entrar em campo os vencedores rasgavam a súmula na qual estava escrito o nome do favorito aquele que obteve a melhor classificação o melhor resultado quem mais merece etc surpreendem porque obtêm resultados superiores aos que o seu nível técnico ou a sua experiência normalmente lhes permitiriam esperar surpreender que bem os definem bem como pular etapas não passar pela classificação não se preocupar com o adversário alcançar um resultado que ninguém espera a aura dos vencedores está no ar nós a respiramos sentimos suportamos principalmente nos momentos decisivos ela age como aquele talento específico de bons jogadores de pôquer que sejam quais forem suas cartas sempre dão a impressão de ter o melhor jogo algumas pessoas têm o dom assim que entram em uma sala de preencher a lacuna espaço de criar uma perturbação até mesmo um fascínio o mesmo ocorre com os vencedores de campo por exemplo Tiger Woods emparelhar-se com Tiger Woods é como estar em uma tempestade enquanto os outros tentam salvar o barco preocupando-se apenas em ver Cristo caminhando sobre as águas quando você joga ao lado de Woods você não só está ciente de todas as suas qualidades superiores você também tem que lidar com as exclamações da torcida a cada uma de suas tacadas garante um psicólogo do esporte acrescentando pode dar um grande tapa no rosto para a confiança de ninguém Woods é frequentemente citado como exemplo por campeões de outras disciplinas como o Joe Montana o lendário quarterback do San Francisco 49 IRS eu vejo tudo escrito no rosto dos jogadores de golfe quando assisto Tiger Woods na TV o Woods está começando a se envolver e cada um de seus oponentes começam a olhar na tela para ver o que ele está fazendo eles olham para a tela quando deveriam estar jogando mesmo antes de uma competição o atleta mais sereno e confiante pode com um gesto uma palavra ou um olhar obter vantagem psicológica sobre seus adversários no paddock a área de aquecimento onde os cavaleiros ficam confinados antes de um show de cavalos na sala de chamada antes da prova de natação a sala onde os nadadores aguardam 5 a 10 minutos juntos onde todos se observam se entreolham se medem e revelam parte de seu jogo o campeão olímpico podemos conhecê-lo na saída da sala de chamadas a corrida muitas vezes é apenas uma confirmação referindo-se ao campeonato mundial de perto em 1991 a única vez em que enfrentou seu ídolo Michael Grois apelidado de Walbatross devido a enorme extensão de seus braços estendidos expósito acrescentou eu não o tinha visto chegar atrás de mim na sala de chamada tosse e imediatamente ouvi um uivo nas minhas costas era ele ninguém se atreveu a se mover ele havia vencido na intoxicação antes de tomar a água entre dois vencedores entre duas personalidades fortes que se conhecem perfeitamente uma pode dominar a outra por motivos que remontam ao seu passado comum e que se devem às representações que cada um tem do outro por exemplo Pat Sampras em declínio ainda poderia bater André Agassi em grandes ocasiões quando ele estava no auge número um do mundo para um de seus primeiros treinadores quatro que certa vez lhe perguntou como isso era possível Pat respondeu é porque André sabe que sou melhor do que ele o jogo técnico e o jogo mental podemos dizer que em qualquer competição uma corrida uma luta há sempre duas partidas a partida técnico e a partida mental você pode dominar o primeiro ser superior técnica e fisicamente ser mais talentoso e perder por causa do segundo ter muito respeito ser vítima de seus demônios perder seus meios em momentos decisivos quantas vezes assistimos a um óbvio domínio em campo mais contrariado no marcador porque o mais forte ou melhor não soube concretizar a sua vantagem ou encerrar o confronto é o entrelaçamento dos dois jogos que dá uma boa leitura para fazer um balanço e entender a compatibilidade técnica você precisa ler o que está se passando na mente das pessoas analise um sem o outro contente-se em dizer pronto você falhou ou pronto você fez uma escolha tática ruim sem levar em conta o contexto emocional e o estado de espírito em que esses erros foram cometidos privaria seu autor de conhecer as causas portanto de poder remediá-las desempenho técnico escolhas táticas e até fadiga física são frequentemente o resultado de um impasse psicológico e não podem ser analisados isoladamente um veredicto como você cometeu muitos erros do momento crucial naturalmente nos leva a se perguntar por quê uma resposta poderia ser por exemplo por que você está jogando além de suas possibilidades e uma segunda resposta que segue da primeira por que você se vê menos forte e não acredita que pode vencer fazendo o que sabe fazer a correspondência mental fornece esses tipos de respostas aqui estão outros não relacionados entre si você recuou da luta você fica frustrado com muita facilidade em vez de procurar a solução você fica com raiva você se preocupa muito com o olhar dos outros deseja seduzir em vez de buscar eficiência você joga resignado como se estivesse dizendo a si mesmo contanto que eu não leve uma surra você se preocupa muito com coisas que não pode controlar você deixa seu oponente te dominar em campo você deixa ele ditar o jogo impor seu estilo você é um aluno bom demais falta-lhe coragem você mostrou sinais de fraqueza que fortaleceram a confiança do oponente etc de que serve uma meta-análise se não para tentar compreender a origem de algumas ações ou escolhas decisivas a relevância da análise depende de sua brevidade e da capacidade de destacar pontos-chave quem sente a partida e fala melhor sobre uma corrida uma prova ou uma luta nem sempre é especialista na disciplina muito tecnicismo ou muita teoria às vezes confunde análise e torna difícil ver com clareza alguns observadores sinceros que também têm boa experiência humana por exemplo pais que conhecem bem seus filhos às vezes são mais capazes de entender as causas de uma vitória ou derrota do que um especialista quanto ao treinador quanto mais complexo for o seu pensamento quanto mais forçar o seu conhecimento da sua profissão do indivíduo e das muitas qualidades em jogo mais saberá ir direto ao ponto e ser simples quanto mais sabemos menos podemos dizer quanto melhor o treinador menos ele fala alguns comentaristas esportivos também deveriam estar mais interessados no jogo mental dos campeões no porquê do como e na história da partida muitas vezes encontravam material para emocionantes confrontos em que novos personagens tomavam forma menos mecânicos menos perfeitos do que parecem mais humanos mais espirituais deixando entrever por trás da armadura das almas dos príncipes imperturbáveis dos meninos sujos com uma cabeça brilhante robôs perfeitos sem imaginação hipnotizadores ursos feridos uma partida conta uma história o encontro entre personalidades fortes analisar bem uma partida ou se preparar para ela passa pela compreensão de duas identidades de duas culturas diferentes de dois egos tentando se dominar mandando-se mutuamente com tanta certeza quanto bolas em uma rede de olhares caretas gritos silêncios sinais de intimidação ou indiferença como tantas mensagens codificadas de sua força interior vamos adquirir o hábito de olhar ao redor antes do jogo também durante os intervalos para entrar na história entremos também no corpo na aproximação dos combatentes consulte região 19 tanto quanto os belos gestos técnicos observemos seus rituais observe as mudanças atitude sinais de submissão e desânimo ou explosões de orgulho provocações blefes todos estes sinais permitem que quem os sabe interpretar compreenda melhor o que se passa na cabeça dos lutadores e penetre e penetre numa outra dimensão do desporto ali o esporte deixa de ser simplesmente esporte uma história de passes foranha corridas para nos mostrar o que um homem mulher ou criança empurrado até o limite de si é capaz de realizar como cada um reage diante de uma situação crítica o esporte é um pretexto para algo maior do que ele mesmo não há num confronto desportivo por exemplo num confronto violento entre duas equipes que não conseguem decidir entre si todos os ingredientes da tragédia humana durante uma partida cheia de voltas e reviravoltas não vemos toda a gama de sentimentos humanos exacerbados sublimados pela estaca condensados no evento como em uma vida medo bravura abnegação ousadia dúvida dignidade desamparo orgulho todos os grandes temas estão lá e escondidos por trás da aparente futilidade das corridas ou dos chutes a gol são escritas histórias de homens e mulheres que lutam para escapar de sua condição que lutam com essa paixão esse drama intenso e aquela alegria que tantas vezes falta na vida cotidiana a margem do evento puramente esportivo graças a esta visão romântica e ao olho psíquico certamente qualquer observador terá uma melhor abordagem da história de um jogo e dos seus actores indicando com mais relevância as causas do sucesso ou do fracasso por fim para conhecer bem um atleta é necessário identificar os pontos fortes e fracos de sua personalidade como fazemos a nível técnico para questionar sua aura sua emotividade suas reações nos momentos difíceis mas também sobre sua zona de conforto seu cenário favorito etc qual é a personalidade dos campeões quais cenários valem a pena isso é o que veremos agora os campeões são campeões por sua personalidade existem muitas maneiras de vencer cada vencedor para vencer tem seu próprio cenário alguns como as estrelas do rock aquecem a arena com uma raiva controlada uma atitude arrogante ou uma necessidade fulva do cheiro de combate eles invadem o universo de seus adversários impotentes diante de tal manifestação noutros a dominação instala-se na calma a sua frieza torna-se gradualmente insuportável o seu silêncio tem o dom de fazer tanto barulho na cabeça dos adversários como gritos de conquista outros ainda mais extravagantes irradiam o campo da sua joia e de vivre do seu prazer de brincar e da sua ousadia provocando um ímpeto impossível de conter a arma mental em alguns competidores mais modestos mas não menos formidáveis pode assumir a forma de indiferença enganosa um aparente distanciamento da partitura mas carando uma presença aguda a cada momento um competidor bom e honesto que temos o mau hábito no esporte de qualificá-lo como bom demais pode muito bem se impor permanecendo fiel ao seu caráter desde que sua gentileza resista às provocações de adversários hostis ou trapaceiros e sua honestidade superam sua desonestidade mesmo a suposta fraqueza do bom demais pode se tornar uma força para quem sabe assumi-la e usá-la é o caso de Sebastian Grosjean número 1 do tênis francês em 2003 gosto de ser justo me faz bem reconhecer que o adversário está jogando bem isso me ajuda a me concentrar ainda mais no próximo ponto 5 outro jovem campeão de tênis o Thay Parador Cichat Francês não tem medo de ser ele mesmo e empurra até o fim seu caráter jovial e seu senso de compartilhamento em pontos importantes ele ri divertindo-se exibindo bom humor fazendo rir o adversário é assim que este jovem de 23 anos existe na quadra e consegue jogar com mais liberalidade vencer não é o mais importante diz ele para mim o jeito é mais importante quando ele ri isso não significa que está perdendo o foco com ele isso pode ser o sinal de que vai servir um E7 é nestes vários traços de personalidade de que souberam aproveitar para forjar uma identidade um estilo e uma reputação que devemos ver a força dos campeões ou futuros campeões os mais talentosos são não necessariamente o mais técnico nem o mais fácil como sabemos quem dispõe de recursos naturais muitas vezes carece de força de caráter para explorá-los por que não considerar que o mais talentoso é aquele com mais caráter propomos estes novos sinônimos para a palavra talento calma atitude conquistadora prazer sob pressão intensidade ciência do blefe dom de ignorar hierarquia e classificações boa tolice ver-se vitorioso quando parece impossível capacidade de encontrar soluções gênio para inventar novos caminhos etc ganhar quando parece impossível inventar novos caminhos? como não pensar no milagre de Bjorn e Borg em Wimbledon? Borg venceu em Roland Garros aos 18 anos em 1975 e voltou a fazê-lo no ano seguinte na ocasião todos os expertos foram claros o novo campeão tinha o jogo ideal para vencer no Cybro uma superfície lenta mas seu estilo sua tática sua falta de naturalidade na hora a falta de saque vôlei e principalmente seus preparativos amplos seus cachos e seus golpes intermináveis adaptados a bolas altas e topspin irão deixá-lo incapacitado em uma superfície rápida especialmente na grama de Wimbledon onde o rebote é tão baixo e a barba que o tênis se transforma em uma curiosa corrida contra o tempo o que em qualquer outro lugar é construído com a ciência do jogador de xadrez é ganho ou perdido em Wimbledon em duas tacadas das raquetes dois chutes de um felino é inconcebível sair desta roleta de tênis sem gestos refinados sem uma técnica voltada para a frente principalmente sem o vôlei que precisamente permite roubar o tempo em outras palavras tudo tende a fazer de Borgo jogador anti-relva quando ele apareceu em Wimbledon em 1976 quem poderia acreditar em suas chances ele e apenas ele Borgo inventou sua técnica de jogar na grama mas também uma forma de vencer uma mistura de paciência e contra-ataque a mosca era o único caminho possível irá contorná-lo pela qualidade de seu tiro de passagem e muitos outros recursos incluindo sua força de concentração com uma constância e uma frieza capazes de desgastar os atacantes mais brilhantes o título de Wimbledon estava reservado para a família real de atacantes puros ele não tentará se tornar outro jogador o cenário do defensor será mais forte do que o dos atacantes só isso a lenda e Seborg nasceu ele vai ganhar seu primeiro Wimbledon sem perder um set finalmente ele vai ganhar cinco vezes consecutivas que nenhum ungênio jogador de gramado ou de vôlei nunca teve sucesso o que é provavelmente o melhor registro da história do tênis este exemplo deve ser suficiente para convencer que o verdadeiro talento não é técnico Borg sabia como encontrar as soluções é disso que se trata no esporte de alto nível onde as lacunas de desempenho são mínimas impor em vez de submeter-se à lei dos outros e como Borg ignorar teorias críticas e previsões de especialistas sob os olhares de espanto que logo se tornarão de admiração anda reto como um príncipe impõe sua personalidade dicas de campeões como acabamos de ver os campeões puderam cultivar e explorar certas qualidades a partir das quais construíram uma forte identidade aquela famosa aura que é tão difícil de definir e que às vezes parece envolvê-los como uma auréola cada campeão tem seu cenário seu método de vencer em suma cada um tem suas próprias coisas no início deste livro trata-se da luta contra seus demônios o inimigo interno que gera dúvida perda de concentração e atos falhados veja a parte 1 na partida mental se houver demônios também podemos ver os anjos da guarda alguns campeões dão a impressão de possuírem o pequeno extra que faz a diferença nos momentos críticos de ter o desejo de inclinar o destino a seu favor para ilustrar concretamente essas dicas e demonstrar sua variedade escolhemos uma família de campeões do mesmo esporte em um determinado momento as grandes personalidades da família do tênis masculino da década de 1980 as descrições são em parte por John McEnroe citações de suas entrevistas e seu livro você não pode estar falando sério estão em Itálico John McEnroe o rebelde sua coisa era ser ficar com raiva Jimmy Connors o cara que trabalhou a multidão de boa vontade bombeou a adrenalina e só deu o seu melhor quando a tensão estava no auge Bjorn Borg apelidado de Seborg nunca mudou de expressão e se tornou uma arma e a Nick Noah diz sobre Borg tudo escorregou para ele ele congelou a atmosfera Ivan Lendo o ditador o robô assustador jogando tênis como móveis em movimento Boris Becker o gran gaiar com o grande serviço ele caminhava pela quadra com o peito inchado como se quisesse dizer você tem sorte de não termos vencido a segunda guerra mundial e a Nick Noah o rockstar fala sobre si mesmo tive a imagem do cara que tinha carros lindos que passava as noites bebendo gin em boates da moda e contra quem não tínhamos o direito de perder foi a minha força e joguei com ela Guilhermo Villas o touro argentino seu truque era desanimar o adversário impondo-lhe a visão de uma massa muscular e um braço três vezes maior desenhado para quebrar pedras como um convite a uma luta interminável mera perspectiva de que assustou e Minastase o charmoso ou o Robin Desbois de Scouts o seu toque de bola a sua imaginação a sua astúcia e fantasia pareciam ter por objetivo apenas dar prazer ao público e sacudir a multidão e agitar a propriedade no reino da camisa branca Michael Chan o missionário o soldadinho mostrava o seu orgulho em não jogar para si mais para Deus e este dom de si se refletia no facto de nunca ter dado ao adversário um único ponto e pelo sentimento de uma força impenetrável Stefan Berg o cavaleiro do tênis a personificação do belo jogo enfadonho sua falta de fantasia e sua capacidade de repetir indefinidamente o mesmo padrão de jogo ofensivo acabou quebrando o adversário Henri Leconte diz que o vingador mascarado mas o pistoleiro ou o homem com o braço de ouro também seriam bons apelidos um braço tão talentoso e tão explosivo que não seguia nenhuma lógica o braço precedeu o pensamento seu truque quebrar o ritmo jogando golpes inesperados Brad Gilbert o negativo tinha uma nuvem negra sobre sua cabeça e nunca parecia satisfeito até que o deixou tão sombrio e melancólico quem ganharia? o ditador ou o rebelde? os Connors ardentes ou os Borvi frios? o fantasioso ou o negativo? o Taurus ou a Rockstar? o bandido ou o missionário? quem imporia sua lei ao outro? o tédio de Edberg poderia tirar o melhor do significado da festa de Noah o Shoma? será que o robô lendo conseguiria controlar a loucura do braço de Leconte? sua implicância? quem ganharia? aquele que impôs o ritmo ou aquele que tão bem soube quebrar o ritmo? quem seria pego no cenário do outro? quem seria o dominador? quem mostraria muito respeito pelo oponente e se deixaria seduzir por sua aura? quem seria desta vez o bom aluno? essas são as histórias que estavam acontecendo naquele momento fé em suas habilidades o objetivo não é imitar um campeão em particular nem copiar tal cenário ou desempenhar tal papel brincar de provocador quando você é tímido por exemplo não funcionária a maioria dos jovens se identifica com um ídolo com um campeão os deuses do estádio fazem as pessoas sonhar e é natural querer ser como eles querer vestir-se brincar andar como eles e pensar em si próprios o princípio é clássico o suficiente para evitar que você veja o erro que ele contém pois por trás da admiração da identificação com este ou aquele campeão você também pode perceber a recusa em se levar a sério há melhor a fazer do que sonhar leve o seu sonho a sério e melhor fazer do que copiar qualidades ou um estilo você tem que partir de suas próprias qualidades para encontrar seu próprio estilo levar-se a sério o suficiente para querer descobrir o que é autêntico forte interessante e original em sua personalidade é mais interessante do que admirar ídolos aqueles que se levam a sério podem mover montanhas o sucesso não está tão fora de alcance e real como você pode imaginar em última análise é bastante comum ter sucesso muitas vezes se resume a pouco aqueles que tem sucesso nem sempre tem essas qualidades extraordinárias o que é extraordinário é que eles levavam suas qualidades a sério infelizmente a maioria das pessoas não se leva a sério provavelmente porque nunca foram levadas a sério levar-se a sério não significa arrogância mas coragem para resistir ao julgamento de quem não se atreve a levar-se a sério e portanto vê com desprezo quem o faz basicamente o primeiro passo para se permitir fazer coisas na vida é parar de ter medo do medo dos outros ousar acreditar em si mesmo com humildade é a melhor resposta para lhes dar a melhor forma de progredir e se impor curiosamente a humildade mostra confiança adicional força silenciosa e não interpretar a estrela que ainda estaria confinada a um falso papel e se lhe perguntam quem você pensa que é ouse se considerar alguém ouse considerar que você terá sucesso ouse se dar meios ambiciosos não tenha vergonha de agir como se fosse ter sucesso ouse ter essa imaginação você tem que começar por você mesmo e essa talvez seja a parte mais difícil porque nem sempre você tem uma boa imagem de si mesmo ou temos uma imagem borrada e confusa não sabemos realmente quem somos para ser capaz de se levar a sério primeiro você deve se perguntar quem você realmente é defina sua identidade como lutador saber quem somos é assim tão fácil não é esse o objetivo de uma vida torne-se quem você é disse Nietzsche porque se trata de fato de uma busca de um caminho como no mapa da mente o trabalho nunca está acabado mas pelo menos pode-se tentar definir sua identidade em sua disciplina podemos nos fazer as seguintes perguntas qual é a minha identidade como lutador que tipo de competidor eu gostaria de ser mais concretamente é uma questão de se perguntar com o que você vai ganhar ou como na sessão anterior o que você quer ou seja definir as qualidades que você quer cultivar e o cenário específico para elas destaque por exemplo como não tenho força meu cenário será variado assim vou impor o jogo não gosto de conflitos então usarei minha gentileza para mostrar ao adversário que estou seguro de mim tenho um temperamento extravagante adoro o estilo espetacular de jogo por isso meu estilo é o bril no mundo do entretenimento essa busca por identidade é chamada de encontrar seu palhaço originalmente no circo isso consistia em que cada ator se perguntasse que tipo de palhaço ele faria o palhaço triste o palhaço gay para impor sua personalidade na competição você deve primeiro criar um personagem encontrar o seu negócio ou o seu cenário um estilo de jogo uma atitude a adoptar sob pressão são os ingredientes que faltam a quem duvida e hesita em momentos cruciais porque não sabe quem é porque não dar a si mesmo um nome de artista um nome artístico poker face em momentos críticos você nunca sabe o que estou pensando o samurai quanto mais pressão mais fico calmo o sambista jogar uma partida de futebol para mim é uma festa lefou cultivo meu talento para tentar golpes inesperados em momentos críticos ou por que não um nome de animal como a vespa a esgrimista Laura Flecel conhecida por suas picadas relâmpago no pé do adversário o albatroz nadador Michael Groys devido a sua grande envergadura a raposa das superfícies Rudi Voller atacante do time de futebol alemão personificando a astúcia e o oportunismo encarnado Le Lever Johan Cruyff capitão do grande time de futebol holandês por sua maneira de se mover e a elegância de seus gestos ou os indomáveis leões de camarões etc e em outras áreas o rei Elvis Presley a voz Frank Sinatra o bulldog Winston Churchill por causa de seu físico e teimosia Richard Coeur de Lyon conhecido por sua coragem e franqueza etc os índios também se deram nomes artísticos Little Biddy Man Crazy Horse essa identidade secreta ou pública pode servir como fio condutor para que todos em determinadas circunstâncias ditem sua atitude suas escolhas e suas ações na vida como no esporte no combate como nos conflitos profissionais ou familiares aqueles que exibem uma identidade forte que sabem quem são mesmo que nunca seja definitivo e que parecem dizer aos outros eu sei o que quero e você não poderá fazer nada a respeito sempre acabam sendo respeitados quando fazemos a nossa escolha é do nosso interesse dar a impressão de saber o que estamos a fazer e que nada nos pode deter porque é difícil atacar quem se conhece bem eles são como trens lançados a toda velocidade não podemos mais detê-los e acabamos sendo arrastados em seu rastro concentre-se no seu roteiro e não no do oponente em competição muitos atletas se beneficiariam se preocupassem com sua identidade e seu roteiro em vez de se interessarem demais pelo jogo do oponente e quererem muito se adaptar a ele a tendência de jogar de acordo com o adversário ou a pessoa à sua frente muitas vezes vista como uma qualidade pode refletir uma falta de consideração por seus próprios pontos fortes adaptar-se demais ao cenário do adversário é a melhor maneira de esquecer o seu de desmoronar de perder o fio condutor e a concentração um nadador francês Stéphane Perrot admite que só entendeu em seus primeiros jogos Atlanta em 1996 a importância de ignorar fatores externos para manter o foco em seu desempenho para mim natação era matemática logicamente tivemos que repetir em competição os desempenhos alcançados nos treinos para Atlanta eu era o cara que sofria que observava tudo o que acontecia ao redor na sala de atendimento mal ouvi meu nome ao sair é quase como se eu não gritasse Estados Unidos Estados Unidos com os 15 mil espectadores eu intelectualizei demais eu me fiz muitas perguntas sobre meus adversários sobre mim liquidifiquei tive a impressão de me esvaziar de todo o meu poder de toda a minha técnica resultado estava lutando com a água ao invés de redescobrir o prazer de deslizar que experimentei nos treinos Alex Dupont treinador de futebol profissional aposta tudo no cenário da sua equipe e optou por elevar o esforço autodirigido como princípio sou obcecado pelo jogo da minha equipa pelo fato de lhe dar uma tradição de jogo ele diz que não está preocupado com o jogo do adversário porque quando era jogador conheceu um treinador que o submeteu ao jogo do adversário em fitas tive a impressão de que jogávamos todos os sábados contra os campeões do mundo na véspera do confronto nas meias finais da taça dos campeões 2003 Marcelo Lippi o famoso treinador da Juventus em Turim fala de seu time Real Madrid Real e Juve são duas grandes equipas e jogar em casa ou fora não muda muito pois ambos jogam sempre com as suas características e pontos fortes se os vencedores tem seus métodos para frustrar os planos do adversário intimidá-lo ou desestabilizá-lo muitas vezes é feito indiretamente se eles dominam os debates aqueles que são descritos como guerreiros ou dominadores e a quem o instinto do assassino é atribuído um pouco rápido demais são acima de tudo dominadores de si mesmos seus cenários servem sobretudo para se concentrar melhor e desconsiderar a força do adversário a aura do outro eles dominam porque são confiantes o suficiente para fazer seu trabalho seguir o procedimento e cumpri-lo mesmo quando as coisas ficam difíceis dominação sutil que consiste em não se preocupar com o adversário em não mudar sua atitude sabendo que é justamente isso que forçará o outro a mudar a se confundir Stephanie Diagana campeão mundial dos 400 metros com barreiras resume maravilhosamente bem a situação primeiro precisamos olhar para nós mesmos então o menor olhar para o próximo já é menos atenção no que estamos fazendo a atuação é feita em seu corredor trecho de 100 campeões por um século de esporte Editions SNCL Equipe 2000 a afirmação de sua autoridade pessoal a aura do vencedor e todos os pontos desenvolvidos neste capítulo não estão reservados ao contexto da competição a autoridade que demonstramos na competição também vem da autoridade que podemos demonstrar fora de campo a mente de um campeão também é classe a forma de dar autógrafos de se vestir de tratar seus fãs de se expressar de se dirigir à imprensa é saber quando se levar a sério quando ser modesto e quando se divertir pequenos gestos também contribuem para a imagem e reputação do concorrente eles são muitas vezes reveladores do que somos no terreno a maneira de abordar uma dificuldade por exemplo gerenciar um conflito dá uma ideia do que acontecerá na competição em uma situação crítica a imagem que projetamos para os outros na competição depende da imagem que temos de nós mesmos claro que não podemos fazer o que queremos com esta imagem e não se trata de recorrer à autossugestão de repetir constantemente a nós próprios sou o melhor mas nada impede em ambiente de competição de aproveitar as oportunidades demonstrar autoridade mostrar determinação aos outros assumir sua originalidade a autoridade pessoal não deve ser confundida com o desejo de dominar alguém com autoridade pode ser discreto e modesto o objetivo é ganhar respeito admitir fraquezas pode ser um sinal de força como vimos mas esses momentos de sinceridade devem ser bem escolhidos assim como as pessoas a quem confiamos nossas dúvidas a maioria das pessoas não aprecia a fraqueza dos outros não é dar-lhes um presente confiar-lhes nossas dúvidas infelizmente não é a melhor maneira de ganhar respeito do que ser sempre sincero por que não brincar com sua imagem por que não usar o olhar dos outros para provar a si mesmo que você pode superar seus medos sua timidez um respeito excessivo a atriz Isabelle Adjani diz isso com clareza falando da famosa escalada assustadora dos degraus do festival de cinema de Cannes pode muito bem levar isso para um jogo não é essa palavra a raiz da minha profissão é preciso um pouco de bravura e muita diversão para desempenhar o papel da sua imagem não é mentir brincar com as próprias dúvidas ou com a autoridade pessoal este jogo resultaria em pequenos desafios lançados constantemente a sua própria imagem por exemplo ande em linha reta quando se sentir observado esforce-se para olhar um ao outro nos olhos ao apertar as mãos aceitar o fato de não estar vestido como todo mundo não querer se fazer conhecido ou amado a todo custo desperte a curiosidade e deixe que os outros venham até você mostrar que podemos nos virar sozinhos ter o reflexo de perguntar por que quando alguém diz algo não parecer muito feliz por estar lá muito impressionado obsequioso saber esconder as próprias fraquezas dúvidas quando não é o momento para qualquer ser humano o inimigo pode ser a dúvida tendemos a pensar que outras pessoas são mais seguras ou mais fortes do que nós a altura é que eles têm os mesmos medos quem nunca mostra timidez quem não ocasionalmente não tem confiança quem é realmente forte aqueles com autoridade pessoal sabem melhor quando e como não mostrar suas dúvidas alguns sabem jogar melhor do que outros e se os outros pensam que confiamos é verdade capítulo 2 o mau aluno em grupo o melhor no final será aquele que souber se destacar um pouco a cada dia se destacar enxergar diferente ser criativo pensar mais longe ir aonde os outros não vão para se destacar é preciso saber sair do framework dos modelos padronizados e isso não é isento de problemas ou riscos vigilância em relação à dinâmica do grupo um grupo que tivesse a sorte de ter um elemento excepcional em suas fileiras faria bem em estimular sua diferença e usá-la para subir com eles para a excelência o ideal de um grupo seria defender o respeito pela diferença respeitando o grupo e às vezes tolerando a loucura de um contra a verdade de todos mas isso nem sempre é possível muitos campeões para se conseguirem foram afastados das estruturas estabelecidas muitas vezes competentes e com grandes recursos para avançar para organizações mais confidenciais e personalizadas a diferença do jovem campeão instintivo inventivo exigente às vezes caprichoso dispar imprevisível até evasivo temperamental rebelde pode colocar o grupo em perigo como o grupo pode colocá-lo em perigo você tem que ser você mesmo e ser você mesmo nem sempre é bom para os outros o que os outros te censuram cultível pois é você qualquer instituição para funcionar deve basear-se em regras coletivas e tende a colocar cabeças fortes coibir impulsos pessoais desejos incontroláveis excessos as intuições às vezes brilhantes dos maus alunos tornar-se um campeão nunca é alcançado com aprovação geral é um ato de resistência a força de um grande personagem reside em suas recusas dois em particular a recusa em se deixar levar pelo grupo cuja lei implicitamente leva todos a quererem se parecer com os outros é difícil para os treinadores jogar a carta da singularidade ao mesmo tempo que a carta do grupo quando se aposta na coesão do grupo e se tenta dar-lhe uma tradição uma filosofia incentivar o individualismo para uma instituição uma federação um clube uma escola uma empresa é um pouco como negar a si mesma seria como dizer faça como os outros e não faça como os outros em alguns casos o grupo é uma força uma estrutura também pode gerar muitos requisitos e a média de excelência pode ser muito alta o que beneficiará o maior número e esta sem dúvida continua sendo sua missão mais nobre mas a missão do campeão não é em grande parte solitária o campeão não se torna campeão porque uma vez ou outra ele saiu das fileiras para explorar outros caminhos por conta própria porque ele foi capaz de ver o que não foi ensinado a ver três tomemos o exemplo de dois tenistas de 18 anos em vias de se tornarem profissionais um é formado na federação o outro está por conta própria o primeiro beneficia das melhores condições de treino possíveis instalações programas treinadores para o segundo tudo é um problema encontrar parceiros treinar quadras amarrar suas raquetes ele deve viajar por conta própria comprar suas bolas o primeiro deve seguir as instruções de seus treinadores o segundo é obrigado a colher opiniões de direita e esquerda sobre seu jogo um recebe o outro pede a ideia não é desejar que o jogador mimado viva a galera do artesão solitário mas mesmo assim não é a pesquisa individual que tem pelo personagem que torna o homem mais responsável e o competidor mais forte os artesãos às vezes são mais bem sucedidos do que a elite porque constantemente enfrentam problemas imprevistos e são forçados a buscar por si mesmos a mostrar inventividade maturidade adaptabilidade no final quem estará mais bem preparado para a batalha se não aquele que já está treinado para apresentar soluções tão rapidamente quanto o jogo exige é disso que se trata na competição no campo quando é difícil estar sozinho encontrar a solução e fazê-lo rapidamente uma estrutura muito bem organizada muito perfeita pode portanto também ter efeitos perversos é difícil manter a curiosidade e o gosto pela pesquisa quando tudo está planejado e tudo o que você precisa fazer é seguir para encontrar o seu lugar assim um grupo de prática ou escola pode oferecer sessões desorganizadas de tempos em tempos onde os alunos decidem o que é bom para eles onde são livres para escolher no que querem trabalhar e como isso teria o mérito de remeter cada indivíduo ao seu próprio desejo as suas responsabilidades para lembrá-lo de que ele não é o grupo que o grupo não pode fazer tudo por ele tais quebras no programa e hábitos permitem o teste de links quando tudo é adquirido acabamos esquecendo o que nos importa o aluno temporariamente entregue a si mesmo pode apreciar mais a ajuda que recebe e pode respeitar mais seus professores este capítulo não é uma crítica à convivência em grupo isso seria inadequado em um momento como o nosso em que tanto precisamos de pontos de referência e quando o sentimento de pertencimento a uma família seja espiritual política ou esportiva é tão necessário trata-se simplesmente de apelar a vigilância para evitar que o indivíduo se misture ao grupo e perca o gosto pela pesquisa pessoal e pela experimentação sobre si mesmo permanecer no grupo também requer cautela quando o grupo faz o seu trabalho quando padroniza ou desmonta você precisa de uma certa coragem para não se deixar formatar e agir de acordo com suas próprias exigências às vezes simplesmente ousar se esforçar mais do que os outros correndo o risco de parecer pretencioso para alguém que se leva a sério quem você se considera a melhor recompensa será ver o grupo se acostumar com a nossa diferença e ser adotado por ela isto é o que pode ser tentado quando alguém é um manifestante ou um rebelde designado invejar os outros treiná-los tornar-se uma locomotiva um caráter forte é por definição difícil de administrar um líder em busca de uma estrela visível apenas para ele é difícil de seguir a menos que de repente suas falhas sejam percebidas como qualidades ter caráter seria a rainha das qualidades ser difícil de gerenciar é um bom sinal ter a própria lei uma prova de coragem a loucura seria a criatividade e o excesso a generosidade e se essa generosidade fosse o que faltava aos alunos bons demais? o mau aluno então não seria aquele em que acreditamos o inimigo público número um no campo da criação e atuação seria ao contrário o bom aluno aquele que espera que lhe digam o que fazer que nunca se rebela e nunca surpreende que está sempre de acordo o que não é estimulante para seus sócios ou seus mestres que é muito acadêmico que idealiza métodos respeita teorias estabelecidas em detrimento de sua própria imaginação e encontra no conformismo uma segurança que inevitavelmente o afasta de toda a criatividade o que nos interessa no conceito de mau aluno é claro não é não a recusa total e estéreo mas o potencial criativo a criação uma jornada de campeão uma empresa um projeto excepcional quando aparece algo que nunca existiu antes algo que não conhecemos que surpreenderá talvez perturbe perturbe o equilíbrio das coisas frágeis sobre as quais nossas vidas repousam criar é renunciar ao conhecimento há algo perigoso no ato da criação e é por isso que os verdadeiros atos de criação são tão raros em nossas vidas os alunos pobres são muitas vezes os mais criativos e têm uma formação excepcional porque têm a loucura boa de nem sempre obedecer para seguir suas intuições e suas convicções íntimas abrir novos caminhos avançar em território desconhecido resistir a conselhos e julgamentos externos que nem sempre têm a intenção de encorajá-los e dar-lhes confiança quase todos os que seguiram esses caminhos têm este discurso no início ninguém acreditou em mim todos diziam que eu era louco que nunca conseguiria que estava errado em abrir mão do que tinha que aqueles que querem ter sucesso não ouçam ninguém que sejam em determinados momentos de suas vidas maus alunos deixe-os ouvir a si mesmos e se tiverem uma boa ideia pare de gastar seu tempo perguntando aos outros como fazê-lo imponha a sua sorte aperte sua felicidade e vá em direção ao seu risco para olhar para você eles vão se acostumar é preciso coragem para isso? um mau aluno não é mais corajoso que os outros simplesmente porque tenta coisas excepcionais talvez o faça porque tenha covardia de não poder fazer como todo mundo talvez porque tenha mais medo de não ser nada do que de ter mal alguns têm tanto medo de estar seguros quanto outros de correr riscos assim se a presença de um mau aluno pode representar um perigo para a serenidade do grupo por causa de sua criatividade sua diferença suas recusas e seus excessos também pode ser uma boa maneira de incentivar a todos os alunos como os professores questionar-se e sair de certezas tranquilizadoras o vigor do grupo dependerá de sua capacidade de manter esse tipo de perigo a solução para o problema de um grupo seria fazer o mau aluno desempenhar um papel cabe a ele em troca jogar o jogo impor seu novo papel trocar o lugar do rebelde do incompreendido do solitário pelo do líder ou do criador cabe a ele dar o exemplo aos bons alunos sem arrogância sem desprezo pelo grupo mostrar-lhes o caminho da audácia da intuição da generosidade os grupos de sucesso são aqueles em que o mau aluno se torna um bom exemplo é possível mas seria ilusório fazer disso uma regra porque tudo também depende da personalidade dos mestres para tolerar canalizar treinar maus alunos você não deveria ser você mesmo um pouco um mau professor mestre genadito uretz treinador do nadador alexander popov é um exemplo maravilhoso disso como veremos a seguir mestre ensina-me a não te obedecer todos nascemos escravos indefesos dependentes temos que aprender a ser autossuficientes antigamente o escravo era liberto quando seu senhor decidiu remover suas correntes a busca do campeão passa por um paradoxo ele deve aprender com seus mestres mas ao mesmo tempo deve se tornar rebelde para se destacar desenvolver sua personalidade saber ser quando necessário o mau aluno e para resistir melhor ao seu adversário em plena competição o campeão deve saber como e quando se desviar de qualquer forma de autoridade externa este paradoxo pode ser expresso da seguinte forma mestre ensina-me a não te obedecer a desobediência pode ser aprendida por exemplo se aqueles ao seu redor são muito exigentes autocráticos ou incapazes de gratificação você deve resistir outra tática seria fingir submissão enquanto resiste secretamente às vezes é difícil estabelecer a própria identidade a comitiva do atleta deve por vezes abster-se de impor seus padrões e de sugerir soluções que possam gerar novos problemas o problema é a solução a comitiva às vezes pode fazer muito na boa vontade de ajudar e em certos momentos o mestre também pode pesar deixe que ele se afaste e mostre que pode confiar naquele que confiou nele ser campeão é precisamente recusar-se a ser um não-pessoa ou um robô social e o papel do treinador é também ensinar ao aluno que pode prescindir um do outro mas que deve fazê-lo aos momentos específicos com toda a justiça a confiança é o dom do mestre mais adequado para diminuir a tensão antes do evento esportivo assim concordar que o treinador esteja ausente por uma ou mais horas antes da partida decisiva pode permitir que o desportista sinta essa confiança e aproveite a solidão para se acostumar a decidir por si mesmo o que será apropriado combate mestre Toretsky aluno Popov não molde meu aluno a minha imagem para ilustrar esta estranha dupla missão do treinador que deve formar os atletas com tudo que isso implica em termos de autoridade e disciplina enquanto os ensina a não obedecer provavelmente não é exemplo mais eloquente do que o de Genadir Toretsky detentor de 40 recordes mundiais de natação treinador de Alexander Popov recordista dos 100 metros livres tetracampeão olímpico o encontro deles remonta a 1988 Toretsky é procurado pela federação soviética para estabelecer em quatro anos um novo programa capaz de por fim a dominação dos americanos no sprint foi nessa época que Toretsky descobriu Popov ainda cadete e decidiu adicioná-lo à sua lista no entanto Popov não se juntou ao grupo até dois anos depois porque ele explica no sistema soviético tínhamos muito cuidado para que os jovens florescessem primeiro em sua categoria de idade antes de apressá-los para o fundo do poço empurrá-los cedo demais longe demais é hipotecar seu futuro mas dois anos depois e alguns milhares de quilômetros depois desta vez sob o olhar atento de seu novo treinador Popov se tornam da conquista do espaço aquático e os americanos são derrotados missão cumprida o nadador que admite longe da piscina sinto-me inútil e preguiçoso na água sinto-me que renasci ele relata as memórias de seus primeiros contatos com Toretsky você tem que saber que como atletas soviéticos de elite estávamos acostumados a trabalhar muito nossos treinadores foram muito exigentes com Genadie notei imediatamente que a abordagem era diferente primeiro nadamos pouco em comparação com outros grupos por outro lado fizemos muitas caminhadas nas montanhas e desfrutamos de muita liberdade ele nem sempre estava presente nos treinos o aquecimento também foi gratuito estávamos passando um pelo outro com uma bola isso tudo foi muito confuso para mim Popov descreve seu relacionamento em um nível humano foi difícil assim que tentei resolver um problema técnico relacionado ao treinamento ele mudou de assunto e direcionou a conversa para literatura ou música só entendi muito depois que ao fazê-lo ele estava de fato procurando me libertar do treinamento relativamente autoritário que eu havia recebido e me encorajar a cultivar minha independência no começo o problema dele não era me treinar mas desenvolver minha personalidade se eu começasse a cumprir suas ordens como um robô nossa colaboração estaria condenada ele acreditava que um atleta só pode florescer em total liberdade e não soube coação além disso ele fez de tudo para não influenciar muito para Gennady o perigo real seria que estivéssemos muito próximos um do outro que ele me moldasse a sua imagem e que uma forma de dependência se desenvolvesse entre nós além disso ele teve o cuidado de não dedicar muita atenção a mim apenas um terço do seu tempo e incentivou todas as minhas iniciativas pessoais no início de um relacionamento Gennady sempre se concentra mais nas características psicológicas de seus atletas do que em suas qualidades físicas por exemplo eu ele me coloca na categoria de posts para ele são atletas formidáveis que trabalham de forma muito cerebral eles analisam tudo até a obsessão e quando eles estão um pouco perturbados nós os consideramos gênios na verdade sua principal preocupação é intelectual então Popov relata suas primeiras competições sob a direção de Touretzky no dia da corrida Gennady sempre encontra uma maneira de escapar não consigo encontrá-lo ele nunca está por perto e não é superstição sua profunda convicção é que de qualquer forma os dados estão lançados e ele não pode fazer mais nada pelo atleta ele nem quer ser pensado um dia ele me disse que se algo acontecesse com ele no caminho para a competição e ele acabasse na prisão isso não deveria influenciar meu comportamento ele sempre teme ser um fardo para o atleta sua colaboração continuou mesmo após o envolvimento de Touretzky pela federação australiana quando se tornaram adversários quem mais além dele poderia ter encontrado as palavras certas ele também gozava de uma autoridade que lhe permitia me proteger dos conselhos excessivamente zelosos dos outros treinadores da equipe russa ser capaz de ficar em silêncio quando tudo se sabe exige uma sabedoria surpreendente e um caráter extraordinário se Touretzky se calou ou não respondeu a certas perguntas certamente não foi por falta de ter algo a dizer nem por falta de conhecimento por parte desse verdadeiro poço da ciência que sabe absolutamente tudo sobre natação que estudou biomecânica fisiologia dietética psicologia leu muitos livros sobre peixes e passou incontáveis horas observando-os para melhorar o deslizamento de seus nadadores saber como se afastar de vez enquanto é talvez o passo final superar para se tornar um bom mestre qualquer que seja disciplina o momento importante em uma terapia não é o momento em que faça uma interpretação brilhante é o momento em que a criança se surpreende o método de ensino de Touretzky é muito raro é tão fácil para mestre em dizer demais concluamos os elogios a este talentoso criador e apóstolo da autonomia com um contra-exemplo que ilustra uma das causas mais comuns de insucesso nas relações treinador-treinado a recusa do atleta em assumir responsabilidades Gennady Toretsky cita o exemplo de Michael Klin um grande nadador australiano que ele treinou ao contrário de Popov Klin não podia deixar de solicitar continuamente seu mentor antes de uma corrida tentei sempre encontrar as palavras chave diz Touretzky durante os jogos de Sydney Touretzky ficou sem argumentos resultado Klin não conquistou nenhum título individual antes do início de uma corrida explica Touretzky Michael sente a necessidade de colocar peso nos ombros ele confia em você é uma forma de evitar suas responsabilidades e de culpar o treinador em caso de mau desempenho nesse contexto os relacionamentos se desgastam rapidamente desde a partida de Touretzky Michael Klin mudou de treinador três vezes em um ano a hora de construir a confiança o papel do mestre que deve aprender a deixar ir em determinadas circunstâncias não é sem evocar o processo criativo que descrevemos no início deste livro e a relação entre nossos personagens interiores o mestre o artista e o corpo isso exige muita autoconfiança do treinador para se abster de impor seus pontos de vista ou mostrar o quão indispensável ele é não estar presente em todos os treinos ficar de lado durante as competições tudo isso só é possível se a confiança do aluno for conquistada o que leva tempo o clima infelizmente o tempo para construir a confiança também é o que muitas vezes falta ao treinador e ao atleta relacionamentos duradouros são raros em um mundo atormentado pela ansiedade do próximo jogo onde a hysteria do sucesso e dos resultados impulsionam uma constante superioridade entre atletas treinadores pais e gerentes especialmente em esportes de alto nível você é mal? vamos mudar de treinador e vai ser melhor resume bem os costumes desportivos esta situação permite a verdade evitar os verdadeiros balanços não ter de olhar demasiado para si mesmo fugir as próprias responsabilidades e reflete a superficialidade relacional de certos casais treinados em treinadores unidos pelo único cimento do resultado as colaborações raramente são baseadas em um contrato moral homem a homem onde em caso de dificuldade cada um deve demonstrar a sua honestidade essencial que protege contra a tentação de culpar o outro por tudo é somente quando o respeito e as pessoas vêm antes dos resultados que podemos superar as crises e nos dar a oportunidade de experimentar plenamente as qualidades que alguns podem trazer para os outros grandes colaborações conseguiram chegar a este nível a esta qualidade de confiança onde se torna possível trabalhar arduamente com serenidade ultrapassar os problemas com calma vislumbrar uma formação técnica que valerá a pena a longo prazo assumir certos riscos construir um plano real com objetivos e valores amadurecidos que uma vez compartilhados vão selar o vínculo a eficácia depende desse tipo de acordo onde se nos conhecemos às vezes podemos prescindir das palavras e até prescindir um do outro onde treinadores e atletas podem discutir outros assuntos que não o seu esporte e onde o afeto acaba presidindo a relação e indo além das apostas quando a questão passa a ser a própria relação tanto o atleta quanto o treinador tendo o direito de existir em outro lugar que não no quadro de avisos tendo o direito de errar ou perder sem correr o risco de perder no olhar do outro podem então desfrutar a confiança e a liberdade de expressão próprias de grandes realizações um exemplo de mau aluno Mr. Dash ou Crash Mr. Brilho ou Cassie Bode Miller é o novo superestar do esqui duplo gigante campeão mundial combinado em 2003 campeão olímpico em Salt Lake City em 2002 o texto a seguir foi extraído de um artigo de Nathalie viam publicado em L.E.C. em fevereiro de 2003 por ocasião do campeonato mundial em Saint Moritz a desobediência é a maior das qualidades humanas em tempos conturbados ou sob regimes iníquos quando se trata a todo custo de não tomar o lado errado já tivemos a prova disso mil vezes para coisas mais fúteis como a autorrealização por meio de um trabalho ou de uma vocação Bode Miller por sua vez contribui com sua pedra para o edifício nós tiramos sarro do esquiador americano durante todos esses anos quando ele explodiu em voo especialmente no slalom onde ele queria ir mais rápido que a música sentindo essa velocidade excepcional dentro de si mas não querendo esperar até que ele tivesse adquirido as habilidades técnicas que lhe permitiriam liberá-lo sem desintegrá-lo nos Estados Unidos as jogadas permanentes de Miller chegaram a ser contadas de 26 de fevereiro de 1999 a 25 de novembro de 2001 ele não apareceu em nenhum ranking dos 17 slalons em que participou caindo 11 vezes um dia Dr. DNF não acabe e Mr. DNQ não qualifique inspiraram um colunista com esta saborosa apreciação para encontrar vestígios de Bode no ranking da Copa do Mundo você precisa de um sistema de GPS e outros o apelidaram de Dash ou Crash enquanto em todos os lugares alguém evocava a mentalidade de seu céu como limite literalmente o céu é seu único limite a força de querer esquiar até as fronteiras do possível a força de repetir que queria viver livre ou morrer a força de perseverar naquilo que julgava certo para ele a força de incomodar gerações de treinadores ao seu visão individualista e original das coisas a força de desobedecer portanto Miller acabou tendo razão por que só existe o resultado que conta no esporte mais do que em qualquer outro lugar eu não me importo se um erro desperdiça meu tempo se isso pode me ganhar a corrida é assim que ele justifica suas trajetórias radicais e seu permanente perigo nem Chip Cochrane seu treinador quando ainda muito jovem Bode sempre teve seu próprio plano nem Jesse Hunt hoje diretor alpino da equipe de esqui dos Estados Unidos mas que antes era seu treinador há caras que querem receber instruções outros que preferem aprender da maneira mais difícil Bode foi um deles nem Phil MC Nishow o diretor das equipes masculinas Bode é especial então ele faz coisas especiais não se arrependerá de ter deixado Vadeste puro sangue disfarçado de burro Bode Miller em Saint Moritz no gigante do mundial de 2003 graças a todos esses anos em que realizou experimentos em vivo em si mesmo provavelmente sabia melhor que os outros até onde arriscar até onde se esforçar ele tentou portanto um verdadeiro milagre na segunda corrida alcançar 87 centésimos atrás da primeira com um babador ruim na neve onde buracos desagradáveis se formaram só havia um para surfar o impossível e desobedeça novamente recuse uma história que deu errado para um caso escuro de neve cavada demais ou muito fria ou ambos Bode Miller saberia como fazê-lo viva livre ou morra passar ou quebrar dash ou crash um minuto 26 segundos e 30 centésimos depois Bode Miller foi campeão mundial capítulo 3 força emocional a pressão é boa ou ruim às vezes ouvimos que é preciso jogar bem às vezes que faz perder você tem que administrá-lo livrar-se dele suportar superar sofrer e assim por diante o que essas expressões estão escondendo quando falamos de pressão estamos falando das apostas de uma final da obrigação de resultado a pressão exercida sobre nós por outros a comitiva o público seu país a pressão que colocamos em nossos próprios ombros ou a pressão que subitamente aumenta em momentos decisivos dependendo da situação a palavra pressão pode ser substituída por tensão ansiedade estresse desafio perigo resumindo a pressão está em todos os lugares como um diabinho brincando de se fantasiar mas por trás das máscaras é sempre a mesma coisa que impera o medo a pressão gera medo de ser observado de decepcionar de não estar à altura de ser ridículo de fracassar o que fazer com esse medo? o que os campeões fazem com o medo? amantes da pressão esse medo necessário o mais incrível é que o medo em algumas pessoas galvaniza a energia e o talento enquanto em outras tem um efeito paralisante o medo pode lhe dar asas ou prendê-las seria errado pensar que os campeões e todos aqueles que são capazes de dar o melhor de si sob pressão não tenham medo é até exatamente o contrário eles precisam se assustar eles mantêm uma relação íntima quase carnal com o medo ela excita estimula suas capacidades os campeões têm medo mas a diferença é que eles gostam o aventureiro extremo por exemplo quando se encontra na montanha no oceano ou no bloco de gelo é obcecado pelo desejo de triunfar sobre a morte estar vivo é encontrar a morte disse Gerard de Tabovilion o campeão esportivo enfrenta o medo da derrota como um montanhista enfrenta a morte não ter mais que temê-la dessa obsessão nasce o desejo de superar o fracasso de exorcizá-lo ambos tentam abordar o medo para domá-lo curiosamente esfregando os ombros com medo desafiando é a forma de se proteger dele é uma curiosa mania que alguns homens têm de viver com risco para descobrir uma segurança interior enquanto o medo domina a maioria das pessoas normais os campeões não têm medo de ter medo este capítulo não é sobre como lidar com a pressão para isso existem técnicas ou procedimentos a serem seguidos vem região 27 e região 28 o objetivo aqui é entender melhor a psicologia daqueles que chamamos de vencedores e sua atitude em relação à pressão as técnicas não serão eficazes se não for entendido que os campeões lidam melhor com a pressão porque gostam de flertar com o medo o que lhes dá o poder de transformar a tensão em alívio na capacidade de jogar nisso eles podem ser chamados diamantes da pressão entre eles podemos classificar os aventureiros extremos e os grandes atletas mas também os atores empreendedores todos os criadores e performers que precisam constantemente se impor desafios colocar-se em perigo recriar aqueles estados de sobrevivência e extrema tensão a partir dos quais espero ver a inspiração mais uma vez vir em seu auxílio todos esses concorrentes convivem com a pressão buscando-a tanto quanto a temem aguardam esse momento para entrar em contato com a violência de seus instintos primitivos para sentir essa fragilidade da vida diante do gigantismo dos elementos 3 como se houvesse apenas quando estão na luta ou no palco na corda bamba tendo chegado ao ponto sem volta como equilibristas sem rede presos entre o vazio e os aplausos no corredor passo em falso que sentem vivo os amantes da pressão gostam de dançar à beira do vazio por quê? para fugir do tédio para agradar para ganhar autoestima para ser notado? ou simplesmente desfrutar do despertar total dos sentidos na zona este estado particular de consciência que apela recursos insuspeitos 4? excitação êxtase tensão lucidez no caos sensação de fuga do tempo vertigem estas são as sensações que os amantes da pressão procuram como não ver a vantagem que esses concorrentes têm sobre seus oponentes? que diferença? alguns sofrem sofrem entram em pânico os outros gostam sem pressão os campeões têm até dificuldade em motivar-se concentrar-se eles não gostam de jogar em estádios vazios prefiro jogar com 500 pessoas contra mim do que jogar na frente de qualquer um admitiu um jovem profissional de golfe o medo apimenta seu jogo ela é a companheira necessária para a façanha para o gesto brilhante que surgiu do nada a luz verde dada ao ego para mais uma vez alcançar o impossível um campeão que não tem medo nunca faz tudo pode até adormecer também os grandes campeões são mais vulneráveis no início das competições tornam-se capazes nos pequenos torneios em um estádio pequeno uma quadra secundária eu tenho a escolha a pressão paralisante ou a pressão transcendente a solução portanto não é libertar-se da pressão mas fazer uso dela seria inútil negar a pressão ou querer fazê-la desaparecer nossos demônios internos tem esse talento para nos lembrar exatamente o que queremos esquecer a pressão estará lá de qualquer maneira então é melhor tentar viver com ela e usá-la para progredir e não são só os grandes campeões que sabem aproveitar a pressão vejam esta frase de um tenista de 11 anos durante uma discussão pré-jogo com o seu treinador vou fazer amor sob pressão a pressão não é boa nem má em si mesma certamente oprime porque implica a obrigação de resultado e nos sentimos um pouco prisioneiros disso mas sempre temos a opção de fazer algo estimulante com isso aí está nossa margem de liberdade somos nós que transformamos isso em coisa boa ou ruim está tudo na relação que temos com ele tudo depende de como queremos vê-lo para concluir vamos resumir duas abordagens possíveis a pressão é paralisante eu sofro acima de tudo vejo o que tenho a perder ela me faz pensar muito sobre o assunto sob sua influência me preocupo com coisas que não posso controlar o resultado final o que as outras pessoas vão pensar etc a pressão fica pesada estou febril indeciso desajeitado a pressão é transcendente eu a uso quero me encontrar em uma situação crítica porque vejo a oportunidade de mostrar o que vale essa pressão me faz pensar no jogo estou no puro presente a primeira abordagem é defensiva a segunda é conquistadora num caso defendo um resultado jogo para não perder na outra vou pelo resultado jogo para ganhar o que é estressante se torna emocionante a luz vermelha fica verde há algo que sempre pergunto aos meus nadadores quando você está no bloco de partida antes de uma corrida importante em plena concentração você seria capaz de sorrir se sim então está tudo bem aqui está uma última ideia para lembrar no momento crítico pense em sorrir por dentro torne-se um amante da pressão sorria para ela ela vai sorrir para você controle de forças vencedores sabem jogar com o medo por isso sabem dominar a si mesmos manter a calma em momentos críticos suportar o estresse transformar a emotividade ou agressividade em energia positiva voltar a calma o mais rápido possível quase que instantaneamente eles têm em comum essa rara capacidade de permanecer uma bomba adormecida no calor do momento o manual para esta qualidade é simples tudo funciona ao contrário quanto mais se move mais se equilibram mais aquece quanto mais frios parecem quanto mais tensa a situação mais relaxados eles ficam os campeões são aqueles que controlam os nervos nas situações mais tensas e por isso vencem seis se existe uma força mental é a do controle qualquer que seja a força de seu desejo a força de seus dons sua capacidade de concentração ou a intensidade de seus esforços o competidor excessivamente emocional e febril perderá seus meios é a falta mais grave de um lutador não basta possuir força é preciso também controlá-la essa força que garante um notável equilíbrio psíquico em ação nós a chamamos de força emocional citemos as palavras de alguns famosos campeões esportivos quanto mais altas as apostas mais calma eu me sinto Wayne Gretzky eu estava confortável porque sentia que os outros estavam nervosos Regi Jackson Baseball mais cedo ou mais tarde o adversário vai mudar alguma coisa forçar correr e cometer um erro e eu não vou Regi Jackson Baseball o que eu amo em uma luta é a sensação da luta Patrick Rafter tênis foi intenso foi dramático você literalmente sentiu a eletricidade no ar Patrick Sampras tênis é para esses momentos que jogamos André H.C. tênis o que caracteriza os grandes campeões é alcançar o seu melhor nas grandes ocasiões mas também elevar o seu nível quando necessário um jogador de basquetebol marcando uma cesta de três pontos o que caracteriza os grandes campeões é alcançar o seu melhor nas grandes ocasiões mas também elevar o seu nível quando necessário um jogador de basquetebol marcando uma cesta de três pontos no último segundo da final tal corredor quebrando o recorde mundial no dia da final olímpica tal jogador marcando um gol na prorrogação etc. esses campeões têm o poder de abordar a pressão com espírito de conquista com audácia que lhes permite ter sucesso nos gestos mais difíceis mas a audácia suprema em momentos críticos é não exagerar quando seria normal estarmos nervosos quando a situação nos levasse a acreditar que para vencer teríamos que ser mais agressivos ou mais cautelosos quando tudo nos encorajasse a mudar de atitude plano jogo os grandes têm a força de não mudar permanecer eles mesmos não mude sabendo que o outro corre o risco de mudar disse que grandes tenistas por exemplo são aqueles que conseguem jogar melhor os pontos importantes olhando mais de perto vemos que de fato muitas vezes é o contrário são os outros que o jogam pior o adversário acaba mudando alguma coisa correndo correndo ao contrário retendo seus chutes mesmo que apenas um os grandes sabem disso e portanto têm uma boa razão para não mudar de jogo isso lhes dá confiança e coragem para fazer os chutes que estão acostumados a acertar em tempos normais e esses chutes nos parecem excepcionais como eles não tentam fazer muito eles têm espaço para melhorias e aceleração que eles usam com sabedoria a melhor maneira de jogar bem os pontos importantes é taticamente jogá-los como os outros pontos e psiquicamente permanecer o mesmo não forçar seu talento dominadores usam o nervosismo um do outro a seu favor voltemos ao capítulo sobre a zona onde encorajamos você a confiar em si mesmo o suficiente para não forçar seu talento a se dedicar a executar bem seus gestos e seus golpes básicos e a partir disso plataforma tranquilizadora onde você se orienta lança seus ataques arrisque de tempos em tempos decola citamos dois dos maiores dominadores da história do esporte Tiger Woods Tiger Woods cujas façanhas e proezas são inversamente proporcionais à simplicidade dos objetivos que ele estabelece para si mesmo em ação não tentar fazer algo grande especial quando eu sei que os outros têm uma boa chance de jogar apenas colocar minha bola no green e Pet Sampras o mais bem cotado e o mais espetacular tão formidável no final da partida que afirma procurar apenas fazer seu trabalho e nada mais acrescentemos a esta prestigiosa lista nadadora Alexandre Popov meu treinador me pediu para observar como o Biondi então recordista mundial dos 100 metros livres se preparava para suas corridas foi a primeira vez que o vi ele estava sentado sozinho em seu canto na piscina um livro na mão esticando as pernas sereno relaxado a corrida ainda não estava em sua mente ele me deu a impressão de que só pensava nisso quando estava no bloco de partida no final ele venceu em 47 segundos 8 47,8 que iniciação a força do grande a força emocional é de fato essa qualidade que torna que ninguém pode desviá-los de seu objetivo e aquelas máscaras de guerreiros impenetráveis que podem ser vistos em todos os estádios e em todos os terrenos do mundo capazes ao menor aviso de conter por trás dos olhares vazios toda a energia necessária para o combate sem deixar escapar um único átomo se por trás das máscaras os guerreiros têm uma alma de exuberante ou introvertida apaixonada ou calculista se todos lutam por motivos diferentes com armas e talentos diferentes apenas uma lei conta quando chega o momento fatídico uma lei comum a todos que nada apareça esvaziar-se de todos os sentimentos humanos a questão aqui não é defender a anestesia das emoções o que seria uma forma de loucura mas saber administrá-las que é a marca dos campeões a qualidade mais extraordinária desses competidores é seu incrível equilíbrio psíquico diante do perigo eles podem não ser todos homens equilibrados em suas vidas mas o que é certo eles são homens de ação equilibrados quando a casa arde eles são os únicos a conhecer os gestos que salve Y o ponto de ruptura no jogo mental cada um testa a força do outro nunca está escrito quem o domina melhor e as aparências às vezes enganam os dados podem ser revertidos às vezes dramaticamente qualquer dominador permanece dominador enquanto não for forçado a atingir seu ponto de ruptura os limites de sua resistência psíquica o adversário pode ser eficaz e seguro de si até este ponto sensível além do qual pode mostrar uma face completamente diferente até então está tudo bem o atleta aparece no controle então de repente tudo pode mudar a partir desse ponto nada funciona a concentração cede as emoções vêm à tona o corpo não consegue mais contê-las então a confiança pode desmoronar a segurança se transformar em desordem o febril vencer até mesmo os gestos mais simples passado este ponto todas as fraquezas parecem aparecer uma a uma como diabinhos escapados de uma caixa resta chegar a esse ponto criar a rachadura na casca do adversário e isso depende da briga psicológica que descrevemos detalhadamente onde cada um deve influenciar a partida com a força de sua personalidade nunca soltar ficar compacto mantendo a pressão sobre o adversário através da concentração atrás do ponto de ruptura descobriríamos outro concorrente que não imaginávamos antes vulnerável como todos os outros o que faz o valor de um competidor é a distância que o separa de seu ponto de vulnerabilidade a distância entre o lutador que não abre mão de nada e aquele que se torna humano novamente que relaxa dúvida desune olha ao seu redor perde seu temperamento dá presentes quanto maior essa distância ou seja quanto mais longe o ponto de ruptura mais forte e mais difícil será o competidor de vencer o número um em sua disciplina é aquele que ninguém pode desalojar de sua zona de serenidade ou conforto ele é o melhor porque ninguém pode chegar ao seu ponto de ruptura ninguém pode empurrá-lo ao ponto em que ele se torna humano novamente essa distância pode parecer aos demais competidores uma montanha psicologicamente intransponível mas às vezes basta que um deles vença o campeão uma vez para os outros começarem a acreditar em suas chances uma vez que tomam conhecimento de fraquezas até então desconhecidas uma vez que veem as varizes do rei imediatamente os pretendentes ao trono perdem o respeito e se permitem lançar um ataque ao seu ponto de ruptura finalmente identificado portanto desmistificado um exemplo no início dos anos 2000 Serena Williams era uma das melhores tenistas ela ganha tudo coleciona torneios de Grand Slam 33 vitórias seguidas seu poder e sua confiança são indestrutíveis ela parece estar jogando um jogo que os outros não conhecem ou contra o qual não há resposta possível a simples visão de sua massa muscular dessa construção quase irreal para uma tenista ajuda a desencorajar a maioria de seus adversários que já estão perdendo o tênis feminino é vítima dessa imagem é verdade difícil de esconder por exemplo quando você a encontra na mudança de lado e ela parece dizer você quer me atacar mas olhe para os meus ombros meus braços minhas coxas resumindo Serena é imbatível todo mundo diz todo mundo pensa no entanto na primavera de 2003 a Mary Mauresmo quinta classificada venceu Serena pela primeira vez nas semifinais do torneio de Roma após uma partida intensa de uma forma que não deixou dúvidas sobre o domínio da francesa e sobre seu mérito por ter levado a campeã aos seus últimos limites ao ponto de se tornar uma jogadora normal novamente essa vitória causa um clique na mente sim é possível podemos vencer Serena no seu próprio jogo no poder desde que nos permitamos desafiá-lo em seu próprio terreno sem complexos tendo em mente a ideia de empurrando-a para vencer e não temendo represárias uma brecha é feita na concha de Williams não demorará muito para ver outros jogadores explorá-lo e correr para ele 15 dias depois nas semifinais em Roland Garros a frágil e não menos agressiva Justine Enning quarta do mundo invadiu a cidadela e derrotou Serena pela primeira vez por 7 a 5 no terceiro set Mauresmo abriu o caminho para ela e Justine pode agradecer em conclusão o treinamento serve para alongar a distância até o ponto de ruptura para muitos o trabalho se limita a ajustes técnicos elaboração de planos táticos e manutenção da condição física no entanto o treino serve sobretudo para treinar-se a concentrar-se e desenvolver a sua resistência psíquica ou seja seja o mais intenso possível recomponha-se o mais rápido possível quando estiver distraído não disperse desconsidere o que está acontecendo ao seu redor não fique com raiva gerencie suas emoções e trabalhe sua atitude corporal não rachar de cansaço enfrentar empurrar para trás seu ponto de ruptura seus limites mentais até mesmo além dos limites físicos o valor de um treino depende da intensidade desse trabalho esta qualidade garante não só o progresso mas também competências essenciais na competição para ser eficaz ou seja a capacidade para entrar para entrar no jogo permanecer no jogo não deixar ir evitar quedas ou gerenciá-las bem exercer pressão sobre o adversário pela constância de sua concentração permanecer compacto unir resistência psíquica a resistência psíquica é mais difícil de adquirir do que a resistência física é mais fácil fazer flexões ou voltas mesmo quando você está cansado do que se concentrar em um exercício difícil voltar ao exercício quando você está com a mente em outro lugar é mais fácil empurrar o corpo de um atleta do que a cabeça o suor flui mais facilmente do que os impulsos nervosos a condição física muitas vezes serve como uma fuga de ter que enfrentar o difícil trabalho psíquico do treinamento muitos atletas passam por isso em algum momento da carreira achando que vão resolver tudo graças a um novo programa físico draconiano listando orgulhosamente todos os sacrifícios que eles estão prontos para fazer às vezes seria apropriado fazer com que esses jovens atletas entendessem que eles se concentram no físico porque é um álibi para não se perguntarem a qualidade do treinamento e permite por exemplo esquecer seus problemas de concentração eu destreino um atleta talentoso que adquire o hábito de treinar sem intensidade de concentração não progredirá tão rapidamente quanto seus meios permitiriam e então ficará estagnado cada vez mais por mais e mais tempo com a sensação de perda ficar preso sem saber como reagir como se portas invisíveis se fechassem à sua frente uma hora de treino intenso é melhor do que três horas medíocres e se você perder a vontade de nadar correr brincar se movimentar treinar é inútil todo mundo sabe disso e é tão óbvio que esquecemos frequentemente na verdade quando treinamos sem intensidade nós destreinamos acabamos perdendo o que adquirimos não o gesto mas a qualidade do gesto a pessoa se torna lenta com o olhar o corpo adquire maus hábitos de lentidão e imprecisão que serão difíceis de desfazer as sensações são aproximadas o tempo de reação é longo o tempo irregular os limites que um atleta encontrará posteriormente são traçados nessas sessões de treinamento em que nada acontece a longo prazo os limites se tornam indeléveis na competição todos devem apontar para o ponto de ruptura do adversário nem sempre será possível mas tentar empurrar seu oponente além de seus limites mentais só pode ajudá-lo a se concentrar melhor e a ser mais resiliente a tentativa de descompactar o adversário só pode encorajá-lo a permanecer compacto procurar o ponto de ruptura do outro só pode ajudá-lo a distanciar seu próprio ponto de ruptura mesmo que você saiba a classificação do seu adversário você não sabe o valor dele no dia do evento ou da partida no entanto há apenas o valor do dia que conta quando você estiver enfrentando um atleta de alto nível diga a si mesmo que não é o ranking dele que você está enfrentando mas o que ele é capaz de fazer naquele dia daí a importância de tentar empurrá-lo para o seu ponto uma pausa é a única maneira de saber com quem você está lidando de saber o valor real do seu oponente nos mais novos o ponto de ruptura pode revelar-se com uma velocidade surpreendente não é incomum na competição ver um jovem vigoroso e conquistador desmoronar de repente no tênis por exemplo às vezes acontece em 3-0 no primeiro set naturalmente os profissionais sabem como ficar mais tempo longe de seu ponto de ruptura grandes partidas são aquelas em que nenhum oponente cede a decisão é então jogada nos últimos momentos às vezes por um gesto um ponto essa resistência psíquica fruto da força emocional e de uma excepcional capacidade de concentração é um bem tão essencial quanto a resistência física em ambos os casos aplica-se o mesmo princípio em competição só podes contar com a tua resistência se a tiveres testado a potência de 10 nos treinos os famosos limites com os quais os campeões ao longo de sua jornada nunca deixaram de jogar flertar testar-se esses limites que eles colocaram tanta energia teimosia know-how para empurrar além do possível não são apenas sobre os limites do corpo a capacidade respiratória e o que os músculos podem suportar não esqueçamos que forçar seus limites também se aplica às emoções e à concentração capítulo 4 os campeões se permitem perder antes de uma competição há lógica dita que nos concedemos o direito de perder por quê? o competidor que aceitasse a ideia de derrota ficaria mais leve aliviado um pouco da pressão ao considerar o pior perder ele se desvincula das apostas perder não é tão grave e se dá o direito de errar tem o direito de não ser perfeito tal desapego permite acalmar a mente neutralizar a parte em si que pensa demais quando o mestre contempla a derrota ele se tranquiliza e aceita mais facilmente deixar ir é lógica mas é tão simples libertar-se dizer a si mesmo se eu perder não vou morrer? e se ao contrário os maiores feitos as maiores conquistas na vida como no esporte acontecem quando você sente que sua vida depende disso não é quando somos forçados a ser bem-sucedidos que somos mais bem-sucedidos e somos levados a extrair recursos insuspeitos de nós mesmos? por que não temos espaço para erro? não é porque os campeões se comportam como se estivessem apostando sua vida e se sentem compelidos a vencer que atingem tais níveis de desempenho? a pergunta é feita o significado da vitória da vitória é disso que se trata vencer é tudo isso aqui está uma frase simples simples demais sem dúvida para definir o esporte de competição mas que em alguns países os Estados Unidos por exemplo é visto como um princípio de educação por que não enfrentar o problema de frente e reconhecer a importância de vencer para quem compete em alto nível? vencer é muito mais do que o objetivo do jogo que jogo a propósito? ainda podemos falar sobre jogos? acreditam no que dizem aqueles que assumindo um ar falsamente tranquilizador dizem a um jovem que está prestes a jogar sua primeira grande final não se preocupe é só um jogo? vencer para muitos é o caminho para ganhar reconhecimento existir ganhar respeito começando pelo autorrespeito vencer é muitas vezes pesado impregnado de história sinônimo de reparação quem sente a necessidade de se superar tem motivos que nem sempre quer revelar uma deficiência uma doença um complexo que eles tentam compensar investindo-se a fundo vencendo me vingo da vida lavo minhas humilhações este é o tipo de raciocínio inconsciente que muitas vezes se ouve por trás da ambição grandiosa dos malucos da competição vencer é mais do que uma recompensa para eles é um elixir da vida ganhe e perca morrer e renascer essa é a lei do esporte para esses cavaleiros modernos o troféu que todos sonham em erguer a taça do vencedor é uma reminiscência do graal ver parte 3 uma taça mítica que antes os cavaleiros mais valentes só podiam esperar encontrar ao custo de uma busca solitária onde o dom de si tinha que ser total o graal tinha o poder de salvar a terra de uma maldição restaurar a harmonia do mundo até mesmo ressuscitar guerreiros que morreram em batalha resgatar uma nova vida não é isso que os campeões buscam na vitória no corte eu estava perseguindo meu sonho se eu não tivesse vencido a copa Roland Garros ainda estaria correndo atrás há muitos caminhos para vencer que tentamos demonstrar neste livro confiar no belo jogo impondo sua personalidade seu cenário lutando por amor a luta e não por ódio ao outro confiando no autocontrole perfeito ou buscando o prazer do belo jogo veja parte 3 etc existem caminhos mais criativos do que outros é claro mas vencer continua sendo remédio para um sentimento de falta que nenhuma outra gratificação ou satisfação poderia preencher Michael Johnson ex-campeão dos 400 metros comenta a derrota medalha de prata de Marion Jones nas olimpíadas de Sydney Marion era particularmente graciosa e uma boa perdedora é tudo mérito dela mas acho que uma vez em seu quarto de hotel ela deve ter esmagado tudo em seu caminho com raiva um grande campeão só pode-se satisfazer com um lugar o primeiro aqueles que afirmam o contrário e acreditam que ganhar não é tão importante ou que você pode ser feliz mesmo quando perde está negando a realidade do mundo vencedor Tiger Woods disse se você se deparar com um perdedor que cai em seus braços e diz foi ótimo lutamos bem é melhor mudar de emprego o vício dos vencedores a maioria dos esportistas quando vencem parecem surpresos por terem vencido não os vencedores eles esperam vencer para não se surpreender a obter vitórias não se deve pensar apenas em derrotas escreveu Napoleão para crianças mais velhas a satisfação da realização raramente dura muito os vencedores tem dificuldade em saborear suas vitórias enquanto suas derrotas podem obcecá-los não há equilíbrio em suas sensações eles esperam vencer e muitas vezes vencem então a vibração da vitória não é tão forte quanto antes mas quando eles perdem as profundezas da derrota são tão grandes entre os campeões vencer é um vício como um vício em drogas perder é a asfixia o nível de estimulação necessário é cada vez maior e a expectativa cada vez maior a necessidade de aumentar as doses para reviver o êxtase de uma nova vitória o shot de adrenalina arrasta-os para uma espiral interminável de insatisfação ganhar ou nada essa é a força dos grandes vencedores? uma obsessão? uma forma de cegueira? um estado limite permanente criado por eles mesmos onde se ganha porque não se tem escolha? uma fúria desumana para vencer nascida do medo é isso que leva ao topo? não vamos cair na caricatura o campeão procura agradar a todo custo para preencher o vazio que o habita o campeão não se ama então ele não tem nada a perder daí o risco daí a criação daí as façanhas atrevamos-nos porém a fazer uma ligação entre um sentimento de impotência ou humilhação e um ego superdimensionado um eu grandioso entre um sofrimento psíquico e explosão do dom entre a angústia da derrota e a necessidade de acumular façanhas vamos chamar seu desejo de conquistar fúria o dramaturgo Daniel Emelforca que o Forfor me conta como um dia ousou perguntar a mãe mãe é verdade que eu sou feio? e essa mulher maravilhosa que nunca mentiu para mim me disse sim Daniel você é feio naquele dia decidi conquistar o mundo as maiores atuações portanto ocorrem na maioria das vezes em estado de extrema tensão quando o campeão se sente investido de uma missão quando se trata para ele simbolicamente de vida ou morte quando não se dá o direito de perder por que um ser feliz deveria se machucar empurrar seus limites ainda mais? vejamos alguns casos extremos primeiro John McEnroe falando sobre sua carreira 20 anos após sua aposentadoria tudo girava em torno do fato de eu ter que vencer e por 4 anos fui o maior vencedor do tênis mas ainda assim ele parecia incapaz de desfrutar de suas realizações se eu sou o melhor tenista do mundo pensou na época por que estou tão vazio por dentro atrás de minhas atitudes de fachada havia áreas escuras havia um demônio dentro de mim que eu tinha que lutar e esse demônio era o medo do fracasso eu estava fazendo coisas das quais não me orgulhava eu agi como um idiota eu machuquei as pessoas eu estava demente eu estava com medo eu escondi meu medo atrás da bravata eu já estava tendo tanta dificuldade em ter respeito por mim mesma Jeremy Thomas campeão mundial de boxe amador nasci com mão formações braço esquerdo mais curto mão esquerda menor que a direita falta de músculos os peitorais esquerdos que expunha seu coração aos batimentos por isso me rebelei contra o destino hoje não importa quantas pessoas me digam que sou campeão mundial não consigo superar isso sempre escondo a mão esquerda no bolso e nunca me mostro sim camisa tenho medo que as pessoas não vejam o atleta em mim mas sim a pessoa com deficiência apostamos que Jeremy Thomas quando entrou no Rinde para disputar o título mundial não se deu o direito de perder como diz o psicanalista Frank Schaumman há pessoas que fazem coisas maravilhosas com seus sintomas e há pessoas que fazem coisas terríveis com sua normalidade essas observações correriam o risco de parecer decepcionantes para quem esperava uma receita mais humana mais construtiva do tipo como ser feliz e vencer com uma dosagem hábil de sucesso o bem-estar para administrar a si mesmo para fortalecer sua mente cada um trabalha de forma diferente um quer ganhar pela mãe o outro pelo irmão o outro porque é muito pequeno e de novo é o que podemos dizer conscientemente mas no fundo sabemos realmente porque e para quem ganhamos seja como for essa mentalidade de vencedores atormentados não deve ser imitada vem da vida é o que diz este outro boxeador também campeão mundial o boxe talvez seja menos difícil do que a vida há no entanto outra abordagem para a concorrência depois da dos jovens campeões forçados a vencer vejamos a dos campeões filósofos os campeões filósofos primeiro ao campeão no final de sua carreira geralmente perto dos 30 com o tempo adquiriu uma filosofia de combate e de vida vamos tentar estabelecer o perfil psicológico dele este campeão alcançou algumas das conquistas com que sonhava e isso o acalmou ou ele aceita mais decepções e contratempos em sua carreira ele não está mais em onipotência se ele quer continuar é mais para aproveitar seu talento sem a cegueira do começo que o impediu de considerar sua chance de sentir seu prazer de aproveitar o momento presente ele se deu conta do que estava perdendo as coisas que ele experimentará em campo e alcançará serão um bônus o resultado não é mais colocado na frente o resultado agora é o seguinte sob uma nova lógica se eu fizer a coisa certa se o meu plano estiver certo e se eu fizer as escolhas certas o resto virá ele pode se abrir para outros que ele não viu antes ele pode ceder parte da energia que antes se esforçava para não dispersar a custa de um confinamento muitas vezes interpretado como o famoso egoísmo do campeão ele pode receber os outros lhe dão uma nova energia seu desejo evoluiu ele quer outra coisa está procurando outra coisa ele se sente melhor a fúria é menor se ele é menos competitivo ele é mais criativo ele pode ganhar de um lado que perde do outro o fim das carreiras conduzidas sob tais auspícios mais saudáveis mais equilibrado mais desapegado às vezes reservam boas surpresas entre os campeões filosóficos mencionemos também o ex campeão que encerrada a carreira relembra sua carreira ele precisa compartilhar seu conhecimento e quer que os outros evitem os erros que cometeu quando jovem o que dizem esses campeões que deram um passo atrás do que está em jogo que não estão mais obcecados com a derrota esses homens e mulheres que se separaram desde o meu título na verdade o resto é bônus agora eu corro por diversão Muriel Ortiz atletismo agora gosto de jogar para jogar não para ganhar e Anik Noa tênis cheguei com uma vontade imensa de saborear cada momento com todo o meu ser eu queria que esses últimos 10 dias da minha carreira fossem pura felicidade na minha cabeça não pensava no resultado não queria tocar sentir curtir mergulhar porque era o fim David Doehler judô nos jogos de Sydney onde conquistou sua segunda medalha de ouro independentemente dos tempos já não me sinto um idiota numa piscina meu objetivo não são mais os títulos os discos são as sensações eu gosto enquanto eu estiver feliz com isso eu continuo Franziska nadando aos 24 anos depois de ser uma estrela aos 14 ao mesmo tempo minha motivação era raiva esse estado de espírito era necessário para que eu tivesse sucesso também tive períodos em que era dinheiro ou ciúme tais motivações podem vencer mas não são saudáveis pois geram um processo destrutivo minha motivação hoje na preparação para os jogos de Sydney é progredir me superar tentar fazer cada vez melhor e para manter essa motivação escolhi o prazer como combustível agradar-me torna-se o objetivo de um teste se fiz uma boa corrida estou satisfeito mesmo que não ganhe Michel Robert cavalgando o caminho importa mais que o objetivo poderia resumir a filosofia desses campeões o caminho ou seja o caminho para chegar ao resultado o longo período de pesquisa que prepara um resultado ver primeira parte no entanto quando nos tornamos capazes de nos concentrar em nossa pesquisa em nosso caminho e não no objetivo na maioria das vezes na chegada você não precisa ter chegado a algum lugar ou pelo menos ter percorrido um longo caminho para perceber a importância do caminho você não precisa ser rico para perceber que a riqueza não é tudo não não é preciso ter o troféu nas mãos para perceber que não é tão importante é preciso tempo para conseguir desviar o olhar do resultado e dizer a si mesmo como os filósofos campeões quero me divertir não é mais o desempenho em primeiro lugar não sacrificarei minha vida ao meu esporte eu ganho se eu aprender alguma coisa só nos permitimos o direito de perder quando ganhamos o suficiente para pagar algumas descobertas só podem ocorrer em certas fases da vida e é praticamente impossível aplicar ideias ou princípios filosóficos sem antes passar pela experiência de vida que os torna compreensíveis e necessários e a cada etapa a pessoa se arrependerá de não ter se beneficiado antes desse conhecimento a se eu soubesse querer acelerar o processo de amadurecimento dos jovens é muitas vezes inútil os treinadores muitas vezes ficam frustrados por não conseguirem transmitir suas mensagens aqueles princípios famosos que eles sabem que são importantes mas seus alunos parecem não conseguir ouvir há coisas que não podem ser explicadas coisas que devem ser experimentadas para serem compreendidas você só pode reconhecer o caminho certo quando tomou um errado dentro de si mesmo então não vá muito rápido ao contrário quando o treinador desiste de acelerar quando aceita deixar seu aluno partir enquanto o acompanha mesmo que isso signifique deixá-lo errar que o jovem terá espaço para se acelerar uniforme e maduro concluindo as grandes façanhas esportivas geralmente ocorrem quando o atleta tem 20 anos e não 30 quando no entanto ele tem melhor controle de sua mente é preciso acreditar que as façanhas dependem mais da força do desejo e da inconsciência própria da juventude do que da sabedoria a força da juventude é justamente a tempestade que a anima e às vezes a cega há coisas que é melhor não entender se queremos realizá-las há sofrimentos que não suportaríamos se tivéssemos escolha obstáculos que jamais ousaríamos enfrentar se não fossem impostos então em que estado de espírito é melhor ir aos eventos esportivos que prometem ser formidáveis esta pergunta não pode ser respondida simplesmente nenhuma atitude padrão é imposta podemos lembrar que há uma idade para tudo e querer colocar a mente de um filósofo na cabeça de um jovem leão é ilusório esta seria tão sonhada a boa medida mas como mostramos a maioria dos vencedores extrai sua força precisamente do excesso as palavras que dão vida resta o papel que todos podem desempenhar se não existe uma receita mágica para programar a raiva para vencer podemos sempre ajudar um atleta empurrando-o para mais serenidade relaxamento lucidez criatividade independentemente da idade todos devem poder dizer a si mesmos antes de uma competição farei tudo para vencer mas aceito que ainda haja uma chance de perder é dever de todo treinador dar a seus alunos o direito de errar ou perder especialmente quando eles querem nada mais do que ter sucesso um treinador sábio além dos esclarecimentos táticos e do plano de jogo poderia dizer antes de uma final por exemplo aproveite a luta viva sua final ou antes de uma corrida faça o que você sabe fazer bem e terá vencido não importa o que aconteça confie no seu plano etc trata-se também de encontrar as palavras certas na hora certa logo antes do jogo ou no dia anterior as palavras que lhe dão asas para alguns pense no jogo não na aposta pode funcionar para outros pode ser imponha a sua vontade na hora da conclusão permita-se vencer cabe a cada um encontrar suas próprias palavras dança o samba ou não esqueça sua coisa quem você é você é o albatroz etc palavras que dão asas também podem ser um gesto ou um olhar que refletem serenidade ou confiança você está pronto eu acredito em você tudo deve ir nessa direção ajudar o competidor a desviar seu espírito da vitória ou da derrota para direcioná-lo para o confronto consigo mesmo e com seu próprio desempenho seguindo o exemplo de Genadito Ouretsky falando com Alexandre Popov que iria ganhar o Mundial de 2003 antes da final eu repeti para ele o que eu esperava dele eu não me importo se você ficar em primeiro segundo ou quinto o que me interessa é que você melhore seu tempo na semifinal esse é o único segredo do sucesso tais ideias tais palavras podem fazer bem acalmar os temperamentos impetuosos que correm o risco de transbordar a qualquer momento canalize a fúria administre o medo que leva o atleta a se superar mas que também pode fazê-lo rachar a ideia de se dar o direito de perder antes da luta pode em alguns casos fornecer força adicional enquanto refugiar-se na onipotência não posso perder sou o mais forte nada pode acontecer comigo é a armadilha que espera os seguidores da autossugestão e do pensamento positivo e poderia no dia D proibí-los de se libertarem no dia D proibí-los de se libertarem terceira parte os cavaleiros dos tempos modernos por François Ducasse se você puder enfrentar o triunfo e a derrota e tratar esses dois impostores da mesma forma você será um homem meu filho Rudyard Kiprin a arte e o caminho depois de ter explorado o lado da performance abordamos nesta terceira parte os valores que fazem os belos campeões por que não basta ser vencedor para ter cabeça de campeão ainda preciso saber combinar arte e jeito podemos falar de boas maneiras fair play valores morais ou humanísticos sem cair na armadilha de longos chatos e consensuais discursos sobre água de rosas podemos falar de moral sem fazer moral nosso viés é mostrar que o caminho nobre do fair play pode valer a pena que você pode ser mais forte mais sereno mais equilibrado mais eficiente quando é um jogador bonito a prova vamos buscá-la nos maiores os lendários campeões o jogo limpo não pode ser decretado vem do coração caso contrário é apenas um sino que toca de vez em quando precisamente quando falta o jogo limpo para chamar a ordem ao invés de moralizar portanto e dizer devemos optamos por fazer as pessoas sonharem e dar o exemplo de grandes campeões citando alguns dos mais belos gestos de fair play da história do esporte depois contando histórias extraordinárias de navegadores pilotos aventureiros ou desportistas que marcaram os espíritos tanto por suas façanhas quanto por sua personalidade desta forma quisemos dar vida aos valores morais educativos e sociais apresentados sob a forma de doze valores cavaleirescos eles despertam em nós uma ressonância distante também renascerão nas páginas seguintes sob a forma de um herói mítico o cavaleiro da távola redonda campeão de todas as virtudes quem melhor do que esses cavaleiros poderia encarnar a aliança das qualidades de um lutador com as da nobreza de espírito o apelo dos músculos e a vida da alma os cavaleiros lutavam para vencer mas acreditavam que teriam mais chances de vencer se sua causa fosse justa os cavaleiros ainda estão vivos as histórias a seguir são a prova disso mas antes de sonhar e mergulhar no maravilhoso mundo da busca do graal vamos primeiro ver o que se tornou hoje dos famosos valores esportivos da competição capítulo 1 esporte atenção perigo o esporte pode mudar o mundo o esporte pode mudar o mundo disse o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela falamos cada vez mais sobre os valores do esporte o esporte faz parte da cultura esporte um verdadeiro instrumento de integração esporte escola de tolerância e cidadania ouvimos nos belos discursos nos programas de vários ministérios ou dentro de muitas organizações humanitárias cada vez mais voltadas para o esporte tendo se tornado um grande fato social um dos novos substitutos da religião da política e das guerras o esporte brilha como um letreiro luminoso no qual lemos aqui ainda sonhamos quanto mais brilha mais a comunidade política desaparece na obscuridade com ela muitos de nossos marcos nossos ideais nossos valores quem levou o esporte a sério ontem e no entanto em poucas décadas tornou-se inevitável onipotente hoje é um verdadeiro império em que o sol nunca se põe e que cortejamos como se fosse o único a transmitir mensagens de respeito civismo e solidariedade sem correr o risco de se aborrecer e ser zapeado muito rapidamente políticos empresários ou publicitários estão cada vez mais tentados apelar aos valores do esporte claro aos seus campeões os semideuses como porta-vozes para educar motivar vender prevenir integrar recriar laços sociais os valores do esporte mas o esporte também é a ditadura do dinheiro nas disciplinas cobertas pela mídia é também a imagem do elevador social perfeito junto ao qual a educação aparece como uma escada de serviço a nova fantasia de sucesso dos desprivilegiados ou do fundo da classe e muitas vezes até um emprego para menores responsáveis por salvar suas famílias a celebração do culto da força poder glória doping treinadores e campeões que dão mau exemplo todos os fins de semana em todas as telas do mundo que insultam o árbitro etc os valores do esporte é também a violência dos estádios os partes esportivos substituindo as pessoas por exemplo o futebol o esporte número um do planeta de que valores é representativo violência diz respeito às regras e ao árbitro o desporto é também um mundo de ilusões e de não ditos que como as seitas utiliza o potencial humano para os seus próprios fins onde reina a lei do silêncio onde todos os jovens são levados a acreditar que serão os vencedores para mostrar aos jovens esperançosos a sorte que tem por terem sido selecionados para fazer parte dos escolhidos enumeramos as maravilhas a que terão acesso se aceitarem a disciplina e os sacrifícios que lhes são impostos nada é realmente dito tudo é ampliado o fascínio e as ilusões mantém a motivação e ajudam a suportar o sofrimento que deve ser suportado para ter sucesso longe vão os dias em que o esporte profissional era apenas um pequeno punhado de extraterrestres campeões quase reais eles pareciam tão distantes e intocáveis em sua estrela a ponte entre o esporte de base e o esporte profissional agora não é maior do que uma rua para atravessar depois da escola não é mais surpreendente que uma criança de 12 anos possa dizer estou feliz que tal campeão não tenha alcançado tal recorte porque em poucos anos quero ser o primeiro a fazê-lo o desporto ainda ontem foi um convite à excelência através do jogo hoje para muitos é uma obrigação ter sucesso e a pressão do resultado acabou com o jogo não ver o esporte por esse novo ângulo não ver o esporte como uma fábrica para sucesso rápido e ruim mesmo que claro que sempre neguemos e continuar se escondendo atrás dos valores do esporte esporte ou a famosa fórmula de Pierre de Colbertin o principal não é vencer é participar é recusar sem entendê-lo até os famosos valores olímpicos perderam sua ressonância eles ainda estão relacionados com as olimpíadas se o esporte ainda é praticado com simplicidade por muitos motivos no imaginário mudou muito o esporte agora evoca glória mídia espetáculo e dinheiro mais do que superação do ego espírito de luta ou coragem e quem ainda pensa em prazer brincadeira leveza e descuido ao mesmo tempo dizer de um ato que era muito esportivo era afirmação de respeito ao outro na resolução de uma questão ou conflito se ainda usássemos essa expressão hoje ela não teria o significado oposto para esperar uma atitude exemplar não deveríamos dizer por favor não seja esportivo então devemos usar o esporte para educar a sociedade ou devemos educar o esporte o esporte pode transmitir valores sim mas quais não há uma ironia sombria em querer tirar as crianças da rua para mantê-las longe da tentação das drogas quando ao mostrar-lhes o caminho para os ginásios corremos o risco de jogá-las na boca de outro lobo dopando e de que adianta castigar as gangues do bairro se é para deixar outras gangues fazerem o que querem os esportistas que vão ao jogo para enganar os visitantes que passam metade do jogo de costas para o campo para insultar o adversário em as arquibancadas ou enviar-lhe como mensagem de boas-vindas os assentos arrancados do próprio estádio não vamos parar de lamentar atos selvagens até percebermos que o esporte tem o público que merece e que matilhas raivosas no gramado criam matilhas raivosas nas arquibancadas não existem valores esportivos existem valores bons e ruins vamos redefiní-los porque eles não são mais auto-evidentes quando você pratica esporte competitivo não necessariamente passa pelos valores que fazem grandes campeões o caminho nobre é uma escolha o esporte pode mudar o mundo então vamos começar mudando o esporte para isso não basta proferir a palavra fair play nos discursos ela está desgastada vamos usar outras palavras outras imagens vamos fazer com que os jovens queiram vencer no bom sentido e mostrar-lhes o interesse de fazer tal escolha para isso você tem que começar da base para termos bons campeões que deem o exemplo devemos encorajar bons educadores bons líderes e não ter medo de mostrar o lado oculto do esporte competições juvenis matios jogo limpo veremos mais tarde para construir a si mesmo o indivíduo precisa se medir em relação ao outro a competição esportiva em cena de forma codificada essa necessidade de confronto destina-se a fornecer a estrutura e os limites necessários para nos lembrar até onde podemos ir para vencer e ensinar os mais apaixonados e ambiciosos a dominar seus impulsos agressivos mas o esporte pode ao contrário fazer de si mesmo o álibi de uma agressividade desenfreada de uma violência jurídica e oferecer a esses impulsos um campo sem limites onde só conta o objetivo a ser alcançado onde os mais frágeis os menos educados ou os mais menos protegidos caem na grande mentira se você não vencer você não existe e no entanto o esporte é mais do que uma simples saída de onde viríamos para evacuar nosso dublê ruim a competição é um teste de verdade que supõe honestidade consigo mesmo e um certo nível de exigência pessoal a competição é antes de tudo uma relação consigo mesmo quem trapaceia com as regras trapaceia a si mesmo ao não respeitar nem o adversário nem as regras ao escolher o caminho da vitória a todo custo imediato fácil ao escolher o lado negro da força que a intrapaceia se desvincula de uma parte fundamental de sua pesquisa pode nunca atingir todo o seu potencial uma dose de agressão é natural assim como o conflito inerente às relações humanas não se trata de ocultar esse fato mas de canalizar a agressividade de forma a resolver civilmente os conflitos essa deve ser uma das virtudes primordiais da competição esportiva e qualquer bom educador tem o papel de balizar a combatividade e direcionar a força bruta para as questões reais o autoconhecimento o gosto por se superar físico e moral a generosidade no esforço e na relação o desapego necessário para a criação etc o esporte não é o único fato do desempenho físico mas também o desempenho moral não se pode conceber sem este equilíbrio pressupõe justiça em vigor a luta só pode ser legitimada em nome de uma ética e no entanto em certas disciplinas especialmente no nível baixo e entre os jovens o esporte transmite sorrateiramente a ideia de que as regras de conduta e educação podem ser relegadas a segundo plano até mesmo desprezadas desde que você vença fora da vista os truques sujos são quase parte do jogo os pais são ouvidos dizendo se ele trapaceia você também pode trapacear ou machos fair play veremos mais tarde os treinadores chegam a dizer você não tem ódio suficiente para vencer ficamos surpresos ao ver educadores participando de um ambiente ruim ao invés de fazer tudo para conter os espíritos os bastidores do esporte as competições de ascensão e juvenis são mais implacáveis do que o palco o nível superior exposto para todos verem e onde muitas vezes existe apesar da competição acirrada e das grandes apostas o respeito entre campeões entre os jovens as tradições mais elementares estão se perdendo dizer a um adversário que jogou bem oferecer uma bebida ao perdedor conhecer-se antes ou depois da competição isso dificilmente se faz mais essas tradições fazem você sorrir quando timidamente tenta lembrá-las eles até parecem nostálgicos saindo de um sótão empoeirado muitas vezes deixamos as coisas irem a estrutura implodiu sob a pressão da ganância e quando não há mais um arcabouço moral os agressores soltam brandem os punhos lançam olhares de ódio pais desprovidos de cultura esportiva superam e usam seus filhos para acertar suas próprias contas no tênis por exemplo muitas vezes assistimos em paralelo ao jogo dos pais atrás das grades que também se transformam em adversários alguns treinadores muitas vezes ex-competidores desapontados em busca de reconhecimento restaurador são os primeiros a rejeitar a estrutura e as regras no futebol o clima cada vez mais hostil das competições incentiva muitos jovens a abandonar o esporte no hockey não é incomum que os jogos sejam interrompidos devido a uma briga geral quando esta não ocorre na saída do vestiário em todos os lugares guerreiros inimigos trapaceiros estão ganhando terreno eles se sentem todo poderosos porque sabem que se obtiverem resultados o que quer que tenham feito as portas do templo se abrirão e os tapetes rolarão sob seus pés continuamos a proclamar que o desporto competitivo é uma escola de vida que contribui para o desenvolvimento pessoal do indivíduo mas o registro para jovens esperançosos é mais sutil em vez de dedicar tempo para nutrir paixões o ambiente abusa delas ao ritmo de seleções sanções e outras escalas artificiais o atleta o performer em potencial tem precedência sobre o homem ou a mulher em formação a pressão nem sempre é saudável os treinos valorizam a quantidade sobre a criatividade o prazer é muitas vezes ausente a prática do esporte que imaginamos ser divertida e livre tornou-se tão grave que muitas vezes no terreno as esperanças são tristes para alguns a liberdade é quando saem do campo se o fracasso faz parte do jogo muitas vezes não é permitido ou considerado a decepção é então mal digerida e os famosos valores esportivos no final do curso tingidos de amargura e uma sensação insuportável de incompletude ao mesmo tempo a escola de esportes está arrastando cada vez mais candidatos em seu rastro pela sua cobertura mediática e pela sua capacidade de proporcionar casos de sucesso invejáveis numa sociedade que tem cada vez mais dificuldade em oferecer alegria e sonhos pelos meios convencionais esta escola surge como o meio mais seguro para escapar a sua condição em nome da justiça para os pobres do qual o esporte seria o defensor mais democrático mas para um Zinedines e Dani ou um Michael Jordan quantas pessoas frustradas são forçadas ao vácuo por falta de educação e fundamentos na chegada quantos campeões na cabeça e quantos frustrados na cabeça tolerância zero os jovens são treinados para ter sucesso raramente para falhar ou simplesmente aceitar a derrota e, no entanto este último é essencial para poder progredir aprender questionar-se aprender com seus erros saber perder para ganhar é a própria base do esporte mas não do sucesso social onde ganhar tem um significado completamente diferente a tolerância zero é o leitmotiv de alguns treinadores para quem o atleta já não tem o direito de errar uma vez que veste as cores do seu clube ou país e fica a cargo do destino do seu treinador tolerância zero por exemplo para Selim Lebrun campeã mundial de judô em 2001 reconhecida por suas qualidades morais exemplares e que teve a infelicidade de passar por uma lacuna durante um torneio em Havana diante de uma adversária que a socou ilegalmente no rosto variando de pequenos socos cruéis nas maçãs do rosto ou no queixo durante as tentativas de estrangulamento ou até mesmo chutes maldosos durante as raspagens simuladas durante as tomadas o ícone nacional está bastante abalado e incomodado com o estilo frenético de seu adversário decidir abandonar a luta em prantos e sentar-se no meio do tatame reação dos dirigentes da federação 3 meses de suspensão no nome do espírito do esporte era sem dúvida necessário marcar o golpe em nome da comunidade do espírito do esporte não poderíamos ignorar este caso o alto nível também está sofrendo o cubano a machucou e daí pobre queridinho não importo que ela passe por uma fase delicada não importo de admitir que ela tem problemas mas não aceito esse jeito de fazer as coisas ela deveria ter cerrado os dentes e deixado as lágrimas escorrerem no chuveiro queremos guerreiros aqueles que se fazem muitas perguntas que precisam de um psiquiatra precisam fazer outra coisa doping ou aprendizado da derrota os contravalores do esporte competitivo tolerância zero ou proibição de falhar levam diretamente ao famoso doping sobre o qual não nos deteremos pois não faltam estudos ou ações para combatê-lo ao flagelo que tem o mérito de ser científico e portanto quantificável de fato é mais fácil medir o nível de testosterona do que a deterioração das relações humanas e do contexto cultural e moral que favorece o doping o doping físico é mais fácil de castigar do que o doping mental que consiste em condicionar os atletas a vencer a todo custo enviar jovens para a batalha sem ensiná-los a ética do combate e enviá-los pelas ladeiras escorregadias do improvável sem um kit de primeiros socorros o doping é a árvore que esconde a floresta às vezes surpreende vê-lo ocupar quase todo o espaço no debate sobre o fair play e obscurecer a substância não é não é em última análise um mal lógico respondendo a novas expectativas que aliás são toleradas ou incentivadas a obsessão pelos resultados mídia e financeiros por parte dos dirigentes e federações desportivas daí a obsessão pelos recordes dos atletas e o desafio da forma física perfeita não é só o doping que deve ser combatido para branquear o desporto são as razões e os valores subjacentes a esta prática parte integrante da cultura desportiva e não só de uma sociedade que sucumbiu à intoxicação da competição e concorrência nossa sociedade perindividualista tem um esporte que se assemelha a ela que só poderia encorajar atores desportivos a resistir e a trabalhar para uma reaprendizagem dos verdadeiros valores da competição começando sem dúvida por um dos mais fundamentais aprender a perder existe uma ligação entre a loucura do doping e a incapacidade de muitos atletas de aceitar a derrota é tabu dizer isso em uma sociedade de vencedores mas insisto saber perder é uma virtude e não uma culpa de um perdedor um grande campeão sabe se manter de pé mesmo quando não ganha a medalha de ouro ou a camisa amarela o horror em pânico da derrota joga os atletas na espiral do doping reaprender a desdramatizar contra performances e assim encaixar em uma boa dinâmica de grupo irá libertá-los disso educadores de fair play para atletas de fair play não é o principal papel dos treinadores esportivos educar os jovens ensiná-los a viver e a perder enfatizar o progresso e o progresso as respostas positivas só podem vir de educadores e no entanto quantos treinadores parecem desanimados quando seus alunos estão atrasados ou saem de uma derrota correndo o risco de fazê-los se sentirem ainda piores quantos treinadores praticam conversa dupla com jovens atletas em desenvolvimento fingindo fazê-los trabalhar a longo prazo enquanto se mostram incapazes de suportar a falta de resultados saudai aqueles que sabem ensinar que podemos ter perdido e ainda ganhou alguma coisa coragem é melhor que dinheiro saudemos os educadores que concedem o direito de perder a seus atletas mesmo quando não o concedem a si mesmos aqueles que sabem oferecer uma lógica diferente da do Star System tem que exaltar exageradamente os vencedores e negligências perdedores que muitas vezes são igualmente merecedores aqueles que trabalham nos alicerces do indivíduo tanto quanto em seu desempenho aqueles que respeitam o humano em seus alunos e adversários aqueles que sabem canalizar a agressividade e educar o conflito aqueles cujos alunos são capazes de dizer não odeio meus adversários odeio minhas fraquezas aqueles que também ensinam dignidade na derrota e aqueles que sabem colocar um pouco de água em sua poção mágica de vez em quando para fazer campeões vamos encorajar os belos educadores sem os quais os belos jogadores não existiria não vamos falar dos valores do esporte como se fossem dados adquiridos e adquiridos para sempre esses valores devem ser transmitidos e reaprendidos constantemente quando haverá seminários de treinamento sobre elegância em combate ou sobre arte e modos para contrabalançar para aqueles inumeráveis sobre desenvolvimento pessoal gestão busca de performance sem performance moral vamos reformular os valores tendo em conta os tempos em que vivemos encontrando novos argumentos uma nova linguagem novos métodos para que a competição seja mais agradável de ensinar de praticar de vir capítulo 2 os valores que fazem grandes campeões o esporte adora extremos talvez em nenhum outro campo o desejo de vencer seja expresso tão abertamente a importância do resultado tão claramente exibida em um campo em uma pista em uma quadra tudo é feito para vencer em outro lugar onde vemos que uma preparação de vários anos pode ser jogada em uma partida uma bola um gesto um segundo onde vemos o interesse pessoal defendido com tanta energia paixão know-how método estratégia a aliança mágica combatividade e nobreza de espírito no entanto e isso é o mais extraordinário o esporte só é belo quando acompanhado de valores que às vezes vão além do interesse pessoal o esporte se torna exemplar quando a luta por mais acirrada que seja revela centelhas de humanidade honestidade elegância lealdade e nos lembra que uma vitória não justifica tudo que sempre haverá algo mais valioso do que o resultado de uma partida que um homem deve temer a vergonha mais do que a derrota basicamente a mais bela das vitórias é superar a mediocridade fair play esse respeito pelas regras não escritas é de fato mais do que um código de conduta é um código de honra o respeito pelos outros na competição não é apenas uma regra é antes de tudo uma relação com a própria derrota respeito próprio mesmo na derrota o que há de mais admirável do que um homem que tanto desejou uma vitória e soube respeitar sua derrota que um homem capaz de arriscar a vida numa luta sem deixar de ser leal ou para saudar a força de o adversário e até espero que sim pois quanto maior o adversário maior a chance de se levar o que é mais notável do que reconhecer o adversário como um outro eu é desta dualidade combatividade e nobreza de espírito desta extraordinária combinação de qualidades que o desporto é o mensageiro no desporto os valores humanísticos assumem toda a sua força a par dos valores do combate como a vontade e a coragem talvez precisamente porque não esperamos vê-los juntos na arena onde aparentemente é apenas uma questão de dominação e brutalidade onde os lutadores estão constantemente sendo dobrados presos assediados raiva violenta deixa ocorrer um gesto nobre essa é a emoção do esporte quando o mais simples gesto parece impensável um olhar amigo uma mão estendida um ato gratuito um ponto retribuído contra o próprio interesse em nome do respeito e da generosidade em nome do amor ao combate campeões lendários e o ideal de perfeição os valores do lutador e os valores morais reunidos certamente trazem muitas emoções mas os resultados ser um jogador muito justo e bonito demais isso não prejudica os resultados é geralmente aceito que para ganhar você não deve dar presentes a confusão também se reflete em toda uma série de clichês que tem a pele dura ele é bom demais para ser um vencedor tem que ter ódio seja mais malvado na política ou nos negócios esses clichês são como máximas para ter sucesso você não deve ter escrúpulos se conseguiu tão bem é porque não é honesto para subir tão alto é preciso passar por cima de cadáveres políticos são assassinos empresários desonestos políticos devorados pela ambição campeões desleais existem mas esses estereótipos acabam nos fazendo acreditar que devemos escolher entre valores de combate e valores morais na verdade não há escolha pelo contrário ser um bom jogador pode torná-lo mais eficaz fair play não implica de forma alguma uma renúncia ao desejo de vencer ou um declínio na combatividade supõe apenas justiça em vigor longe de exigir não sei que fraqueza ou doçura sentimental exige ao contrário um suplemento de força moral e muitas vezes até física há outro caminho para vencer além de ganhar a todo custo e o antiquado caminho de o principal é participar é o caminho dos vencedores que tem classe o caminho nobre o caminho dos grandes campeões lendários o que eles têm em comum? campeões lendários são todos campeões bonitos se ainda fascinam as mentes é tanto por sua personalidade quanto por suas façanhas além disso o talento supremo dos grandes campeões não é o carisma a aura do vencedor como vimos anteriormente abra qualquer livro de história do esporte os melhores em sua disciplina não fazem você querer ser melhor como humanos e não apenas como atletas? não abrem caminho para outro lugar onde não se trata apenas de pontos e cronômetros? não há ali presa aos seus saltos gigantes às suas corridas loucas ou aos seus golpes de gênio uma bela imagem que nos ordena a segui-lo? os exemplos falam por si Pelé o artista do futebol tesouro de descuido e generosidade a quem devemos associar a seleção brasileira a encarnação coletiva do prazer de jogar do amor à bola da festa frutos do casamento dessas qualidades e consequências do feriado três vitórias na Copa do Mundo Muhammad Ali este magnífico estilista para quem o boxe se tornou um balé onde era obsceno receber golpes um esportista político com incrível carisma Petty Sampras e Martina Navratilova os dois jogos mais bonitos de seu tempo os dois melhores exemplos de fair play no tênis moderno Resultado os dois melhores recordes da história respectivamente 13 e 18 vitórias em Grand Slam Michael Jordan apelidado de guerreiro sorridente incapaz do menor desvio de conduta ou linguagem raramente um campeão dominou seu esporte basquete como este espetacular atleta cujo desapego natural dava a impressão de que ele escapava até das leis da gravidade ele parecia a princípio pairar andar no ar enquanto seus guarda-costas gigantes já estavam caindo como árvores então pouco antes de atirar para poder parar ficar lá em cima por um longo segundo suspenso entre o tempo e o espaço perfeitamente móvel para melhor mirar com um beijinho devolver a bola ao seu ninho ele disse de si mesmo dizem que eu como como um pássaro e é verdade eu como apenas o suficiente para poder voar Nádia comanece suas sete notas perfeitas na ginástica nos jogos de Montreal quando tinha apenas 15 anos seus dez primeiros bloquearam o sistema do computador e demoraram muito para aparecer no quadro onde foi exibido 1,00 os computadores céticos quanto a capacidade humana de atingir a perfeição hesitaram mas se não tivessem planejado o impossível as máquinas poderiam ter explodido após o comentário do campeão foi bom mas não perfeito Carl Lewis o apolo do atletismo cujo senso estético e graça transformaram as corridas em uma sucessão de imagens de estátuas antigas correndo 100 metros em menos de 10 segundos ou pulando mais de 9 metros recordista de medalhas de ouro olímpicas ele ganhou 8 Peter Blake vitorioso em todos os eventos náuticos concebíveis desde regatas clássicas até grandes batalhas oceânicas Américas Cap que fez ser o lema de seu pai se você dá o melhor de si você pode ganhar sem necessariamente ser o primeiro Jonathan Edwards conhecido como a gaivota cavaleiro do salto triplo querido do público tão leve em seus voos lendários quanto na derrota Tiger Woods o messias negro do golfe cuja serenidade enlouquecedora e mera presença nos grãs hipnotizam multidões e transformam adversários em espectadores ver parte 3 poderíamos adicionar outros a mera menção dessas lendas vivas é suficiente para entender que elegância estilo e classe servem ao desempenho mesmo que tenham se tornado monstros de eficiência esses campeões são mais artistas do que meros técnicos de performance a busca pelo jogo bonito para eles a verdadeira luta está em outro lugar na façanha eles apontam para o absoluto o que os empurrou para o topo não é diferente do que impulsiona o pintor diante de sua tela ou o músico diante de sua partitura uma aspiração à perfeição de si que os leva a buscar a beleza do gesto os deuses do estádio fazem as pessoas sonharem porque vencem mas também porque seguem um caminho estético desprovido da mesquinhez trapaça e agressividade que são armadilhas no caminho para o Olimpo esta é a lição a ser aprendida a mensagem que eles nos enviam coloque seu talento a serviço de um ideal do jogo bonito do estilo de uma bela imagem e não a serviço do resultado dos resultados seguirá somos mais fortes quando temos uma ideia a defender esta abordagem sem dúvida em desacordo com o materialismo e o realismo político do nosso tempo é difícil de defender enquanto em todos os lugares no esporte nos negócios e até na cultura cinema televisão publicação os resultados são valorizados essa abordagem não é dada a todos de fato implica ver longe ir além das apostas imediatas requer um senso de excepcional e provavelmente até pelo menos para alguns campeões um senso de destino não é uma questão de vitória é uma questão de perfeição ensina-se nas artes marciais a única disciplina onde existe uma arte de combate e onde se ensina e não somos os únicos a dizê-lo o resultado se tornou muito mais importante que o jogo para mim deve ser o contrário um jogo de futebol é uma festa não um funeral quem fala assim quem se atreve a falar de jogos e festas fingindo ignorar a pressão de uma partida de futebol profissional quando sabemos quem está falando ouvimos de forma diferente um amador um jogador de domingo um esportista de chinelo é simplesmente Johann Cruyff o melhor jogador de futebol da década de 1970 um dos jogadores mais espetaculares e populares de todos os tempos melhor na cabeça o jeito do jogo bonito em competição só pode contribuir para deixar os competidores mais lúcidos mais livres para expressar seu talento ser reconhecido como um atleta de classe trará recompensas você poderia sonhar com um elogio melhor? os jovens que vai trilhar esse caminho vai se sentir respeitado admirado útil orgulhoso tantos motivos para se sentir mais forte e superar as dificuldades os vencedores são aqueles que mantêm o controle de seus nervos nas situações mais tensas como dissemos acima veja parte 2 capítulo 3 outra característica comum a todos esses campeões lendários a compostura impressionante que exibem no calor da batalha não está ligado a capacidade de manter o jogo linto em todas as situações o autocontrole necessário para a atuação respeitando as regras e respeitando o adversário decorre da mesma qualidade um equilíbrio psíquico infalível em momentos críticos aqui está uma ideia concreta a ser lembrada trabalhe sua imagem sua generosidade para com o adversário sua capacidade de permanecer digno diante das dificuldades você controlará melhor suas emoções e será apenas mais eficaz gestos finos no caso de uma falta de arbitragem ou de uma disputa ao fazer um gesto a favor do seu adversário devolvendo um ponto por exemplo veja o que você tem a ganhar em vez do que está perdendo no momento de fato pelo seu gesto você pode colocar o público do seu lado e a admiração deles o levará você ganhará em orgulho terá a consciência limpa e um espírito mais livre para se concentrar forçará o respeito do adversário que poderá retribuir o favor a você em outro momento pelo seu gesto você mostra a confiança que tem em si mesmo e se isso lhe custar o jogo não se preocupe ao longo de toda uma carreira essa generosidade para consigo mesmo acabará valendo a pena são essas pequenas vitórias sobre si mesmo que um dia abrem as portas para grandes vitórias o adversário esse amigo que me dá trabalho não poderíamos concluir este capítulo sem mais uma vez citar Stephanie Diagana sem dúvida um dos que mais falam sobre esporte vamos ouvi-lo explicar a sua visão do desporto agradecer aos adversários que lhe deram o pretexto para se tornar o melhor o adversário mereceu esta piscadela no final por muito tempo o vi ele não odeia seus oponentes o suficiente para vencer este prêmio incrível me motivou a ser campeão mundial sem ódio e sem traição para mim o esporte é um lugar onde você ainda quer o ideal eu diria a moral nos negócios na moral francamente eu realmente não vejo onde isso está grandes intelectuais recusam no esporte a ideia de confronto luta classificação e hierarquia mas o esporte é antes de tudo um confronto consigo mesmo estamos diante de um espelho o que vou fazer? como vou considerar o outro? como vou me situar em relação a minha moral minha ética minha prática para ter sucesso? aos meus olhos o adversário é o melhor pretexto para me empurrar para a excelência para a existência agradeço aos meus adversários eles me permitiram construir a mim mesmo o esporte é uma ótima ferramenta para o desenvolvimento pessoal como todas as ferramentas não é inerentemente ruim é a nossa relação com o esporte que pode ser alguns dos mais famosos atos de cavalaria da história do esporte vamos relembrar alguns dos mais famosos gestos nobres e saudar seus autores esses cavaleiros modernos que sabem devolver pontos repetir partidas resgatar um ferido em vez de pontuar gol de vitória felicitar o seu vencedor esses exemplos darão vida aos doze valores cavaleirescos do mapa da mente os doze valores cavaleirescos 1 o senso de aventura 2 generosidade e autossacrifício 3 lealdade 4 respeito 5 dignidade na derrota 6 elegância 7 honestidade 8 o sentido de honra e da palavra dada 9 cortesia 10 humildade 11 solidariedade 12 a defesa de um ideal honestidade honestidade mais vilandir tênis musseco a cena se passa durante a semifinal de Roland Garros em 1982 entre José Luiz Klerk e Mats vilandir Jack Dorfman árbitro deste torneio na época concordou em escrevê-lo ele mesmo testemunha privilegiada ele ocupou a cadeira de árbitro naquele dia Mats lidera 2-7-1 José Luiz talvez irritado com a rega da quadra faz 4 péssima partida e definir é levado creio eu 5 jogos a 1 mas volta 5 em todos os lugares vilandir normalmente ganha seu saque no próximo jogo 30-40 mete point para Max no rali a bola de Klerk flerta com a linha a minha direita do meu lado deixo para Jean Guilom um excelente bandeirinha a hora de anunciar o baile de José Luiz 3 segundos depois ele faz o gesto e chama a falta eu a vi gostar dele com ou sem razão então anuncio jogue arme e combine vilandir e dê isso da cadeira não para checar um rastro não era meu estilo nem para discutir com os jogadores mas para deixar claro para o público que quer fazer valer o seu dinheiro que o jogo acabou mesmo estou portanto muito surpreso com a atitude de José Luiz que grita que sua bola é boa cruza o campo e vem me mostrar um rastro Max na minha opinião não viu nada ele estava a 3 metros da bola Jean Paul Lotto que comenta declara na televisão que não vou voltar atrás da minha decisão especialmente desde que o placar foi anunciado e ainda Max que tinha exatamente 18 anos não era o favorito desta partida e chegou pela primeira vez a final de um Grand Slam sem chegar ao ponto de me dizer que a bola de Klerk estava bom simplesmente me diz eu não quero ganhar em uma bola disputada passei toda a minha vida dizendo aos meus árbitros que quando os jogadores estão de acordo não atraparem então não hesitei em voltar à minha cadeira para anunciar que a pedido de Max Villander o ponto seria repetido José Luiz venceu a corrida reiniciada Max o próximo e após uma longa troca Max prevaleceu no novo match point fiquei encarnado por anos sobre essa decisão no começo eu não estava feliz em saber que eu estraguei tudo mais de 20 anos se passaram e acho que hoje pouco importa saber como era aquela famosa bola cujo rastro há muito se apagou mas que por outro lado não devemos esquecer a reação de Max que terá ao longo de sua carreira conquistado imensa e merecida popularidade em Roland Garros em outros lugares Lealdade The Duel Armstrong Estados Unidos Uric Alemanha Ciclismo Os espectadores do Tour de France 2003 não poderiam sonhar com um centenário mais belo A fada do ciclismo estava lá para reunir todos os ingredientes que fizeram a lenda do Tour naquele verão bril suspense drama campeões soberbos demonstrações de grande caráter Na primeira etapa Tyler Hamilton quebrou a clavícula mas se recusou a desistir Incrível imagem de um guerreiro ferido que se recusa a desmontar agora lutando contra quimeras com o único objetivo de terminar o Tour Nos dias finais ele conseguiu o milagre de vencer uma das melhores etapas no final de uma fuga a solo de mais de 100 km E, claro o Tour de France 2003 foi marcado pelo magnífico duelo entre os dois maiores ciclistas do momento o americano Lance Armstrong e o alemão Jean Ulrich Lembre-se que Armstrong queria ganhar seu quinto tour consecutivo Tudo estava pronto para o confronto cavaleiresco que aconteceu no momento decisivo Estamos nos Perineus na segunda-feira 21 de julho dia da 15ª etapa Bagneres de Bigorres Luz Ardiden A ascensão de Luz Ardiden última etapa da montanha será palco das emoções mais loucas É aqui que o destino dos dois heróis será decidido O duelo está em seu clímax Armstrong e Ulrich sabem que a montanha desaparecerá em breve e com ela as oportunidades de aumentar a diferença de ganhar aqueles minutos que só serão concedidos na planície em dribles e drabs Nesse dia todos sabem que algo vai acontecer nas montanhas no auge do esforço humano onde até os melhores podem rachar Todos os olhos estão nos dois primeiros colados à classificação geral uma diferença mínima como na estrada roda a roda durante vários dias Faltando 10,3 km Armstrong fez uma curva o mais curta possível e enfiou o guidão na bolsa de um espectador É a queda Em seu rastro Ulrich desvia para evitá-lo O episódio interrompe brutalmente a luta que acaba de começar Ulrich poderia ter aproveitado para atacar e aumentar a distância mas ele imediatamente coloca o pedal suave Ele está esperando por Armstrong A corrida recomeça algumas centenas de metros depois em um cenário absolutamente idêntico Os poucos pilotos na liderança separatista estão todos lá na mesma ordem Todos esperaram o retorno do mestre e podem legitimamente começar a assediá-lo de novo Mas agora em poucos segundos Armstrong se viu perdendo e esse sentimento de fragilidade é insuportável para ele Aborrecido com sua queda consciente de ter passado um toque de desastre ele rosnará como um urso ferido Tudo está lá para acender a misteriosa lâmpada na cabeça do campeão que dá o sinal para o feito Subitamente incendiado enquanto os outros cavaleiros ainda tinham em mente a cena da queda o campeão acelerou como uma flecha e escapou sozinho nos últimos quilômetros da montanha Quanto ao Ulrich conhecido por não suportar as mudanças de ritmo certamente penalizado por ter interrompido seu esforço e quase ter parado para esperar o seu rival terminou em terceiro quase um minuto atrás de Armstrong Ulrich perderá o tour alguns dias depois Ele sabe que poderia ter vencido na subida da Luz Ardiden após a queda de Armstrong mas não queria uma vitória barata depois de um tour como este Ele simplesmente dirá É assim no ciclismo Eu vi que um espectador foi o responsável pela queda de lance e não vejo o porquê Eu deveria ter atacado Lance era o mais forte de qualquer maneira e só há uma coisa a fazer e isso é parabenizá-lo Deve-se lembrar também que, dois anos antes o alemão se encontrara nas Margaridas na descida de Perezord e que Armstrong o esperava Respeitando as regras não escritas Arsenal Futebol Team Londres Inglaterra e Arsene Wenger França Em 12 de fevereiro de 1999 o clube do Arsenal jogou em uma partida da Copa da Inglaterra contra o Sheffield A um quarto de hora do final as duas equipes estão empatadas um gol em todos os lugares Um jogador do Sheffield sendo ferido seu goleiro solto em contato A tradição é que a equipe beneficiada pela reposição devolva a bola ao rival O que o Arsenal faz? Nessa altura acabava de entrar um dos suplentes do Arsenal que não tinha visto nada do incidente e não sabia que a bola era destinada ao adversário Encontrando-se por acaso nessa bola para não ser jogada ele transborda e oferece um cruzamento a um parceiro Gol do Arsenal Fúria dos jogadores do Sheffield em face dos Londrinos apologéticos Protestos a um árbitro obrigados a conceder este golo Nenhuma regra de futebol específica que é necessário devolver uma bola colocada em campo voluntariamente para tratar uma pessoa lesionada Só uma tradição consolidada garante este gesto de bom senso A reunião portanto termina com a qualificação da equipe do Arsenal mais envergonhada do que feliz O técnico Arsenio Enger então entra em cena ele pede desculpas do seu clube ao Sheffield simplesmente se oferece para repetir a partida A federação concorda instantaneamente petrificada pela sugestão do francês A primeira em 127 anos de competições Generosidade Pedro Zabala o Don Quixote do futebol Zabala tem como se costuma dizer o gol aberto pela frente Era 2 de novembro de 1969 no 50º minuto de uma partida de futebol quiopos no campeonato espanhol no estádio Bernabéu em Madrid o grande real ao modesto time de Sabade Zabala é o ala direito de Sabadelli e as duas equipes ainda estão empatadas em 0 a 0 De posse da bola avança para a baliza adversária e vê o guarda-redes do Real e uma das suas costas a desabarem-se à sua frente Eles colidiram com tanta violência que ambos estão no chão inertes o guarda teve a mandíbula fraturada O atacante então acerta a bola com força total não na direção do gol vazio mas muito longe em direção à linha lateral A torcida madrilena ao final da partida vencida por 1 a 0 pelo Real deu uma das ovações mais vibrantes que já subiram no céu do Bernabéu comentou na imprensa um jornalista da época Pode-se imaginar as discussões que a atitude do futebolista catalão suscitou em toda a Espanha Alguns o elogiaram mas outros o condenaram argumentando que Don Quixote não tem lugar no esporte moderno Isabala o que ele disse? Eu agi instintivamente naturalmente Achei que não conseguiríamos vencer dessa forma Algum tempo depois o jogador soube da importância que a Unesco atribuiu a esses gestos naturais ao receber o troféu internacional Fair Play em Paris diante de ministros e embaixadores por ter conhecido pelo seu exemplo declarou o diretor geral da Unesco Reforça nossa fé num homem e na sua capacidade de domar as suas paixões e de sacrificar o seu interesse e mesmo a vitória a um ideal de dignidade Zabala que também não faltou humor confidenciou a um dos oficiais da cerimônia Se eu soubesse que meu gesto atrairia essa multidão essas personalidades essa pompa eu teria colocado a bola no gol Elegância e autocontrole Stan Smith Tênis americano Durante a final da Copa Davis de 1972 entre Estados Unidos e Romênia em Bucarest em circunstâncias particularmente difíceis diante de um público fanático e apesar de uma campanha organizada de erros de arbitragem Stan Smith líder do A Equipe Americana mostrou um autocontrole extraordinário que possibilitou evitar incidentes graves que poderiam ter contribuído para desacreditar o tênis e comprometer o acordo entre as duas nações concorrentes Essa compostura lhe rendeu a mesma oportunidade de vencer suas três partidas Lançado aos leões na arena do estádio Progresul diante de 6 mil espectadores dispostos a tudo para que seus heróis vencessem cercados por uma coorte de árbitros obscuros o grande Stan logo entendeu que não havia nada a fazer se não jogar jogar apesar de tudo dar o melhor de si Durante os três dias de competição ele não contestou nenhuma decisão da arbitragem mesmo quando suas bolas 10 centímetros dentro da quadra foram chamadas de fora Para melhor apreciar a proeza de Smith aqui está uma descrição da partida mais louca feita por um jornalista que presenciou a final Estamos no segundo single colocando Smith contra Ian Tyreek no terceiro dia neste ponto os Estados Unidos lideram por 2-1 Com uma atitude um gesto um movimento de bigode Tyreek chama o público e os bandeirinhas para o resgate Ele mobilizou todos e as condições de jogo se tornarão insuportáveis para Stan Smith Por quase três horas a multidão grita aos pulos Tyreek 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 Cada vez que ele marca um ponto você tem que esperar pelo menos um minuto para que os aplausos parem Na mudança de lado Tyreek lança insultos ao adversário Cada vez que uma bala está no limite é considerada boa para Tyreek ruim para Smith Tyreek multiplica as paradas para descansar e se faz de mártires A calma de Smith nesta paródia do tênis atrai a admiração dos observadores Entre o bandido e o cavaleiro essa guerra de nervos lembra os melhores vesternos Mas ao lado dessa atitude culpada há a fura inconcebível de Tyreek No quinto set com o joelho sangrando e o bigode grudado de poeira e suor ele devolveu todas as bolas da melhor forma que pôde Os bandeirinhas não têm mais consciência e as faltas de Tyreek não são mais anunciadas Quanto a Smith ele volta para as bolas que caem na pista dupla Sem fé ou lei este encontro maluco da Copa Davis termina com a vitória de Stan Smith em cinco sets Ian Tyreek suspenso por oito semanas após os incidentes em Bucarest disse Para os 20 milhões de romenos que contavam comigo eu teria feito qualquer coisa para vencer este jogo eu teria concordado em ter minha mão cortada Stan Smith foi condecorado com a medalha de Fair Play e continuará sendo um dos melhores e mais dignos vencedores da história da Copa Davis Quanto ao romeno Lianastase então número um do mundo perdeu todos os seus meios durante esta final de caráter generoso e fantasioso não conseguiu expressar seu talento nesta atmosfera de guerra e de recuperação política nesta encenação de emboscada onde seu companheiro de equipe desempenhou o papel principal Esmagado pelo peso das responsabilidades transformado para a ocasião em soldado ao que parece as autoridades colocaram guardas à sua porta para impedi-lo de sair à noite o artista que não podia dar-se ao menor capricho tocou contra sua natureza Queríamos controlar tudo como se pode controlar o destino de um país com sentinelas mas custou ao campeão a liberdade de sua raquete Capítulo 3 O Cavaleiro da Távola Redonda e a Busca do Graal As lendas da Távola Redonda e a Busca do Graal vêm principalmente de fontes celtas Eles nasceram na Grã-Bretanha e na Pequena Grã-Bretanha Irlanda País de Gales Armórica Cornwall bem antes de nossa era Carregados por uma forte tradição oral atravessam os tempos De cidade em cidade de castelo em castelo contadores de histórias e cantores bretões recitam as aventuras de seus heróis Na Idade Média essas lendas se espalharam pela Europa graças ao talento de vários escritores um que as transformaram em verdadeiras obras literárias Nesta época marcada por guerras fratricidas essas obras contribuíram para impor um novo modelo de herói o Cavaleiro sem medo e sem repreensão que deu à cavalaria uma missão moral Essas lendas centram-se no Rei Arthur A Távola Redonda do Rei Arthur era de certa forma uma academia de treinamento para Cavaleiros 2 ou seja Lancelot Dulac Perceval também chamado Peredur ou Parsifal Galvain Galahad Ivan o Cavaleiro com o Leão etc Durante séculos suas histórias serviram como um código de virtude e conduta cavaleiresca Um mundo imaginário e maravilhoso o herói emprestado das lendas celtas chamado Matieri de Bretagne não se expressa no tradicional campo de batalha de canções de gestos inspirados em feitos históricos de armas O Cavaleiro Celta vive imerso no coração de um universo mágico e misterioso muitas vezes sozinho diante de múltiplos perigos em busca de perfeição cavaleiresca A mentalidade celta que habita esses contos é caracterizada pela atração pelos sonhos e pelo irracional O mergulho na estranheza é reforçado pela magia e pela decoração de uma imaginação fértil fadas senhoras do lago dragões monstros meio-homem meio-fera etc Os cavaleiros têm regras rígidas de vida mas também poderes sobrenaturais dons dos druidas que como Merlin desempenham o papel de treinadores dos campeões ajudados em suas aventuras por belos rostos de fadas mal-vislumbrados e por suas ferramentas mágicas eles vão ao encontro do desconhecido terras vulcânicas ilhas distantes desertos mundos subterrâneos Estamos longe dos cenários de conquistas e batalhas campais O lugar preferido das lendas é a misteriosa floresta símbolo do espaço interior onde o cavaleiro muitas vezes se retira para meditar e enfrentar os demônios que lhe barram o caminho da realização pessoal A luta para alcançar as alturas é concebida contra si mesmo contra suas próprias ansiedades sua covardia sua mediocridade mas também requer inimigos poderosos contra os quais se medir O cavaleiro luta para atravessar um val perigoso ou uma ponte defendida por um cavaleiro sem nome Ele deve colher o fruto de uma árvore guardada por um corrigan anão armado com uma espada de fogo encontrar a flor risonha atravessar a floresta das ilusões o vale da alegria para chegar ao castelo da pior aventura A ajuda de uma senhora prisioneira de um rei malvado liberta um país de um dragão Para atravessar uma floresta ele deve atacar um gigante ou frustrar o feitiço lançado sobre ele por uma fada Cada etapa da missão como no mapa da mente traz surpresas e dificuldades para o cavaleiro errante provas iniciáticas que anunciam com incrível precisão a difícil autoconquista da era moderna e, claro a busca dos campeões por excelência Desde as profundezas do tempo estas figuras excepcionais modelos de coragem e exigência pessoal remetem-nos para uma forma de individualismo positivo que não exclui o respeito pelos outros nem a solidariedade O imaginário o maravilhoso o amor e a poesia ao lado das mais espetaculares façanhas e proezas físicas são os ingredientes do mundo da távola redonda O sentido da aventura Uma vez dublado o cavaleiro teve que provar sua bravura realizando muitas façanhas Ele partiu em busca de aventura totalmente armado e montado em seu fiel corcel seu cavalo fez dele um ser especial Sair em busca deu vida a corte de Arthur Quando as aventuras eram raras e os cavaleiros permaneciam inativos por muito tempo a vida da comunidade era considerada em perigo O rei ficou pensativo sombrio e nervoso A rainha consternada incitou o rei e seus amigos a irem embora De fato era indigno de um cavaleiro permanecer muito tempo a serviço de sua dama Ele era então suspeito de efeminação e perplexidade Os cavaleiros que partiram em uma aventura fizeram um juramento de contar suas experiências boas ou mais suas proezas bem como seus fracassos em seu retorno Só se podia festejar na távola redonda depois de ouvir a história dos cavaleiros Foram essas histórias os mundos maravilhosos que eles vislumbraram o sonho constantemente mantido que forneceu a corte o material espiritual necessário para sua influência Vamos em busca de aventuras já que elas não vêm à nossa corte disse o rei preocupado com o futuro da távola redonda Sentido de honra e da palavra dada campeão de todas as virtudes o cavaleiro é sobretudo campeão da lealdade ao rei e aos seus amigos mas também aos seus adversários Sempre que um dos cavaleiros pelo vigor de seu braço a excelência de suas armas o valor de seu coração obrigou o adversário a se render a sua misericórdia a regra é poupar os vencidos ele o designa como ponto de encontro A corte do rei Arthur Era inconcebível que o vencido fugisse de sua promessa de sua palavra pois temia mais a vergonha do que a morte Assim não era incomum que inimigos derrotados se juntassem ao círculo de amigos da távola redonda Para derrotar um oponente em um duelo era preciso conhecer seu ponto fraco seu calcanhar de Aquiles Desafios e duelos têm apenas um propósito saciar a alma do cavaleiro e testar seu valor Nessa perspectiva a derrota não é temida pode até ser buscada como fonte de verdade o que não impede de lutar com todas as forças Os mais valentes os mais fortes ainda invictos poderiam percorrer o mundo durante anos em busca dessa verdade do adversário que seria capaz de derrotá-los para mostrar-lhes seus limites como nestas condições não agradecer ao valente que teria tido mérito de se mostrar superior e de trazer esta libertação Solidariedade o que fez a força de todos foi o pertencimento ao grupo a solidariedade que os uniu em torno de uma mesa símbolo de igualdade porque era redonda rei Arthur desempenhou um papel unificador lá a távola redonda não é uma ordem mas uma fraternidade onde se reúne o capital da glória o feito permanece individual mas a honra reflete em toda a comunidade a defesa de um ideal a dama do lago explica Lancelot que a cavalaria é um grande ofício ao qual podem reivindicar aqueles que têm mais qualidades o alto o forte o belo o ágil o leal o corajoso o ousado aqueles que são ricos em recursos morais e físicos os cavaleiros do rei Arthur foram encarregados de ajudar os fracos e necessitados um cavaleiro deve ajudar qualquer um que lhe peça ele é aquele que esperamos para restaurar a fertilidade da terra para aniquilar os feitiços do mal para reparar as injustiças as falhas do herói celta eram devaneios e raiva no entanto ele não deve agir impulsivamente aqueles que eram movidos apenas pelo desejo de glória sonhando apenas com torneios e força prodigiosa tornaram-se vulneráveis no momento crítico sua vaidade os fez cometer o erro fatal nos duelos triunfaram os puros aqueles que colocaram suas forças a serviço de seus ideais honra justiça retidão e compaixão podemos dizer que o cavaleiro atingiu seu ideal quando não tinha mais ambição para si mesmo quando tinha ambição apenas para a humanidade então o cavaleiro poderia esperar merecer o graal os cavaleiros do graal lideram pelo exemplo porque não tem medo de fazer coisas excepcionais e altruístas eles não buscam recompensa nem lucro talvez não haja nada a ser encontrado exceto uma satisfação de sua consciência o graal objetivo de sua busca incansável ninguém jamais soube o que é a frente um caldeirão de abundância ou muito mais tarde quando a religião cristã recuperou o mito o cálice continha o sangue de Cristo o graal é o símbolo do ideal impossível ao qual os humanos aspiram e que sempre lhes escapa porque suas imperfeições os tornam indignos dele a busca a busca dessa visão constantemente oculta a que vale a pena dedicar a vida o escolhido do graal é designado por uma série de provas onde deve revelar sua bravura e sua pureza moral o insucesso puni quem por vaidade medo ou falta de honestidade não conseguiu cumprir todos os requisitos os cavaleiros falharão alguns muito próximos do objetivo Galvain por exemplo seu valor ainda é insuficiente para passar no teste do graal que vem a ele desta vez na forma de uma espada quebrada apenas o melhor dos cavaleiros poderia juntar as duas peças da espada Galvain falha vagando para buscar o graal os cavaleiros tiveram que se afastar de tudo por sua conta e risco a solidão e a errância faziam parte da busca durante a qual eles tinham que testar suas qualidades curiosos sobre tudo que pudesse ajudá-los a entender um planeta ainda desconhecido suas viagens os levaram ao fim do mundo eles provavelmente encontrariam terror até mesmo a morte apenas a voz de seu sonho importava renunciavam durante suas andanças às alegrias materiais às honras e aos confortos da corte refugiaram-se em florestas cemitérios ou em casas atravessadas por acaso a miséria levou-os a prescindir da ajuda de um escudeiro e muitas vezes até a recusar a presença de um amigo assim foi a busca partindo sem saber o que procuravam habitado por um desejo sem nome encantado pela solidão incerto do resultado essas viagens sem destino que podiam durar anos refletiam a necessidade absoluta desses estranhos campeões o herói espiritual não se pode apreciar a busca do grau sem compreender o caráter único do temperamento celta o celta saboreia as alegrias do espírito até o tormento personagem romântico nas cores de sua costa bretã castigada por tempestades desafiando o destino para depois afundar na nostalgia ele encontra nos sonhos e na imaginação o que não pode encontrar no mundo real durante suas aventuras o cavaleiro pode cair na melancolia a qualquer momento um véu então vem para escurecer seus pensamentos para interromper seu impulso o langor e a meditação seguem a ação ele se pergunta sobre o próprio valor do objetivo perseguido e sua alma apaixonada pelo absoluto de repente média futilidade o graal é a resposta para esse desgosto interior só o sonho uma busca sem limites e a honra de desistir de tudo pelo que apenas uma ideia pode preencher a alma celta o sentido da vida está na busca em si mais do que em seu propósito é na busca que o herói encontra a resposta e pode recomeçar constantemente com um olhar voltado para um ideal que só ele pode ver quem a não ser os incorrigíveis celtas poderia se identificar tão completamente com a busca de um ideal altruísta o outro mundo uma das características mais marcantes da imaginação celta é a crença em um outro mundo que não era definido como um além para os mortos mas como um mundo dos vivos uma espécie de refúgio mágico domínio das fadas onde o tempo é abolido como este mundo havia sido perdido pela humanidade apenas alguns poucos incluindo os cavaleiros ainda podiam ir lá para desfrutar de comida deliciosa embalado por música suave eles passaram do mundo real para o outro mundo sem realmente se dar conta disso emprestando frágeis passarelas assim compreendemos melhor a origem do graal nascido da inspiração de um povo em busca de sentido e espiritualidade enquanto ao mesmo tempo outros povos mais apegados ao senso comum e aos bens materiais teriam visto ali apenas uma aberração o que é o graal um ideal uma busca cujo significado permanece desconhecido um desejo de perfeição nunca alcançado um objeto do outro mundo de qualquer forma este magnífico enigma diz respeito a todos nós escolhido do graal um jovem camponês galês a figura central das lendas do graal é Percival que se destaca por sua ingenuidade origens humildes e relativa insegurança mas que se tornará o melhor de todos ele é quem mais se aproximará do graal sem alcançá-lo na hierarquia de valores o herói mais humano se eleva acima do nobre cavaleiro tradicional a capacidade de duvidar de si mesmo e de escolher o próprio caminho hesitando passo a passo representa um feito de consciência muito mais notável do que a adoção ingênua de ideais coletivos basta ver Percival explodir em lágrimas na frente de três cavaleiros e suas esposas eles apontam para ele que é proibido em dias santos o porte de armas Percival percebe de repente que passou cinco anos cavalgando pelos charcos procurando perigos e aventuras estranhas sem se preocupar com mais nada ele havia perdido a memória dele tão perdido que não se lembra mais de Deus esses momentos de dúvida e perplexidade não impedem o herói de derrotar 60 cavaleiros seguidos e enviá-los à corte do rei Arthur para testemunhar suas façanhas o cavaleiro da távola redonda oferece um modelo heróico e humano sua força muitas vezes esconde fraquezas contradições que ele experimenta com a intensidade que o caracteriza é a mistura de força selvagem imperfeição humana e amor que faz o encanto do herói em outra história o mesmo Percival cai em meditação ao ver três gotas de sangue vermelhão essas gotas que se destacam contra a brancura da neve lembram as cores brilhantes de Blanche Fleur sua namorada ele gosta tanto da ideia que a força de olhar realmente acredita que está contemplando a pele fresca de sua amiga a bela com os olhos cravados nas três gotas vermelhão apoiado em sua lança ele sonha e deixa fluir as horas o rei Arthur que está acampando nas proximidades envia vários cavaleiros ao seu encontro para perguntar sobre seu nome aborrecidos por não receberem uma resposta do herói ainda perdido em seus devaneios melancólicos eles se revezam provocando os dois primeiros são derrotados e trazidos de volta ao acampamento os bretões veem o mensageiro que volta sem seu mestre então o nobre gavai decide pedir vir ele disse ao rei não é certo que um cavaleiro se permita como esses dois fizeram arrancar outro cavaleiro de seus pensamentos já o sol derreteu duas das gotas de sangue que avermelharam a neve e a terceira empalidece o cavaleiro lentamente volta a si Galvain se aproxima pacificamente como um homem que não incomoda ninguém dois já vieram disse Perceval tirando minha alegria porque diante de mim neste lugar três gotas de sangue carmesim iluminavam a brancura da neve e era isso que eu não queria deixar os dois cavaleiros correm um em direção ao outro e se abraçam então desamarrando o leme e o leque dobrando as malhas da touca eles partem alegres alguns anos antes Perceval ainda era apenas um jovem camponês galês um jovem selvagem segundo o autor quando ele vê cavaleiros pela primeira vez ele está na casa dos vinte cinco cavaleiros de armas saem da floresta e o espetáculo o cativa a tal ponto que ele os toma por anjos carpa quando os viu ao ar livre emergindo de entre as árvores quando viu as cotas de malha brilhantes os elmos leves as lanças e os escudos quando viu o verde e o vermelhão brilhando ao sol e o ouro e o azul e prata exclamou maravilhado ah senhor perdoe-me vejo anjos lá ah com que coração eu gostaria de me parecer com você ser todo brilhante e feito como você ele então descobre que as aparições deslumbrantes são chamadas de cavaleiros capítulo 4 as qualidades ideais dos campeões na cabeça 1 henry de laumelme um pensamento salvador 2 tiger woods o desafio e a busca pela perfeição 3 bernard moitesir vitória sobre o dragão da glória 4 muhammad ali a aura do campeão e a causa dos negros 5 a ericicelle e emman a busca de um sonho 6 venus serena e richard williams o mau aluno 7 zinedine zidane o prazer dos recomeços e a busca pelo belo gesto 8 vilma rudolph transformando um handicap em um ativo 9 boris becker o amor pelo combate e o gosto pelo desafio 10 edmund hillary aventura comum e generosidade campeões na cabeça este capítulo pretende ilustrar com exemplos alguns dos temas fortes do livro são histórias de aventuras vividas ou retratos de homens e mulheres que foram campeões em suas mentes cada um incorpora uma qualidade do mapa mental prazer questionamento gosto pelo desafio etc todos são belos campeões e defendem ideais a busca de um sonho o amor ao combate a busca da perfeição e do belo gesto a educação a causa dos negros etc a escolha dos personagens não pretende ser representativa de todas as civilizações se a maioria desses heróis vem da cultura cultura as qualidades ideais que incorporam são universais o registro dessas pequenas histórias é o da emoção e do sonho é mais uma piscadela dirigida a imaginação do leitor do que uma obra bibliográfica os exemplos são originais e evocativos não se trata aqui de analisar consciências mas de contar histórias ou relatar fatos às vezes os detalhes são essenciais porque muitas vezes é neles que reside todo o sabor do exemplo e através deles que podemos trazer à luz o excepcional Henri de Laumeume um pensamento econômico raramente os limites humanos foram tão longe como durante a dramática aventura de Henri de Laumeume Guillaumeume inspirará parcialmente Saint-Exupery em seu livro Terre des Hommes do qual alguns trechos serão incluídos aqui na época o início do famoso escritor e década de 1930 Henri de Laumeume unidos por uma amizade infalível como os que compartilham um destino aventureiro estavam entre os pioneiros da Aeropostale na linha França-América do Sul a história se passa na Cordilheira dos Andes foi lá em pleno inverno que Guillaumeume totalmente dedicado à causa do correio apanhado por uma tempestade perdeu o controle de seu avião e desapareceu durante cinco dias o próprio Saint-Exupery participou da busca para encontrar seu companheiro sem descobrir nada em meio ao amontoado de rochas e gelo parecia nos que 100 esquadrões navegando por 100 anos não haviam concluído enorme maciço cujas cristas se elevam até sete mil metros caravanas locais de socorro se recusam a se aventurar nas montanhas os Andes no inverno não devolvem os homens escreveu Saint-Exupery à noite lá em cima quando passa por cima de um homem transformam em gelo no final do sétimo dia um homem empurrou a porta e gritou Guillaumeume vivo dez minutos depois Saint-Exupery e seus companheiros partiram para se juntar ao amigo foi uma grande reunião estávamos todos chorando e nós os esmagamos em nossos braços vivo ressuscitado autor de seu próprio milagre Guillaumeume então disse estas palavras o que eu fiz eu juro para você nenhum animal jamais teria feito isso o que ele fez como Guillaumeume conseguiu sair vivo do inferno congelado aqui está o que ele diz a Saint-Exupery seu avião está nas encostas do Monte Maipu a uma altitude de mais de seis mil metros conseguindo sair da cabine Guillaumeume ileso foi imediatamente jogado ao chão pela violência da tempestade incapaz de ficar de pé ele desliza sobre o dispositivo para cavar um abrigo na neve e se enrola em sacos de correio nesta posição ele espera quarenta e oito horas a tempestade finalmente acalmou ele caminhou por cinco dias e quatro noites sem machado de gelo sem corda sem comida escalando passagens de quatro mil e quinhentos metros ou progredindo ao longo de paredes verticais sangrando nos pés joelhos e mãos a menos quarenta graus celsius Guillaumeume sabe do que depende sua vida não parar um momento porque não se levantaria de seu leito de neve quando você escorregava tinha que se levantar rapidamente para não ser transformado em pedra Santa Exuperio lembrou em seu livro para ter saboreado um minuto de descanso demais você tinha que se exercitar se levantar músculos mortos por que continuar? persistir? para resistir a vontade de deitar na neve de fechar os olhos? para fazer a paz no mundo? para apagar rochas gelo e neve do mundo? Guillaumeume passa por vários estágios psicológicos no segundo dia sua situação era muito desesperadora seu maior trabalho não pensar para ter coragem de andar mais tarde ele diz a si mesmo que sua esposa se ela acredita que ele está vivo deve imaginar que ele está andando e seus companheiros também eles confiam nele ele seria um bastardo se não trabalhasse a cada dia ele corta um pouco mais a reentrância de seus sapatos para que seus pés que congelam e incham possam segurá-los ele deve cavar buracos na neve para enfiar os punhos seu coração vacila hesita bate torto começa de novo o caminhante se apega às batidas de seu coração como piloto aos ruídos desvanecidos de seu motor ele lhe disse vamos um esforço tente bater de novo aos poucos ele vai perdendo a memória em cada uma de suas paradas ele esquece alguma coisa aqui uma luva ali seu canivete depois seu relógio sua bússola para cada parada eu ficava mais pobre finalmente o último passo parece ter sido alcançado depois de cair de bruços em uma encosta de neve íngreme ele desiste de tentar se levantar os chamados de sua esposa e companheiros não alcançam mais ou melhor transformam-se em chamados de sonho aos quais ele responde com uma marcha de sonho e ali quando tudo parece ter acabado quando nada no mundo pode fazê-lo se levantar novamente ali nos últimos segundos que lhe restam de vida acontece a coisa mais incrível um pensamento voa em seu socorro ele pensa em sua esposa e em seu seguro de vida cujo prêmio salvaria sua esposa da miséria ele vê apenas isso e percebe que sua esposa não receberá o dinheiro se seu corpo não for encontrado esse detalhe obceca ele deve dar a prova de sua morte para o seguro no entanto onde está seu corpo quando chega o verão rolaria com essa lama em direção a uma das mil fendas dos andes ele vê uma pedra cinquenta metros à sua frente a rocha esse é o seu objetivo para alcançá-lo enfiar seu corpo contra a pedra e morrer ali na esperança de que seu corpo seja encontrado lá ele alcançará a rocha depois outra e assim por diante ele vai continuar assim não mais para se salvar mas para alcançar a próxima pedra mais perto dos homens cinquenta metros em cinquenta metros um pouco mais perto do esquecimento morrer um passo adiante resume a busca do homem que impulsionado pela força de um único pensamento foi capaz de atrair forças insuspeitas para dentro de si fazer o que nenhuma besta jamais teria feito foi assim que Henry Guilalmeume conseguiu se desvencilhar das garras do inferno branco como sobreviveu mirando apenas o objetivo a poucos metros dele sem pensar em sua vida que lhe parecia já perdida o que salva ele explicará é dar um passo mais um passo é sempre o mesmo passo que começamos de novo Tiger Woods questionamento e busca da perfeição deixe o Messias terminar sua lição de casa ele vai jogar golfe depois assim falou a mãe de Tiger Woods Tigre é o apelido dado a Woods por seu pai em homenagem ao companheiro de armas que salvou sua vida durante a guerra do Vietnã no meio da selva e esse apelido se tornou um nome oficial ele adere a maravilha e se com esta criança prodígio aquela que desde seus primórdios é descrita como o pequeno Jesus negro do golfe nascido em 50 de dezembro de 1975 em Long Beach Califórnia Woods é meio afro-americano um quarto chinês e um quarto apache por seu pai tailandês chinês e branco caucasiano por sua mãe aos nove meses observamos seu primeiro balanço aos dezoito meses ele ataca seus primeiros tiros primeiros encontros primeiros aplausos aos dois anos e meio primeiro programa de televisão aos três anos fez um curso de nove buracos em 48 tacadas aos 11 anos ele tem um total de 30 títulos de campeonato de cadetes e juniores ele nunca foi espancado a lenda nasce e é o início dos registros listá-los seria tedioso vamos resumir tudo com esta citação simples do tigre eu gosto de ser único eu gosto de alcançar o que nunca foi feito vencer é ser o primeiro estabelecer um recorde é estar sozinho a missão de tiger woods é recorde a página amadora é virada ele tem 20 anos é simplesmente o maior amador de todos os tempos e quanto a sua estreia profissional ele ganhou dois de seus cinco primeiros torneios terminando entre cinco primeiros de cada vez deslumbrante e então alguns meses depois em 13 de abril de 1997 foi a bomba masters nesse dia o tigre não se contenta em vencer um dos grandes torneios um daqueles famosos granslans que os campeões caçam a vida inteira para entrar para a história o evento é chamado de bomba porque tiger adicionou a forma a ele e explodiu todos os contadores no golfe recorde de vencedor mais jovem recorde de percurso e maior diferença para o vice campeão 12 pontos conseguimos papai nós conseguimos ele sussurra no ouvido de seu pai saindo do último buraco soltando uma lágrima de tigre o que você acha que tiger se seguiram ele foi encontrado sozinho trancado em seu quarto ele assiste televisão por horas a fio no programa tiger woods ao sair do masters ele pediu as fitas do torneio as imagens voltam aparentemente ele decidiu reviver cada minuto disso cada gesto mas certamente não por diversão obviamente ele está procurando por algo enquanto seus entes queridos estão ocupados seus adversários estão treinando o mundo está girando ele está sozinho em seu quarto procurando fazendo perguntas a si mesmo ele sente que algo está errado o timing é bom a colocação também mas o veredicto acaba caindo brutal sem apelação é o balanço não está tudo bem diz ele ao telefone para seu treinador que não acredita em seu ouvidos é o balanço temos que mudar tudo apenas algumas horas atrás woods venceu o torneio mais prestigiado do mundo e da maneira mais brilhante possível mas agora não está certo o que o preocupa um pequeno grão de areia em seu balanço que só ele pode ver basicamente já existe uma pergunta séria o que estou procurando? invadir os profissionais continuar sem mudar nada esperando fazer mais sucessos como este? obter alguns majores e se aposentar em alguns anos para contar meus centavos? concordo em fazer concessões em relação a um jogo que é eficiente mas imperfeito hoje? em pouco tempo o desgaste o cansaço a competição revelarão rapidamente seus limites deixar-se a embalar pelo canto da sereia e pela bajulação da opinião pública quando ele próprio conhece os seus erros não preferiria jogar a aventura até o fim sem poupar nada para saber um dia seu verdadeiro valor para conquistar o lugar que é seu? ele estabelece suas condições ele quer retomar o gesto do zero sem compromisso aconteça o que acontecer e ele impõe uma cláusula ao seu treinador concorde em dar tudo de si reconstruir tudo mas em tempo integral nenhum conselho aqui ou ali nenhuma passagem expressa para a prática manhã e noite noite e dia à minha disposição e o negócio terá que ser feito em absoluto sigilo o treinador aceita mas avisa seu protegido essa mudança pode levar dois anos Tiger desliga o telefone ele acaba de tomar a decisão mais importante de sua vida de fato Woods não ganhará praticamente nada nas próximas duas temporadas a travessia do deserto será longa a princípio o resultado é catastrófico aplanar tal balanço quase incrustado em seus nervos e músculos por pelo menos 20 anos era como desmontar um relógio todas as molas e peças estão lá espalhadas sobre a mesa mas nada funciona mais o problema difícil de descrever a linguagem é pobre para decifrar os ajustes finos do corpo humano os melhores atletas falam a linguagem das sensações todo o trabalho consiste em concretizá-los em colocar palavras neles evitar compensações apagar gestos parasitas focalizar os segmentos chave do balanço os poucos centímetros de onde tudo fluirá aceitando perder em potência o que se ganha com precisão e então purificar do gesto buscar novamente o poder encontrar o equilíbrio perfeito entre força e delicadeza o meio termo esse corredor estreito onde o poder pode finalmente ser liberado sem impedir que o gesto mantenha seu objetivo essencial poder repetir-se cem vezes da mesma forma no caso de Tiger Woods esta pesquisa deve ser acompanhada de um trabalho aprofundado de musculação tenha cuidado para não obter os músculos errados alguns devem permanecer flexíveis outros devem se tornar firmes e então você tem que dominar as fases aquelas em que você relaxa aquelas em que você explode ninguém sabe nada sobre o programa que deve modificar o corpo do jovem as sessões acontecem diariamente em uma sala vazia o segredo está bem guardado enquanto isso a imagem de Tiger Woods está se deteriorando a bomba de Masters foi apenas um flash na panela? os patrocinadores entram em pânico ao ver seus investimentos derreterem como neve ao sol a mídia subitamente privada da comida que deveria alimentar o ogro de classificação assedia suas presas quando você foi escolhido para fazer as pessoas sonharem você tem o direito de decepcionar o direito de ser humano não brincamos com a lei do marketing esportivo o escolhido o Messias não vence mais a traição Tigre está segurando sua linguagem de madeira tão precisa quanto seus tiros de aproximação mantém os lobos à distância mas por quanto mais tempo ele também tem seus momentos de desânimo ele não suporta mais ouvir as mesmas perguntas que lhe digam no entanto dos mestres então ele iria encontrar o grau? seu balanço para frente seria perdido para sempre? ele multiplica as contra-execuções escorrega na classificação décimo segundo depois vigésimo quinto depois trigésimo terceiro aquele que ajudou a acender os direitos televisivos do golfe carregou nos ombros esse esporte em crescimento nem aparece mais na televisão as performances dos desclassificados acontecem quando as câmeras estão desligadas mas agora em 1998 Woody sobe uma vez no pódio então ele obtém alguns resultados aqui e ali insignificantes aos olhos de quem proclamou sua queda mas que o fez ver uma luz no fim do túnel ele continua nunca satisfeito ainda determinado ele não sai recusa recepções conte apenas as 700 bolas que ele acerta diariamente nos treinos ao redor do mundo ninguém sabe o que ele faz nos campos de treinamento esse mundo paralelo que se tornou seu próprio mundo como alguém poderia saber que era aqui que Tiger estava ganhando uma noite no campo de treinos em Slevort Flórida perto de sua casa enquanto ele bate bolas algo acontece uma bola voa para longe como tantas outras indo para o fundo do cemitério das ilusões de qualquer golfista mas o impacto ressoa em ele como um chamado uma música maravilhosa vindo do nada é uma bala que vale ouro ele sente um choque dentro dele que o perfura a sensação de perfeição essa busca insana empreendida tantos meses antes e que ele não tinha certeza de levar a bom termo ele a percebe lá no momento ele sente que tudo está no lugar tudo se encaixa mil músculos quatro membros 20 bilhões de neuronews e nenhuma dúvida um novo balanço voltou a ser como o antigo absolutamente natural mais controlado um balanço para durar ele alcançou aquele êxtase conhecido pelos grandes criadores ele não tem mais swing ele é seu swing chocado com a revelação ele volta para casa e corre para o telefone como dois anos antes para ligar para seu treinador ele só pronuncia três palavras é isso o resto sabemos o voo para o período mais fenomenal que um golfista já conheceu o número dois do mundo quatro vezes atrás de Woods não se enganou quando disse em junho de 1999 Tiger Woods está de volta pessoal eu vi em seus olhos é uma explosão de junho de 1999 a dezembro de 2000 em 18 meses revolucionou o golfe estatísticas antigas estão explodindo disputou 33 torneios e venceu 18 os recordes são todos históricos pontuação média mais baixa de todos os torneios 68,43 tacadas por 18 buracos e só para o ano 2000 67,79 ganhos 100% maiores 100 para os do número dois do mundo maior margem de pontos entre ele e vice-campeão no Masters US Open British Open acima de tudo ele se torna o primeiro jogador da história a vencer os quatro torneios do Grand Slam consecutivos Tiger Woods dirá vivemos altos e baixos até os grandes não era nada mais você sabe apenas continue trabalhando muito duro eu fiz isso farei novamente se necessário mas desta vez não vai durar tanto porque já estive lá antes e mais adiante sinto imensa alegria e orgulho por ter podido trabalhar tanto e em tantos aspectos diferentes aconteceu em etapas para o jogo consiste em encontrar um segredo no driving hand Bernard Moitesier vitória sobre o dragão da glória esta é a história de um marinheiro como nenhum outro e de uma corrida como nenhuma outra um navegador que queria que a corrida nunca acabasse estamos em 1968 Bernard Moitesier a bordo de seu barco favorito o Joshua partiu como qualquer bom navegador em busca do absoluto para uma volta ao mundo aqui ele é lançado ao redor do planeta azul como a lua como uma pequena lua com velas que demoraria a dar a volta e desagueando com prazer entre os continentes sem contar os dias e as noites livre das leis do universo mas aí está antes de tudo uma corrida a corrida ao redor o mundo sozinho e sem parar assim começa a dança no início é disso que se trata mais uma dança do que uma corrida não procurando a corrida ainda não antes de tudo buscar sensações entrar em movimento no ritmo das ondas e correntes entrar em sintonia com a respiração do mar pensar com o seu corpo como se a madeira do casco se tornasse uma segunda pele e as velas grandes mãos implorando a ajuda do vento assim é com a competição oceânica os marinheiros só correm contra as sombras perdidos na vastidão não há adversário no mar exceto o mar durante dois meses Moetissier fez exatamente isso observando o mar dois meses puxando as velas e a corda do cansaço procurando sua trajetória de olho no grão dormindo como um gato sempre ouvindo atentamente dois meses sem falar seu pensamento substituiu as palavras por instintos dar vela comer deitar reduzir vela e agora no final desses longos meses quando o destino tomou seu lugar a bordo quando finalmente se instalou o sentimento de um novo modo de vida que não tem mais motivo para terminar uma notícia vem perturbar o balé solitário Moetissier está na liderança o gol esquecido rebate como um riacho de adrenalina atravessando a espinha até o cérebro para reacender os neurônios do orgulho a raça recupera seus direitos Moetissier está prestes a vencer lançado na reta final o Atlântico Norte no bolso de seu vitória em oleado ele percebe toda a responsabilidade por seu novo status lento como a lua ele é no entanto o mais rápido dos marinheiros aquele que o mar escolheu para vencer o que permaneceu tão abstrato uma corrida vencer ser o melhor de repente se torna para ele terrivelmente concreto ele já vê a chegada triunfante a Plymouth as multidões em torno da fera curiosa as honras da imprensa o que alguns buscam e chamam de glória aparece para ele na forma de um dragão enquanto o Atlântico desabava disse ele depois de passar pelo cabo Ron todos os meus sentidos perceberam o odor fétido do dragão uma vitória só me traria decepções futuras eu me via preso em uma teia de contradições tecidas por esse dragão que me esperava no final para começar a luta em seu terreno com todas as jogadas sujas de que era capaz ele hesita o gol está quase no fim do arco mas tudo desapareceria se fiquei satisfeito com isso voltar já seria o mesmo que nunca ter ido embora não o dragão de glória fugaz e ninharias terrenas não o devorará enquanto além do horizonte tão perto todos esperam para celebrá-lo como um herói Moetissier decide dar a volta por cima ele decide partir para uma nova volta ao mundo desta vez sozinho sem corrida sem linha de chegada sem vencedor ir até o fim de si mesmo significava muito mais do que uma vitória sobre o mundo continue não importa o que aconteça e atravesse o sonho finalmente ultrapasse-o para alcançar aquela outra margem nos verdadeiros limites de si mesmo além do fim do mundo vendo que eu estava indo para o cabo da boa esperança em vez de ir sabiamente para o norte o dragão correu disfarçado de pássaro do bom conselho ele tentou me convencer de que eu nunca mais encontraria tal chance em toda a minha vida não mas você percebe uma multidão está esperando por você lá com microfones e câmeras de TV vai seja loucura fama e dinheiro em abundância Moitecier enviou uma breve mensagem ao Sunday Teams seu patrocinador no passadiço de um petroleiro continuo sem escalas para as ilhas do Pacífico porque sou feliz no mar e talvez também para salvar minha alma Moitecier no final de uma volta ao mundo e meia sentindo que seus limites e os de seu barco haviam sido atingidos foi se esconder em um re para escrever a história de sua corrida que ele sem dúvida considerou as mais belas vitórias sobre si mesmo Muhammad Ali a aura do campeão e a causa negra quem é Muhammad Ali? Ali o dançarino revolucionou o boxe peso pesado com seu estilo sua maneira de se movimentar no ringue um talento inconcebível para um boxeador desta categoria dominando a arte da esquiva finta ritmo assédio o boxeador girava em torno de seu oponente procurando suas falhas uma ameaça indescritível e fascinante seus 100 quilos de músculos pareciam feitos para expressar graça em um lugar geralmente reservado para touros que, presos ao chão atacavam de cabeça atrás de pontos fixos como chifres ali ele não se escondeu atrás de seus punhos mas os deixou vagar ao longo de seu corpo para melhor tirá-los do nada seu olhar experiente e sua velocidade de reação eram sua única proteção e ele encontrou seu verdadeiro prazer mais do que tocar não ser tocado ver os touros batendo no vazio enfraquecendo humilhando-se ele lutou com a cabeça erguida lúcido muito digno para levar uma surra o lema de ali era flutuar como a borboleta picar como a abelha a personificação perfeita da agressividade controlada o meio termo feliz entre poder e fluidez ele possuía o que todos os puristas do esporte sonham beleza força e inteligência ali o rebelde que se recusou a ir lutar no Vietnã contra o povo que não fez nada com ele e que nunca o chamou de preto ali o político representante de uma classe negra americana em crise em uma América a duas velocidades perturbada e culpada diante da revolta de uma parte da população por muito tempo negligenciada humilhada enclausurada em seus guetos e alimentada o leite do ódio ali foi o primeiro americano negro a dizer tem orgulho de ser africano simbolizando a vingança de seu povo e a luta pela dignidade dos negros foi adorado por todos os esquecidos da história e por milhões de africanos aos quais disse levante a cabo e tenha orgulho de quem você é ali o generoso o irmão mais velho o defensor dos oprimidos o amigo dos fracos tocante porque autêntico sincero quando por exemplo ao sair de seu julgamento por recusa de se alistar no exército ameaçado com cinco anos de prisão ele aproveitou para apertar a mão de todos os guardas da corte ali o homem sem pátria ali é russo oriental árabe judeu ali é tudo que a mente humana pode conceber ali a quem as pessoas se dirigiam dizendo champ como antigamente se dizia siri ali o falante suave cujo olhar se iluminou assim que uma câmera apareceu sua luta também passou por palavras que ele grandiu como seus supercutos desde as primeiras trocas de entrevista ele lutava com as palavras se empolgava elevava a voz aos poucos para a adrenalina se aproximando da lente como se por trás da câmera escondesse um adversário invisível que às vezes intimidar às vezes seduzir mas que sempre parecia uma ameaça sua língua afrouxou de repente palavras e ideias brotando segundo uma lógica que lhe escapava como um fluxo lírico e metafórico sem hesitação como se ele tivesse o dom de se conectar instantaneamente em seu inconsciente tornando-se como um mensageiro um profeta suas declarações foram tão valorizadas quanto suas fintas no ringue eles eram assistidos porque ele sabia falar fazer o público rir provocar emoção por exemplo eu sou má eu derrubo árvores eu lutei com um jacaré lutei com uma baleia algemei relâmpagos esmaguei relâmpagos sou pior que uma doença incurável e eu sou rápido tão rápido ontem à noite apaguei a luz e estava na minha cama antes de escurecer ele até recitava poemas de sua composição em público suas coletivas de imprensa são pequenas obras-primas os campeões que nunca se abrem ou que acham difícil evitar os estereótipos antigos da entrevista esportiva podem aprender algumas grandes lições a luta do homem nunca cessou ali de boca alta também era irritante porque ele falava demais mesmo durante as lutas ele tagarelava com seus adversários sou jovem sou bonito sou rápido sou imbatível ele os irritou mas era isso que ele estava procurando eu quero ser rude e vingativo o tipo de negro que os brancos odeiam tudo bem ele admitiu eu falo demais mas faço o que digo a comitiva de ali compartilhava com ele o amor pela retórica havia nas vozes de todos esses personagens o sotaque e eloquência do futuro rappers a mesma luta a mesma arrogância a mesma necessidade de reviver através das palavras pense em Don King cujo cabelo era muito liso 10 centímetros acima da cabeça como se estivesse em um elevador em queda perpétua citando as entrevistas que Freud ou Shakespeare durante seus quatro anos de prisão onde disse ele havia adquirido sua educação o braço direito de Ali Drew Brown conhecido como Bundini o espírito das palavras não sabia ler nem escrever mas seus colaboradores escreveram suas palavras chorando cada vez que Ali lutava de forma brilhante Bundini disse que estava pronto para morrer por ele seu poder sobre as palavras era sua força como o cabelo de Sansão ler e escrever para ele era perder o poder das palavras era Dalida cortando o cabelo de Sansão ele não queria perder a magia que só Deus lidera você está com ciúmes porque você não tem um nome africano você não tem nenhuma dessas coisas pretas seu Sandy está na cadeia você está com medo da selva filho da puta minha língua negra está nublada com miséria e espanto as joias da opressão brilham nas minhas gengivas negras filho da puta assim disse Bundini a luta do século você precisa conhecer todas essas facetas do personagem para entender a personalidade do campeão mais carismático da história quando ali estava boxeando ele não estava apenas boxeando se ele irradiava tanto era porque uma multidão de homens se via nele e ele sabia disso ele alegou não lutar por si mesmo mas por seu povo pensando apenas na libertação de seu povo sua luta se tornou a luta de todos todos podiam encontrar em ali o que lhe faltava em sua luta com a vida porque ali tinha tudo estilo e eficiência simplicidade e bravura raiva para vencer e doçura confiança e gênio para improvisação em suma uma aura que nunca o abandonou uma auréola que o manteria longe de derrotas por muito tempo e até suprema insolência para um boxeador protegeria seu rosto de hematomas para ilustrar a aura do campeão escolhemos o evento chave na vida de ali a partida que ficará na história como a luta do século voltemos a 1974 privado de sua licença por causa de suas opiniões políticas ali não tem mais o direito de boxear em território americano Don King decide organizar uma luta contra George Foreman atual campeão mundial em Kinshasa Zaire o evento desencadeou paixões nunca uma briga fez tanta tinta fluir mobilizou tanta energia recursos pessoas polêmicas problemas observadores de todo o mundo estavam interessados na preparação dos boxeadores que durou vários meses e na guerra de nervos entre os clãs a extraordinária cobertura mediática do evento deveu-se a sua dimensão política foi o encontro dos dois grandes povos negros o retorno às fontes de Ali por meio dele de todos os afro-americanos em busca de identidade a recepção dada pelos arenses Ali foi delirante verdadeiro deus vivo visitava a população beijava os bebês com um gesto lento e deliberado como se pudesse prever quais cresceriam saudáveis ele soube mostrar grande humildade ao receber delegações africanas ele lhes disse vocês são melhores do que nós seu treinamento diário marcava as consciências imagem inesquecível do boxeador correndo sozinho na liderança perseguido por enxames de crianças como o sol arrastando mil estrelinhas em seu rastro como se as guiasse para um mundo melhor o jogo estava marcado para as quatro horas da manhã no Zaire por motivos de transmissão televisiva na hora de uma partida África e América se fundiram em torno de um homem para habituar seus corpos Ali e Foreman começaram a treinar à noite para o evento que poderia torná-los deuses ou levá-los a cair em um sono do qual nunca realmente acordariam Durante esse tempo Don King fez um pacto com o presidente Mobutu um ditador onipresente sanguinário com um chapéu de pele de leopardo O exército era onipresente no Zaire da época tendo como pano de fundo Outra realidade do continente negro a pobreza africana diferente de qualquer outra Estranha em sua aparente leveza sua dignidade muda e mineral sua temporalidade Atributo de uma humanidade que nunca pararia de começar Foi nesse contexto que um feiticeiro previu ali que um demônio disfarçado de mulher com mãos trêmulas levaria a melhor sobre Foreman enquanto os artistas afro-americanos mais famosos Como James Brown chegavam ao Zaire e Bebe King que também veio pela primeira vez homenagear a pátria celebrar o casamento do boxe e da música concertos gigantes foram realizados no estádio de 60 mil lugares e então a luta aconteceu Foi uma das melhores vitórias da história do boxe onde toda a genialidade de Muhammad Ali foi expressa em oito rounds lendários A cena do vestiário A mente de um homem pode mudar o mundo Ali podia agitar multidões irradiar consciências fazer sonhar transformar uma luta de boxe em um afresco barroco como poderia ter combatido exércitos com suas mãos e suas palavras Um episódio que revela a força desse espírito é a incrível cena do vestiário A uma hora da luta Ali está cercado por sua equipe e uma dúzia de seus companheiros mais fiéis todos petrificados de medo de repente incapazes de conter a expressão de derrota que tomou conta de todos os corpos e rostos Parecia que estávamos testemunhando uma partida no cada falso Antes de embarcar na luta de sua vida o campo entende o cúmulo da inversão de papéis que ele deve levantar o moral de suas tropas Antes de pensar em derrotar Foreman ele primeiro teve que derrotar o pior adversário de todos os campeões o demônio da dúvida que desta vez teve a insolência de vir e se alinhar em seu próprio acampamento Devemos lembrar o contexto da luta aos 32 anos ali não luta há vários anos e aqui está prestes a enfrentar o melhor boxeador do mundo ainda invicto após 38 lutas incluindo 35 vitórias por knockout out um fenômeno uma força da natureza o assassino desarmado mais assustador que existe na terra Entre todos os conhecedores nenhum viu como Ali poderia vencer O próprio Ali sabia que todos haviam apostado em Foreman Durante semanas podemos ler e ouvir em todos os lugares Ali não é mais a mesma de 10 anos atrás Devemos dizer adeus a Muhammad Ali Ele pode fazer milagres mas contra Foreman que é tão jovem tão poderoso tão corajoso que despacha seus adversários um após o outro em menos de 3 rounds é difícil acreditar em suas chances A derrota se aproximava Só Ali parecia não sentir a mesma angústia dos que lhe eram próximos Ele havia dito e repetido Foreman nunca vai me pegar Quando o conhecer estarei livre como um pássaro Mas à medida que a hora da verdade se aproximava mesmo os mais fiéis não conseguiam mais esconder suas dúvidas seu medo de ver Ali ser massacrado porque com seu orgulho ele preferia ser morto do que abandonado Então aqui estamos no vestiário A cena é relatada pelo escritor Norman Myler amigo de Ali Era um vestiário sombrio Pode ter parecido um banheiro em um metro de Moscou enorme com pilares redondos de azulejos brancos Até o estofamento era branco Ele também evocou uma sala de cirurgia Neste necrotério todos os grunidos eram abafados Que lugar para se preparar? Os homens reunidos não eram mais alegres do que a decoração o que está acontecendo aqui? Ali perguntou ao entrar Por que todos estão com tanto medo? O que deu em você? Ele tirou a roupa e vestido com um simples par de cuecas esportivas Começou a pular pela sala lutando contra sua sombra Nós vamos dançar Ele gritou girando ao redor apreciando cada colisão com os pilares atrás dele Como uma criança ele sentiu a presença de objetos atrás de suas costas como se o círculo de suas sensações não parasse em sua pele Assim ele gritou Vamos encurralá-lo e jogou direto no ar Era a única presença alegre O pastor ensina ao filho latim a primeira das dezenas de línguas que aprenderá ao longo da vida Tudo começou bem mas a morte de sua mãe levou à ruína da família falência depressão Aos 14 anos Irish abandonou a escola e tornou-se balconista de uma mercearia Todos os dias das 5 da manhã às 11 da noite ele trabalha como um demônio Irish está chegando aos 20 anos ele se mantém apenas graças às tréguas oferecidas a ele por seus devaneios Quem poderia imaginar que o pequeno merceiro ao varrer a loja viu o exército grego correndo em direção à Troia 100 mil homens cruzando o mar e sitiando a cidade para vingar a fronta o sequestro de Helena Ou quando passava os dias esmagando batatas pensando em Agamenon Ulisses e Aquiles o mais valente de todos Foi nessa época que ele adoeceu com tuberculose Por muito tempo incapaz de trabalhar ele perde o emprego depois é rejeitado por todas as lojas que frequenta então decide tentar a viagem e embarcar para a América do Sul Para comprar a capa exigida a bordo ele deve vender sua última peça de roupa A travessia termina em naufrágio Preso em uma ilha ele deve implorar para sobreviver Finalmente Sally Emma embarca para a Holanda onde por uma feliz combinação de circunstâncias se vê como office boy em uma empresa comercial Seu trabalho é colar selos e enviar correspondência Mas a situação lhe convém perfeitamente porque desta vez ele tem tempo para estudar seu único desejo seu único prazer sua obsessão O aprendizado será o sentido de sua nova vida Como para compensar o tempo perdido ele gasta todo o seu dinheiro em aulas de redação depois francês e inglês Todos os dias ele recebe uma lição que repete por boa parte da noite Dedica todo o seu tempo livre ao estudo Nunca anda sem um caderno que consulta constantemente Em suas faixas aborda outras linguagens Sua memória torna-se colossal Ele escreveu Esses estudos forçados e excessivos fortaleceram minha memória a tal ponto que o estudo de holandês espanhol italiano e português me pareceu mais fácil E não precisei colocar mais seis semanas em cada um desses idiomas para falar e escrevê-los fluentemente A fluência em russo lhe renderá uma promoção Então ele se tornará responsável pelas negociações de sua empresa com a Rússia Ele se destacou tanto nessa função que fundou sua própria empresa Ele tem apenas 24 anos Dois anos depois ele já fez sua fortuna No entanto um arrependimento o assalta Seu negócio o afasta de sua pesquisa linguística Em poucos anos ele terá aprendido apenas sueco e polonês E ainda não tinha começado a estudar grego temendo que essa língua o encantasse demais e o desviasse de seu ofício Nos anos seguintes ele nunca parou de viajar Nos Estados Unidos onde consolidou sua fortuna no comércio de algodão na Mesopotâmia berço da humanidade paragem imperdível para este entusiasta das antigas civilizações na Arábia onde aprende árabe em seis semanas e fala tão bem que corre o risco de entrar em meca disfarçado de árabe o que pode lhe render a pena de morte De fato os negócios as viagens e o estudo das línguas representavam apenas uma viagem iniciática cujo propósito nunca havia mudado descobrir Troia Todo esse tempo Sally Eman tinha apenas circulado em torno de seu sonho Como de fato descobrir Troia sem ter a ciência das línguas sem ter um conhecimento profundo das grandes civilizações sem ser capaz de interpretar os textos com perfeição É ao custo dessa longa busca que ele poderá um dia despertar as palavras adormecidas ouvir o caminho do passado sussurrando por entre as pedras Ele sabe que é ali no texto que se encontra a chave da cidade esquecida A fortuna também fazia parte de seu plano De fato como organizar enormes sítios arqueológicos sem ter recursos financeiros colossais Eu amava o dinheiro com certeza mas apenas como um meio de realizar essa grande ideia da minha vida Como esperado Sally Eman fica rico o suficiente para se aposentar dos negócios Ele não tem 50 anos e está livre para se voltar para sua única e verdadeira paixão Ele aprende grego moderno em seis semanas grego antigo em três meses Ele pode finalmente ler Homero no texto A Ilíada e a Odisseia que ele sabe de cor ele agora recita em voz alta em grego Após o encontro com a linguagem de sua vida nada impede seu sonho Destino Atenas Ele finalmente conhecerá os heróis de sua vida O país o incomoda ele está tão perto do objetivo Para a esposa ele escolhe Sofia a única jovem de um internato que sabe recitar Homero sem hesitação Este rosto onde se lê a beleza grega dos tempos clássicos é ela Helena Rainha de Troia Eles terão dois meninos Agamenon e Andromache Desta vez Sally Eman está pronto para a fase final a escavação Fiquem sabe por onde começar Segundo a maioria dos estudiosos da época Troia pertencia apenas ao mito e viverá apenas na imaginação de Homero Aos olhos do antigo balconista da mercearia eles não conseguiam ler Homero Para ele os textos do poeta antigo têm valor histórico se não porque teria dado tantos detalhes tantas indicações geográficas feito tantas descrições minuciosas Sally Eman então compara o texto com a realidade no terreno Homero fala de fontes quentes e frias ao redor de Troia essas fontes são procuradas Homero especifica o tempo que o exército grego leva para chegar aos pés da cidade nove horas Deduzimos a distância que separa as muralhas do mar Homero indica o tempo que leva Aquiles e Heitor para dar a volta na cidade durante sua luta memorável então fazemos cálculos ao redor das colinas Armado com essas indicações você tem que viajar pelo país procurando uma colina como nenhuma outra e um dia a colina aparece bem à frente como uma ilha nua silenciosa mas cheia de história gloriosa e os sons abafados de todo um povo ouvimos a efervescência de uma cidade orgulhosa ávida de grandeza e o estrondo das armas da famosa guerra de Troia esses ruídos que nunca deixaram de ressoar em sua cabeça Sally Eman pode finalmente ouvi-los diante da tumba de terra moldada pelos séculos sem trabalhadores turcos começaram a cavar a terra de acordo com as instruções de Sally Eman que os dirige em turco é claro procuramos durante longas semanas desafiando as enormes dificuldades e os sorrisos zombeteiros de toda a comunidade científica os golpes de uma picareta atingem o chão enquanto se tenta distinguir a rocha vulgar de uma pedra cortada de repente o grito de um trabalhador não engana ele bateu em alguma coisa o golpe soou como se o choque tivesse sacudido o esqueleto de um monstro adormecido esta é uma parede que leva a outras paredes é o famoso recinto de que fala tão bem Homero e aos poucos vão surgindo ruas casas monumentos armas vasos joias as provas irrefutáveis de uma grande civilização magistral mesmo em suas ruínas deitada mas ainda digna a cidade está voltando a vida a imprensa vem o mundo inteiro está em turbulência celebra a cidade de Troia e seu brilhante descobridor cuja emoção podemos imaginar as escavações durarão três anos de 1870 a 1873 durante os quais serão descobertos nove povoados sobrepostos correspondentes a várias épocas segundo Selie Eman Troia ocupa o terceiro extrato na véspera da paralisação do trabalho em 15 de junho de 1873 Irish Selie Eman e sua esposa passearam entre as ruínas saboreando os últimos momentos dessa aventura roçando essas paredes familiares que se tornaram uma segunda pele para eles observando na curva de um beco os fantasmas de Paris e Ellen acariciando a velha pedra de novo como um ente querido que não se consegue deixar ao pé de uma fachada Selie Eman começa então a inspecionar os escombros a raspar mecanicamente sobre os azulejos quando de repente sente os contornos de um objeto maciço é um baú que limpo dos escombros revela seu conteúdo ouro e joias só pode ser o tesouro de Príamo o rei de Troia como saberemos mais tarde Selie Eman cometeu um erro na ordem das cidades Troia não ocupou o terceiro extrato de baixo para cima mas o sexto o tesouro não era de Príamo mas de um rei que viverá mil anos antes mas o que importava Selie Eman sabia como chegar a Troia e pisar na terra dos seus sonhos essa é a extraordinária história de Irish Selie Eman uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos terá sido obra de um único homem desconhecido e autodidata a história de uma cidade lendária na qual os maiores estudiosos se recusavam a acreditar o balconista de uma mercearia determinou sua localização graças às suas leituras feitas à luz de velas dos fundos de um miserável apartamento de solteiro é sobretudo a história de um sonhador que construiu toda a sua vida em torno de uma convicção incrível um sonho louco que durou meio século durante todo esse tempo cada passo cada passo cada vitória sobre o destino leva apenas a um objetivo encontrar a cidade de Troia esta cidade uma criança de sete anos a tinha visto em seus sonhos mas foi preciso a vida de um homem para torná-la realidade Vênus Serena e Richard Williams o mau estudante a história das irmãs Williams é inacreditável se tivéssemos inventado a família Williams e imaginado a jornada de Vênus Serena e Richard o druido encantador a história não seria plausível mas então a realidade a realidade às vezes é um conto de fadas era uma vez em um município de Los Angeles um pai de família como tantos outros cuja paixão pelo esporte se refletia todo fim de semana em treinos intensivos em frente à televisão cultivando os músculos do sofá e o par de chinelos num domingo de junho de 1977 Richard Williams assiste a final feminina do torneio Roland Garros ele é tomado por uma imagem a de uma jovem tenista Virginia Rousey embolsando o cheque do vencedor um grande cheque aos olhos desse chefe de família de classe média uma soma de dinheiro que lhe parece desproporcional em relação ao esforço realizado a imagem não se solta se transforma em revelação por que ele Richard Williams permaneceria um mero espectador quando parece tão fácil para alcançar o sucesso uma ideia toma forma na cabeça do homem suficientemente revoltado contra o mundo para querer conquistá-lo ele ainda precisa encontrar os soldados para realizar a campanha não importa Richard convida sua esposa para dar à luz mais duas filhas ele já tem três filhas duas campeãs de bebês claro deste curioso comando ao destino nascerá Vênus seguido alguns meses depois por Serena conscientes de sua missão desde a mais terra infância os pequenos puseram-se a trabalhar sob a supervisão de um pai de médio escalão formado em finanças tenista dominical certo de que está em melhor posição para formar dois campeões e conhecer o que é bom para você sua rejeição da tradição sua suspeita natural das regras ditadas pelos brancos para os brancos só podem ajudá-lo a encontrar o caminho certo por duas décadas o mundo do tênis não ouviu falar deles nem de Richard Williams e por uma boa razão as irmãs não jogam nenhum torneio júnior o pai quer dar-lhes tempo para crescer desenvolver o seu jogo e a sua personalidade longe do ambiente considerado prejudicial às competições juvenis a prioridade é dada a educação o leitmotiv desses anos passados a margem do sistema é seja equilibrado sinta-se bem consigo mesmo e quando for a hora certa você ganhará tudo o que quiser se apenas esta decisão afetasse a tradição é muito pior é suicida ao redor deles nós zombamos o que eles acreditam? que eles vão reinventar o tênis? em sua primeira aparição em um torneio Grand Slam no US Open Vênus chegou à final na hora de aprender os truques do comércio e preencher as lacunas devido a sua inexperiência na competição as irmãs assumem o controle do jogo e começam a trocar títulos de Grand Slam como se compartilha um bolo de aniversário em família em Roland Garros Vênus finalista fotógrafa serena a vencedora em Wimbledon um mês depois eles se beijam após a final o pai está em casa em frente à televisão como 20 anos antes naquele domingo de 1977 em que decidiu por capricho colocar seus dois centavos nas engrenagens do tênis mundial sem suspeitar que um dia tem o poder de enterrar a máquina e quebrar o banco naquele dia enquanto assiste a TV Richard deve dizer a si mesmo que fez seu trabalho número um do mundo Serena Williams número dois Vênus Williams não espere receitas com Richard Williams sobre como acertar um forenha ou como dirigir um jogo ele afirma se você puder treinar a mente de alguém não importa o que você ensine mesmo que ele não tenha abraços pernas ou olhos ele terá sucesso este é de fato seu domínio real a mente está em seus instintos de aventureiro afro-americano que cresceu em um gueto livre e sem complexos a quem a vida ensinou muito mais sobre a superação do que a muitos especialistas é de seus valores como sobrevivente de sua experiência de vida e do ser humano e não do manual técnico que o senhor Williams desenhou as fórmulas certas e alquimia para transformar duas pequenas pedras pretas em pepitas de couro este é o terreno dele suas habilidades como treinador guru psicólogo e pai não estão mais em questão certamente é um pouco difícil acompanhá-lo em seus excessos e desabafos por exemplo quando ele lança em breve comprarei o Rockefeller Center ou o US Open deveria se mudar para Compton um bairro negro em Los Angeles ou Vênus deveria deixar o tênis para fazer castigas de moda ela ganharia cem vezes mais dinheiro estamos tendo problemas para segui-lo que pena ele mesmo assim entendeu algo que se parece muito com o essencial o segredo do senhor Williams que está na origem deste extraordinário sucesso não são tantas ideias que defende mas a força de convicção com que as defende inteligência pedagógica genuína ou simples bom senso escondido atrás de sermões enganosamente enigmáticos intuição brilhante ou simples espírito de contradição independentemente disso o senhor Williams foi capaz de transmitir a força que ele tinha dentro dele Deus sabe de onde veio para superar suas deficiências técnicas ele foi capaz de usar o conhecimento de profissionais quando necessário um especialista para golpes de fundo outro para serviço ou preparação física cada aula com um novo treinador era filmada e modelar o jogo de suas filhas como um arquiteto que às vezes chama o carpinteiro às vezes o encanador sua própria técnica é a arte do oposto treinar atletas de alto nível sem tê-los competindo durante toda a infância despedir os agentes recusar seu dinheiro recusar-se a contratar um treinador não acompanhar suas filhas no circuito não olhe para o que os melhores estão fazendo ouça os princípios do mau aluno do tênis e pendure cintos no reino da linguagem da madeira onde geralmente as entrevistas não são mais diferentes umas das outras do que podem ser duas bolas de tênis amarelas William se choca ele tem tanto a dizer que suas entrevistas são monólogos ininterruptos um senso de responsabilidade as crianças que vêm dos melhores bairros não têm um grande senso de responsabilidade e sua ética de trabalho não é grande nos Estados Unidos parece que quanto mais os pais têm menos responsabilidade as crianças têm então eu digo às minhas filhas você não tem nada a temer ao lidar com crianças americanas porque elas têm tudo a oposição virá daqueles que vêm de países que nunca vimos dos quais não ouvimos falar a maioria das pessoas não está conectada ao trabalho e à ação reais um plano forte nunca falhará a USTA a Federação Americana de Tênis por exemplo não tem um plano o plano dele se resume a você se saiu bem hoje o que não significa nada para ter sucesso você precisa ter um plano de longo prazo com uma base sólida para apoiá-lo com bons alicerces com um plano de longo prazo nunca falhou nunca nem uma vez sinta-se bem na sua pele Horacene Williams a mãe lembra-se da época em que descobriram o ambiente implacável dos torneios juniores americanos não gostei do que vi quando comecei a acompanhar a Vênus em torneios a atmosfera era muito dolorosa concluímos que as meninas tinham tudo a ganhar treinando juntas longe de tudo isso esta decisão foi ridicularizada por muitos anos Richard Williams se vinda daqueles que o criticaram ele se sente orgulhoso nenhum nem outro ele responde era algo que tinha que acontecer acho que outras pessoas aqui na América pensaram que estávamos errados porque há uma certa tradição a seguir mas esse é o problema com a tradição o que funciona com alguém não funciona para você decidimos para o bem de nossas duas filhas aprender a se sentir em paz bem consigo mesmo em vez de fazê-lo jogar torneios só então você pode ir lá e vencer qualquer um estranhamente a maioria das garotas que vejo vindo do programa da federação não se sentem bem consigo mesmas por quê? porque a federação e os patrocinadores pressionam demais os jovens se eles não tiverem uma classificação suficiente não receberão roupas ou sapatos os melhores jogadores não jogam tênis o grande sorriso o que mais me encanta não é quando minhas meninas acertam uma tacada vencedora é quando as vejo sorrir é que você vê com medo e dúvida não se pode ter sucesso minhas filhas não têm medo não têm dúvidas isso é o que me dá mais satisfação toda vez que os vejo em campo e sorrim sei que fiz meu trabalho quando você viu uma garota que toca na turnê realmente sorrir eles nunca sorriem parecem infelizes digo às minhas filhas você vai parar de jogar tênis por volta dos 25 anos mas viverá até os 75 se você não tiver uma boa educação terá 50 anos para viver como idiotas a família ao invés de tentar aprender com alguém prefiro encontrar o que é melhor para minha família ensino aos meus filhos que a família é a instituição humana mais antiga a unidade mais básica da sociedade civilizações inteiras sobreviveram ou desapareceram dependendo se a vida familiar era forte ou fraca cada uma das minhas filhas é fraca todo mundo é fraco mas se você pode contar com sua família você é forte somos tão fortes que não podemos ser penetrados mas se você nos separar cada um de nós se tornará fraco autonomia quem precisa de um treinador é um idiota aqui na América somos ensinados a ser independentes e se não ensinarmos o suficiente eu ensino na minha casa ensinamos a Vênus e Serena que o melhor treinador que podem ter são elas mesmas eu nunca vou contratar um treinador para eles se eu fizesse seria uma maneira de admitir que eles são demente se Vênus de 17 anos não soubesse o suficiente ela não teria chegado a final do US Open eles devem ser capazes de cuidar de si mesmos está fora de questão para mim acompanhá-los em todos os torneios farei isso três vezes por ano só isso se eles precisam de alguém lá é melhor eles desistirem do tênis por que os americanos não conseguem porque eles fazem muito por seus filhos autoconfiança Richard Williams explica a filosofia da Vênus William Tênis Academy da qual ele é o criador e líder a federação deve olhar para o que estamos fazendo uma vez que eles tenham a ideia e voltem as coisas que fazem sentido então os Estados Unidos podem dominar o tênis a chave para nossos alunos é acreditar em si mesmos em segundo lugar eles também devem se sair bem na escola e terceiro temos que ajudá-los a acreditar que são os melhores aqui e agora em outros lugares diz Richard Williams as crianças são ensinadas a duvidar fui a uma academia na Carolina do Sul onde diziam as crianças olhe para este jogador veja o que ele está fazendo se você ensinar um aluno a olhar para alguém melhor do que ele você não está fazendo nada de bom você não pode colocar dúvidas na mente de um aluno durante o tempo de Compton Vênus e Serena estavam construindo sua confiança eu os ensinei a golpear para desencorajar o oponente mesmo que acertassem um lobo vencedor expliquei-lhes que não era a solução certa eu queria um passe duro mesmo que seja mais arriscado porque esse passe vai ficar preso no cérebro do adversário e minar sua confiança foi isso que ensinei a eles comprometimento e como se orgulhar de si mesmo como roubar o orgulho do adversário hoje que suas filhas estão no topo Richard Williams gostaria de vê-las parar suas carreiras por um tempo apenas para fazer outra coisa ele realmente quis dizer isso ou isso é apenas mais uma de suas provocações para aumentar a confiança de qualquer forma não cabe a mim decidir por eles é a vida deles mas se eu estivesse no lugar deles pararia por um ano ou dois ia velejar e patinar no gelo ao circuito sem classificação só para voltar ao topo daqui a cinco ou seis meses sua confiança o mau aluno de tênis diz que herdou da mãe que lhe repetia acredite em si mesmo não importa o que aconteça ao seu redor não importa o que as pessoas pensem de você o importante é acreditar em você a si mesmo ouça seu coração e tenha força e coragem para ir aonde ele lhe disser para ir por sua vez Vênus aprendeu a lição um dia Vênus me disse depois de uma derrota estou tendo problemas na minha aula de química ok eu respondi vou contratar um professor particular não ela me disse se o professor vier ele saberá mais do que eu em vez disso vamos à livraria achei que era muito melhor do que ganhar um torneio uma vez que sua educação esteja em vigor você verá que tênis ela vai jogar nós vimos senhor Williams nós até vemos em dobro e decididamente você tem o dom de nos incomodar mas não é isso que ele está realmente procurando fugir de toda a lógica fui inspirado por Muhammad Ali para levar minha vida nunca dar um golpe mais do que o necessário nunca um golpe demais permanecer intocável evasivo ele ainda ri com o pensamento de ser chamado de louco todos esses anos o que eu estava dizendo não fazia sentido ah 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 ele ri da peça que pregou a seus detratores e sua risada não perdoa um riso com entonações amargas o riso de um homem que desencarna a tragédia dos negros ao mesmo tempo que sua vingança que não esconde sua motivação a luta racial contra a intolerância e a injustiça escolhi lutar esta guerra aquela que nunca disse seu nome muitos vão recriminá-lo por seu discurso de ódio mas esse ódio muitas vezes só pede um pouco de respeito para se acalmar ou se transformar em amor sim pessoal eu sou um planejador mestre eu não estava divagando você me chamou de louco eu tinha tudo planejado eu sou um profeta ah 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 vou ficar doente eu disse a duas garotas que entrassem no gueto de concreto para sair melhor do gueto mental onde elas querem enclausurar você seguindo em frente na época os mestres brancos do jogo me disseram leve suas garotas para os torneios juniores faça como todo mundo assine com um agente pegue o dinheiro dos agentes ah 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 eu respondi se você disser alguém que ele é o melhor dos juniores ele será na melhor das hipóteses o melhor dos juniores eu eu disse às minhas filhas que elas seriam as melhores do mundo eles estavam certos em me ouvir ele tem ele tem ele tem Zinedine Zidane o prazer do início e a busca de belos gestos quem é o ídolo dos franceses no final do século uma escritora uma filósofa uma atriz de cinema uma estilista perdido o coração francês escolhido segundo todas as pesquisas é um futebolista de origem cabila cuja obra-prima foi assinada num dia de junho de 1998 dois gols na final da Copa do Mundo contra o Brasil este herói é claro Zinedine Zidane Zidane o salvador Zidane símbolo de integração de um país que encontra na sua equipa de futebol black-white-beuro uma parte da sua identidade como se a velha república para recordar os seus valores tivesse do oravante cedência ao stage de France mas Zidane também é o símbolo da vitória da França este homem que ousou oferecer-lhe o título de campeão mundial transformou em uma tarde a imagem de um povo até então fascinado por anti-heróis e confortavelmente resignado ao lugar do eterno segundo no cenário esportivo um povo que se identificava como um só homem com o seu ciclista favorito polidor sempre magnífico sempre em segundo lugar naquele dia isou sucedeu portanto apoupou no coração dos franceses tão surpresos por serem campeões quanto por se verem subitamente felizes cantando nas ruas repetindo essas palavras estranhas em suas bocas repetindo-as convulsivamente como se estivessem convencidos campeões do mundo campeões do mundo deixamos a sociologia e a política aí o esporte também é um jogo até porque o que melhor define Zidane é sem dúvida sua técnica leve equilibrista gracioso às vezes aéreo às vezes estourando no nível da grama sob florestas de pernas sempre preciso tremendamente constante Zidane em ação é um balé para os olhos tirando de todas as dezenas de gestos conhecidos variando os ritmos à vontade o artista até se permite o exercício de uma pausa imóvel no meio do estádio pelo prazer de hipnotizar o adversário e a torcida também ela suspensa por um momento na ponta de seu sapato então para partir novamente com o pé errado em uma aceleração deslumbrante neste momento nada nem ninguém pode impedir o jovem árabe de origem modesta de conquistar o mundo a sua técnica esta joia pura é posta ao serviço de um personagem reservado ansioso por partilhar por não se colocar demasiado à frente essa técnica fez dele o melhor passador do mundo o talento de Zidane está aí ele vence brilha seduz marca faz gols e parece que não quer muito por trás do talento e desse aparente desapego dos artistas da bola redonda o que encontramos o rigor das academias campeãs ou programas de treinamento de comando um quadro especial o curso árido das seleções juniores nada do tipo a maior parte do que sei hoje aprendi na rua diz na origem dos gestos decisivos do campeão mundial encontramos um menino com seu pedaço de chocolate seu balão descendo ao pátio de seu prédio todos os dias depois de sair da escola para encontrar seu grupo de amigos talentoso como ele unidos pelo prazer do belo gesto difícil controlado há um senso estético incrível vindo do nada brotando como uma rosa no concreto e muita diversão pura diversão vamos ouvir Zidane contar onde nasceram seus gestos ele conta bem porque ainda se vê ali um pequeno voo no pensamento e no salto lá está ele imerso no banho de prazer dos comércios nesta corte dos subúrbios do norte de Marsella onde dia após dia pouco a pouco os gestos do campeão foram forjados neste sentimento de liberdade que só as exigências pessoais e a necessidade de impressionar os amigos poderiam dominar lá está ele o prazer sobe aos seus lábios a se ele pudesse retroceder no tempo voltar ao descuido à leveza dos começos ao espírito de bravura das crianças no riso sem outro olhar para apreciá-lo e senão o de seus jovens autores Zinedine Zidane sozinho minha técnica vem diretamente do meu bairro éramos cerca de dez amigos tínhamos entre oito e doze anos e estávamos treinando para fazer o gesto fora do comum aquele que mostraríamos aos outros quando fosse perfeito e até chegarmos lá não soltamos somente quando bem sucedido por todo o grupo que passamos para outro gesto foi meio que uma disputa entre nós e foi aí que aprendi mais do que sei hoje todos aqueles momentos de liberdade não eram realmente porque eu estava fazendo tanta coisa com uma bola não havia um programa pré-estabelecido tipo eu faço isso um dia e no dia seguinte faço outra coisa não foi inspiração os gestos em partidas na TV também não me interessavam muito foram aqueles no meu bairro que monopolizaram minha atenção eles eram minha vida meu almoço diário e especialmente à noite porque de manhã você tinha que ir para a escola logo depois da aula peguei meu pedaço de pão meu pedaço de chocolate minha bola e desci para minha casa um músico quando faz escalas o dia todo em algum momento ele cria bem nós éramos iguais além disso éramos bons no futebol mesmo assim Zidane conta cada um de seus movimentos favoritos como se tivessem uma história eles estão diante dos meus olhos ainda posso vê-los eles estão escritos lá ele toca a testa há um que vem a mim imediatamente eu adoro isso ele quase me faz rir porque nasceu na minha casa mas é difícil fazer em campo de verdade em velocidade real em uma partida é roleta ele se levanta para explicar melhor é um gesto que farei até meu último suspiro o que faço constantemente assim que tenho uma bola nos pés não se passou um dia em 15 anos ou até mais que eu não tente tornou-se um tique há também a roleta de Marcélia mas não é minha na verdade é uma roda traseira bloqueio a bola pela direita por exemplo deslizo-a para trás e saio girando na direção oposta do jogo em mim algo acontece toda vez que consigo porque é tão natural essa eu faço em partida mas nem sempre consigo acertar completamente Zidane tira toda a sua panóplia de gestos como um papai noel os brinquedos de seu capuz a passagem é um gesto meu e acho muito moderno também muito bonito elegante e simples controle aéreo é o controle que eu prefiro isso é bom de se ver eu eu gosto quando é agradável de assistir sobre o hack ele confessa este foi mostrado para mim pelo meu irmão e eu fui inspirado por ele ele conseguiu de um de seus amigos de quem ele havia roubado mas eu tenho feito isso muito bem por 7 ou 8 anos não mais eu realmente comecei a gostar disso no centro de treinamento de canes antes era um gesto que pertencia apenas ao meu bairro a minha infância ele não tinha saído um dia pensei comigo mesmo por que não lá alguns ficam no final do treino para tentar voleios bem eu faço rose hacks podemos facilmente imaginar o bando de crianças aventurar-se pelos bairros vizinhos escondendo-se atrás de um aterro os olhos no campo rival nos melhores jogadores os chafões de bola da banda adversária para roubar os seus melhores gestos que depois levavam para casa como troféus doce ideia dessa guerra das gangues dos belos gestos nós inventamos tudo lembro-me de um jogo que se chamava um golo dois dribles jogava-se dois contra dois três contra três dependendo das chegadas gostei deste jogo foi puro prazer ninguém gritou comigo para me dizer para fazer isso ou aquilo para me substituir para defender para jogar em equipe era eu e a bola e ali foi logo abaixo da minha casa então eu estava realmente jogando em casa não estou lhe contando os azulejos principalmente os do meu vizinho ela era legal mas só eu podia pegar a bola na casa dela ela gostou dos meus olhos e funcionou todas as vezes golpes além disso os amigos sempre se voltavam para mim e me mandavam para o inferno eu não era o mais talentoso bem digamos que todos nós éramos muito talentosos todo mundo estava fazendo coisas com a bola eu nem penso nisso mas não era eu e os outros o vencedor do dia não foi o vencedor do dia seguinte foi o charme dessas sequências às vezes eu treinava sozinho contra uma parede mas realmente tinha que ficar sozinho porque eu o que me ligava eram os amigos o jogo coletivo as partidas a bola que vive o confronto o jogo a aposta que te permite progredir hoje não é mais o mesmo prazer é uma espécie de obrigação gosto de ter a bola perto de mim mas agora gosto diferente é menos divertido é uma pena mas é o trabalho que quer isso não é mais a bola da minha infância Zidane o artista que hoje encanta todos os estádios do mundo teria perdido um pouco do prazer podemos imaginar como deve ter sido então sob o sol suave de sua infância quando a competição não conhecia outras exigências além da lei da rua pode-se imaginar o que o prazer de um belo gesto deve ter significado para ele então Vilma Rudolph transformando uma deficiência em um benefício esta é a história de uma garotinha que foi informada de que nunca andaria um dia contra todas as probabilidades ela andou rimos quando ela anunciou que queria correr um dia ela correu e ganhou duas medalhas de ouro nos jogos olímpicos nos 100 metros e 200 metros esta história é a de Vilma Rudolph uma mulher deficiente que se tornou a mulher mais rápida do mundo em 23 de junho de 1940 quando nasceu Vilma pesava apenas 2 quilos para o mais novo de uma ninhada de 19 crianças que vivem amontoadas em um gueto do Tennessee a vida parece uma corrida a obstáculos nada será poupado pneumonia dupla escarlatina poliomielite tendo perdido o uso da perna esquerda aos 4 anos de idade ela passou 2 anos inteiros na cama será que ela vai andar direito? como não duvidar vê-la estendida o dia todo calada melancólica como pode ser uma criança nascida no planeta da injustiça enquanto todas as outras lá fora correm gritando as massagens que toda a família lhe derramou implacavelmente reunindo-se ao lado de sua cama combinadas com o poder do amor farão milagres aos 7 anos Vilma voltou a andar bem aos 9 ela desistiu de seu sapato ortopédico um alívio para essa menininha que sofreu demais com o olhar e a maldade de seus colegas um belo dia a encontramos debaixo de uma cesta de basquete desfrutando do prazer do esforço e de um corpo finalmente desenfreado e até capaz de agilidade o esporte será o lugar de sua ressurreição se ao menos ela pudesse se tornar uma criança como as outras um de seus irmãos está encarregado de treiná-la o que ele faz suavemente mas regularmente para restaurar a perna ao seu tom completo ele o inscreve no time de basquete local aos 11 anos ela foi selecionada para a equipe da faculdade ela marca 805 pontos em 25 jogos uma gravação mas não era ali que Vilma decidiria resgatar os anos de infortúnio a vergonha de duas pernas que se interpuseram em seu caminho quando ela daria tudo para poder se levantar recolher as cestas não lhe interessava o que ela queria era correr na pista nessa linha reta simbólica finalmente acessível e vencer apenas com as pernas correr o mais rápido possível em busca do tempo perdido sua explosão de velocidade é uma revelação correr era uma intoxicação para esse inválido de 12 anos seu progresso é tão impressionante que ela é confiada a Ed Temple um dos melhores treinadores americanos baseado na Universidade de Nashville ao ver suas pernas longas e frágeis e porque ela se movia em todas as direções ele a apelidou de esqueter mosquito o mosquito torna-se uma gazela seus defeitos congênitos são tão testados e cuidados que se transformam em um trunfo é assim que muitas vezes nascem qualidades excepcionais assim aqueles que levam ao máximo uma qualidade muitas vezes partem de um defeito porque quem sofre de um defeito não tem direito a nenhuma indulgência Vilma Rudolph pega os medidores de segundos como se o destino os devesse a ela e deixa para trás os melhores velocistas universitários aos 16 anos Rudolph se classificou para as Olimpíadas de Melbourne e conquistou a medalha de bronze nos 4x100 metros sete anos antes ela usava um sapato ortopédico será preciso esperar os jogos de Roma quatro anos depois para ela vivenciar o momento da libertação na final dos 100 metros suas longas pernas lhe deram uma vantagem de 3 metros sobre sua próxima a inglesa Dorothy Eman na final dos 200 metros desta vez contra o vento a falta de força não o impediu de rebaixar a enérgica alemã Jutta Heine a quase 4 metros por fim houve a apoteose dos 4x100 metros durante a qual recebendo o bastão dois metros atrás de Heine ela ultrapassará sua rival e estará dois metros à frente dela Vilma torceu o tornozelo um dia antes da final dos 100 metros ela portanto realiza essas façanhas com o pé esquerdo enfaixado o pé esquerdo o de sua perna outrora condenada isso é um sinal? um telefonema dos demônios maus de sua infância veio para lembrá-lo de seu lugar? Vilma não ouviu dessa forma ela já estava muito longe a gazela já tinha voado com a criança nas costas passo aveludado busto leve curvatura requintada dos rins serenidade angelical em pleno esforço nunca tínhamos visto algo tão bonito em um ringue de atletismo a cortina caiu sobre esses momentos de graça incrível ela bateu no ano seguinte em Stuttgart o recorde mundial dos 100 metros 11 segundos dois décimos 11 a se dois décimos como se estivesse escrito que a história de suas pernas terminaria no dia em que elas fossem mais rápidas do que todas as pernas do mundo Vilma Rudolph se aposentou com toda a glória aos 22 anos Boris Becker amor ao combate e gosto do desafio Boom Boom é o seu nome artístico Boris Becker nasceu para ser ouvido e não apenas pelo poder de suas balas em muitos aspectos Boom Boom deixou sua marca no tênis por sua lista de prêmios o mais jovem vencedor de Wimbledon aos 17 anos por seu tamanho atípico para um número um do mundo Boris é um peso pesado pelo seu estilo uma extraordinária flexibilidade dos membros que compensa a falta de velocidade pelo seu bril e uma agressividade ainda desconhecida neste esporte como o Borga antes dele Becker revolucionou a técnica do tênis em seu rastro engoliu uma geração de novos rebatedores bem instalados no comando na frente da linha de base o que Antiriak gerente de Becker chamará de Pindipon de tênis ele inaugurou uma nova era cujos dignos herdeiros se chamam Mônica Seles Andréa Gassi as irmãs Williams claro tal influência é inconcebível sem grande carisma Boris Becker encarna o cavaleiro do tênis encontramos nele a força selvagem dos grandes lutadores e a força moral que dita onde começa o respeito humano duas forças nem sempre dominadas prisioneiras de um mesmo corpo como dois personagens antagônicos lutando lado a lado às vezes um contra o outro sendo um tão sedento de vitória quanto outro sonhador e aspirando secretamente apenas a fusão de sentimentos Boris poderia de fato na mesma partida lutar como um leão e mostrar um fair play exemplar devolver bolas felicitar o adversário etc a combinação dessas duas qualidades tornava seus confrontos mágicos nós nos projetamos lá queríamos estar lá porque a luta foi justa total bonita no final Becker sempre soube jogar a fibra emocional seja qual for o resultado da partida acrescentar a pequena nota que sublima o acontecimento sabia ganhar ou perder com a mesma dignidade o mesmo respeito por aquele que ousara contradizer sua condição de príncipe pelo adversário aquele mesmo que os folara obrigou-o a rugir a mergulhar e às vezes encarar o rosto olho no olho o demônio de sua ira lendária esse respeito pelo bom combate pelo adversário teve sua origem nas montanhas do ideal e se impôs a ele por respeito a sua categoria de campeão por amor a imagem de gravidade que ele sabia alojada no fundo de seu coração de um homem como nenhum outro sua força basicamente era esse senso de destino para entender melhor do que é feito Boris Becker e de onde vem seu gosto pelo combate absoluto é preciso recorrer ao seu antigo treinador Gunter Bost e ouvi-lo falar sobre uma qualidade desconcertante que deixaria mais de um treinador perplexo mas uma qualidade excepcional e como todas as qualidades excepcionais à beira de um defeito Boris está todo empolgado em derrotar Vilandir um retornador permanecendo em sua linha de base ou dominando Noah um showman com o tênis artístico no entanto é uma utopia Stefan Edberg é um jogador de estilo saque voleio lá Boris joga o jogo de Stefan apenas o jogo de Stefan a melhor jogada de Lando é o forenha Boris não vai jogar com seu backhand que é relativamente fraco ele vai se lançar em um duelo de forenhas porque ele quer provar a Lando que ele tem um forenha melhor que ele não é normal Boris tem 15 anos joga contra o ex-campeão alemão Rolf Gehring um jogador muito bom que conseguiu maravilhosamente nas amortizações bem ao contrário de Becker Gunter Bosch não acredita em seus olhos e demora algumas partidas para entender o que está acontecendo Becker estava se divertindo tentando acertar os arremessos quando deveria ter acertado balas de canhão ele queria mostrar ao adversário que também sentia bola e ele havia embarcado em um jogo complicado demais para ele no final Boris venceu mas com o que ele lutou Boris tem 20 anos ele é o número 2 do mundo mas não perdeu nada de sua pureza de guerreiro ao enfrentar o lendário Connors o outro grande lutador do circuito conhecido por transcender a si mesmo quando a tensão é insuportável Boris não busca nada além de lhe proporcionar essa intensidade qualquer jogador tentaria impedir Connors de desenvolver seu jogo não Becker mais uma vez ele quer vencer mais regularmente o que para ele significa pressionar Connors a usar seus pontos fortes uma vitória sobre um Connors contido envergonhado ou diminuído não teria o sabor de uma vitória sobre o grande e excitado Connors derrotado em seu próprio terreno com suas próprias armas Boris queria ser um Connors ainda mais forte do que Connors Boris Becker nunca vai mudar eu não acho eu jogo meu jogo primeiro ele diz mas quando o cara me bate três vezes seguidas eu bato de volta três vezes idêntico eu quero que ele entenda que o que ele pode fazer eu também sei fazer quanto a Bost ele admite não sei de onde ele tirou isso é bem simples está nele primeiro a denunciar o hábito de seu potro de sempre complicar deliberadamente sua tarefa o que ele chama de seu masoquismo o treinador é um analista bom o suficiente para admitir que sem esse traço de caráter Becker não seria Becker Edmund Hillary aventura comum e generosidade esta é a história de uma montanha a mais alta do mundo de dois homens e de uma foto em 29 de maio de 1953 Edmund Hillary cidadão neozelandês e seu companheiro nepalês Sherpa Tenzin Norgay partiram para atacar os últimos metros do Everest os últimos metros que farão toda a diferença os 8.850 metros que separam do teto do mundo ainda desprovido de pegadas humanas Deus sabe quantos alpinistas antes deles tentaram conquistar o monstro fazer cócegas em seus lados e quantos corpos caíram como vírgulas na imensa página de aventura até então resolvida ficar em branco Deus sabe quantas memórias sonhos despedaçados assombram as encostas do cume quando Hillary e Tenzin se revezam aquele dia tinha que ser o certo os dois homens embriagados com o prazer da montanha que milagrosamente se abre sob seus pés cruzam a última porta a porta além da vida e que ainda não é a morte acima há apenas o céu a conquista do Everest por seu valor simbólico provavelmente atingiria a mente das pessoas para sempre no entanto algo aconteceu lá em cima no pequeno cume da terra prometida durante os poucos minutos que os dois homens passaram provando sua façanha algo que parecia nada em comparação com o que acabavam de realizar mas que daria a aventura o toque sentimental que os homens esperam nunca deixar de sonhar Hillary a líder da expedição decide tirar uma foto de seu Sherpa e imortalizar sua aventura compartilhada ao fazê-lo ele negligencia transformar tal vantagem em sua vantagem era assim que Hillary queria haverá apenas uma foto e a imagem de Tenzing que dará a volta ao mundo para dizer que o homem tocou o céu um gesto simples que fez escorrer muita tinta todo o espírito do gigante neozelandês está contido nesta humildade e este alto sacrifício com um grande coração o vencedor do Everest não se contentou em elevar toda a humanidade com ele ao teto do mundo a opinião mundial atribuirá o mérito da conquista do Everest a Hillary mas esta até o fim se recusará a renunciar a compartilhar o ato inigualável com sua companheira a humildade de Hillary está sempre associada ao Everest que ironia que lição Hillary foi ao topo do mundo para plantar a bandeira da modéstia e dizer a todos que a conquista dos cumes de todos os cumes só pode ser feita à custa de uma elevação do espírito esses homens amam demais as montanhas para dizer que as conquistaram eles gravitaram isso é tudo quando olhamos para a famosa foto de hoje a mais simbólica de todas as fotos de aventura vemos apenas a vitória do homem sobre a arrogância a vaidade a necessidade de glória pessoal nesta foto Hillary é Tanzin Tanzin é Hillary e juntas elas são a humanidade por um simples gesto sussurrado no ouvido por algum deus agradecido por finalmente o visitarmos ou inspirado pelo sentimento de ser muito pequeno quando nos tornarmos o homem mais alto do mundo claro é preciso essa humildade para subir o último degrau pela face norte quarta parte as 36 regiões do mapa mental por François do Cassi e Maquiche Amalidis o homem ultrapassa o homem infinitamente Blaise Pascal cada um na sua como conclusão das três partes anteriores podemos dar uma definição da mente de um campeão quais são as qualidades comuns aos campeões seria inútil perfilar o campeão pois tão logo se trata do perfil do campeão surgem novos critérios para nos contradizir por exemplo o ano em que alguns dirigentes do tênis incentivaram os clubes a recrutar jogadores altos e comunicaram a todos os clubes os novos cânones de sucesso Marcelo Rios 1,75 metros e Martina Ringuis 1,70 metros cada um com um serviço médio tornaram-se número um este é o interesse da aventura humana nada é determinado de antemão nada é certo nada está perdido cada campeão teve que encontrar seu próprio caminho no mapa da mente todos eles foram construídos de formas diferentes a partir de personalidades talentos dificuldades ideais diferentes chegando ao mesmo resultado ao mesmo sonho cada um à sua maneira os campeões não são iguais nem as circunstâncias que os levaram a tirar a vida pela face norte alguns cresceram por meio de um encontro ou incidente outros por meio de drama familiar deficiência física acaso ou necessidade alguns se sentiram investidos de uma missão outros pelo contrário não perceberam o que estavam percebendo se há quem foi treinado para ter sucesso há também quem se tornou campeão porque não tinha mais nada a fazer como sabemos por que homens e mulheres um dia se transformam em engraçados Don Quixote lançados para atacar inimigos imaginários e moinhos de vento que eles são os únicos a ver e tomar por fortalezas como sabemos por que um dia nos tornamos habitados pela ideia tão absurda quanto admirável de escalar cumes de bater recordes para passar a vida correndo atrás de centésimos de segundo e se perguntando até onde você pode ir por que um dia começamos a sonhar com o impossível e a buscar obsessivamente realmente não pode ser explicado aventura é curiosidade para usar a famosa fórmula do filósofo Blaise Pascal o homem ultrapassa o homem infinitamente os campeões se superam porque seu desejo é infinito seja como for ainda podemos dizer que ser campeão implica conhecer-se muito bem superar a si mesmo é superar os próprios problemas mas para isso é preciso conhecê-los para impor a sua personalidade é preciso encontrar o seu trunfo o seu truque para descobrir suas qualidades encontre o plano que as desenvolverá é preciso buscar essa pesquisa é tão pessoal que cria diversos caminhos e claro coquetéis originais de qualidades e defeitos onde uma qualidade excepcional ou excessiva pode contrariar defeitos inversamente um único grande defeito também pode estragar tudo um treinador que tem uma ideia muito precisa do que um campeão deve ser e que quer que seu aluno se assemelhe a esse modelo corre o risco de ter menos sucesso do que se concordasse em começar pelas qualidades do aluno e ajudar a encontrar as suas maneiras vamos simplesmente lembrar as etapas essenciais os pontos de passagem obrigatórios no mapa da mente levar seu sonho a sério aprender a sofrer encontrar seu prazer saber quando necessário ser o mau aluno amar a pressão o campeão se distingue pela força de seu desejo o senso de pesquisa o talento para explorar seu talento sua intensidade de concentração sua força emocional esses traços são encontrados em todos aqueles que vão longe a essas qualidades amplamente discutidas e ilustradas neste livro quisemos somar outras para finalmente traçar um repertório de 36 qualidades mentais que possam servir de referência no caminho da excelência uma rápida revisão ou um simples lembrete pode em certos momentos colocar as coisas no lugar indicar pontos de referência restaurar a coragem aqui estão essas 36 regiões do mapa da mente apresentadas desta vez na forma de folhas práticas alguns resumem temas já desenvolvidos repetindo ocasionalmente as imagens ou frases mais fortes no entanto os arquivos oferecem outro modo de leitura mais conciso e mais operacional adequado para sessões de discussão em campo por exemplo cabe a você direcionar as qualidades que mais falam com você basta ser campeão de cabeça em duas três ou quatro regiões para dominar algumas qualidades para conseguir grandes coisas na vida se não oferecermos um perfil de campeão essas fichas ainda sugerem encontrar a atitude de campeão que se aplica a várias situações por exemplo a capacidade de seguir o próprio desejo de saber dizer não de libertar-se do olhar dos outros de aceitar a frustração de não mudar do momento crítico de ser lúcido etc tudo isso permanece esquemático mil coisas sempre nos escaparão nos seres humanos no entanto é possível identificar qualidades universais que podem seja você um atleta um trabalhador um empresário um professor um artista apoiar a realização de um sonho capítulo 1 as 36 qualidades e fundamentos do desempenho a terra do sonho um leve seu sonho a sério dois paixão três seguindo o desejo quatro espírito explorador cinco orgulho seis entusiasmo o vale do plano sete estar em busca oito disciplina nove intensidade dez estabeleça metas internas onze associe-se à dificuldade doze faça escolhas treze treine seu treinador quatorze transformar um handicap em vantagem quinze saber dizer não dezesseis livre do olhar dos outros dezessete questionamento dezoito generosidade dezenove trabalhando sua linguagem corporal vinte vá para outro lugar vinte e um bom joga mal vinte e dois faça um mini luto vinte e três cultive sua diferença a terra da criação vinte e quatro concentre-se no que você pode controlar vinte e cinco consciência vinte e seis combine água e fogo relaxamento e agressividade vinte e sete pense no jogo não na aposta vinte e oito não mude no momento crítico vinte e nove não exagere trinta animalidade trinta e um não deixe ir trinta e dois aceitar a frustração trinta e três autoridade pessoal trinta e quatro estar apaixonado pela pressão trinta e cinco recuperar o prazer perdido trinta e seis autoconfiança um leve seu sonho a sério um o que é respeite seu sonho dando a si mesmo os meios para ter sucesso mesmo que esses meios possam parecer desproporcionais ou irracionais aos olhos dos outros é não ter vergonha de agir como se fosse ter sucesso dois a ideia de se levar a sério não implica necessariamente em arrogância mas na coragem de resistir aos julgamentos de quem não ousa se levar a sério e que maltrata seus próprios sonhos ousar acreditar humildemente em suas chances é a melhor resposta para dar a elas e agir sem tentar se justificar a melhor maneira de se impor ao longo do tempo de ser respeitado e até por que não de provocar um espírito de emulação para estar certo é preciso agir sem explicar demais você não respeita seu sonho quando esquece seus compromissos e seu plano pelo contrário temos todas as chances de sucesso quando tomamos meios que são descritos como exagerados por nossos parentes ou colegas pode-se passar por pretencioso é uma pena se eles acham que estamos fazendo demais observando-nos eles vão se acostumar 3 sou campeão na cabeça? eu sou quando? eu me dou meios ambiciosos mesmo que pareçam desproporcionais no momento cerco-me de pessoas que me incentivam a me levar a sério não procuro necessariamente ser compreendido pelos outros eu não sou quando? tenho vergonha de levar minhas habilidades a sério e mirar alto eu me levo a sério em pensamento mas não em ação não sigo meu sonho porque não sigo meu plano 2 paixão 1 o que é? a paixão é um estado mental excessivo o oposto de um estado neutro um interesse irresistível e exclusivo por uma coisa ou um objetivo resultando em uma convulsão de todo ser uma intensificação das emoções e da autoestima 2 a ideia e os benefícios da paixão são tão grandes que não devem ser desperdiçados a paixão é cega nos impede de ver as dificuldades ele fornece a energia para superar facilmente dificuldades colossais permite desenvolver a autoestima sentir que existe a nova imagem que nos envia permite nos apoiar os projetos do momento mesmo os de uma vida de onde vem a paixão e o que fazer quando você está apático não explicamos a paixão ela vem do encontro com um ou mais objetos externos pode ser uma pessoa ou um objetivo que desperta tal desejo que se torna eu a paixão nos domina é uma loucura boa mas uma loucura que se exerce na realidade ela guia nossos passos dá sentido ou sentido à vida sensações, direção e significado 3 sou campeão na cabeça? eu sou quando? não tenho medo de ser irracional eu me concedo o direito de ser um com minha paixão não me nego o excesso nem o direito de sair do anonimato não sou quando? y afirmo ter uma paixão mas nunca exagerei renuncio a melhorar minha condição por causa dos riscos não sei a diferença entre uma super excitação útil e um estado maníaco 3 siga seu desejo 1 o que é? escute o que você quer no fundo de você e liberte-se de suas inibições para ousar ir atrás de sua convicção íntima significa também não confundir o desejo com o dos outros não se deixar prender ao desejo do outro 2 a ideia quantas vezes já ouvimos esta famosa máxima na vida não fazemos o que queremos deve-se responder que só se faz bem o que se deseja às vezes há mais riscos em não fazer nada por falta de iniciativa por gosto de conforto do que dizer a si mesmo vou e pelo menos terei tentado alguns não ousam despertar seu desejo outros preferem escondê-lo e outros ainda querem satisfazer os desejos dos pais e treinadores tanto que se esquecem de si mesmos podemos investir plenamente em uma atividade sem respeitar nossos desejos? então como descobrir o que realmente gostamos? você deve primeiro aprender a ouvir a si mesmo ignorando as expectativas dos outros isole-se viaje esqueça os pequenos aborrecimentos da vida cotidiana assim aumenta-se consideravelmente as chances de se livrar do que pode sufocar o desejo o medo de ser ridículo a tradição familiar as leis da religião a culpa 3 sou campeão na cabeça? eu sou quando? eu escuto a mim mesmo antes de escutar os outros meu desejo é meu objetivo e meu marco eu sei o que eu não quero eu sei o que eu quero não sou quando? não ouso acordar e ostentar meu desejo conheço o meu desejo mas não o respeito sacrifico o meu próprio desejo e o dos outros 4 espírito de exploração 1 o que é? saia da trilha batida para explorar uma área desconhecida ou de difícil acesso poder questionar o que é lei na sua atividade ou no seu espírito para avançar para a inovação 2 a ideia quem não se beneficiou das inovações desses pioneiros que nos abriram hoje o prazer e o progresso? de certa forma, contribuíram para mudar nossas vidas, pois conseguiram desenvolver novas teorias, inventar novas técnicas, criar um novo visual, etc. todos, em seu campo, podem descobrir novos horizontes e abrir novos caminhos, mas raramente chegamos lá por acaso não se pode chegar ao fim da exploração sem ser homem ou mulher de convicções nem sem ter a intuição de que existem outras maneiras de fazer ou de ver as coisas além do mundo conhecido essa visão do mundo exige muita imaginação e a dose de impertinência necessária para pensar por si mesmo 3 sou campeão na cabeça? eu sou quando? não obedeço apenas ao que está estabelecido atrevo-me a inovar, a experimentar coisas novas, porque vejo o que tenho a ganhar e não o que tenho a perder quero abrir o caminho para encorajar quem vem atrás eu não sou quando? tenho medo do que não conheço não quero correr riscos estou afogado em meus pequenos hábitos acompanho o movimento porque não me compromete com nada e tenho medo de que a instituição não aprecie minha inovação 5 orgulho 1 o que é? o orgulho é uma qualidade mais do que um defeito quando se trata desse sentimento de orgulho admirável que leva os homens a se superarem a querer provar seu valor a reagir, a se recuperar após fracassos ou humilhações a recusar o destino perdido 2 a ideia cuidado, o orgulho é uma faca de dois gumes provoca a necessidade de reconhecimento e pode nos dar forças para fazer tudo para nos elevarmos escaparmos de nossa condição ou reconquistarmos nossa dignidade no entanto, na ação, o orgulho pode nos cegar e nos impedir de estar no jogo principalmente quando estamos preocupados apenas com nosso ego e nossa imagem alguns competidores recusam a luta quando veem que serão dominados pois se consideram bons demais para viver tamanha humilhação nesse caso, pensamos que temos uma reação de orgulho quando estamos apenas ficando com raiva ou reclamando para conseguir se concentrar, é essencial saber acalmar o orgulho, fazer desaparecer o interesse por si mesmo apenas o ato e o momento presente contam quanto mais você deixar seu orgulho de lado, mais você estará imerso em seu desempenho 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Eu respondo com orgulho e me recuso a ficar atolado no fracasso em ação, deixo meu orgulho de lado deixo a tempestade passar porque é a única maneira de jogar melhor Não sou quando? Meu orgulho me impede de me concentrar recuso a luta porque não suporto a ideia de ser dominado eu reclamo ao invés de lutar eu me preocupo com meu ego ao invés de lutar pelo meu orgulho 6. Entusiasmo 1 O que é? O entusiasmo é o dom de apreciar o que se tem e o que se experimenta de sentir alegria no trabalho e no esforço de demonstrar admiração e espanto admiração, uma qualidade que muitas vezes tem o efeito de liderar os outros 2. A ideia Aqui está uma qualidade maior que, no entanto, não ocupa o lugar que merece A falta de entusiasmo nem sempre é considerada um defeito por que a insatisfação crônica tem a desculpa de ser muito séria ou muito perfeccionista Essa atitude é facilmente desculpada pois parte de uma boa intenção No entanto, o fato de nunca estarmos felizes com o que nos acontece facilmente se torna um mau hábito pela força, nos tornamos incapazes de tirar proveito do que nos acontece, o que afeta nosso progresso e nosso desempenho e acabamos esquecendo o que é amor verdadeiro Na verdade, esse pequeno mau hábito pode, com o tempo, extinguir uma paixão Não há vergonha em ser surpreendido, em êxtase ou simplesmente em demonstrar gratidão a quem cuida de nós É até sinal de boa saúde e juventude mental porque o entusiasmo preserva a frescura e a ingenuidade dos primórdios quando tudo era simples Os mais entusiasmados fazem bem o que fazem porque continuam a agir como se fosse a primeira vez Quanto aos cínicos, muitas vezes parecem mais espertos mas não têm nem sempre a inteligência da vida, dos sonhos e da ação 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Trabalho duro com alegria e consigo mostrar humor na competição Mesmo em momentos tensos Cultivo meu entusiasmo em vez de cultivar a difamação Dou o máximo Porque demonstro que aprecio o que tenho as minhas condições de trabalho o meu formador, etc Eu não sou quando? Acho que não é legal mostrar que me divirto Nada é bom o suficiente para mim Esqueço que meu entusiasmo pode conduzir aqueles que me conduzem 7. Esteja em busca 1. O que é? Estar em pesquisa significa ser movido pela sede de aprender e compreender É a capacidade de permanecer curioso e ansioso por qualquer coisa que possa ajudar a ir mais longe em seu projeto ou no domínio de sua arte 2. A ideia Na busca de um sonho ou de uma carreira enfrentamos constantemente problemas que nos atrasam e às vezes parecem intransponíveis Estamos na fase de pesquisa quando estamos obcecados com a solução Quem acaba descobrindo e alcançando marcos é quem gira constantemente em torno de seu sonho e não concebe sua vida sem fazer, em todas as ocasiões, novas descobertas, sem se alimentar de novos encontros, de questionamentos e de diversas habilidades que os ajudarão em sua busca Para ser um bom pesquisador, é preciso gostar de procurar por pesquisar porque na maioria das vezes você só encontra depois de errar Progredir é compreender um erro É à custa de muitas andanças e paciência apaixonada que poderemos encontrar o gesto perfeito Quando você procura por anos, acaba descobrindo coisas incríveis chegando a tal nível de domínio das sensações, de sutileza de percepção que pode tocar o invisível e lançar novos desafios 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Posso ser curioso ao ponto da obsessão Sempre me pergunto o que está faltando para dar o próximo passo para me manter em movimento, estabeleci-me novos desafios Eu não sou quando? Fico saciado facilmente e desânimo diante dos problemas porque não gosto de pesquisar, não oriento minha pesquisa Esqueço meu problema e perco muito tempo Eu esqueço que se eu parar de olhar, eu dou um passo para trás porque os outros avançam 8. A disciplina 1. O que é? A disciplina é a estrutura e as regras que o talento precisa para florescer e florescer Encontrar sua disciplina significa entrar em uma rotina de esforço que permite que você se concentre e faça esses esforços Mesmo quando não estiver com vontade, está, de fato, criando a estrutura que nos criará 2. A ideia Disciplina é uma palavra cada vez menos da moda Evoca o lado militar, a ideia de obediência, confinamento, constrangimentos Preferimos destacar talento, originalidade e personalidade Mas, se você quer ser original, por que não ter uma disciplina original, torná-la uma criação pessoal? Até os artistas adotam uma disciplina, que na realidade não é um constrangimento, mas um trunfo Cabe a cada um encontrar o ambiente de trabalho que mais lhe convém e que o coloque nas melhores condições para se manter por muito tempo, completamente, num único assunto de cada vez A disciplina existe quando as regras se tornam automáticas e você não precisa mais pensar nelas Levantar nessa hora, repetir esse exercício, cuidar do seu equipamento, etc. É um alívio ser disciplinado quando as regras são claras e a repetição estabelecida Mesmo que seja difícil, você se acostuma, e assim fica mais fácil A disciplina acaba se tornando um estado de espírito Isso vai desde a atitude adotar diante de uma dificuldade, até como lidar com os pequenos detalhes práticos Por exemplo, a garrafa de água ou a barra de chocolate que você não deve esquecer de colocar na bolsa São detalhes que dizem muito sobre o estado de espírito do atleta Isso pode parecer contraditório, mas quanto mais a estrutura é Estrita e rigorosa, quanto mais claramente, mais livremente ela pode se expressar Disciplina é liberdade 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Imponho regras de trabalho a mim mesmo, porque o gerente se torna mais forte do que eu Não oponho talento à disciplina, mas procuro ter o talento da disciplina Eu não sou quando? Confio demais no meu talento Não aprendi a aprender e não entendo o sentido da disciplina Não encontrei meu ritmo de trabalho O esforço é um problema Estou distraído Não presta atenção aos detalhes Por exemplo, esqueço de colocar uma garrafa de água na bolsa ou sempre chego atrasado 9. Intensidade 1. O que é? Ser intenso é atingir um alto grau de concentração e esforço A qualidade do trabalho depende da intensidade Todos os recursos são solicitados e convergem para um único ponto O empenho é total, as sensações estão presentes, o corpo progrite 2. A ideia Existem vários níveis de concentração É como se tivéssemos um termômetro na cabeça que indicasse uma simples atenção, depois uma concentração média, lá no alto, a intensidade máxima A intensidade é o critério número 1 para julgar a eficácia de um treino Não são os exercícios que fazem a qualidade de um treino, mas sim a intensidade da concentração e do esforço Um exercício simples executado com intensidade é melhor do que um programa sofisticado que de pouco serve se o empenho for baixo A dificuldade está escondida em todas as coisas, mesmo nos gestos mais simples e óbvios O que parece fácil é sempre muito difícil de fazer muito bem A maior dificuldade não é dar intensidade quando nada nos obriga a isso? O treino serve sobretudo para treinar a sua concentração, para ultrapassar os seus limites físicos E mentais Quem treina regularmente em intensidade progride mais rápido porque usa todos os recursos disponíveis e armazena melhor as informações Todos somos parecidos, a diferença é o esforço O treino serve sobretudo para desenvolver a sua intensidade 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Eu tenho minha rotina para ficar intensa antes de começar meus treinos Eu treino como se estivesse jogando Nos dias em que não me apetece treinar, reduzo a duração, mas não a intensidade Não sou quando? Estou focado, mas não intenso Distraio-me facilmente, disperso-me, acho que um treino leve vai me permitir ser intenso durante a partida 10. Defina metas internas 1. O que é? Definir metas acessíveis de meios com base em itens de ação e compromissos pessoais Em vez de definir apenas metas de resultado, externas 2. A ideia Os objetivos interiores são aqueles que dependem diretamente de si mesmo Dar pequenos passos, comprometer-se a melhorar tal qualidade, respeitar tal ou tal ponto de seu plano Quanto aos objetivos externos, eles estão ligados aos resultados Ganhar tal troféu, alcançar tal ranking, vencer tal adversário Não tem muito valor dizer estou mirando nesse ranking É melhor falar sobre seu plano e objetivos de trabalho Por exemplo, este ano, abordarei tal problema ou defeito Tomar seus objetivos internos como referência também é a maneira mais justa de avaliar seu desempenho real E saber se você está no caminho certo Às vezes as coisas parecem dar errado Os resultados são ruins No entanto, os objetivos internos estão em processo de realização e o plano é bom Necessariamente valerá a pena Observadores que desconhecem os objetivos reais podem entrar em pânico e exercer pressão Pois seu julgamento é exercido em outro nível e de acordo com diferentes critérios Resultados de curto prazo, reconhecimento imediato Somente aquele que está nas confidências do plano é capaz de julgar bem 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Todos os anos estabeleço o meu plano de acordo com objetivos que dependem de mim Eu me pergunto quais são os pequenos passos a serem dados Concentro-me em meus objetivos internos para alcançar meus objetivos externos Não entro em pânico e sigo o meu plano quando os resultados não aparecem Eu não sou quando? Não tenho metas ou apenas digo que quero ser campeão Falo sobre ser sério e trabalhar duro, mas sem nunca dizer no que isso se traduz Tenho um plano muito complicado, com muitos objetivos E esqueço minhas prioridades 11. Associado em dificuldade 1 O que é? Estar associado à dificuldade significa conviver com ela regularmente Tornando-se um parceiro que estimulará nossas qualidades Vá onde os outros não vão 2. A ideia As dificuldades nos moldam, nos ensinam paciência e humildade Nos conscientizam de nossa natureza, de nossos limites e nos preparam para a provável elevação Não existem homens excepcionais Existem apenas ambientes excepcionais Ou seja, contextos difíceis ou particularmente exigentes Até perigosos Que temperam o caráter e nos obrigam a ir ao fundo de nossos recursos insuspeitos A dificuldade estimula a imaginação e a ação Se essas situações não existirem, elas devem ser provocar O princípio do treinamento é criar obstáculos que nos estimulem Cada sessão deve incluir um problema específico Uma passagem difícil Uma série adicional ao término do exercício Quando é difícil, é lá que podemos saber o que valemos e que aprendemos a nos conhecer Como tal, os maus treinos são por vezes os mais interessantes Aqueles em que mais se aprende Um novo obstáculo coloca um problema As sensações não estão lá Tudo dá errado Como vamos reagir? Vamos concordar em arregaçar as mangas para encontrar uma solução? O objetivo do treinamento não é jogar bem Mas treinar bem, preparar-se para enfrentar as dificuldades das futuras competições 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Sou atraído pela dificuldade porque ela me fortalece Tenho um espírito difícil Uso minha imaginação para inventar obstáculos de treinamento Acabo encontrando meu conforto na dificuldade Eu não sou quando? Sempre costumo escolher o caminho mais fácil Eu me permito ser influenciado pelos indivíduos mais preguiçosos do grupo Eu esqueço que é muito difícil fazer coisas simples muito bem 12. Faça escolhas 1. O que é? Fazer escolhas significa assumir uma posição Escolher uma atividade Um ponto de vista Um amigo ir atrás de sua escolha Assumindo as consequências Em determinados momentos da vida Decide Para progredir Abrir mão de algo Conforto Dinheiro Etc 2. A ideia Fazer escolhas significa mais do que simplesmente responder sim ou não as perguntas que nos fazem As escolhas reais são um compromisso real Por exemplo, escolher treinar mais do que outros Ou sair da sua região para encontrar melhores condições de treinamento em outro lugar Para alguns, o mais difícil é mostrar sua vontade e suas convicções Para outros, significa aceitar as consequências de suas escolhas Por exemplo, decepcionar um ente querido ou ter ciúmes de seus pares Alguns se tornam verdadeiros especialistas sem escolha Tomados pelo medo do confronto Exitam e esperam encontrar as costas contra a parede para reagir Não é à toa que eles acham difícil seguir com seus gestos Socos, movimentos, escolhas táticas, etc No final, eles tomam essa direção porque não têm outras possibilidades 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Eu tomo decisões e assumo as consequências Sei defender minha escolha e manter o rumo Eu sei ficar sozinho para fazer minha escolha final Mesmo que antes eu pudesse consultar outras pessoas Eu não sou quando? Deixo que os outros escolham por mim para me desapegar de toda responsabilidade Eu escolho apenas quando não tenho mais escolha Exito demais Me viro Me arrependo das minhas escolhas 13. Treine seu treinador 1. O que é? Treinar seu treinador significa desenvolver um relacionamento com ele tanto profissionalmente quanto humanamente É sobretudo despertar nele o desejo de dar o melhor de si 2. A ideia Às vezes, o atleta espera que tudo venha do treinador Motivação, generosidade, investimento em um projeto Essa situação pode ser frustrante para o treinador Pois não há retorno sobre seu trabalho Não há questionamentos Não há discussão No entanto, um mestre não é apenas recompensado pelo progresso e resultados de seu aluno Ele é especialmente recompensado quando sua colaboração gera um relacionamento e sentimentos fortes Para alguns atletas, todas as desculpas são boas para fugir de suas responsabilidades Eles são os campeões da esquiva Por exemplo, para explicar suas dificuldades, eles podem alegar que não escolheram seu treinador No entanto, quando perguntamos se realmente tentaram trabalhar com ele, se envolver no relacionamento, muitas vezes admitem que nem pensaram nisso O atleta é responsável pelo interesse de seu treinador por ele O trabalho do treinador é desenvolver o atleta, mas o atleta pode encorajá-lo expressando suas opiniões ou seus sentimentos E às vezes até se esforçando para perguntar a si mesmo quais são os sentimentos do mestre e o que ele quer Expressar as próprias convicções, ouvir os outros, está a base da comunicação Este dinamismo permite construir uma relação bilateral enriquecedora, onde cada um é pressionado a dar o melhor de si pelo outro 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Eu penso de vez em quando para motivar meu treinador Sei que meu treinador não espera apenas bons resultados Sugiro exercícios que gosto de fazer e faço perguntas sobre o que não entendo Eu não sou quando? Continuo o bom aluno, intimidado pela autoridade do mestre, que espera tudo dele Não tento dizer o que sinto e privo o meu formador de informações essenciais para o meu progresso Nosso relacionamento é baseado na sedução Agradar o outro é mais importante do que trabalhar com eficiência 14. Transforme um handicap em um ativo 1. O que é? Transformar uma deficiência em um bem significa dar tanta atenção a uma deficiência ou defeito Deficiência física, baixa estatura, deficiência técnica, que acaba por torná-la uma qualidade à força E empurrar essa qualidade mais longe do que se adquirisse naturalmente do começar 2. A ideia Algumas qualidades excepcionais surgem de um defeito Aqueles que desenvolvem uma qualidade ao máximo são, às vezes, aqueles que partem de uma lacuna Porque não têm direito a nenhuma indulgência O que para outros teria sido apenas um ponto fraco para monitorar ou melhorar Os campeões às vezes fizeram disso um desafio a ser enfrentado a todo custo Podemos ficar surpresos ao saber, por exemplo, que um campeão tão conhecido por sua compostura Era conhecido em sua juventude por se irritar com a menor dificuldade Nesse caso, não havia meia medida possível para lidar com tal defeito Finalmente, a qualidade obtida é mais sólida do que outras qualidades naturais Porque o defeito correspondente foi tão combatido que chegou a ser conhecido com perfeição Também podemos compensar um defeito com outra qualidade Por exemplo, um jogador de futebol que compensa uma relativa lentidão com um extraordinário senso de gol E se torna capaz de ter na cabeça essa velocidade que não tem nas pernas Como um tenista que, com um saque medíocre, se torna o melhor recebedor do mundo Muitos campeões tiveram que enfrentar situações difíceis Incapacidade física, perda de um ente querido, ausência de um parente Mas as deficiências podem ser uma força motriz, causar uma necessidade vital de reparo O degrau mais alto do pódio costuma dar as boas-vindas a grandes campeões que antes se sentiam mal e não adentavam mais 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Dou tanta importância a uma qualidade deficiente que acabo dominando a melhor do que quem a tem naturalmente Identifico as vantagens relacionadas com o meu handicap e procuro a qualidade que o compense Eu sou o menor, mas também o mais habilidoso Eu não sou quando? Aceito que as pessoas coloquem rótulos em mim Não sou dotado, pequeno demais, etc Não tenho talento para tirar vantagem das situações Para explicar minhas falhas Me escondo atrás de frases como é por causa da situação O que nunca é favorável Exceto para quem encontra soluções 15. Saber dizer não 1. O que é? Saber dizer não é uma forma de se afirmar através da oposição e do confronto É também o ponto de partida para a resolução de um conflito, em vez de escolher o caminho da evasão 2. A ideia Não é preciso esperar até o dia da competição para defender o seu ponto de vista ou opor-se ao dos outros Em vez de evitar o confronto a todo custo, vamos ver o que temos a ganhar dizendo não para expressar nossa discordância com os outros Pais, treinador, colegas, amigos nos posicionando em relação às solicitações Até mesmo defendendo-nos contra aqueles que abusam sua autoridade ou tirar vantagem de nossa bondade Essas recusas podem estruturar o relacionamento muito melhor do que os consentimentos brandos Saber dizer não também dá mais peso ao sim Quando você diz sim, é um verdadeiro sim, que é reconfortante para si e para os outros 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Consigo dizer não a quem quer se aproveitar da minha bondade Digo não a tentação, passeios, tabaco, álcool, drogas Quando é incompatível com o meu projeto, aceito a ideia de que não posso agradar a todos Eu não sou quando? Exito em questionar a autoridade, mesmo quando acho que estou certo Acho que não, mas digo que sim Ou não digo nada por medo de enfrentar os outros Digo não por princípio, para irritar os outros Mas sem realmente acreditar 16. Liberte-se do olhar dos outros 1. O que é? Libertar-se do olhar dos outros significa poder ser você mesmo E fazer o que sabe fazer independentemente do julgamento dos outros 2. A ideia ou olhar alheio pode nos influenciar de várias maneiras Às vezes pesa sobre nossos ombros Não consigo tocar quando minha mãe vem me ver tocar Às vezes nos dá asas Sempre que eu estou apaixonada Obtenho bons resultados A forma de interpretar o olhar dos outros está intimamente ligada à nossa história pessoal Às nossas experiências anteriores Por exemplo, o famoso você nunca chegará lá assim Ou que talento! Repetidos no passado podem, anos depois, transformar-se em medo de ser julgado ou de decepção Damos um grande passo quando nos tornamos capazes de existir sem buscar nossa salvação aos olhos dos outros Tanto melhor se pudermos compartilhar o que somos Mas é inútil querer fazer muito bem para agradar os outros Forçar a nota Tentar ser o que não somos Ou ser amado a todo custo para compensar deficiências emocionais 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Concentro-me no que sei fazer Independentemente da presença física ou imaginária de outras pessoas Eu me coloco no lugar do outro para entender melhor seu olhar e minimizar seus julgamentos Eu sei apreciar a solidão na competição Eu não sou quando? Interpreto mal os pensamentos daqueles que me observam Submeto-me ao olhar dos outros porque tenho medo de seu julgamento Acredito que devo algo a alguém Minha mãe investiu tanto em mim que não tenho o direito de decepcioná-la 17. Questionamento 1. O que é? Questionar-se significa olhar honestamente para si mesmo e, às vezes, Abrir mão de conhecimentos adquiridos para ir mais longe Pergunta o que nós Ainda pode melhorar ou quais os erros que cometemos Mesmo quando vencemos ou quando tudo está indo bem 2. A ideia O questionamento surge mais facilmente quando as coisas vão mal No entanto, deve ser permanente O perigo pode vir do sucesso Quando estamos muito autossatisfeitos, tendemos a parar todas as pesquisas e descansar sobre os louros Esperamos que as coisas deem errado para pensar em mudar Depois mudamos às pressas e, muitas vezes, fazemos coisas estúpidas Questionar-se consiste em se analisar friamente ou ser analisado Em avaliar sua jornada e seu desempenho de acordo com objetivos internos Os pequenos passos planejados em seu plano E não apenas de acordo com critérios externos, ranking, notoriedade, etc. E, às vezes, resultados enganosos Também é destruidor para reconstruir gestos, métodos de treinamento Às vezes, saber varrer ideias prontas É um risco, é claro Colocar em questão os ganhos que foram tão difíceis de obter Mas evitá-lo muitas vezes impede que os atletas ultrapassem marcos E os campeões subam o último degrau Quando atingem um bom nível ou obtêm um bom resultado Alguns têm tanto medo de perder seus bons sentimentos Que não querem mais ouvir nada que possa perturbá-los Viver nesse medo ou confinamento pode enfraquecer 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Continuo vigilante mesmo quando tudo vai bem Considero um resultado alcançado como uma etapa e não como um resultado Encaro o questionamento como um desafio Às vezes, questiono o que aprendi apenas para me propor novos desafios e recuperar o entusiasmo Estou ciente de que o fato de buscar melhorar uma deficiência No início, é sempre feito em detrimento de um ponto forte Eu não sou quando? Estou muito feliz comigo mesmo e ainda estou esperando minhas costas para a parede para fazer mudanças Entro em pânico assim que tenho um resultado ruim Questiono tudo Nunca peço a opinião do meu treinador Por medo de suas críticas ou por falta de curiosidade Dezoito generosidade 1. O que é? A generosidade é uma nobreza de caráter, bem como uma tendência ao excesso O que significa que damos sem calcular e que fazemos espontaneamente mais do que se espera de nós 2. A ideia Não somos generosos quando damos algo, mas quando damos algo que nos custa Sem esperar resultados imediatos, sem perguntar quais serão as consequências desse presente No entanto, se custa no momento, a generosidade, seja no esforço ou no relacionamento, sempre traz algo a longo prazo Quando somos generosos com a vida, isso nos faz sentir bem A nossa própria generosidade, confiar, dar-se, saber perdoar, dar uma oportunidade a alguém, inspira generosidade nos outros E, no entanto, diante de uma dificuldade, o caminho da generosidade é o menos óbvio É mais fácil pensar no que se tem a perder, deixar-se guiar pelo cálculo, pela contenção ou pelo medo Quando não calculamos e exageramos, erramos, nos esforçamos para nada Mas, mesmo que façamos as coisas por nada, nunca é completamente por nada 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Prefiro fazer demais do que insuficiente Dou-me aceitando não ser recompensado Digo a mim mesmo que você aprende com seus erros e que pode ganhar muito quando está pronto para perder muito Continuo capaz de fazer escolhas para não desperdiçar minha generosidade Eu não sou quando? Contento-me em fazer o que me pedem e sou tão calculista que tenho medo de experimentar Não dou, não recebo, fico onde estou Dou demais, por medo de não ser aceito ou por sentir que sempre devo algo aos outros 19. Trabalhe sua linguagem corporal 1. O que é? Trabalhar sua linguagem corporal significa usar seu corpo para aprender a dominar a si mesmo A controlar suas emoções e sentimentos A maneira como você fica de pé, anda, olha e respira faz parte da linguagem corporal 2. A ideia Na competição, a linguagem corporal muitas vezes revela os estados de espírito dos lutadores Especialmente entre os jovens, ao primeiro alerta, revela dúvidas, preocupações, frustrações Por exemplo, alguém que anda com os ombros curvados, arrastando os pés, mostra que não tem autoconfiança ou que está resignado Quem olha para todos os lados ao seu redor denuncia sua febre, alguém cujos gestos são desordenados é mentalmente dissipado O corpo é, de certa forma, o guardião de nossas emoções, pode nos ajudar a canalizá-las ou pode deixá-las escapar com toda a nossa energia Perder a calma é duplamente prejudicial, dá confiança ao oponente e prejudica a nossa concentração E, quando as emoções nos dominam, perdemos o contato com a realidade Por exemplo, um adversário pode ser temido por outras razões que não suas habilidades reais, por sua imagem ou sua reputação Para que o corpo funcione bem, a mente deve funcionar bem, mas o inverso também é verdadeiro Ao aprender a controlar nossa linguagem corporal, podemos influenciar nossas qualidades mentais Manter a cabeça erguida é igual a mostrar autoridade, deixar de lados iguais, permanecer lúcido, relaxar, etc Temos uma boa linguagem corporal porque somos mentalmente fortes Ou somos mentalmente fortes porque temos uma boa linguagem corporal 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Eu ajo no meu corpo para agir na minha mente, seja qual for o placar, nunca se sabe se perco ou se ganho Minha atitude corporal reflete minha autoridade pessoal Não sou quando? Minha linguagem corporal revela todas as minhas fraquezas e dúvidas Meu corpo entra em pânico assim que as coisas dão errado Eu me espalho em vez de ficar compacta Eu não entendia que trabalhar minha linguagem corporal é uma maneira de trabalhar meu autocontrole 20. Vá para outro lugar 1. O que é? Ir para outro lugar significa sair do seu ambiente para ver outra coisa Conhecer pessoas e se inspirar por elas Satisfazer outras paixões e realizar várias atividades ao mesmo tempo também obriga a ir ao essencial e permite que você dê um passo atrás nas questões 2. A ideia Existir através de múltiplas identidades, profissionais, desportivas, artísticas Esta é a melhor formação para aprender a adaptar-se a diferentes contextos Se você conseguir afastar outros centros de interesse da sua atividade principal e sair do seu ambiente de vez em quando Você volta enriquecido por essas experiências e isso pode melhorar seu projeto inicial Conhecimentos e qualidades adquiridos em uma área Por exemplo, aprender outro idioma Podem ser usados para melhorar o desempenho Por exemplo, superar a timidez ou abrir a mente É possível viver uma vida dominada por sua paixão Mas que deixe espaço suficiente para respirar ar fresco de vez em quando investir em outro lugar Por exemplo, os atletas que exercem uma atividade profissional devem estar muito bem organizados O que os obriga a ir ao essencial Ou empresários que lidam com vários negócios em lugares diferentes desenvolvem uma mente sintética Aprendem a dar um passo atrás A delegar Além disso, eles conseguem colocar em perspectiva as apostas de uma competição ou de um exame Porque sabem exatamente que a vida não é só isso 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando Vou a outros círculos onde as pessoas me veem de uma forma diferente Meus vários projetos se alimentam e me ensinam a organizar bem meu tempo A trabalhar rapidamente Na véspera de uma competição Gosto de visitar um museu Eu não sou quando Estou muito focado no meu projeto desportivo E não consigo colocar em perspectiva os desafios da competição Procuro desculpas para não sair da rotina Eu gostaria de ver outra coisa Mas me deixei influenciar por pessoas do meu meio que nunca saem 21 bons joga mal 1. O que é? Jogar mal significa ter um bom desempenho quando em forma média Estar 100% em forma 2. A ideia Cinco vezes por ano um atleta será mágico E cinco vezes por ano será miserável São os outros jogos que tornam o atleta valioso Jogar mal não significa ser cuidadoso e não correr riscos Mas significa ter seu nível médio de desempenho como referência e não seu melhor nível Os picos de forma não podem ser controlados A única coisa que você pode controlar é seu nível médio Se você trabalha bem Especialmente se dedica tempo aos seus fundamentos e gestos básicos E não apenas aos gestos mais difíceis ou espetaculares Você pode melhorar esse nível médio Também podemos julgar o valor de um competidor quando ele joga mal O verdadeiro desempenho é manter-se eficaz mesmo em um dia Ruim e ganhar jogando mal é sempre um bom sinal Prova de que o nível básico é sólido Esse é o ponto de substituir o famoso Espero estar no meu melhor por seu jogar na média Vou focar em tirar algo bom disso Esta será muitas vezes a melhor plataforma Para tirar o seu desempenho do chão E às vezes começar a tocar muito bem sem ter realmente programado 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Nem sempre espero estar no meu melhor Jogo mal mas tenho meus valores seguros Minha compostura Meu domínio técnico Meu físico Posso lutar e quem sabe vencer Eu sei que meu nível médio é meu nível verdadeiro Aquele abaixo do qual não posso ir Eu não sou quando? Tenho lacunas de desempenho significativas e desmorono Quando as coisas dão errado Eu treino com muita frequência em overdrive E apenas as jogadas brilhantes me interessam Na competição Coloco a fasquia muito alta Por isso muitas vezes fico frustrado e desapontado Minhas críticas pós-jogo sempre se resumem a Joguei bem ou joguei mal 22. Faça um mini-luto 1. O que é? Fazer mini-luto significa aceitar no dia a dia o que não existe mais Adaptar-se às mudanças para seguir em frente Quanto melhor conseguirmos dominar essa habilidade Melhor seremos capazes de viver e apreciar o momento presente e permanecer eficazes 2. A ideia Oportunidades perdidas Um salto perdido Um pênalti perdido Ou contra-performances podem nos levar à frustração Nervosismo e tristeza Mas o que acabou acabou E não devemos olhar para trás se quisermos progredir Pelo contrário Trata-se de lamentar o que já não existe Não é uma capacidade essencial de se adaptar às mudanças Às múltiplas perdas inevitáveis para seguir em frente Iniciar um novo capítulo Uma nova história O luto bem-sucedido envolve aceitar o inevitável para se recuperar Ninguém pode encontrar equilíbrio no presente sem antes fazer esse trabalho de separação 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Na competição, é só o ponto, a recuperação, a ação, que vem que me interessa Eu escolho usar as oportunidades perdidas para me recuperar mais rapidamente Prevejo lutos previsíveis e me preparo para eles Por exemplo, deixar uma estrutura de treinamento ou trocar de treinador Eu não sou quando? Refiro-me demais a coisas do passado que não dependem mais de mim Se eu tivesse feito isso, o que me impede de me dedicar totalmente ao que estou fazendo? Continuo repetindo os mesmos padrões de comportamento que me impedem de progredir Crio para mim um mundo artificial em que o passado é idealizado Porque me recuso a encontrar pontos de referência no presente Antes era melhor 23. Cultive sua diferença 1. O que é? Em vez de esconder sua diferença ou uma particularidade moral, racial ou física Use-a e defenda-a Ousar ser excêntrico Ser o mau aluno Explorar o que te faz original para construir uma identidade forte É isso que significa cultivar a sua diferença 2. A ideia Você não pode agradar a todos Mas pode pelo menos aceitar não ser como todo mundo Em algumas profissões, ser diferente pode ser uma vantagem Certos atores ou cantores são admirados porque são estrelas Mas também porque tem um traço de caráter marcante Um defeito, às vezes um defeito físico Com o qual se pode identificar e que lhes confere seu charme A carreira de um original muitas vezes começa mal e passa por grandes dificuldades Somos acusados de ser especiais, estranhos Então, quando você é capaz de perseverar e conseguir algo O estranho pode de repente se tornar grande Para cultivar a diferença, é preciso poder contar com referências fortes e bem estabelecidas Suas convicções, sua religião, sua aparência, seu talento, seus ideais Manter-se fiel a esses padrões nos protege de sermos submetidos à lei dos outros E nos dá a força de que precisamos para afirmar nossa diferença Seja no palco, na frente de um adversário ou com nossos pares 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? O que me distingue dos outros me permite construir a mim mesmo Atrevo-me a assumir a minha diferença e uso-a bem O que me censuram? Eu cultivo porque sou eu Eu não sou quando? Transformo minha diferença em complexo de inferioridade Quero parecer com os outros Porque acredito que isso me protege Minha diferença me isola irremediavelmente 24. Concentri-se no que você pode controlar 1. O que é? Para focar na competição, você precisa se preocupar apenas com seu próprio desempenho E não com o que você não pode controlar 2. A ideia Quando ganhar ou acertar é o único objetivo Nossa concentração pode ser afetada Por outro lado, aumentamos a probabilidade de sucesso Quando nos distanciamos do resultado da ação E quando nossa atenção está fixa no que podemos controlar Aplicar tais instruções técnicas ou tais táticas Manter a calma Ser combativo Você não tem chance de estar no seu melhor na competição Quando está preocupado com coisas além do seu controle Por exemplo, o resultado final, o meio ambiente, o público, o sol, o vento, azar, desempenho de nossos concorrentes O que outros pensam em nós A única coisa que podemos controlar é como gerenciar e usar esses elementos Na verdade, quanto mais nos concentramos em coisas incontroláveis Menos nos concentramos em coisas controláveis Uma vez que nos livramos do equívoco de que podemos controlar totalmente nosso destino Ficamos mentalmente mais livres Mais relaxados e gostamos mais da competição Paradoxalmente, este é o melhor caminho para o sucesso Os grandes campeões conhecem perfeitamente este conceito Quanto mais importante a partida Mais eles disciplinam suas mentes para não se preocuparem com o resultado quando se trata de atuar 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Meu objetivo é dar o melhor de mim antes de ganhar Você pode influenciar o resultado de uma partida Não controlá-la Sei que minha concentração aumenta quando toda a minha energia é canalizada para o que depende de mim No tênis Não penso em fazer um saque vencedor Concentro-me, por exemplo, no meu arremesso Eu não sou quando? Eu dou desculpas ao invés de me adaptar e me corrigir e deixar um incidente incontrolável afetar meu desempenho Estou decepcionado com o final de uma derrota Porque tenho a sensação de não ter feito tudo para vencer Eu tento ser espetacular Me preocupo com o que o público vai pensar 25. Lucidez 1. O que é? Lucidez é um estado elevado de alerta e consciência Permanecer calmo no calor do momento Ser sensível, receptivo a tudo o que acontece no chão É de certa forma a inteligência da ação que dá a impressão de ter tempo Para ver e sentir o tiro certo Quanto mais lúcido, mais inspirado 2. A ideia Distingamos dois tipos de lucidez A lucidez intelectual Ou seja, a análise de um problema ou de um comportamento E lucidez instintiva Em ação Ou seja, uma visão clara e global do jogo Dos elementos Do espaço A análise instantânea de uma situação Esta é a lucidez instintiva Menos compreendida e mais difícil de dominar Porque passa mais pelo corpo e pelas sensações do que pela reflexão É o corpo que se tornou inteligente e capta tudo como se tivesse antenas Os competidores perdem a lucidez em campo principalmente por causa da correria Assim que você se esforça demais As antenas entram A visão fica turva e tudo parece ir rápido demais A lucidez Assim como a maioria das qualidades criativas Concentração Imaginação Inspiração Não pode ser controlada Elas vêm se as deixarmos vir Através do desapego e da capacidade de transformar a tensão em relaxamento Para recuperar a lucidez em ação É preciso respirar, acalmar, relaxar e recuperar a fluidez de seus movimentos e sequências Qualquer que seja disciplina Um atleta que se move como um gato Desperta seus sentidos Tem um olhar mais aguçado e uma melhor compreensão da situação 3. Sou campeão na cabeça Eu sou quando Vejo tudo e íntegro naturalmente todos os parâmetros Espaço Adversários Pontuação Estou inspirado Sinto o tiro certo Tiro a linha certa na hora certa Tenho a impressão de ter tempo De receber cada informação uma após a outra E de poder preparar com calma minhas respostas Eu mantenho a calma enquanto todas as minhas luzes estão acesas Como uma bomba adormecida Eu não sou quando Deixei-me arrastar pelo turbilhão dos acontecimentos Minha cabeça está no saco Eu forço e corro Tudo parece estar indo rápido demais Perco meus sentimentos Estou com a visão turva do jogo 26. Combine água e fogo 1. O que é? Casar água e fogo significa poder ser fluido e agressivo Ou seja, tecnicamente Encontrar o equilíbrio certo entre força e flexibilidade Taticamente Ser ofensivo mantendo-se relaxado e preciso 2. A ideia Fogo é agressividade Portanto poder Velocidade Força Espírito conquistador A água é o relaxamento que canaliza o poder Que promove boas sensações Timing Regularidade Finesse Fluidez Um dos problemas da técnica é a proporção entre todos esses elementos Se estou muito relaxado O fogo se apaga Me deixo levar Sou mole Não tenho mais ritmo Adormeço Meus golpes flutuam e perdem a precisão Eu me permito ser dominado pelo adversário Por outro lado Se sou muito agressivo A água não pode conter o fogo Forço Enrijeço Perco tempo e a força me faz perder velocidade Minhas sensações são imprecisas Fico violento em vez de agressivo Não sou mais lúcido Toco de forma desconexa Mas, quando faço sucesso no casamento da água e do fogo Sou flexível e alerta Calmo e dinâmico ao mesmo tempo Pulo sem desperdiçar energia Pressiono Vou em frente mantendo-me preciso Este meio termo é a chave para jogar limpo 3 Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Ataco de forma inteligente porque permaneço fluido Volto à regra do meio termo assim que perco o controle Conquisto como um gato Não como um touro Eu não sou quando? Vou de um extremo ao outro Ou muito solto ou muito agressivo Eu coloco o poder antes do sentimento e do tempo Então sou impreciso e inconsistente Meu poder transborda e me faz perder velocidade Sou nadador e luto contra a água 27 Pense no jogo Não na aposta 1 O que é? Pensar no jogo Não na aposta Significa desviar a mente da seriedade da aposta Para orientá-la em direção ao seu plano de jogo Tem alguns pontos de referência para enfrentar o medo Ocupe seus pensamentos com o procedimento a seguir 2 A ideia Em momentos importantes Para evitar pensar demais Deixar que as apostas matem o jogo e nos façam perder nossos meios O melhor método é focar em um plano de jogo simples e claro Um ponto técnico até você Recordação Um plano tático Uma atitude Ver parte 1 Capítulo 3 Assim O problema é deslocado E o importante não é mais o que está em jogo Este ponto deve ser vencido Mas o caminho Como vou jogar? A incerteza Fonte de ansiedade É substituída pela certeza Há um trabalho a fazer Um plano a seguir E isso Sei que posso fazer Só depende de mim No entanto Para poder pensar em seu plano de jogo Você deve ter um É óbvio Mas muitos concorrentes realmente não têm um Eles nunca se fizeram essas perguntas Como vou ganhar? Com o que estou contando para ganhar? Qual é a tradição de jogo do meu time? Quando a mente começa a devagar O ideal seria não poder pensar de forma alguma Mas é difícil pará-lo Especialmente quando você se esforça Mas graças ao plano de jogo Sabemos o que pensar Temos um pensamento de desfile ligado à nossa pontuação técnica O que nos leva a jogar aqui e agora 3 Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Tenho um plano de jogo a seguir Não há mais incógnitas Sei o que tenho que fazer Tenho um pensamento de desfile em momentos tensos Por exemplo Uso a febre do outro para manter a calma Eu jogo para jogar É onde eu jogo melhor Eu ganho de qualquer maneira Para mim Se eu fizer o meu trabalho Eu não sou quando? Eu me pergunto quem vai ganhar Penso no que está em jogo Nas consequências Meus pensamentos parasitas me distraem E me deixam nervoso Não tenho referências para enfrentar o medo Não tenho plano de jogo para voltar aos trilhos 28 Não mudar no momento crítico 1 O que é? Não mudar no momento crítico Significa jogar os pontos importantes Como os outros pontos Pensando que o adversário vai mudar alguma coisa Alguma coisa em seu jogo ou em sua atitude Ficar tenso Ficar febril Brincar de brinquinho ou forçar O que é um bom motivo para não mudar a si mesmo 2 A ideia No desporto como noutros lugares O principal não é ganhar todas as vezes Ou ganhar todos os pontos Mas ganhar os pontos importantes Diz-se que os campeões são melhores Que os outros em momentos cruciais Não é o contrário Os outros que são menos bons Quando o campeão consegue se manter igual a si mesmo E jogar como sempre? A chave então seria não mudar Quando chega o momento importante e a pressão aumenta A maioria dos competidores retém seus gestos por medo de perder Ou, pelo contrário, forçam o jogo e correm O fato de não mudar nada em seu jogo Deixaram-nos vir Eles se sentem melhor porque não precisam fazer nada grande Então é natural para eles 3 Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Procuro jogar os pontos importantes como os outros pontos Aproveito a febre do outro Passo a esperar a luta com entusiasmo Porque inverti a situação e digo a mim mesmo Finalmente, um momento crítico O adversário pode mudar alguma coisa Que me incita a não fazer e me tranquiliza Não sou quando? Mudo facilmente de atitude ou tática Eu luto sozinho Acho que só eu me preocupo e esqueço que os outros também podem ter medo 29. Não exagere 1. O que é? Exagerar é forçar o próprio talento Jogar além de seus meios por falta de confiança em suas qualidades básicas No entanto, contar com o que sabemos fazer bem Continua a ser a melhor forma de vencer Mesmo contra adversários que parecem mais fortes 2. A ideia Quando se está prestes a enfrentar um adversário teoricamente mais forte do que nós Tendemos a acreditar que teremos de jogar excepcionalmente bem para vencer O que equivale a dizer que não nos consideramos suficientemente bons para triunfar com o seu jogo habitual Aqui está a armadilha Tentar ser outra pessoa dando tudo de si É aí que você é menos eficaz Você perde sua naturalidade Tenta coisas difíceis Forçadas Não ditadas pela inspiração Não jogamos por audácia Mas por medo Longe de impressionar o adversário Mostramos-lhe que não temos confiança no seu próprio jogo Mesmo com bons remates O adversário sentirá facilmente que estamos em overdrive e só está à espera disso Ele sabe que não pode durar Muitos atletas não se permitem vencer além de uma determinada classificação O que constitui uma barreira psicológica Para vencer um adversário melhor ranqueado Você tem que enfrentá-lo com o que você sabe fazer bem Não para jogar contra o ranking dele Mas contra o que ele é capaz de fazer no dia da luta Muitas vezes somos nós que colocamos nossos oponentes em um pedestal E reforçamos sua superioridade mostrando a eles que nosso jogo básico Não é suficiente para vencer-los Afinal, o adversário é tão bom quanto no dia do jogo 3 Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Tenho confiança suficiente nas minhas qualidades para não mudar o meu jogo Eu me baseio no que sei fazer Mesmo contra um oponente de classificação mais alta Não jogo contra o ranking do meu adversário Mas contra o que ele é capaz de fazer no dia da luta Eu não sou quando? Procuro coisas acima do meu nível e saio da minha área de competência Tenho muito respeito pelo nível do adversário E acredito que tenho que fazer tudo para vencê-lo Tenho tão poucas oportunidades de mostrar o que posso fazer Por exemplo, substituir que me apresso O que é? A animalidade é instinto A espontaneidade é íntima O dom de agir confiando no próprio instinto Para nem sempre controlar o que sairá de si mesmo Pois o que fazemos de melhor, quando criamos É o que nos escapa 2 A ideia Acessar a animalidade é deixar ir Desprender-se desse eu que intelectualiza Moraliza Impõe proibições e atrapalha o animal em si Esse é o mais autêntico que não tem medo do ridículo Que gosta de brincar Aproveite o presente Siga suas intuições e fale a linguagem dos sentidos Eu desenho como estrategista e atuo como primitivo Você não pode ser artista se não tiver acesso à sua animalidade A essa inteligência natural Na criação, fazer começa com deixar as coisas acontecerem Criamos quando a cabeça deixa de dominar tudo E se torna hospedeira de um outro cuja relação com o ato criativo é mais carnal Selvagem, primitiva De fato, as melhores criações Seja pintor, escritor ou músico Impõem-se e parecem vir diretamente do corpo Como se alguém, por dentro Soubesse melhor do que nós o que fazer Mesmo que se tenha talento Não se pode expressá-lo completamente sem animalidade Para um cantor, por exemplo A técnica e o conhecimento da música É a cabeça Mas a voz É o corpo e a animalidade A arte não é apenas uma técnica Mas uma emoção O processo criativo consiste em neutralizar O que nos impede de dar tudo o que podemos dar E de ter acesso ao talento aprisionado em nós Nosso reino oculto 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Encontro o animal em mim e respeito sua estranheza Nem sempre me pergunto por que digo ou faço algo Confio em meus instintos Eu sei quando é hora de deixar ir Eu não sou quando? Eu me controlo demais e não sei trabalhar sem rede Tenho medo do ridículo e perco toda a naturalidade Eu quero muito chegar lá Não sei se muitas vezes você esquece o que quer que você chegue lá Sou demasiado racional Em detrimento das minhas emoções e da minha sensibilidade 31. Não deixe ir 1. O que é? Na competição Não deixar ir significa evitar o menor relaxamento da tensão Durante as fases do jogo Pesar em todos os momentos Estar presente e não dar presentes O resultado de uma competição é decidido mais pelos pontos que damos Do que pelos pontos que ganhamos 2. A ideia Não podemos eliminar todos os erros Mas podemos nos esforçar para fazer o mínimo possível Acima de tudo, as faltas diretas Não causadas pelo oponente Devem ser limitadas O que custa caro são os momentos de distração Os momentos em que ocorre uma queda na concentração também são inevitáveis É preciso saber gerenciá-los Gerenciar a descida Limitar sua duração e limitar os danos E colocar os lançamentos nos momentos certos Timiotes Paradas Um competidor que não desiste pressiona seu oponente pela constância de sua concentração Faz com que sinta que terá que lutar por cada ponto Por cada metro de terreno O que muitas vezes acaba por parecer uma montanha intransponível e desencorajar a outra Essa qualidade é adquirida pelo hábito de jogar todos os pontos Ao contrário do hábito comum Eu me aplico em dois pontos e o terceiro equilíbrio para clarear a mente Você não pode ganhar todos os pontos Mas você tem que jogar todos eles Não adianta ser brilhante se for estragar tudo com uma ausência de 5 minutos Ou marcar um bom ponto se for estupidamente dar 2 E não esqueçamos o poder do desejo Na vida como no esporte Quem tem sucesso é tenaz e não deixa nada passar Seu desejo não conhece ambiguidade É por isso que eles não relaxam seu esforço e sua concentração 3 Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Não dou pontos Não cometo erros não forçados Tenho o direito de errar quando tento algo Mas não porque não estou presente Faço escalas Acostumando-me a não relaxar mentalmente A fazer valer cada abraçada Cada passada Cada passada Eu pressiono o adversário com a minha consistência Eu não sou quando? Estou tenso Tenho buracos na minha concentração Dou confiança ao adversário Ele sabe que pode contar comigo para ajudá-lo Meu desejo é irregular e às vezes contraditório 32 Abrace a frustração 1 O que é? Aceitar a frustração significa enfrentar a impossibilidade de satisfazer imediatamente o desejo Apelando à paciência e à lucidez Este é um passo essencial para superar suas dificuldades e manter seu ânimo 2 A ideia As frustrações fazem parte do nosso cotidiano São previsíveis Todos nós temos o direito de ficar desapontados Assim como temos a escolha entre desistir ou arregaçar as mandas para sair dessa Quando nos deixamos dominar pela frustração Não podemos mais seguir em frente ou seguir em frente Continuamos sendo a criança mimada que não conseguiu o que queria e que está se afogando em suas lágrimas A comunicação torna-se difícil e a menor dificuldade torna-se uma montanha Como não pensar eternamente frustrados com quem sempre há algo errado e que tem prazer em reclamar constantemente? O primeiro passo é aceitar a realidade Começa com a admissão de que as coisas nem sempre saem como planejado Além disso, deve-se renunciar à perfeição e à crença em um mundo ideal Assim, podemos encarar a frustração pelo lado positivo, vê-la como ela é Um desafio à sua paciência, à sua capacidade de sair de tempos difíceis 3 Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Percebo que uma carreira de sucesso é feita de altos e baixos Aceito que os bons resultados e os bons sentimentos não venham imediatamente Olho para trás do obstáculo e procuro a solução em vez de fazer disso uma montanha Eu não sou quando? Sou muito perfeccionista e fico com raiva assim que encontro uma dificuldade Eu me julgo e questiono tudo assim que não consigo como desejava Estou olhando a todos os custos para uma solução fácil para evitar a frustração 33 Autoridade pessoal 1 O que é? A autoridade pessoal é uma força de caráter que é percebida sem necessidade de demonstração Alguns indivíduos subitamente preenchem o espaço com sua mera presença, sua aparência e a sensação de segurança que exalam Na competição, eles agem como se a vitória fosse deles Seu talento é que nós acreditamos neles 2 A ideia Ter autoridade pessoal significa defender o que você é sem precisar dizer Porque você pode ver, você sente, é essencial Ao contrário de quem sempre precisa enaltecer suas qualidades, quem tem autoridade exerce um poder de fascinação mantendo certo mistério Eles têm sua lei, dão a impressão de saber quem eles estão, para onde vão, o que querem É muito difícil atacar alguém que sabe quem ele é É uma qualidade essencial na competição, onde o objetivo é se impor para não ter que se submeter à lei dos outros, do adversário, do ambiente, dos rankings Qualquer luta representa a oposição de duas identidades, duas lógicas, duas histórias, batalha psicológica sutil onde a demonstração de sua autoridade, às vezes por intimidação ou lavagem cerebral, desempenha um papel importante O vencedor geralmente tem a personalidade mais forte Para vencer, o mais importante não é impor suas táticas, mas sua vontade Com igual habilidade, você ganha com sua personalidade Não confunda autoridade pessoal com o desejo de dominar alguém que tem autoridade e não é necessariamente alguém que domina os outros Pelo contrário, pode até ser discreto e modesto O objetivo é se afirmar e ganhar respeito 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Não demonstro minhas dúvidas, mesmo quando sinto falta, pareço saber o que estou fazendo Apelo à minha autoridade, olho o outro nos olhos Fico em pé, permaneço calmo Eu não sou quando? A autoridade dos outros me desarma, me desestabiliza, não consigo convencer Não mantenho nenhum mistério porque falo demais Muitas vezes eu perco o jogo mental mesmo sendo tecnicamente melhor 34. Estar apaixonado pela pressão Estar apaixonado pela pressão significa usá-la em vez de se submeter a ela ou tentar evitá-la Dependendo da relação que você tem com ela, a pressão pode se tornar transcendente, não paralisante e o que era assustador pode se tornar emocionante 2. A ideia A pressão gera medo, tensão, ansiedade No entanto, uma dose de medo é necessária para acionar o alerta dos sentidos e, às vezes, extrair recursos insuspeitos de si mesmo É o caso dos maiores campeões que podem dar o seu melhor nas grandes ocasiões Eles têm medo, mas adoram, daí seu poder de transformar a tensão em capacidade de agir Entre os amantes da pressão, podemos classificar os grandes desportistas, os aventureiros do extremo Mas também os atores, os empresários, os criadores Todos aqueles que precisam constantemente de impor desafios e colocar-se em perigo Para montar um negócio, para se sentir vivo Curiosamente, esfregar os ombros com medo e desafiá-lo é uma forma de eles se protegerem dele A pressão, portanto, não é boa nem má em si mesma Pode ser paralisante quando vivenciamos e transcendente quando aproveitamos e vemos nele a oportunidade de mostrar nosso valor 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? Gosto de jogar finais, tenho medo, mas não entro em pânico Antes de uma corrida importante, na linha de partida, ou antes de jogar um ponto importante Sou capaz de sorrir interiormente, luto para vencer, não para evitar a derrota Eu não sou quando? Em vez de pressionar, quero esquecer, agir como se não existisse, tenho medo de ter medo Prefiro jogar sem espectadores, senão não suporto que meus parentes me vejam 35. Recupere o prazer perdido 1. O que é? Aceite o desaparecimento do prazer diário e redescubra-o 2. A ideia O que poderia ser mais normal do que perder o prazer de chutar uma bola ou nadar ao praticar essas atividades todos os dias? Ainda muitos Muitos atletas chegam a duvidar quando veem esse prazer desaparecer Esse fenômeno ocorre principalmente entre os profissionais que hoje praticam seu esporte com muita seriedade ou em ambientes estressantes Para encontrar sensações perdidas, você pode fazer uma pausa, criar uma falta, encontrar-se sozinho, ouvir seu corpo e assim testar seu apego à sua disciplina É quando perdemos algo que percebemos o quanto isso significou para nós E quando encontramos o que tanto sentimos falta, o desejo pode ser ainda mais forte, lá vamos nós de novo Em qualquer atividade, o prazer é o antiferrugem, o elemento que garante uma prática longa e saudável Sem prazer, a qualidade de vida é muito menor Mas você tem que fazer uma distinção entre o completo desaparecimento do prazer e certos momentos vazios em que o prazer não vem imediatamente 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando Não tenho medo de fazer pausas para testar as ligações com a minha prática Estou ciente de que o prazer me permitirá produzir os melhores resultados Primeiro tento fazer as coisas bem e aceito que o prazer às vezes demora a chegar Eu não sou quando Estou muito afogado em minha disciplina e não tenho mais perspectiva de saber do que gosto Fico tenso por querer demais para evocar prazer e bons sentimentos Busco prazer apenas para me divertir e ter bons sentimentos e não para melhorar meu desempenho 36. Autoconfiança 1 O que é? A autoconfiança é a sensação indescritível de que teremos sucesso no que tentarmos Quando pensamos que não somos capazes, não somos mais capazes Na competição, é poder se ver no lugar do vencedor, se permitir vencer 2. A ideia Embora seja o fator número 1 de sucesso, é melhor não falar muito sobre confiança É quando você pensa que perdeu autoconfiança que isso se torna necessário Você pensa nisso quando acaba Novamente, por que se preocupar tanto com algo que você não pode controlar? A confiança é apenas um resultado, consequência de nossa preparação, nosso domínio técnico e outras qualidades sobre as quais podemos atuar, entusiasmo, generosidade no esforço, etc. Se não tivermos um controle direto sobre autoconfiança, podemos ter algum em nosso plano que influenciará a confiança Não adianta dizer a si mesmo que você tem que confiar, você tem que confiar no seu plano A confiança é muitas vezes percebida como um clique e tendemos a esperar impacientemente Achamos que o clique resolverá os problemas, mas é justamente o contrário que acontece Se resolvermos os problemas, os cliques ocorrerão e estaremos prontos para recebê-los Então a confiança virá 3. Sou campeão na cabeça? Eu sou quando? O problema da confiança não surge Faço o meu estilema Quando não tenho confiança, trabalho, tenho a capacidade em competição de fazer crer que tenho confiança Não sou quando? Falo mais de confiança do que do meu plano Eu me pergunto por que a confiança não volta Eu sempre sinto que as outras pessoas são mais confiantes do que eu Capítulo 2 Teste de avaliação de suas qualidades e valores mentais Instruções Para saber onde você está, no nível esportivo, artístico, profissional, etc. Para cada qualidade na tabela anexa, marque uma das quatro áreas Falta ou insuficiente Na média Campeão na cabeça Excesso perigoso Tu é esse Na falta ou insuficiente Você sofre de uma deficiência ou falta de qualidade O que pode prejudicar seu equilíbrio geral Na média Você é um Mr. Everiman da qualidade em questão Você acredita que pode fazer melhor em flow Campeão na cabeça Você está na zona de eficiência e criatividade Você age de forma diferente Você é Nesta qualidade Fora do comum Reconhecemos você por essa qualidade Em excesso perigoso Você tem um grande potencial Mas se não canalizar essa qualidade Você se faz sofrer e corre o risco de queimar suas asas A meta desejada Não se trata de acumular qualidades Uma qualidade não é um produto acabado ou fixo Se você não tem o suficiente Você não decola Se você tiver muitos Você pode falhar O objetivo é encontrar a medida certa para cada um Todas as qualidades não têm a mesma importância de acordo com os indivíduos Mesmo campeões não marcam campeão na cabeça em todos os lugares O teste permitirá que você identifique melhor seus pontos fortes e fracos Você pode então direcionar uma ou duas qualidades para as quais direcionará seus esforços Para aperfeiçoar tal técnica ou modificar tal gesto Essas qualidades serão objeto de pesquisa pessoal Eles podem se tornar objetivos em seu plano Atreva-se a colocar suas qualidades e seus valores em jogo Vamos ver quem tem alma de campeão Coloquei a tabela na tela para que entenda melhor e possa printar Caso queira responder posteriormente no seu celular Faltando o insuficiente Não quer dizer Campeão na cabeça Excesso perigoso A terra do sonho Leve seu sonho a sério Paixão Siga o desejo dele O espírito explorador Orgulho Entusiasmo Plano vale Estar em busca Disciplina Intensidade Defina metas internas Junte-se à dificuldade Para fazer escolhas Treine seu treinador Transformando uma deficiência em Um ativo Saiba dizer não Liberte-se do olhar dos Outros Questionamento Generosidade Trabalhe a linguagem Corporal Vá procurar em outro lugar Bom jogar mal Faça mini-luto Cultive sua diferença A terra da criação Foco Sobre o que podemos controlar Lucidez Combine água e fogo Agressividade e fluidez Pense no jogo, não na aposta Não mude no momento crítico Não exagere Animalidade Nunca deixe para baixo Aceite a frustração Autoridade pessoal Apaixonado pela pressão Encontre o prazer perdido Autoconfiança Os doze valores cavaleiros Sentido de aventura Altruísmo Lealdade Respeito Dignidade na derrota Elegância Honestidade Sentido de honra e da palavra Dada Cortesia Humildade Solidariedade Defesa de um ideal Estamos chegando na última parte do livro. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal para acompanhar os próximos audiolivros que serão postados? Você só tem a ganhar. Aproveite esse tempo e dê esse passo em direção ao seu desenvolvimento pessoal. Parte 5 A Floresta dos Druidas por Maquis Chamalidis Parte 5 A Floresta dos Druidas por Maquis Chamalidis Quando não se é capaz de dar coragem, deve se calar. Franz Kafka Esta última parte destina-se a quem pretenda ir além da simples leitura de um livro e procurar outras respostas para melhor atravessar as várias etapas que conduzem à realização do seu projeto. Veremos primeiro a comitiva daqueles que desejam se tornar campeões na cabeça e as reações à ideia de consultar especialistas. Pais e treinadores são os primeiros a estimular o talento, mas também podem sufocar seu desenvolvimento. É então necessário definir melhor as aspirações do treinador, do spais e do atleta. Uma visita guiada à Floresta dos Druidas, no Vale do Plano, permitirá que você conheça melhor os especialistas no aspecto mental do desempenho. Podemos nunca precisar de seus serviços, mas sempre podemos tentar entender melhor quem são esses druidas e quais são suas técnicas. Entre eles contamos todas as pessoas especializadas em uma ou mais abordagens mentais, o que aliás é o caso de um número crescente de treinadores. Capítulo 1 Mas eu não sou louco! Quando você acha que já tentou de tudo para melhorar e ainda se depara com as mesmas dificuldades, pode ser um sinal de que é hora de procurar ajuda. No entanto, encorajar um ente querido a ir ver alguém muitas vezes provoca reações defensivas, eu posso fazer isso sozinho ou... Eu não sou louco! Essa é a atitude típica de quem tem medo de identificar e enfrentar seus demônios. E se essa famosa frase fosse, sobretudo, pronunciada pelas pessoas que mais precisam consultar um especialista? Na maioria dos casos, os atletas consultam para problemas comuns, por exemplo, nervosismo excessivo, complexo de inferioridade, dificuldades de relacionamento, medo de ser julgado. Mal desempenho, lesões repetitivas, etc. E as pessoas que se defendem a todo custo dessa loucura que não é uma? Eles não veem o que tem a ganhar se aproximando um pouco de sua verdadeira natureza? Mesmo que no fundo eles queiram viver sua boa loucura, eles se abstêm de cultivá-la por medo do ridículo, por culpa, por medo de quebrar tabus, religião, tradição familiar. Eles não são os primeiros a lançar. Vamos ser loucos! Nos raros momentos em que se permitem superar suas inibições, muitas pessoas não conseguem entender o quão bom seria para elas falar sobre o que está acontecendo com elas. Certamente é difícil desvincular-se dos padrões de comportamento que sempre nos arrastaram para baixo. Quer estejam ligados ao nervosismo excessivo ou ao medo do ridículo, esses comportamentos têm suas origens em nossa história pessoal. Qual é o sentido de ter o melhor treinador do mundo se, ao voltar para casa, você recebe o discurso oposto, você nunca vai conseguir? E o que a mãe diz quando diz diariamente ao filho que ele é o melhor? Uma palavra, um olhar, uma agressão psicológica vinda de um dos pais ou do cônjuge pode anular horas e horas de trabalho, mas também provocar reações de orgulho. Vou mostrar-lhes o que sei fazer, algumas das quais estão na origem de grandes carreiras. O atleta não necessariamente entende por que ele está sendo sugerido para consultar. Não é à toa que ouvimos neste momento, mas eu, eu não sou louco. Por isso, é importante identificar melhor as aspirações das diversas pessoas envolvidas. O desejo dos outros. Quem diz aspirações, diz também motivações, objetivos, desejos. Sempre conhecemos os verdadeiros desejos que habitam as pessoas ao nosso redor? A caixa a seguir faz uma distinção entre vários níveis de desejos, aqueles que são exibidos na frente de todos, aqueles dos quais estamos cientes, mas que não revelamos aos outros, e aqueles que estão inconscientes. Trata-se de entender melhor como esses diferentes desejos são mais ou menos compatíveis entre si. Mencionamos aqui apenas os desejos dos pais do atleta e do treinador, mas intervêm outros membros da família, irmãos, irmãs, tios, tias, avós ou da comitiva, amigos, presidente do clube, dirigente, a sua maneira, no plano de carreira de um jovem atleta. Os poucos exemplos tirados da realidade cotidiana mostram o quanto pode haver uma discrepância entre os desejos que manifestamos e os desejos inconscientes. Paz. Desejos expressos, realização de seu filho. Desejos conscientes, mas não ditos. Ganhar dinheiro, ter sucesso socialmente. Desejos inconscientes, ver o filho alcançar o que eles próprios não conseguiram, compensar uma falta em seu relacionamento como casal ou em sua profissão. Atleta. Desejos expressos, divertir-se, estar com os amigos, tornar-se um campeão. Desejos conscientes, mas não ditos. Tornar-se uma estrela, melhorar sua classificação. Desejos inconscientes, ser amado, superar o pai, compensar um complexo de inferioridade, opor-se à autoridade, cultivar a ambiguidade entre conseguir agradar os pais e não puni-los. Treinador. Desejos exibidos, fazer o atleta progredir. Desejos conscientes, mais tácitos. Alcançar o sucesso esportivo e social, construir campeões. Desejos inconscientes, alcançar os resultados que não alcançou como atleta. O equilíbrio relacional entre os pais, o atleta e o treinador depende então da compatibilidade de seus respectivos objetivos. Quanto mais compatíveis os objetivos, mais harmonioso é o triângulo, pais, atleta, treinador. Este é o caso quando pais e treinadores respeitam o desejo do jovem e permanecem em seu lugar para permitir que ele se aproprie de seu projeto. Assim, o equilíbrio ideal baseia-se na homogeneidade e complementaridade dos diferentes desejos. No entanto, este equilíbrio está longe de existir em famílias onde os pais precisam dos resultados desportivos obtidos pelo filho. Uma das razões desse desequilíbrio vem da incapacidade de realizar o trabalho de luto necessário para estar em paz consigo mesmo e não pesar sobre os outros. Quanto aos adultos, o equilíbrio seria facilitado se eles se aceitassem como são e lamentassem o que nunca se tornarão. Esse esforço para viver na realidade nos pede para abandonar a ilusão de que nossos filhos um dia farão o que sempre quisemos. Façam. Quanto aos jovens, podemos ajudá-los a compreender melhor a situação de seus pais, mesmo que acabem lamentando os pais que gostariam. Para começar, você deve trabalhar concreto e coletivamente nas palavras que usa diariamente e que podem ter um impacto estimulante e inibidor no progresso do atleta. As palavras que falam Quem nunca foi convidado por um treinador ou um pai a deixar ir? Solte Você tem que ser positivo Você tem que se divertir É suficiente ouvir estas instruções para aplicá-las? Não existem outras maneiras de conseguir isso? A experiência mostra que frases desse tipo não são muito eficazes. Como prova, milhões de pessoas recebem esse tipo de instrução todos os dias, mas sem saber como traduzir essas palavras em ação. Sua reação geralmente é olhar intrigado para o doador e agir como se entendesse o que precisa ser feito antes de ficar mais tenso. Eles têm a estranha sensação de que há um problema de comunicação sem poder resolvê-lo. No entanto, na maioria dos casos, não é culpa deles. Obviamente, há muitos exemplos começando com devemos. Quando as coisas não vão bem, devemos nos questionar, mas ainda podemos nos perguntar o que significa essa frase vinda de um adulto que se encontra na impossibilidade, ele mesmo, de se questionar. É muito mais fácil pedir aos outros do que exigir de si mesmo. Seja o presidente de um clube de futebol que demite seu treinador após uma série de derrotas ou um pai obsessivo que, à beira da quadra de tênis, reclama do nervosismo de seu filho. Ele sempre age com a mesma dificuldade de agir com responsabilidade demonstrando harmonia entre suas palavras e suas ações. Não esqueçamos que a atitude do treinador ou dos pais corre o risco de ser repassada ao atleta. Por exemplo, um treinador nervoso ou desanimado não tem o mesmo efeito no nível de confiança de um atleta que um treinador calmo e controlado. Como pedir algo ao seu aluno ou filho sem dar o exemplo, sabendo que as atitudes são transmitidas de uma forma ou de outra? Quando ouve pela enésima vez o famoso Concentre-se, calma. Seja independente ou liberte-se, são grandes as possibilidades que já não nos ouvimos ou que nos tornamos alérgicos a eles. Por anos, você pode ser insensível aos discursos de seus treinadores e seus pais, mas às vezes é suficiente que a mesma mensagem seja entregue por outro ninguém, com outras palavras, para que prestemos mais atenção a isso. Às vezes as letras tocam um acorde e podem causar um clique real. Muitas pessoas congelam quando ouvem o conselho pessoas desajeitadas ao seu redor. Este é o ponto do trabalho indispensável de pesquisa sobre as palavras que falam com o outro e que fazem a relação evitar o rotina e estimula o questionamento que todo casal precisa para evoluir. Não venha praticar. Venha praticar. Se atletas como Stephanie Diagana ainda se lembram anos depois desse tipo de frase, pronunciada por seu treinador Fernão Ortebise, é que ela tinha que marcar seu espírito. Surpreendo o outro. Tenha a visão oposta. Criando novos eslogans. Tudo isso contribui para o dinamismo do trabalho. O criatividade de um treinador é então transmitida ao atleta que pode se apropriar a liberdade de fazer algo a respeito. Muitas vezes, basta substituir uma palavra por outra para provocar um clique. Esse trabalho de tradução pode ter a seguinte aparência. Ao invés de dizer. Tente dizer. Ao invés de dizer. Solte. Tente dizer. Você pode. Ao invés de dizer. Concentrado. Tente dizer. Coloque-se nas condições de. Ao invés de dizer. Faça isso. Faça aquilo. Tente dizer. Permita-se. Ao invés de dizer. Seja disciplinado. Tente dizer. Seja exigente consigo mesmo. Ao invés de dizer. Você tem que ser positivo. Tente dizer. Escolha a opção que te eleva. Ao invés de dizer. Devemos vencer. Tente dizer. Dê a si mesmo a luz verde. Ao invés de dizer. Comportar-se como um adulto. Tente dizer. Procure liderar pelo exemplo. Ao invés de dizer. Divirta-se. Tente dizer. Faça por você primeiro. Ao invés de dizer. Precisamos acreditar. Tente dizer. Tentar algo. Ao invés de dizer. SH. Tente dizer. Obrigado por me permitir empurrar meus limites. O conceito think positive, que veio dos Estados Unidos, mostra, por exemplo, a necessidade de reformulação. Perfeitamente adaptado à realidade e à mentalidade norte-americana, este conceito é difícil de aplicar com jovens tensos e perplexos, obrigados a ser positivos. Quando você está acostumado a viver em uma sociedade que qualifica como nada mal o que é extraordinário, pode parecer difícil de repente ver tudo cor-de-rosa. Agir como se tudo fosse positivo às vezes equivale a mentir para si mesmo para evitar mudar certas coisas e melhorar a si mesmo. Portanto, é inútil importar conceitos que funcionam em outros lugares sem verificar seu valor em outras condições. No entanto, não se trata de ser positivo a todo custo, mas sim de ser realista e optimista. O famoso é difícil jogar contra este adversário pode tornar se agradeçule porque me permite empurrar o meu limites. E o treinador te aconselha a cerrar os punhos para mostrar sua agressividade? Claro, pode ser benéfico fechar o punho, mas se esse gesto não vier de dentro, ele permanece sem sentido. Um simples olhar pode ser mais intimidador do que a simulação de agressão, que corre o risco de se extinguir assim que a resistência do adversário a põe em causa. Cabe a cada um buscar usar o que lhe pertence, inteligência, corpo, palavras, imagens. E já podemos começar com coisas acessíveis, como escolher palavras que sejam realmente significativas para nós. Este exercício pode levar cada um a questionar seus próprios desejos e, assim, ajudar a evitar mal-entendidos e tensões em favor de uma comunicação mais eficaz. Entre os que conseguiram, que souberam conquistar o respeito e encontrar a distância certa entre seus desejos e os dos outros, alguns entraram na floresta dos druidas para pedir ajuda que não encontraram em nenhum outro lugar. Capítulo 2 Especialistas mentais Antes de procurar ajuda em outro lugar, muitas vezes esquecemos que é antes de tudo o treinador que deve ser capaz de ajudar o atleta a progredir. Além disso, os treinadores são muitas vezes psicólogos que se ignoram. Nem sempre é necessário ter concluído os estudos ou obtido diplomas para ajudar os outros. Também não há necessidade, como alguns treinadores, de direcionar seus alunos para os druidas desde a primeira dificuldade, sem ter realmente tentado explorar seus próprios recursos. Muitas vezes basta sensibilidade, empatia, bom senso e um pouco de imaginação para encontrar soluções. Mas o treinador não pode prever tudo ou entender tudo se seu aluno não pedir sua ajuda. Acontece que somos muito tímidos para confiar nos entes queridos, que nem sempre estão disponíveis para assumir o papel de confidente, amigo, psiquiatra, treinador mental. Aqui, lança-se a expressão, a preparação mental. Mas de que forma de preparação estamos falando e de que mente é essa? O melhor é conhecer os druidas cuja gama de poções e serviços é muito ampla e muito variada. É útil entender o que essas pessoas fazem e fazer perguntas. De onde vem esse druida? Qual é o passado dele? Qual é o método dele? É flexível o suficiente para lidar bem com o meu caso? Vamos partir da seguinte observação. Cada druida tem sua própria receita e seu próprio título, o que pode nos impedir de ver claramente na floresta. Entre o sofrologista, o mestre em PNL, Programação Neurolinguística, o professor de yoga, o psiquiatra ou o psicanalista, o psicólogo ou o psicoterapeuta. Nem sempre damos sentido às coisas e muitas vezes acabamos resumindo o processo dizendo que se trata do treinador mental de tal equipe ou de tal atleta. É por isso que vamos definir amplamente o trabalho do diferentes druidas que na maioria das vezes trabalham no mundo dos esportes. O sofrologista se esforça para modificar os estados de consciência por vários meios, como a hipnose e as técnicas de sugestão, fórmulas que resumem um projeto positivo e relaxamento dinâmico inspirado nas filosofias orientais. Do grego SOS Harmonia, Serenidade, de Cinzas Espírito, Consciência e Logia, Teoria, a sofrologia visa a harmonia da consciência pelo fortalecimento da imagem corporal, visualização e estimulação da imaginação. A imaginação mental é a capacidade de imaginar uma situação competitiva de forma positiva com a intenção de obter melhor aprendizado e melhor concentração. O que praticamos todos os dias sem saber, e muitas vezes considerando o lado negativo, me vejo perdendo durante as qualificações, ao invés do ângulo positivo, me vejo lúcido e determinado desde o início da competição. Em disciplinas como skill ou equitação, por exemplo, quando você está em uma situação, já imaginou as dificuldades e o percurso. Inspirando-se na hipnose, o sofrologista mantém a atividade consciente à beira de adormecer, no chamado nível sofronico. Fechar as pálpebras, controlar a respiração e concentrar-se em cada parte do corpo nos conecta ao nosso mundo interior e nos permite acessar um estado modificado de consciência, chamado sofroliminal. Trata-se de recarregar esse nível de consciência com conteúdo positivo, combatendo todos os parasitas que minam nossos pensamentos, medo, ansiedade, etc., nossa percepção dos outros e nossa conduta. Durante a sessão, o sofrologista acompanha e apoia esse esforço com sua voz suave e calma, convidando a pessoa a colocar seu objetivo em imagens. Um mestrado em Programação Neurolinguística, PNL, utiliza um conjunto de técnicas de comunicação e transformação que se concentra nas nossas reações e não na origem dos nossos comportamentos. Preferindo como ao porquê, oferece uma grelha de observação para melhorar a percepção que temos de nós próprios e dos outros. A PNL lida com processos de pensamento, sensações e as palavras que os acompanham. O objetivo é ajudar as pessoas a definir suas âncoras, ou seja, as palavras, imagens, cheiros, sons ou sensações susceptíveis de desencadear o efeito desejado, concentração, autoconfiança, espírito de luta. Conhecer melhor os estados em que se sente eficiente e competente permite construir uma caixa de ferramentas personalizada da qual todos podem tirar a vontade em tempos difíceis. Yoga é um método de relaxamento. O relaxamento progressivo de Jacobissen ou o treinamento autógeno de chute são outros. O professor de Yoga trabalha a postura e a respiração para produzir um estado de relaxamento muscular, afrouxamento e reduzir a tensão. Os três tipos de druidas que acabamos de discutir são geralmente treinados em instituições privadas. Alguns estabelecimentos emitem certificados e diplomas após algumas participações em seminários, enquanto outros, mais exigentes, oferecem cursos ao longo de vários anos antes de garantir uma formação de qualidade. Quanto aos vários shinkings, eles são da universidade. O psiquiatra é um médico especialista que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento de doenças mentais como depressão, anorexia, fobias, esquizofrenia, etc. Normalmente, o atendimento combina entrevistas e tratamento medicamentoso, mas alguns psiquiatras passaram por treinamento em psicoterapia. Observe que, estatisticamente, os atletas não são menos imunes a doenças mentais do que o resto da população. O psicólogo deve seguir cinco anos de formação validados por um diploma. Dependendo de sua especialização, ele trabalha individualmente ou em grupo com vários métodos, entrevistas, testes psicológicos, questionários ou inspirando-se em outras técnicas descritas abaixo. O psicólogo comportamental trabalha um aspecto do indivíduo ou um sintoma específico, como a fobia. Para fazer desaparecer o medo de aranhas, por exemplo, gradualmente colocaremos a pessoa fóbica em contato com aranhas. Isso se chama de sensibilização sistemática. Aqui, não se trata de buscar a origem do sintoma, de onde vem o medo, mas de fazê-lo desaparecer levando o indivíduo ao ponto em que a hiperestimulação em uma situação fóbica irá criar de sensibilização, por exemplo, tocar aranhas até que o medo seja superado. O psicólogo clínico trabalha o indivíduo como um todo, com suas emoções e vivência emocional. Ele se interessa pelos fenômenos. Inconscientes que empurram tal pessoa a agir de uma forma que ela não entende, não consigo terminar minhas partidas, não entendo por que estou lesionado antes de competições importantes. O psicólogo clínico utiliza as entrevistas individuais, às vezes testes psicológicos, para analisar o discurso e a história do indivíduo, a fim de ajudá-lo a estar de acordo consigo mesmo e com seus desejos. O psicólogo esportivo trabalha com atletas, treinadores ou pais dentro de federações, clubes, etc. Suas abordagens variam e são descritas neste capítulo. Ele às vezes trabalha no campo, dependendo dos pedidos e dos seus hábitos. Alguns estão interessados na dimensão social de um grupo, por exemplo, a coesão dentro de uma equipe esportiva. Outros procuram compreender melhor a esfera cognitiva, ou seja, as diferentes percepções de um atleta em ação, por exemplo, um ginasta realizando um salto. Trata-se, então, de dissecar todos os fenômenos mensuráveis, como a visão periférica ou a tomada de decisão em condições de competição. O psicoterapeuta geralmente é um psicólogo ou psiquiatra que fez algum trabalho pessoal e treinamento adicional. Suas ferramentas terapêuticas podem ser a fala, a expressão corporal, a pintura ou a escrita. Basicamente, existem dois tipos de encolhedores, aqueles que buscam o porquê de um comportamento, clínicos e psicanalistas, e aqueles que estão mais interessados no como, ou seja, mudança de comportamento, como a PNL. Ressalta-se que a formação dos psicoterapeutas é feita fora das universidades, institutos e centros de formação privados. Capítulo 3 Dez perguntas para um druida Após esta rápida travessia da floresta dos druidas, vemos que a expressão preparação mental é muito vaga para resumir essas práticas. Você tem que manter as coisas em mente para não misturar as poções dos druidas. Muitas pessoas pensam que existem duas categorias de druidas, os que ajudam no desempenho e os que visam o desenvolvimento do atleta, como se esses dois objetivos fossem separáveis e incompatíveis. A ambição na cabeça da champion é justamente combinar esses dois objetivos para demonstrar que você pode se divertir enquanto melhora seu desempenho. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde o druida é confrontado com o equilíbrio psicológico de seu cliente. Muitas vezes acontece, após algumas sessões voltadas apenas para melhorar o desempenho, que o atleta começa a falar sobre si mesmo e suas dificuldades psicológicas. Infelizmente, muitos atletas e treinadores tendem a aplicar band-eye de simples e lesões que precisam de mais cuidados. Um problema não resolvido voltará como um bumerangue de uma forma ou de outra. Não é preciso trabalhar apenas a respiração para ser campeão mundial em treinamento. Com boa respiração, se você ficar tenso em estado de hiperventilação no momento da competição. A busca pelo druida mais adequado para um problema específico é uma aventura. Claro, você pode procurar conselhos de pessoas que já tiveram experiências semelhantes. Mas isto não é o suficiente. No dia em que você estiver cara a cara com um druida, poderá fazer perguntas específicas para economizar tempo e evitar surpresas desagradáveis. Aqui estão 10 perguntas que as pessoas que procuram o druida certo devem fazer. 1. Você pode me ajudar a especificar o que eu quero? Trata-se, em primeiro lugar, de verificar se o desejo de obter ajuda realmente vem de si mesmo. Não é porque consultamos um especialista que encontraremos soluções para nossos problemas. Muitos atletas vão ver um druida apenas para agradar seu treinador ou pais para que possam dizer, fui, mas não deu certo. Além disso, são estes que procuram, como Asterix e Obelix, a poção mágica que lhes permitirá ser todo poderosos e invulneráveis, em suma, buscar o impossível. Uma coisa é precisar trabalhar em si mesmo, outra é se dar os meios para chegar lá. Percebemos que pode haver um conflito entre uma parte de si que quer ir lá e se curar e outra que tem medo de revelar suas fraquezas, suas incertezas, seus medos. O trabalho do druida, então, é identificar de onde vem o pedido. Decidi que preciso de ajuda ou meu treinador me disse que preciso trabalhar em minha mente. Em seguida, trata-se de especificar o pedido inicial Ajude-me a administrar minhas emoções antes e durante a competição para ver com mais clareza e possivelmente detectar um segundo pedido. Como superar o medo de decepcionar pessoas que têm tanto investido em mim? 2. Que dispositivo você sugere? Não é fácil encontrar a pessoa certa, aquela com quem você se sentirá confortável o suficiente para falar livremente, o primeiro passo para deixar ir. Muitas vezes o primeiro encontro permite que você sinta se quer voltar ou não. Em caso afirmativo, trata-se, então, de determinar o dispositivo, isto é, todos os meios dispostos segundo um plano, ou o quadro, local, frequência, conteúdo, financiamento, adequado ao progresso. Nem muito rígido, nem muito flexível, o aparelho pode ser desenvolvido pelo druida e pelo cliente, mas cabe ao druida definir as regras de acordo com seu código de ética. Por exemplo, podemos nos dirigir muito bem, mantendo uma distância profissional. Por outro lado, em um ambiente onde as pessoas usam a familiaridade quase automaticamente, as formalidades formais tornam-se um símbolo que dissocia esse trabalho da atividade esportiva cotidiana. Há uma diferença entre ter um druida vindo para seu local de treinamento e se mover em torno de sua prática. A experiência Mostra que o primeiro caso envolve menos esforço. É mais confortável acolher o druida entre dois treinos do que mobilizar, inclusive intelectualmente, para sair do microcosmo esportivo. Em resumo, um dispositivo válido deve prever todos os cenários possíveis para garantir uma estrutura bem definida onde se possa trabalhar com serenidade. Pode-se até dizer que o dispositivo que o druida coloque em prática reflete sua compreensão da teoria que escolheu colocar em prática. 3. Qual é a sua especialidade? Alguns druidas têm sua especialidade, crianças, adolescentes ou adultos. Outros são generalistas e lidam com todas as populações. Alguns intervêm em campo, presença nos treinos e nas competições, debrefins sobre a atitude corporal, etc. Outros se recusam a fazê-lo para manter distância. Tudo depende das técnicas e objetivos de cada um. Assim, as instituições que acorem os jovens aspirantes trazem psicólogos especializados em adolescência para dar-lhes a oportunidade de se expressarem sobre o que estão passando, distância da casa da família, posicionamento no grupo de treinamento, alterações corporais, comportamento nutricional, etc. 4. Qual é o papel do meu treinador ou dos meus pais? O treinador que busca aprofundar seu treinamento psicológico aumenta muito suas chances de ajudar o atleta e economizar seu tempo. O treinador também pode se beneficiar da ajuda de certos druidas para questionar suas próprias práticas ou aprender as técnicas descritas. Este método é cada vez mais comum hoje, permite ao formador ver mais claramente as suas motivações. Além disso, por que não envolver as pessoas que influenciam diariamente o atleta? O trabalho pode ser feito em pares, mas também em grupos, por exemplo, com o treinador ou com os pais no caso dos mais novos. Aqui, o druida tem interesse em se posicionar não entre o atleta e seu treinador, mas com eles, a fim de evitar mal-entendidos em relação à sua abordagem. Às vezes, faz mais sentido trabalhar apenas com o treinador, principalmente quando o treinador faz um pedido pessoal e o atleta. Não está disposta a investir neste processo. Não é raro um druida ter que se posicionar diante de um treinador ou de um atleta que só pede conselhos e receitas, diga-me o que fazer, enfim, que pede prematuro, de o pronto para pensar e é incapaz de se registrar em uma pesquisa pessoal. Por outro lado, entendemos que alguns pais e treinadores têm medo de deixar os jovens consultar um especialista porque correm o risco de falar de si mesmos com o druida e, às vezes, essa perspectiva não os atrai em nada. Nesse caso, eles preferirão direcionar o atleta para uma técnica física, relaxamento, yoga, em vez de para análise das relações com os que o cercam. 5. Que descrição você oferece? Druidas que defendem a privacidade sabem o quanto são importantes para proteger a qualidade de seu trabalho. O sigilo profissional existe desde Hipócrates, o maior médico da antiguidade. É extremamente importante esclarecer as regras sobre o que deve e o que não deve ser comunicado. Às vezes, é total descrição. O druida guarda tudo para si. Às vezes, cabe ao atleta decidir o que pode ser comunicado a terceiros dependendo da natureza do trabalho. Assim, estaremos mais bem preparados para enfrentar as clássicas perguntas de treinadores ou pais após uma sessão com seu prodígio. Então, correu bem? Como gerenciar a confidencialidade? O que dizemos ou não? Alguns druidas, especialmente os menos experientes, ficam tão felizes por serem chamados que se sentem compelidos a enviar o favor revelando o conteúdo das sessões. Outros chegam a pedir uma porcentagem dos ganhos do atleta ou oferecem abaixar seus preços se puderem usar o nome do atleta para promover sua publicidade. 6. Quanto custa? Tal passo primeiro requer coragem e honestidade antes de pensar em esforços. O tempo, viagens e implicações econômicas são secundárias. Alguns druidas aplicam taxas mais baixas para pessoas em dificuldade, estudantes, desempregados, outros consideram que seu trabalho merece um preço fixo. Os cenários também variam dependendo do pagador. Quando você paga a si mesmo, você sabe por que está lá. No entanto, ainda acontece muitas vezes que tudo é apoiado por um terceiro, paz, clube, liga, federação. Pergunta-se se o atleta ainda viria se coubesse a ele pagar ou pelo menos participar dos honorários dos especialistas. Podemos falar de uma abordagem pessoal quando evoluímos em um sistema que dá tudo aos melhores jovens, mesmo quando eles não pedem nada. 7. Quanto tempo vai durar? A duração varia de algumas sessões a alguns anos, dependendo do método escolhido. Com um bom professor de yoga, você pode aprender a respirar a partir da quinta sessão. O trabalho de sofrologia tem uma duração variável, desde algumas semanas a um ano, dependendo do objetivo pretendido e das técnicas implementadas. Como parte de uma terapia cognitiva breve, é assinado um contrato escrito de 10 a 20 sessões para definir um objetivo de trabalho específico, superar o medo do elevador. As sessões com um psicanalista se estendem por vários anos, durante os quais se trata de avançar no autoconhecimento até o dia em que se sinta suficientemente preparado para seguir esse caminho sozinho. 8. Quais são os perigos? O objetivo real de uma colaboração não seria acabar com ela, para que o atleta possa continuar por conta própria com base no que aprendeu, em vez de continuar uma história sem fim? Mas alguns druidas são tão inseguros que precisam criar dependência. Sem minha ajuda, você não pode ter sucesso. Cuidado com o druida que fala de seu jogador ou seu sucesso esportivo com tal atleta. Alguns gostam do papel do bombeiro que vem apagar o fogo alguns dias antes do evento do ano, outros afirmam ter a verdade onde não há. Nesses casos, está em jogo algo além de uma simples colaboração profissional e pode se perguntar quem, o druida ou o atleta, precisa mais do outro. Às vezes, os treinadores também são muito mais psicólogos do que profissionais, porque já provaram suas habilidades, enquanto o druida corre o risco de buscar agradar, ser reconhecido em um ambiente que o fascina. Seja ele psicólogo ou sofrologista, pode cair na armadilha de querer ser como atletas ou treinadores, falar como. Eles se vestem como eles, e assim perdem sua originalidade, sua autenticidade, sua distância profissional. Por fim, quando funciona, esse atleta teve resultados muito bons com um druida, o mundo esportivo tende a copiar e colar e prescrever esse método para todos os outros. Não é porque tal método funcionou bem com um colega de treinamento que terá o mesmo resultado em outros. 9. O druida deve ser especializado em minha disciplina esportiva? Claro, um druida que conhece o mundo dos esportes pode economizar seu tempo, na medida em que você não precisará explicar tudo a ele. Por outro lado, um druida não pode saber tudo sobre cada disciplina esportiva, e a maioria das dificuldades discutidas não está diretamente relacionada à atividade esportiva. O jogador de tênis de mesa fala sobre problemas que não estão necessariamente relacionados ao tênis de mesa. No entanto, independentemente da disciplina praticada, por trás das exigências habituais, estresse da competição, falta de autoconfiança, lesões repetidas, o gatilho está principalmente quando você se permite ouvir a si mesmo e se olhar no espelho. Não conhecer a disciplina esportiva pode até ser uma vantagem na medida em que o druida se concentra principalmente no ser humano como um todo. Assim, uma mulher pode muito bem ajudar os jogadores de futebol e um homem, atletas de nado, sincronizado. 10. Como posso saber se é a pessoa certa? Finalmente, em vez de perguntar ao druida se ele é especialista em tal e tal esporte, não é melhor identificar a personalidade do druida? Ele transmite confiança? Ele é capaz de ir além de seu medo? Ele trabalhou em sua própria motivação? Aqui, novamente, está a questão do desejo. O que está por trás de seu desejo de exercer sua profissão, ajudar os outros, ser reconhecido, compensar deficiências pessoais? Por trás de todas essas considerações, a questão de saber se o druida deve levar o atleta mais longe do que ele mesmo é muito relevante e, neste caso, pode-se perguntar se alguém pode dar o que ele não tem. E se não fizermos essas perguntas abertamente, pelo menos podemos pensar sobre elas. O druida tem um lado campeão em sua cabeça? Em conclusão, recordamos os grandes desportistas pelas suas qualidades físicas e mentais e pela nobreza dos seus valores, mas não podemos deixar de elogiar os grandes mestres que os ajudaram pela sua sabedoria, perspicácia, humildade, capacidade de dar coragem, mas também por sua capacidade de se afastar para o bem de seus pacientes ou de seus alunos. Saindo da floresta dos druidas, entendemos que estes estão próximos dos antigos sacerdotes gauleses e bretões, que tinham a responsabilidade de celebrar o culto, educar os jovens e tomar decisões. A sua floresta revela-se ao mesmo tempo como tentação e ao mesmo tempo pode ser assustadora porque nos provoca no que está dentro de nós, os nossos desejos, os nossos medos, os nossos conflitos, mas aí também cabe a cada um fazer a escolha que mais lhes convém. Entre fast food e a boa receita de família, entre a promessa da poção mágica e o silêncio da incerteza. Champion d'Angela Tete é também um programa de formação e coaching, coletivo e individual, destinado a grupos, atletas, artistas, estudantes, executivos ou colaboradores de empresas, etc. Trabalho em Autoconsciência A busca de progresso e valores A psicologia da criação e performance, no palco, em competição, negociação, exame. Para informações adicionais, visite o site em www.championdaslatete com ou através do e-mail contacte arroba championdandaslatecom E para informações. Obrigado.